Leitura de capa. Nome do livro. A Mina de Ouro. Autora, Agatha Christie. Descrição da capa. Foto de uma casa grande, vista de fora, com três andares e várias janelas. Sobreposta a ela, no canto inferior direito, foto em tons amarelados de um homem segurando uma arma e caído ao final de uma escada. Índice. A Mina de Ouro. Asta. 1. O Mistério de Lácio. Lista D. Asta. 2. A Moça do 3. Pasta. 3. A Bravura de Eduardo Wabelson. Pasta. 4. Jane Procura Emprego. Pasta. 5. Um Domingo Crutífero. Pasta. 6. A Esmeralda do Rajá. Pasta. 7. O Canto do Sismo. Pasta. 8. O Cão da Morte. Pasta. 9. A Cigana. Pasta. 10. O Lampião. Pasta. 11. O Estranho Caso de Sir Andrew Carmichael. Pasta. 12. O Chamado das Asas. Pasta. 13. Flor de Magnória. Pasta. 14. Não fosse o cachorro. Pasta. 15. A Autora e Sua Obra. Pasta. 16. Pasta. 1. A Mina de Ouro. Jorge Dundas estava parado em plena city, pensando. Nota de Rodapé. 1. Zona onde se concentra o maior movimento financeiro e bancário de Londres. Fim da nota de Rodapé. De todos os lados, simples funcionários e gente empenhada em ganhar dinheiro surgiam e passavam como avassaladora maré. Mas Jorge, impecavelmente vestido, de causas muito bem frisadas, nem lhes prestava atenção. Só procurava encontrar uma forma de sair daquela situação. Não era para menos. Entre ele e o tio rico, Efraim Liebetter, da firma Liebetter & Dilling, tinha-se travado que as classes inferiores chamam de ameastas, bate-boca, fecha-astas. A bem da verdade, diga-se que o bate-boca havia partido quase exclusivamente de Mr. Liebetter. As palavras jorravam os seus lábios numa torrente incontida de revolta e indignação. E o fato de, no fundo, se resumirem também quase exclusivamente a repetições, nem parecia perturbá-lo. Limitar-se a dizer uma coisa apenas uma vez, de modo bem claro e conciso, não figurava entre os lemas de Mr. Liebetter. A causa era bem simples, o esclavamento e a irresponsabilidade criminosa de um rapaz que, tendo de trabalhar para ganhar a vida, se ausenta do emprego no meio da semana sem se indignar a pedir licença. Mr. Liebetter, depois de dizer tudo que lhe deu a cabeça, e boa parte já pela segunda vez, parou para tomar fôlego e perguntar o que Jorge pretendia com aquilo. Jorge respondeu simplesmente que tinha sentido vontade de tirar um dia de fome. Umas férias, para ser mais exato. E o que quis saber, Mr. Liebetter? Viam a ser as tardes de sábado e os domingos? Sem falar, na festa do Espírito Santo ocorrido havia pouco tempo, e no feriado bancário de agosto, que não tardaria a chegar? Jorge frisou que não gostava de tardes de sábados ou domingos, nem de feriados bancários. Queria ter um dia de verdade, quando fosse possível, encontrar algum lugar ainda não invadido por metade da população longuía. Mr. Liebetter declarou, então, que havia feito todo o possível pelo filho de sua finada irmã. Ninguém poderia dizer que não lhe tivesse dado uma oportunidade, mas, evidentemente, de nada adiantara. Assim, para o futuro, Jorge disponia de cinco dias de verdade por semana, além do sábado e do domingo, para fazer o que bem entendesse. Rapaz, você teve nas mãos uma mina de ouro, acrescentou, num toque final de retórica, e não soube aproveitar. Jorge retocou que, na sua opinião, era justamente isso que tinha feito. E Mr. Liebetter, trocando a retórica pela cólera, ordenou que ele se retirasse. Eis, pois, Jorge, perdido em cogitações. O tio voltaria atrás ou não? Sentiria no íntimo algum afeto para o sobrinho, ou apenas uma indiferença brutal? Nesse exato momento, ouviu uma voz, a mais inesperada de todas. Olá! Parado no meio fio ao seu lado, estava um carro esporte, vermelho, de capô quilométrico, trazendo ao volante aquele fino e popular ornamento da nossa melhor sociedade, Mary Montressor, segundo a descrição dos jornais que lhe publicavam a fotografia pelo menos uma vez por semana. E sorria de um modo irresistível para Jorge. Nunca imaginei que um homem pudesse lembrar tanto uma ilha, disse. Quer dar uma volta? Nada me agradaria mais, respondeu Jorge, sem hesitar, saltando para o assento do passageiro. Avançaram lentamente, porque o tráfego não permitia outra coisa. Cansei disto aqui, declarou Mary Montressor. Vim só para ver como era. Vou voltar para Londres. Não se atrevendo a corrigir a imprecisão topográfica, Jorge respondeu que lhe parecia uma ótima ideia. Foram indo, às vezes devagar, outras com súbitos acessos de velocidade, quando Mary Montressor encontrava a oportunidade de ultrapassar alguém. Jorge teve a impressão de que era meio otimista nesse sentido. Mas funcionou-se com a ideia de que ninguém morre mais que uma vez. Achou melhor, porém, não puxar conversa. Preferia que a sua bela motorista concentrasse a atenção no que estava fazendo. Foi ela que recomeçou a falar primeiro, escolhendo o momento em que descreviu uma curva alucinada em torno do Hyde Park Corner. Você não quer casar comigo? Perguntou com a maior naturalidade. Jorge engoliu em seco, reação que talvez se pudesse atribuir a um ônibus enorme que parecia disposto a esmagá-los. Orgulhou-se da prontidão de sua resposta. Adoraria, disse, com a maior facilidade. Pois olha, retrucou Mary Montressor vagamente, qualquer dia destes, talvez você case. Entraram numa reta sem acidentes, e no mesmo instante Jorge avistou novas manchetes reproduzidas com de destaque à entrada da estação de metrô do Hyde Park Corner. Espremidas entre grave situação política e coronel levado aos tribunais, numa se lia, moça da sociedade casa com duque, e na outra, o duque de Ed Hill e Miss Montressor. Que história é essa de duque de Ed Hill? Inquiriu Jorge com firmeza. Entre mim e Bingo ficamos noivos. Mas então, o que você disse agora em a mesma? Ah, aquilo retrucou Mary Montressor. Sabe o que é? Ainda não resolvi com quem vou casar realmente. Então, por que ficou noiva dele? Foi só para ver se eu conseguia. Todo mundo vivia dizendo que seria tremendamente difícil. E não foi nem um pouco. Que azar para Bingo, disse Jorge, vencendo com constrangimento de chamar um duque autêntico pelo apelido. Não vejo por que, disse Mary Montressor. Vai ser até bom para ele, embora eu duvide que haja alguma coisa que possa ser boa para Bingo. Jorge fez outra descoberta, novamente com o auxílio de um cartaz colocado de maneira estratégica. Mas, claro, hoje é dia de corridas em Ascolt. Como se explica que você não tem a igreja? Mary Montressor deu um suspiro. Estava precisando de umas férias, disse, em tom de queixinho. Pois eu também, exclamou Jorge, encantado. E só consegui que meu tio me botasse no olho da rua para passar a fome. Quer dizer, então, que se nós casarmos, as minhas vinte milídeas anuais talvez venham a calhar? Não há como negar que nos proporcionariam certos confortos domésticos, admitiu Jorge. Por falar nisso, lembrou Mary, vamos dar uma volta aí pelo interior para ver se encontramos uma casa que sirva para nós. Parecia um plano simples e maravilhoso. Atravessaram a patina e o bridge, chegaram à variante de Kingston e, com um suspiro de satisfação, Mary apertou o pé no acelerador. Não demorou muito e estava no campo. Meia hora depois, com uma exclamação súbita, ela fez um gesto dramático e apontou com a mão. Diante de ambos, no alto de um morro, via-se uma dessas casas que os corretores de imóveis costumam descrever, raramente com justeza, como, abre aspas, uma joia rara, fecha aspas. Suponhamos que, ao mesmo tempo, a descrição da maioria das casas de campo tenha se tornado, de fato, uma realidade e se fará uma ideia de tal casa. Mary parou na frente de um portão branco. Vamos deixar o carro aqui e entrar para dar uma olhada. É a nossa casa. Decididamente, é a nossa casa, concordou Jorge. Mas, pelo jeito, há alguém morando aí. Mary descarta uma hipótese com um aceno de mão. Subiram juntos o caminho siluoso que dava acesso à casa. Vista de perto, dava a impressão de ser ainda mais convidativa. Vamos esquiar pelas janelas, propôs Mary. Jorge mostrou relutância. Você não acha que essa gente... Não quero nem pensar neles. A casa é nossa. Estão morando aqui apenas por uma casualidade. Além do mais, o dia estava beleza e com certeza saíram. E se alguém nos surpreenderem flagrante, eu digo, eu digo, que julguei que fosse a casa de Mrs. De Mrs. Brattel Stanger. E peço mil desculpas, meu meu querido. Bem, nesse caso, então, creio que não há problema, condenou Jorge. Olharam pelas janelas. A casa estava muito bem mobiliária. Tinham acabado de chegar ao estúdio quando escutaram passos sobre o cascalho atrás deles. Viraram-se e deram de cara com o mais irrepensível dos modulos. Ah, exclamou Mary, recorrendo ao seu sorriso mais cativante. Mrs. Brattel Stanger está? Eu estava olhando para ver se ela não estaria no estúdio. Mrs. Brattel Stanger está, senhora, disse o mordulo. Quero ter a bondade de me acompanhar. Fizeram a única coisa cabida. Acoplaram o mordulo. Jorge começou a calcular a margem de possibilidade de uma coincidência daquelas. E chegou à conclusão de que, com um nome como o Padre Stanger, tinha que ser no mínimo de uma para vinte mil. Deixe por minha conta com o Chico Chou, sua companheira. Tudo vai sair bem. Jorge ficou simplesmente encantado com a ideia de deixar a situação por conta dela. A seu ver, o momento requeria o máximo tato feminino. São conduzidos a uma sala de visitas. Mal como o mordulo se retirou. A porta tornou-se a abrir. E uma mulher grandalhona e corada, de cabelos oxigenados, entrou com ar de expectativa. Mary Montessori esboçou o movimento em sua direção, mas logo estacou num gesto de surpresa bem simulado. Oh! exclamou. Não é, Anne? Que coisa mais curiosa! Muito curiosa mesmo, disse uma voz implacada. Um sujeito enorme com cara de bulldog e uma carranca sinistra tinha entrado por trás de Mrs. Fabio Stanger. Jorge achou que jamais havia visto um brutamontes tão desagradável. O homem fechou a porta e ficou de costas para ela. Muito curiosa mesmo, repetiu, fez carinho. Mas tem a impressão de que já entendemos aonde vocês querem chegar. De repente tirou do bolso o que parecia ser um revólver descomunal. Mãos ao alto, mãos ao alto, eu disse. Reviste os dois, Bela. Jorge, ao ler romances policiais, sempre se sentira curioso para saber qual era a sensação de ser revistada. Agora sabia. Bela, aliás, Mrs. T., deu-se por satisfeita. Nem ele nem Mary tinham armas mortíferas escondidas em seu poder. Julgam-se muito espertinhos, não é? Rosnou o homem. Virem aqui deste jeito, bancando os inocentes. Mas desta vez se enganaram. E se enganaram feio. Para falar a verdade, duvido muito que seus amigos e parentes tomem a vê-los algum dia. Ah, bem que você gostaria, não é? Disse quando Jorge fez o movimento. Mas pode desistir. Eu lhe darei um tiro na mesma hora. Tenha cuidado, Jorge, embalmoceou o mérito. Terei sim, disse Jorge convicto. E muito. Agora caminhem, ordenou o homem. Abra a porta, Bela. E vocês dois mantenham as mãos ao alto. Primeiro a moça, isso mesmo. Eu vou atrás. Atravessem o saguão. Subam a escada. Obedeceram. O que mais podiam fazer? Mary subiu a escada de mãos ao alto. Jorge seguiu. E atrás de ambos, de revólver em punho, ia o imenso bandido. Mary chegou ao topo dos degraus e dobrou para o lado. No mesmo instante, sem o menor aviso, Jorge desfechou-o com esse violento que atingiu o sujeito bem na boca do estômago, fazendo rolar a escada abaixo. Com a rapidez de um raio, Jorge se virou e saltou em cima dele, calcando-lhe o joelho no peito. Com a mão direita livre, apanhou o revólver que, na queda, o outro tinha deixado cair. Bela deu um grito e sumiu por uma porta coberta por um reposteiro. Mary desceu a escada correndo com o rosto branco feito papel. Jorge, você o matou? O homem continuava deitado, absolutamente imóvel. Jorge curvou-se sobre ele. Acho que não, respondeu pesaroso. Mas não há dúvida de que acertei o bruto em cheio. Graças a Deus! Ela estava quase sem fome. Que coice mais bem aplicado, comentou Jorge, com perdoável vaidade. E depois dizem que a gente não aprende nada com os burros. Ei, que é isso? Mary puxava pelo braço. Vamos embora, implorou aos gritos. Vamos embora de uma vez. Se ao menos houvesse alguma coisa com que amarrar este cara, disse Jorge, absorto em seus próprios planos. Será que não daria para você procurar um pedaço de corda, um cordão por aí? Não dá não, respondeu Mary. E ande de uma vez. Por favor, por favor. Estou morta de medo. Não precisa ter medo, disse Jorge, com uma arrogância viril. Eu estou aqui. Jorge, querido, eu lhe peço, faça isso por mim. Não quero me envolver nesta história. Por favor, vamos embora. A maneira intensa como ela sussurrou as palavras, abre aspas, faça isso por mim, fecha aspas, abalou a resolução de Jorge. Ele deixou-o se levar para fora da casa e pelo caminho abaixo às pressas, até o lugar onde tinha ficado o carro. Dirija você, pediu Mary, quase sem voz. Acho que não posso. Jorge tomou conta do volante. Mas devíamos levar este negócio até o fim, e afirmou. Sabe lá que patifarias aquele sujeito mal encarado anda tramando? Se você não quiser, eu não dou parte à polícia, mas vou averiguar por conta própria. Tenho que dar um jeito de descobrir a ficha deles. Ah, isso tenho. Não, Jorge, não quero que faça isso. O quê? A gente se mete numa aventura sensacional como esta, e você me pede para desistir nunca na vida. Não pensei que você fosse tão sanguinário, disse Mary, toda chorosa. Não sou sanguinário, não fui eu quem começou. A petulância incrível desse cara. Ameaçarmos com um revólver daquele tamanho. E falar nisso, como se explica que o revólver não tenha disparado? Quando eu chutei o sujeito pela escada abaixo, parou o carro e tirou o revólver do compartimento lateral onde o tinha colocado. Depois de examiná-lo, soltou um assobinho. Onde já se viu? Este troço não está carregado. Se eu soubesse que... Não completou a frase com o pensamento distante. Mary, que coisa mais esquisita. Eu sei. É por isso que estou lhe pedindo para desistir dessa história. Jamais, protestou Jorge com firmeza. Mary deixou escapar um suspiro de resignação. Estou vendo, disse, que vou ter que lhe contar tudo. E o pior é que não tenho a mínima ideia de como você vai reagir. Contar-me? O quê? Olha, o negócio é o seguinte. Fez uma pausa. Acho que hoje em dia as mulheres deviam se unir e insistirem em saber alguma coisa sobre os homens que ficam conhecendo. E daí, perguntou Jorge, completamente confuso. E a coisa mais importante para uma mulher é saber como um homem se comporta numa situação de emergência. Se ele tem presença de espírito, coragem, inteligência viva. E isso é o tipo da coisa que a gente ignora praticamente ou completa. Até que já é tarde demais. A gente pode estar casada anos a fio antes que se apresente uma situação de emergência. E a única coisa que se sabe a respeito de um homem é se ele dança bem e se é bom para conseguir táxi em noite de chuva. Duas qualidades muito úteis, frisou Jorge. É, mas o que a gente quer saber é se ele é homem mesmo. Abre aspas. Os horizontes sem fim, onde os homens são homens. Fecha aspas. Citou Jorge de extrair. Exatamente, mas isso de horizonte sem fim da Inglaterra não existe. Portanto, tem que se criar artificialmente uma situação. Foi o que eu fiz. Quer dizer que isso mesmo. Acontece que aquela casa na realidade é minha. Nós somos lá de propósito e não por acaso. E o homem, aquele homem que você por pouco não matou, sim, é Rubem Wallace, o artista de cinema que sempre faz papel de pugilista. Você sabe. Simpaticíssimo. A própria delicadeza personificava. Eu o contratei, bem como a Bela, que é casada com ele. Por isso fiquei morta de medo que você o tivesse matado. Lógico que o revólver não estava carregado. É desses que são usados no teatro. Ó, Jorge, você não precisa andar comigo? Fui eu o primeiro em quem você aplicou esse teste? Ó, não. Ao todo. Deixe-me ver. Já houve nove e meio. Que foi o meio? Perguntou Jorge, curioso. Bingo, respondeu Mary, fria. E nenhum deles se lembrou de escoicear como uma lula? Nenhum. Alguns tentaram bancar o macho. Outros logo entregaram os pontos. Mas todos, sem exceção, consentiram em ser levados de escada acima e se deixaram amarrar e amordaçar. Depois, naturalmente, eu sempre dava um jeito de afrouxar os nós que me prendiam. Tal e qual nos romances. Soltava meus parceiros e a gente fugia, encontrando a casa vazia. E ninguém pensou no truque do truque do truque do truque do truque ou qualquer coisa parecida? Não. Nesse caso, disse Jorge, magnânimo. Você está perdoada. Obrigada, Jorge, agradeceu Mary e submissa. Em suma, continuou ele. O único problema que nos resta é o seguinte. Aonde vamos agora, não tenho bem certeza se é no Lambert Palace ou no Doctors Commons, que nem sei direito onde fica. De que é que você está falando? Dá licença. Na minha opinião, precisamos tirar logo uma licença especial. Você tem a mania de noivar com um homem e, em seguida, pedir a outro que case com você. Eu não me pedi para casar comigo. Pediu sim, no Hard Park Corner. Não é o tipo do lugar que eu escolheria para pedir alguém em casamento, mas gosto não se discute. Não fiz nada disso. Apenas perguntei por brincadeira se você não gostaria de casar comigo. Não foi a sério. Se eu quisesse me dar o trabalho de consultar um advogado, tenho certeza de que ele diria que o que você fez foi uma autêntica proposta de casamento. Aliás, você sabe que quer casar comigo. Não quero, não. Nem depois de nove fracassos e meio, imagina a sensação de segurança que teria passando a vida inteira ao lado de um homem capaz de salvá-la de qualquer situação perigosa. Mary pareceu ligeiramente abalada por esse argumento e decisivo, porém respondeu com firmeza. Eu só me casaria com um homem que me implorasse de joelhos. Jorge virou-se para ela. Era maravilhosa. Mas Jorge tinha outras características de mula além do coisa. E com igual firmeza retrucou. Quem se ajoelha diante de mulher se rebaixa. Isso eu não faço. Que pena, disse Mary com adorável tristeza. Um marro de volta a longas. Jorge e a série calado. No rosto de Mary estava oculto pela aba do chapéu. Ao passarem pelo Hyde Park Corner, ela perguntou baixinho. Você não se ajoelharia diante de mim? Não, respondeu Jorge inabalado. Sentia-se próprio supernome. Ela o admirava pela firmeza de atitude. Infelizmente, porém, Jorge desconfiava de que ela também tivesse tendências de muda. De repente, parou o carro. Com licença, disse. Saltou do carro. Foi rapidamente até uma carrocinha de frutas que tinha passado. E voltou tão depressa que o guarda, que já se aproximava para reclamar do estacionamento, não teve nem tempo de chegar até ela. Jorge saiu dirigindo e atirou de leve uma maçã no colo de Mary. Como a frutas disse. Isso também é simbólico. Simbólico? É. No começo, foi Eva quem deu a maçã a Adão. Hoje em dia, é Adão que dá para Eva. Entendeu? Entendi, respondeu Mary, meio em dúvida. Para onde você quer ir? Perguntou Jorge, todo formal. Para casa, por favor. Ele tomou o rumo da Gróvenor Square. Estava com a fisionomia absolutamente impassível. Saltou do carro e deu a volta para ajudá-la a descer. Ela fez um último apelo. Jorge, querido, você não se ajoelharia nem para me agradar? Nunca, disse Jorge. Foi então que aconteceu. Ele escorregou, tentou recuperar o equilíbrio e falhou. Ficou de joelhos na lama diante dela. Mary deu um grito de alegria e bateu palmas. Jorge, querido, agora eu caso com você. Pode ir correndo ao Lambert Palace para combinar tudo com o arcebispo de Canterbury. Foi sem querer, protestou Jorge, furioso. Foi essa casca de banana, disse, contendo a tempo o palavrão. Não interessa, exclamou Mary. O que vale é que aconteceu. Quando nós brigarmos e você me lançar em rosto, que fui eu que pedi para você casar comigo, eu posso responder que você teve que se ajoelhar diante de mim antes que eu aceitasse. E tudo por causa dessa porcaria de casca de banana. Era porcaria de casca de banana que você ia dizer, não era? Mais ou menos, respondeu Jorge. Às cinco e meia daquela tarde, Mr. Lidbetter foi informado de que o seu sobrinho estava na sala de espera e desejava falar. Abre aspas, vem me pedir desculpas, fecha aspas. Pensou o Mr. Lidbetter. Abre aspas, tenho que admitir que fui um pouco duro com o rapaz, mas foi só para o bem dele, fecha aspas. E deu ordem para que fizessem entrar. Jorge chegou todo eufórico. Preciso ter uma palavrinha com o senhor, titio, disse. Hoje de manhã o senhor cometeu uma grande injustiça comigo. Eu gostaria de saber se na minha idade o senhor, depois de haver sido posto no olho da rua pelos próprios parentes, seria capaz de, entre as onze e quinze e as cinco e meia, conseguir uma renda de vinte mil libras por ano. Pois foi isso que eu fiz. Você está doido, rapaz. Doido, não rico? Vou casar com uma granfina, jovem, rica e bonita. Que, além do mais, vai dar o fora em um duque só por minha causa. Você, casando por interesse? Nunca o julguei capaz disso. Com toda razão, eu nunca me atreveria a pedi-la em casamento, se ela não tivesse, para o cúmulo da sorte, feito antes o pedido. Depois ela quis desistir, mas eu a obriguei a mudar de ideia. E sabe, titio, como foi que consegui tudo isso? Com dois penses muito bem gastos de bom senso de saber aproveitar uma mina de um. Por que os dois penses? Perguntou Mr. Lidbetter, interessado no aspecto financeiro da questão. Para comprar uma banana numa carrocinha de rua. Nem todos se lembrariam daquela banana. Onde se tira a licença para casar? É no Dr. Commons ou no Lambert Palace? PASTA 2 O mistério de Lord Listerdale 1. Mrs. St. Vincent estava fazendo as contas. De vez em quando suspirava e passava a mão pela testa dolorida. Nunca tinha gostado de aritmética, mas por desgraça, de uns tempos para cá, sua vida parecia se resumir inteiramente num único tipo de operação. Passou a uma incessante de pequenos itens indispensáveis de despesa, que faziam um total que jamais deixava de surpreendê-la e alarmá-la. Não era possível que fosse tanto, refez todos os cálculos. Havia cometido um erro insignificante na coluna do Spence, mas quanto ao resto estava tudo certo. Mrs. St. Vincent suspirou de novo. A essa altura, a dor de cabeça já era quase insuportável. Levantou os olhos quando a porta se abriu e a filha, Bárbara, entrou na sala. Uma garota muito bonita, Bárbara St. Vincent, tinha herdado da mãe os traços delicados, em formato magnífico da cabeça, mas os olhos eram escuros em vez de azuis, e a boca também era diferente. Uma boca amuada e vermelha, não destituída de atrativos. Ah, mamãe, exclamou. Ainda as voltas com essas contas chatíssimas? Jogue tudo no fogo. Temos que saber em que pé estamos, disse Mrs. St. Vincent, meio insegura. A garota encolheu os olhos. Na mesma hora, retrucou fiamente. Na maior penúria, sem tostão, como de costume. Mrs. St. Vincent suspirou. Eu gostaria, começou, mas logo parou. Preciso encontrar alguma coisa para fazer, disse Bárbara com voz resoluta. E encontrar logo. Afinal, fiz aquele curso de taquigrafia e datilografia. Como quase um milhão de outras moças, por sinal. Abre aspas. Tem experiência? Fecha aspas. Abre aspas. Não, mas... Fecha aspas. Abre aspas. Ah, obrigado, passe bem. Nós avisaremos. Fecha aspas. Coisa que nunca fazem, preciso encontrar outro tipo de emprego qualquer. Seja lá qual for. Por enquanto não, querida, suplicou a mãe. Espere mais um pouco. Bárbara foi até a janela e ficou olhando para fora, distraída. Sem enxergar a fileira de casas encardidas, do lado a pouco. Às vezes, disse a vitrine. Me arrependo de ter ido com a prima Anne, para o Egito, no inverno passado. Sim, sei que me diverti. E que deve ter sido o único divertimento que já tive, eu terei em toda a minha vida. Aproveitei muito, aproveitei ao máximo. Mas me deixou abaladíssima. Quero dizer, voltar para isto. E fez um gesto largo que abarcava toda a sala. Mrs. St. Vincent acompanhou-o com os olhos e estremeceu. Era uma sala mobiliada típica de aluguel barato. Uma aspidistra, emporegada, móveis de mau gosto, papel de paredes palhaapatoso, com partes desbotadas. Nota de rodapé. Um, aspidistra. Não teria importância, continuou Bárbara, se a gente nunca tivesse morado em outro lugar. Mas, quando me lembro de Anstace, interrompeu a frase para não se entregar a reminiscências daquela casa amada, com tanto carinho, que durante séculos pertenceram à família St. Vincent, e agora se achava em mãos estranhos. Se ao menos papai não houvesse especulado e feito empréstimos, minha cara atalhou nisso St. Vincent. Seu pai nunca foi, em qualquer sentido do termo, um negocente. Disse isso de modo categórico, sem se lamentar. Bárbara aproximou-se, deu-lhe um beijo rápido, enquanto murmurava. Pobre mãezinha, prometo que não vão me queixar mais. M. St. Vincent pegou a caneta de novo, curvou-se sobre a escrivaninha. Bárbara voltou à janela. Não demorou muito disso. Mamãe, hoje de manhã recebi uma carta de Jean Masterton. Ele quer vir me visitar. M. St. Vincent largou a caneta e ergueu vivamente os olhos. Aqui, exclamou-se. A senhora queria que o convidássemos para jantar no Pitz? Ironizou Bárbara. A mãe fez uma cara de desagrado. Olhou de novo o entorno, com profunda aversão. Sim, tem razão, concordou Bárbara. Este é um lugar execrado, decadência aristocrática. Quem ouve é capaz de logo imaginar uma casinha de computura branca, enfeitada em titão velho, de boa padronagem. Vasos com rosas, serviço de chá de certa qualidade, que a gente mesma pode lavar. Nos romances é assim. Na vida real, com um filho começando a trabalhar no cargo mais insignificante de um escritório, significa nombres. Senhorias desgrenhadas, crianças sujas, transiscadas, peixes meio duvidosos com café da manhã e por aí afora. Se ao menos, principiou-me se sentir isso. Olhem, para falar a verdade, tendo que não possamos sequer conservar essa sala por muito mais tempo. Que horror, então, ficaremos com uma peça única. Para a senhora e para mim, exclamou Bárbara. E um armário servindo de biando para Rupert. E quando Jim vier me visitar, terei de recebê-lo naquela sala horrenda, lá em Baice, cheia de solteironas, bisseguilhoteiras, fazendo tripô pelos cantos, olhando para a gente e torcendo, com aquele pavoroso acesso de tosse que elas têm. Houve uma palma. Bárbara disse, por fim, me disseram, por que você não quer dizer, você não gostaria de... Parou com o Boris antes o pouco. Não precisa ser delicada, mamãe, disse Bárbara. Hoje em dia, ninguém mais é. Por que não caso com o Jim? Era isso que a senhora ia me perguntar, não é? Olhem, eu cadaria no mesmo instante em que ele me perdisse. Mas estou com muito medo de que isso não aconteça. Ah, Bárbara, meu bem. Ora, uma coisa é ele me ver por lá com a prima Anne, frequentando, como se diz nos comandos, água com açúcar. Os salões da melhor sociedade, onde ele se interessou mesmo por mim. E outra é ele vir aqui e me encontrar nisto. Depois, ele é uma criatura engraçada, sabe? Todo cheio de unhas e ideias dedicadas. Eu até gosto que ele seja assim. Faz-me lembrar, antes, tudo com cem anos de atraso, mas tão, tão, ah, sei lá, tão perfumado como o alfazema. Rio, meio envergonhado do próprio entusiasmo, me disse certamente, e resolveu falar com sinceridade, sem rodeio. Eu gostaria que você casasse com o Jim Master, disse. Ele pertence ao nosso meio. Também tem muito dinheiro, mas isso para mim não faz grande diferença. Pois, para mim faz, retrucou Bárbara. Já ando farta de ser pobre. Mas, Bárbara, não vá me dizer que é só por... só por causa disso? Não. Mas acho que faz diferença mesmo. Eu... Ah, mamãe. Será que a senhora não vê que faz? M.S. Saint Vincent se colocou com uma expressão de profunda tristeza. Quem dera ele pudesse encontrar você num ambiente mais adequado na minha filha, suspirou melancólico. Paciência, reputou Bárbara. Que adianta se preocupar? É melhor a gente se esforçar para encarar tudo com otimismo. Desculpe o ataque de rabugice. Coragem, meu anjo. Curvou-se para a mãe, beijou-lhe a testa de leve e saiu. M.S. Saint Vincent, desistindo por completo dos cálculos financeiros, sentou-se no incômodo sofá. Seus pensamentos giravam em círculos, como esquilos numa jaula. Podem dizer o que quiserem, mas as aparências realmente contribuem para um homem perder o interesse. Se ainda fosse depois, quando estivessem noivos falar, então ele já saberia como ela é meiga e querida. Mas a juventude tem uma tal facilidade de se adaptar ao ambiente em que vive. Rupert, por exemplo, não é mais o mesmo. Não que eu queira que meus filhos sejam esnobes. De jeito nenhum. Mas eu morreria de desgosto se Rupert inventasse de casar com aquela moça horrenda da tabacaria. Admito que ela possa ser até muito simpática, mas não pertence ao nosso meio. Ah, como tudo é difícil. Coitada de Babs. Se ao menos eu pudesse fazer alguma coisa, fosse lá o que fosse. Mas com que dinheiro vendemos tudo para ajudar Rupert? Na verdade, não vamos nem poder manter mais isso aqui. Para se distrair, Mr. St. Lincoln pegou um morning post que começou a dar uma olhada nos anúncios da primeira página. A maioria já conhecia de cor. Pessoas à capa de dinheiro, pessoas que dispunham de capital e estavam ansiosas para transformá-lo em novas comissórias, pessoas que queriam comprar dentes. Sabe-se lá porquê. Ou que queriam vender pélis e vestidos e tinham ideias muito otimistas a respeito do Cristo. De repente, um anúncio chamou-lhe à atenção. Leu e releu as palavras impressas. Abre aspas. Só para pessoas de fino trato, pequena casa em Westminster, muito bem mobiliada, oferece-se a quem se prontificar a cuidar dela como merece. Aluguel irrisório. Tratado diretamente com o proprietário. Fecha aspas. Um anúncio perfeitamente comum. Já tinha encontrado vários idênticos. Bem, mais ou menos idênticos. A novidade era o aluguel irrisório. Mas como estava aí quieta e ansiosa para se ver livre de suas preocupações, pois logo já até pegou um ônibus que deixasse mais perto do endereço mencionado no anúncio. Chegou a uma imobiliária que nada tinha de nova nem de movimentada. Um lugar meio caído aos pedaços, antiquado. Mostrou o anúncio com certa timidez e fez de maiores detalhes. O velho de cabelos brancos que já estava tendendo costou o queixo pensativo. Perfeitamente, sim. Perfeitamente, minha senhora. O endereço dessa casa é Chevioplace 7. Quer uma autorização para vê-la? Primeiro, eu gostaria de saber quanto é o aluguel, disse Mrs. St. Plinford. Ah, o aluguel. O montante exato ainda não foi estipulado, mas posso lhe garantir que é absolutamente ilisório. Sim, mas a noção de ilisório pode ser muito elástica, argumentou Mrs. St. Plinford. O velho se permite uma brincadinha. Tem razão. Isso é um truque velho. Um truque velho. Mas me dou minha palavra de que desta vez é diferente. Dois ou três guinéus por semana, talvez, no máximo. Mrs. St. Plinford resolveu perder a autorização. Não, naturalmente, que houvesse qualquer possibilidade de que viesse alugar a casa. Mas tinha curiosidade de ver. Afinal de contas, devia apresentar alguma desvantagem muito grande para ser oferecida a tal preço. Vibrou, porém, ao olhar a fachada do número sete da Chegeu Pérez. A casa era uma joia, em estilo rainha Ana e em perfeito estado de conservação. Um mordomo atendeu a porta. Tinha cabelo grisalho, suíças e a calma pausada de um arcebispo. De um arcebispo muito simpático, na opinião de Messe Sérgio Pérez. É ele que recebeu o papel da autorização com ar benébido. Pois não, minha senhora, tem a bondade de entrar. A casa está pronta para ser ocupada. Foi na frente a grisla porta, indicando as dependências. A sala de visitas, um estúdio branco, um banheiro social neste canto, minha senhora. Era perfeito, um sonho. Móveis todos de época, com sinais de uso, mas entremizados com o maior carinho. Os tapetes do soalho eram de cores bonitas e discretas, de antigos. Em todos os partos, havia vasos com flores recém-colhidas. Os fundos da casa davam para o Green Park. O lugar parecia impregnado de um perfume do passado. Os olhos de Messe Sérgio Pérez se encheram de lágrimas, por mais que lutasse para conter-las. Ansteis também tinha sido assim. Ansteis! Ficou imaginante de um herdeiro ao redor da sua emoção. Se a via era educado demais para demonstrar. Ela gostava desses velhos criados. A gente se sentia segura com eles, à vontade, como se fossem amigos. Que casa mais linda, murmurou, lindíssima! Que bom que vim vê-la! É só para a senhora? Não. Também tenho um filho e uma filha, mas receio que... Não terminou a frase. A ideia de perder aquela casa me era insuportável, inconcebível. Sentiu instintivamente que mordou o tia contundido. Não olhou para ela ao declarar de um modo desinteressado e impessoal. Ao que me consta, minha senhora, o proprietário exige, acima de tudo, inquilinos adequados. O aluguel para ele não tem importância. Ele só quer que a casa seja ocupada por alguém que realmente goste e tenha carinho por ela. Eu teria, disse-me se sentisse, sem voz baixa. Mirou-se para ir embora. Obrigada por ter me mostrado tudo. agradeceu cortesamente. Não tem de que, minha senhora. E comparado à porta, correto e impertigado, enquanto ela se afastava pela rua fora, pensando por um psigo mesmo. Abre asco. Ele notou, sentiu pena de mim. Também é do meu tempo. Bem que ele gostaria que eu a alugasse, em vez de um parlamentar trabalhista ou um fabricante de motores. A nossa classe pode estar morrendo, mas permanece unida. Fecha asco. Resolveu não voltar à imobiliária. Para quê? O aluguel estava ao seu alcance. Mas como pagar a criadagem, uma casa daquelas, precisaria de empregados. Na manhã seguinte, encontrou uma carta na bandeja. Era da imobiliária. Oferecia-lhe a locação do número 7, da Sheffield Place, pelo prazo de seis meses, por dois guinels semanais e continuava. Abre a arma. Supomos que a senhora tenha levado em configuração o fato de que os empregados permanecerão em seus cargos às custas do senhorio, não? É uma oferta realmente excepcional. Fecha asco. Se era. Ficou tão espantada que meu ataque em voz alta seguiu-se uma bateria de perguntas e ela descreveu a visita do dia anterior. Mãezinha dissimulada, exclamou Bárbara. É realmente tão bonita assim? Rupert, que já riou, e começou um interrogatório policial. Aí tem coisa. Se quer saber a minha opinião, acho muito suspeito. Positivamente suspeito. Como este ovo aqui, disse Bárbara, torcendo o nariz. Ui, para que tanta desconfiança? Isso já venceu, Rupert. Essa mania de ver mistérios por toda parte. São os horrendos romances policiais que você vive lendo. O aluguel é uma piada, disse Rupert. Quando se trabalha na sítia, perceitou, com áreas de importância. Fica-se sabendo de todo tipo de esquisitices. Eu lhes digo que aí tem coisa. Roubagem retrocombarada. A casa pertence a um homem de muito dinheiro que gosta dela e quer que seja habitada por gente decente enquanto ele estiver ausente. É mais ou menos isso. Provavelmente não precisa de dinheiro. Qual é mesmo o endereço? Perguntou Rupert, a mãe. Chevioc Place, sete. Epa! Recuou a cadeira da mesa. Não estou dizendo? Que sensacional. Foi lá que Lord Blisterdale desapareceu. Tem certeza? Perguntou Missy St. Vincent, sem dúvida. Absoluta. Ele possui uma porção de outras casas espalhadas por Londres, mas é nessa que morava. Uma noite ele saiu, dizendo que ia ao clube e nunca mais foi visto. Acharam que talvez tivesse ido para a África Oriental ou coisa que o valha, mas ninguém soube explicar porquê. Podem estar certas de que ele foi assassinado naquela casa. A senhora disse que as peças são todas revestidas de madeira? É, respondeu Missy St. Vincent, quase sem voz. Mas Rupert não viveu tempo de continuar. Começou a falar com enorme entusiasmo. Estão vendo? Claro que deve haver algum nicho secreto. O corpo ficou escondido lá, onde na seta permanece até hoje. Talvez tenha sido embalsamado antes. Rupert, querido, não diga as neiras, atalhou a mãe. Deixe de bobagem, disse Bárbara. Você anda indo demais ao cinema com aquela loura oxigenada. Rupert se levantou com dignidade. O máximo de dignidade que o corpo desengonçado e a fase crítica da adolescência permitiu e pronunciou um derradeiro ultimato. Alugue essa casa, mãe. Eu esclarecerei o mistério. A senhora vai ver. E saiu às pressas com medo de chegar tarde ao escritório. As duas mulheres se entreolharam. Será que dá, mamãe? Murmurou Bárbara com a voz tremora. Ah, se a gente pudesse. Os criados, lembrou-me, se sento vindo, patética. Tem que comer, não se esqueça. O que eu quero dizer é que lógico que ninguém vai querer que eles não comem. Mas há esse inconveniente. Quando a gente está sozinha, é muito fácil se privar de certas coisas. Dirigiu um olhar comovente para Bárbara, que concordou com a cabeça. Precisamos refletir bem, disse a mãe. Mas, na realidade, já tinha tomado a decisão. Havia visto o brilho nos olhos da Fino e pensou. Abre a arte. Jean Masterton tem que encontrá-la num ambiente adequado. Esta oportunidade é única. Não posso perdê-la. Fecha a arte. Sentou-se à esquivania e escreveu à imobiliária assentando ao pé. 2. Quentin, de onde vieram esses lírios? Sinceramente, não posso comprar flores caras. De King's Chéviot, senhora. É um antigo costume da casa. O mordomo se retirou. Miss St. Vincent deu um suspiro de alívio. O que faria sem Quentin? Ele tornava tudo tão fácil. Pensou consigo mesmo. Abre aspas. Isso está bom demais para durar. Daqui a pouco, sei que vou apontar e descobrir que foi só um sonho. Sou tão feliz aqui. Já se passaram dois meses como um relâmpago. Fecha aspas. E, de fato, a vida tinha sido surpreendentemente agradável. Quentin, um mordomo, havia se revelado como o autocrata da Chéviotlês 7. Deixe tudo por minha conta, dissera respeitosamente. A senhora verá que é a melhor maneira. Todas as semanas apresentavam-lhe as contas da casa com totais assombrosamente baixos. Havia apenas duas outras criadas, a cozinheira e a arrumadeira, ambas simpáticas e eficientes, mas o responsável pela perfeita organização era Quentin. De vez em quando, apareciam na mesa pratos de carne de caça e de aves domésticas, causando preocupação nesses entes. Quentin tranquilizava vinho de King's Sheffield, a residência de Campo de Loft, do Mr. Dale, ou de sua propriedade em Yorkshire. É o antigo costume da casa sem mão. No íntimo, Mr. St. Vincent duvidava que Lord, Mr. Dale, se não estivesse ausente, concordasse com essas palavras. Sentia-se inclinado a desconfiar que Quentin andava usurpando a autoridade do homem. Era óbvio que tinha se tomado de amores por eles e que, na sua opinião, não existia nada que fosse bom demais para os três. Com a curiosidade despertada pela informação de Hubert, Mr. St. Vincent tentou fazer uma referência ao Lord, Mr. Dale, quando tornou a procurar os coletores imobiliários. O velho de cabelos brancos respondeu na mesma hora. Sim, o Lord, Mr. Dale, estava na África Oriental já fazia um ano e meio. Nosso cliente é um homem bastante excêntrico ao que ele sentou com um largo sorriso. Sariu de Londres de uma forma extremamente insólita, não sei se a senhora se lembra. Não avisou ninguém. Os jornais fizeram um grande escarcel em torno do assunto. Até a Scotland Yard chegou a fazer investigações. Ainda bem que chegaram notícias do próprio Lord, Mr. Dale, lá da África Oriental. Ele nomeou um primo, o coronel Carfax, como seu procurador. É quem se encarrega atualmente de todos os negócios de Lord, Mr. Dale. Sim, receio que ele seja bastante excêntrico. Sempre gostou muito de desgravar terras desconhecidas. É quase certo que levará anos para regressar à Inglaterra, embora esteja ficando velho. Não é possível que seja tão velho assim, disse Mr. St. Vincent, lembrando-se, de repente, de uma cara impassível e barbuna, meio parecida com a de um navegante da ervas descoletas marítimas, que tinha visto certa vez numa revista. Já este caminho maduro, afirmou o velho de caminhos brancos. tem cinquenta e três anos, segundo o debrief. E, se sente muito incêndio, repetiu essa conversa para Rupert no intuito de repreender o rapaz. Rupert, porém, não se deixou impressionado. Para mim, isso está ficando cada vez mais suspeito, declarou. Quem é este tal de coronel Carfax? Vai ver que ele dará o título se acontecer alguma coisa à lista dele. A carta que veio da África Oriental provavelmente foi falsificada. Daqui a três anos, ou o tempo que for necessário, desse tal de Carfax, poderá alegar que o outro morreu e se apossará do título. Nesse meio tempo, assume o controle de todos os bens. Muito suspeito a meu ver. Condescendeu magnânimo em aprovar a casa. Nos momentos de fogo, mostrava-se, inclinado a bater de leve no revestimento de madeira, e tirar medidas complicadas para a possível localização de uma câmara secreta, mas, aos poucos, foi perdendo o interesse pelo mistério de Lorde de St. David. Também ficou menos entusiasmado em relação à filha do dono da tabacaria. É, o ambiente em que... Para Bárbara, a casa trouxe grande satisfação. Jim Masterton tinha voltado à Inglaterra e fazia-lhe visitas frequentes. Ele e Miss St. Vincent se davam maravilhosamente bem e um dia ele disse à Bárbara uma coisa que a surpreendeu. Essa casa é o cenário perfeito para sua mãe, sabe? Para a mamãe? É, foi feita sob medida para ela. Faz parte disso aqui de uma maneira extraordinária. Sabe, a casa tem qualquer coisa de estranho, de incrível, de sobrenatural. Não comece a bancar meu irmão Rupert que implorou Bárbara. Ele está convencido de que o malvado coronel Carfax assassinou o Lorde de St. David e escondeu o cadáver debaixo do suado. Mastra, estou rindo. Eu admiro o espírito detetivesco de Rupert, mas não foi isso que eu quis dizer. Há qualquer coisa no ar, no ambiente que não dá para entender direito. Já estavam havia três meses na Shed of Place quando Bárbara surgiu diante da mãe com o rosto radiante. Tim e eu ficamos noivos, sim, ontem à noite. Ah, mamãe, até parece que estou vivendo um conto de fada. Ah, minha querida, que bom, como fico contente. Mãe e filha se abraçaram. Sabe que Jim está quase tão apaixonado pela senhora quanto por mim? Disse Bárbara, por fim, com uma risada travessa. Mrs. St. Vincent corou de um modo simpatíssimo. Está sim, insistiu a moça. A senhora pensou que esta casa seria um cenário perfeito para mim. E durante esse tempo todo, ela, de fato, serviu de cenário para a senhora. Rupert e eu não nos sentimos muito bem aqui, ao passo que a senhora sim. Não diga bobagem, ex-querida. Bobagem é coisa nenhuma. Isto aqui tem um ar de castelo medieval onde a senhora é a princesa encantada e Quentin é, é, ah, o mago bondoso. Esse St. Vincent riu e concordou com a última comparação. Rupert recebeu a notícia do noivado da irmã na maior calma. Já desconfiava que vinha qualquer coisa por aí. Observou com ar de sabichão. Estava jantando sozinha com a mãe. Bárbara tinha saído com o Dino. Quentin colocou a garrafa de vinho do ponto à sua frente e retirou-o sem fazer barulho. Esse cara aí não me engana, disse Rupert, acenando com a cabeça para a porta fechada. Há qualquer coisa esquisita com ele, sabe? Qualquer coisa. Suspeita, interrompeu o M. St. Vincent sorrindo direto. Ué, mamãe, como é que a senhora adivinhou o que eu ia dizer? Perguntou Rupert bem sério. Isso é uma palavra que você sempre usa, meu bem. Você acha tudo suspeito. No mínimo, também desconfia que foi Quentin quem liquidou o ódio neste dele e escondeu o cadáver debaixo do suado, não? atrás do revestimento de madeira das paredes corrigiu o livro. A senhora sempre confunde um pouco as coisas, não? Não, já me informei sobre isso. Na ocasião, o Quentin andava lá por King's Schedule. Nesse St. Vincent sofre para ele, levantando-se da mesa e subindo para a sala do andar superior. Em certo sentido, Rupert estava custando ficar aduindo. No entanto, surpreendeu-se pela primeira vez a imaginar por que motivo o Lorde Lister dele é partido tão abrutamente da Inglaterra. Devia haver alguma explicação, alguma justificativa para uma decisão tão repentina assim. Ainda estava pensando nisso quando Quentin entrou com a bandeja do cartel. Não resistiu ao impulso de lhe perguntar. Você já trabalha muito tempo para Lorde Lister Day, não é, Quentin? É, senhora, desde os 21 anos. Foi na época do falecido pai dele. Comecei como auxiliar de camarim. Você deve conhecê-lo muito bem, que tipo de homem ele é? O mordomo virou um pouco a bandeja para que ela pudesse servir-se mais comodamente de açúcar enquanto respondia com o mesmo tom impassível. Lorde Lister Day era um homem muito egoísta, não tinha consideração com ninguém. Retirou a bandeja de café e levou-a embora da sala. Mrs. St. Vincent ficou sentada com a xícara na mão e uma expressão intrigada no rosto. Qualquer coisa naquela resposta, além da opinião de nada, lhe soara estranha. Não demorou muito a compreender porquê. Quentin tinha dito abre aspas era, fecha aspas, em lugar de abre aspas, é, fecha aspas. mas então, ele deve pensar, deve julgar, zangou-se consigo mesma. Estava ficando igual a Rupert, disse porém, tomada de uma inquietação bem definida. Mais tarde, localizou-se as primeiras suspeitas naquele momento. Com a felicidade e o futuro de Bárbara havia advertidos, teve tempo para se entregar a seus raciocínios que, contra a sua própria vontade, começaram a se concentrar em torno do mistério de Lorde Lysbrede. Qual seria a verdadeira história? Fosse qual fosse, Quentin sabia de alguma coisa. Que palavras mais estranhas ele havia dito? Ameaça. Um homem muito egoísta não tinha consideração com ninguém da chata. O que esconderiam tinha falado como um juiz com isenção imparcialmente. Estaria quente envolvido no desaparecimento de Lorde Lysbrede. Teria tomado parte ativa em alguma tragédia que, porventura, tivesse acontecido? Afinal de contas, por mais absurda que parecesse a hipótese de Rupert na ocasião, aquela única carta remetida da África Oriental com uma procuração deixava, bem, margem a dúvidas. Mas, por mais que se esforçasse, não podia acreditar que Quentin fosse capaz de qualquer maldade. Quentin repetiu a si mesma várias vezes. Era bom e usou a palavra com a simplicidade de uma criança. Quentin era bom, mas ele sabia de alguma coisa. Nunca voltou a falar sobre o dono da casa com ele. O assunto estava aparentemente encerrado. Rupert e Bárbara tinham mais em que pensar e não houve novas discursões. Foi em fins de agosto que suas vagas projeturas se tornaram realidade. Rupert tinha que passar 15 dias de férias em companhia de um amigo que possuía uma motocicleta com rebota. Fazia uns 10 dias que ele havia partido quando Mrs. St. Vincent levou um susto ao ver ele entrar correndo na sala onde estava sentada escrevendo. Rupert se exclamou. Eu sei, mamãe. A senhora só esperava me ver daqui a três dias, mas aconteceu uma coisa. Anderson, meu amigo, sabe? Não tinha nenhum lugar especial para ir. Por isso, sugeri que fossemos dar uma olhada em King's Shediot. King's Shediot? Mas por quê? Mãe, a senhora sabe perfeitamente que eu sempre senti que havia algo suspeito em certas coisas aqui. Pois bem, dei uma olhada por lá. A casa está alugada, sabe? E não achei nada. Não que esperasse realmente encontrar qualquer coisa. Apenas andei farejando pelos cantos para assim dizer. É, pensou ela, naquele momento Rupert se assemelhava muito a um campo, farejando a esmo em busca de algo vago e indefinido levado pelo indistinto entretido e feliz. Foi só quando estávamos passando por um lugarejo a uns 10 quilômetros de distância de lá que a coisa aconteceu. Que dei com ele, quero dizer. Ele quem? Quentin, entrando num pequeno chanel. Esse negócio não está me chegando bem, tem de ser ficar comigo. E paramos o carro. Bati na porta e ele mesmo veio atender. Mas não compreendo. Quentin não arredou o pé daqui. Já chego lá, mãe. Preste atenção e não me interrompa, viu? Era Quentin e não era Quentin. Não sei se a senhora me entende. Lógico que Mrs. Vincent não estava entendendo, portanto, ele teve que ser mais claro. Era realmente Quentin, mas não o nosso Quentin. Era o verdadeiro Quentin. Roupa, escute só. A princípio, eu nem queria acreditar e perguntei. Abre aspas. Você é Quentin? Não fecha aspas. E o camarada respondeu. Abre aspas. Exatamente, moço. Esse é o meu nome. Em que posso ser vindo? Fecha aspas. Foi então que eu vi que não era o Quentin que conhecia Lúcio, embora fosse igualmente igual a ele, inclusive na voz. Fiz algumas perguntas e tudo se esclareceu. O camarada não tinha nenhuma ideia de que estivesse acontecendo qualquer coisa de anormal. Havia sido, efetivamente, o ordomo de Lorde, o Mr. Dale, mas já tinha se apresentado e herdado o tal chalé, mais ou menos na época em que se supunha que Lorde, o Mr. Dale, tivesse embarcado para a África. A senhora está vendo aonde isso nos leva? O homem que trabalha aqui é um impostor, fazendo-se passar por Quentin. Sabe-se lá com que finalidade? Sou da teoria de que naquela noite a universidade, fingindo ser o medomo de King's Channel, conseguiu falar com Lorde, o Mr. Dale, matou o coitado e escondeu um cadáver atrás do revestimento de madeira. A casa é muito velha, com certeza existe algum nicho sequer. Ah, não vamos recomeçar? com essa história, interrompeu o Mr. St. Vincent, já desesperada. Não aguento mais. Por que iria ele? É isso que eu quero saber. Por quê? Ele, de fato, fez uma coisa dessas, coisa em que não acredito de jeito nenhum. em notas, qual o motivo para tudo isso? Tem razão, concordou Rupert. O motivo é o que interessa. Acontece que fiz algumas investigações. Lorde, Listerdale, possuía uma boa quantidade de notas. Nestes últimos dois dias, descobri que praticamente todas as suas casas foram alugadas durante os últimos 18 meses a pessoas como nós, ou um preço risório, sob a condição de que os criados continuassem os recursos. e em cada uma delas o próprio Quentin, isto é, o sujeito que se faz passar por Quentin, trabalhou algum tempo como mordombo. Isso me faz desconfiar de que existe alguma coisa, joias ou papéis, escondida numa das casas de Lorde, Listerdale, que a quadrilha não sabe em qual. Suponho que se trate de uma quadrilha, mas é bem possível que esse tal Quentin haja sozinho. A outra, M. St. Vincent, interrompeu com determinação. Rupert, pare de falar um instante. Já estou com a cabeça azulza. Seja como for, o que você diz é bobagem nessa história de quadrilha e papéis escondidos. A outra teoria admitiu Rupert. Esse tal Quentin pode ser alguém que Lorde Listerdale prejudicou. O verdadeiro M. St. Vincent contou uma história a respeito de um cara chamado Samuel Lowe, um ajudante de jardineiro que tinha mais ou menos a mesma estatura e o mesmo corpo do próprio Quentin. Ele ficou ressentido com o Listerdale. M. St. Vincent teve um sobressalto. Abre aspas. Não tinha consideração com ninguém. Fecha aspas. As palavras vieram à sua lembrança, com o mesmo tom desapaixonado contigo. Pareciam descabidas, mas o que não significariam? Distraída, mal escutavam o que Rupert te diziam. Ele deu uma rápida explicação sobre algo que precisavam fazer e saiu apressadamente da sala. Então ela caiu em si. Aonde Rupert tinha ido e o que ia fazer, não havia entendido direito suas últimas palavras. Talvez você avisara a polícia. Nesse caso, levantou-se abruptamente e tocou para o vaírio. Com a frutidão habitual, Quentin apareceu. A senhora chamou-o, chamei, faz favor de entrar e fechar a porta. O mordomo obedeceu e ele se sentiu e sentificou um instante calada enquanto o analisava atentamente. Pensou, abre aspas, ele tem sido ótimo para mim, ninguém sabe quanto. Os meninos não contenderiam. Essa história desvairada de Rupert talvez seja pura polícia. Por outro lado, talvez, sim, talvez tenha algum fundamento. Conjugar, não dá para saber. O que está certo ou errado quero dizer. E aposto a minha vida, sim, jude que aposto, como ele é um homem de bem. Fecha aspas. Corada com a voz trêmula, começou a falar. Quentin, Mr. Rupert, acaba de voltar. Ele andou lá por King's Shedwell como um garejo vizinho. Parou, voltando rápido o sobressalto que o criado não conseguiu desfaçar. E viu alguém que você perguntou contigo, pensou consigo mesmo. Abre aspas, pronto. Agora ele já sabe, seja como for, está prevenido. Fecha aspas. Depois daquele rápido convenção oficial, Quentin retomou seu ar impassível, fixando, porém, o olhar no rosto dela, atento e penetrante, com uma expressão que, Mr. St. Vincent, jamais tinha visto. Era pela primeira vez olhar de um homem e não de um criado. Exitou um pouco, depois perguntou numa voz que também estava sutilmente mudada. Por que a senhora está me contando isso, Mr. St. Vincent? Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu e Rupert entrou intempestivamente na sala. Trazia consigo um homem já maduro, muito digno, com pequenas suíças e um ar de arcebispo benéfico. Quentin, aqui está ele, disse Rupert, o verdadeiro Quentin. Mandei que esperasse lá fora no táxi. Agora, Quentin, olhe para este homem e me diga, essa não é o logo? Para Rupert foi um momento de domínio, mas durou pouco. Quase de imediato percebeu que havia alguma coisa errada, pois, enquanto o verdadeiro Quentin parecia envergonhado e muito pouco à vontade, o falso Quentin sorria abertamente, sem dissimular o prazer que lhe causava aquela situação. Deu uma palmada nas costas do contrafeito sócio. Não faz mal, Quentin, era inevitável que um dia a verdade viesse à tona. Pode dizer a eles quem eu sou. O digno desconhecido se intertigou o tom. Mostra, este senhor anunciou num tom de recriminação. É o meu patrão, Lord Listerdale. Em minuto subsequente, testemunhou várias coisas. Primeiro, a prostração absoluta do presunçoso Rupert. Antes que ele pudesse compreender o que estava acontecendo, ainda boquiaberto com o impacto da descoberta, viu-se sendo empurrado delicadamente na direção da porta por uma voz amílica que lhe era, ao mesmo tempo, familiar e desconhecida. Não tenho a menor importância, meu rapaz. Ninguém vai sair prejudicado por causa disso. Mas quero trocar uma palavra com sua mãe. Você efetuou um ótimo trabalho, desmascarando-me desse jeito. O rapaz ficou do lado de fora, no patamar, olhando para a porta fechada. O verdadeiro Quentin estava a seu lado e prontamente se pôs a explicar tudo o que havia acontecido. Dentro da sala, Lord Listerdale se confrontava com o Miss Santvin em cima. Deixe-me explicar, se eu puder. Durante a vida inteira, fui um monstro de egoísmo. Um dia acordei para esse papo. Achei que devia procurar ser um pouco altruista para variar e, sendo um louco de marca maior, comecei a fazer as coisas mais fantásticas. Fiz todo tipo de donativos, mas senti necessidade de fazer alguma coisa. Bem, alguma coisa pessoal. Sempre tive pena da classe que não pode mendigar, que tem que sofrer talada, gente distinta que cai na miséria. Possui uma série de propriedades. Concebi a ideia de alugar essas casas a pessoas que, ora, precisassem delas e soubessem valorizá-las. Traz as jovens com a vida pela frente, viúvas com filhos e filhas, à procura de um lugar ao sol. Fenton tem sido mais que um mordomo para mim, tem sido um amigo. Com o consentimento e a ajuda dele, tomei de empréstimo a sua personalidade. Sempre tive talento para representar. A ideia me veio uma noite a caminho do clube. Fui logo discuti-la com o Quente. Quando descobri que estava fazendo um escarcel em torno do meu desaparecimento, providenciei para que remetessem uma carta minha da África Oriental. Nela eu dava todas as instruções ao meu primo, o Horris Carfax. E, bem, em resumo, foi isso que aconteceu. Parou de falar meio sem jeito, lançando um olhar de apelo a Mrs. St. Vincent. Ela ficou imóvel, muito ereta e olhou bem nos olhos. Foi uma ideia generosa, disse, totalmente fora do comum e da qual pode ser envaidecer. Sinto-me muito grata. Mas o senhor, naturalmente, é de compreender que nós não podemos continuar aqui, não é? Já contava com isso, reputou o livro. O seu orgulho não lhe permite aceitar o que provavelmente chamaria de, abre aspas, caridade, fecha aspas. E, por acaso, não é? Perguntou com firmeza. Não, respondeu ele. Porque eu espero uma coisa em troca. O quê? Tudo. A voz de Lorgue, neste beijo, resoou com o tom de quem está acostumado a dominar. Quando eu tinha 23 anos, continuo, casei com a mulher que eu amava. Um ano depois, ela morreu. A partir de então, tenho me sentido muito só. Queria tanto encontrar alguém, a criatura dos meus sonhos. E acredita que seja eu? Perguntou o Mrs. St. Vincent, em voz baixa. Já estou tão velha, tão murcha. Ele riu. Velha? Você é mais moça que qualquer um de seus filhos. Eu, sim, é que poderia dizer isso. Mas, avisada dela, por sua vez, resoou com o som delicado e cristalino de quem acha uma graça imensa. Você, você ainda é um rapaz. Um rapaz que gosta de se fantasiar. E estendeu as mãos que ele tomou entre as suas. Pasta 3 A moça do trem. Acabou-se o que era doce, exclamou George Rowland com pedá, contemplando a majestosa fachada encadida do prédio de onde acabava de sair. Podia-se dizer que simbolizava muito bem o poder do dinheiro. Do dinheiro, na figura de William Rowland, tio do mencionado George, tinha manifestado sua opinião com a maior franqueza, no curto prazo de 10 minutos. George, a menina dos olhos do tio, herdeiro de sua fortuna, ficou uma promissora carreira comercial da frente, havia ingressado subitamente na vasta legião de desempregados. E com estas roupas não posso pedir esmola, refletiu acabunhado. E para andar vendendo poema de porta em porta a troco de mim, a Arias, abre aspas. Dê o que a senhora quiser, madame, fecha aspas. Simplesmente me falta gente. É verdade que George simbolizava um autêntico triunfo da arte da alcaiataria. Estava maravilhosamente bem vestido. Salomão, com seus lindos de campo, perderia tempo com ele. Mas nem só de roupa vive o homem, a menos que possua considerável experiência na referida arte. E ninguém melhor que George Rowland para saber disso. A Arias, tudo por causa daquela droga de festa de ontem à noite, fecha aspas. Pensou com tristeza. Ah, a Arias, droga de festa de ontem à noite, fecha aspas. Fora um baile no cobre-ingado. George tinha voltado numa hora bastante tardia, ou melhor, matinal. O pastor Franco não seria capaz de jurar que se lembrava sequer de ter voltado. Rogers, o mordomo do tio, era muito prestativo e poderia, sem dúvida, prestar maiores esclarecimentos sobre o assunto. Uma dor de cabeça afrosse, uma xícara de chá bem forte e uma passada no escritório, quando faltavam cinco minutos para o meio-dia. O expediente começava às nove e trinta, precipitaram a catástrofe. O tio, que há vinte e quatro anos vinha tolerando e pagando tudo, como cumpre um parente discreto, de repente mudou de tática, revelando-se sobre uma luz totalmente nova. O descabimento das respostas de George, a cabeça do rapaz, abria-se e fechava-se sem parar. Feito como um instrumento de tortura medieval, deixou-o ainda mais irritado. William Holland não costumava ter papas na língua. Comer a luz e de palavras bem escolhidas, botou o sobrinho no olho da rua e voltou a se concentrar no exame que andava fazendo de uns campos de petróleo no peru. George Holland sacudiu dos pés a poeira de escritório do tio e saiu caminhando pela sítio. Tinha espírito prático. Um bom almoço, a seu ver, seria indispensável à análise da situação. Foi o que fez. Depois, tomou o polígono solar da família. Rogers abriu-lhe a porta. Não manifestou a menor surpresa na fisionomia taquejada ao ver George nessa hora inusitada. Boa tarde, Rogers. Quer fazer o favor de me arrumar as malas? Vamos embora. Pois não, senhor. É para uma viagem rápida? Não, Rogers. É para sempre. Parto agora de tarde para as colônias. De verdade, senhor? Sim, quer dizer, se houver um navio que saia hoje, você entende alguma coisa de navios, Roger? Para que colônia o senhor vai? Sei lá, não tenho preferências. Qualquer uma serve. Para a Austrália, digamos. Que acha da ideia, Rogers? Rogers torceu despertamente. Bem, senhor, não resta dúvida de que já me disseram que lá há sempre lugar para qualquer pessoa que queira realmente trabalhar. Mr. Holland encarou-o com interesse e admiração. Excelente resposta, Rogers. Foi exatamente o que pensei. Portanto, não irei para a Austrália. Pelo menos por hora. Vamos buscar o rio ferroviário, sim. Vamos escolher um lugar que não fique tão fora de mão. Rogers trouxe um volume pedido. George abriu ao acaso e colheu rapidamente. Certo, fica muito longe. Putney Bridge. É perto demais. Ham's Gate não me agrada. High Gates também não me interessa. Mas que coisa incrível. Não é que existe, de fato, um lugar chamado Holland's Castle? Você já tinha ouvido falar nisso, Rogers? Tenho a impressão de que para ir lá é preciso tomar o trem da estação Waterloo. Você é um fenômeno, Rogers. Não há nada que não saiba. Onde já se viu Holland's Castle? Como será que é aí? Acho que não deve ser grande coisa, senhor. Tanto melhor. Assim haverá menos competição. Esses lugarejos tranquilos do interior conservam ainda muito do velho espírito de seus dão. O último Holland's, autêntico, nas cestas, terá recebido com entusiasmo instantâneo. Não me admiro se for eleito prefeito daqui a uma semana. Fechou o guia ferroviário com estúdio. A sorte está lançada. Arranje-me uma mala pequena, sim, Rogers. Transmita também minhas despedidas à cozinheira e pergunte se ela não me emprestaria o gato por uns tempos. Como Dick Wittenton, sabe? Quando a gente resolve tornar-se prefeito, é indispensável ter um gato. Sinto muito, senhor, mas o gato não se encontra disponível no momento. Como assim? Teve oito filhotes hoje de manhã. Não diga, pensei que o nome dele fosse Peter. Que de fato é, senhor? Todo mundo se admirou. Um caso de batismo desatento e sexo enganador, hein? Muito bem, terei disso, hein, gato mesmo. Não me molho para arrumar a mala, sim? Perfeitamente. Rogers se retirou e reapareceu dez minutos depois. Quer que lhe chame um táxi, senhor? Chame sim, por favor. Rogers resitou e você adiantou-se um pouco para o meio da sala. Desculpe a liberdade, mas eu, se fosse senhor, não levaria a sério nada do que o Mr. Roland possa ter dito hoje de manhã. Ontem à noite ele foi a um desses jantares de cerimônia, hein? Não diga mais nada, atalhou o Jorge. Já entendi. E sendo que eu tenho sua volta, eu sei, eu sei. Deve ter sido uma noite extenuante para você, hein, Rogers? Tendo que aturar nós dois. Mas já decidi me tornar famoso em Roland Cárden, o berço da minha dinastia. Não ficaria nada mal num discurso, não é mesmo? Um telegrama para mim lá, ou um anúncio discreto dos jornais martintinos, sempre me lembrarão de que me fica a sede de vitela que acho inquietável. E agora, rumo a Waterloo, como disse o Edmonton na véspera da histórica batalha. A estação óptica do Lula pela tarde não estava em um dos seus momentos mais felizes. Mr. Roland descobriu mais tarde o trem que o levaria ao seu destino, mas era um trem sem graça, sem nada que o distinguisse dos demais. Um trem que ninguém parecia ansioso por tomar. Mr. Roland desfui de um vagão inteiro de primeira classe, só para ele, bem perto da locomotiva. Uma negrina começava a pairar vagamente sobre a cidade, a hora subindo, a hora descendo. A plataforma se estava deserta e apenas o resfonegar asmático da máquina rompiu o silêncio. De repente, tudo começou a acontecer com uma rapidez esponteante. Primeiro foi a moça. Ela abriu a porta com violência e entrou de um salto, despertando Mr. Roland de algo que se aproximava perigosamente de um cochilo. Ao mesmo tempo em que exclamava, Ah, esconda-me, por favor, esconda-me. Jorge era essencialmente um homem de ação, que não se detinha a pedir explicações, que preferia morrer a perder tempo com hesitações, se assim por diante. Só existe um único lugar que pode servir de esconderijo num vagão ferroviário, a parte de baixo do assento. Em sete segundos, a moça estava alojada ali e a maleta de Jorge, deixada negligentemente em pé, encobria-lhe o reculho. Foi do fogo. Um rosto indignado surgiu na janela do vagão. Minha sobrinha, você está com ela aí? Que era minha sobrinha? Jorge, meio feirante, estava encostado no canto, imerso na coluna escutiva do Jornal da Tarde. A edição da uma e meia, fechou com a de quem encontra dificuldade para voltar à realidade. O que foi que o senhor disse e perguntou o cortês? Minha sobrinha, o que foi que você fez com ela? Baseando-se na política de que o ataque é sempre melhor que a defesa, Jorge entrou logo em ação. Que diabo está querendo ensinar? Você ferou em uma imitação bastante boa das maneiras de seu tipo. O outro vacilou um pouco, intimidado por aquela súbita demência. Era doido e ainda buçava, como se tivesse corrido uma certa distância. Usava cabelo cortado à escovinha e bigode do tipo Kaiser. Possuía um sotaque decididamente cultural, que a rigidez do suporte indicava que se sentia mais à vontade para a dada do que a paisana. Jorge tinha um inato preconceito inglês contra estrangeiros. E uma antipatia toda especial por estrangeiros de aspectos anúnicos. O que diabo está querendo ensinar repetiu irritado. Ela entrou aí, insistiu muito. Eu vi o que fez com ela. Jorge largou o jornal e meteu a cabeça e os ombros para a folga da janela. Ah, então é isso? É, rugiu. Chantagem. Mas, desta vez, tomou o bom de errado. Já li tudo o seu respeito no dei e-mail de hoje, de uma irmã. Ei, guarda, venha cá. Já atraído de longe pela discussão, o funcionário chamava por Deus para nós. Olha aqui, seu guarda, disse Mr. Rowling, com aquele autoritário que as classes anteriores tanto adora. Este sujeito está me importunando, se for necessário da reparte, de tentativa de chantagem. Ele quer dizer que escondia a sobrinha dele aqui dentro. Anda por aí uma verdadeira pavrilha de estrangeiros procurando aplicar esse golpe. Não é preciso acabar com isso. Faça o favor de prendê-lo. E leve meu cartão, caso precise de mim. O olhar do guarda ia de um para o outro. Não demorou a tomar uma resolução. A experiência, o ensinar a desprezar estrangeiros e respeitar e admirar cavaleiros bem trajados que viajam em primeira classe. Pousou a mão no ombro do oportuno. Vamos, ordenou. Deu fora. Nesse momento decisivo, o inglês do estrangeiro falhou. E ele se pôs a propelir violentos intropelhos na língua materna. Chega, traviou o guarda. E afaste-se daí. Um e outro e já vai sair. E entre as cenas de bandeira e apixos, o relutante trem arrancou com um solavão. Jorge permaneceu em seu posto de observação até que a plataforma sumisse de vista. Aí então, tirou a cabeça da janela, levantou a mala e colocou-a na fraternidade. Não há mais perigo. Pode sair. Disse o tranquilitador. A moça saiu arrastando-se. Puxa exclamou, tomando fúrido. Nem sei como lhe agradecer. Não precisa. Asegure-lhe que foi um prazer. Replicou Jorge, disse que infeliz. Sorriu para tranquilizá-la. Ela o olhava meio empurrada. Parecia até certo ponto decepcionada. Foi então que se viu no estelinho da parede do posto, soltou uma exclamação de horror. É que se duvidar que os lutadores vagões ferroviários barram diariamente a parte inferior dos nomes. Todas as aparências indicam o contrário. Mas pode ser que cada partícula de posse origem tenha a mania de se alojar ali como pássaros no mundo. Devido a chegada intempestiva da moça e o breve espaço de tempo antes que se agachasse para entrarmos com religio, Jorge mal pôde observar ali o aspecto, mas não havia como negar que era uma jovem elegante e bem vestida que havia desaparecido debaixo do acento. Agora, além do chapéuzinho vermelho amassado e torto, estava com o rosto desfigurado por grandes manchas de sujeito. Ah, resumou. Remexeu dentro da bolsa. Jorge, com o tato de um autêntico cavalheiro, desviou o olho avaliando nela, pôs-se a admirar as fãs de Londres ao subitando-a. Nem sei como lhe agradecer, repetiu ao monstro. E completando essa frase como sinal de que já podiam continuar a conversa, Jorge se virou e fez outro protesto por tê-la. Só que desta vez, com muito mais tarde, a moça era uma verdadeira maravilha. Jorge teve de reconhecer que nunca tinha visto uma mulher tão linda assim. Seu entusiasmo tornou-se indisfaçável. Achei simplesmente validada de sua parte, declarou ela com vendência. Não sei porquê. Foi a coisa mais fácil do mundo. Tive o maior prazer em ser útil, murmurou Jorge. Formidável, reiterou ela, empática. Não dá essa dúvida de que é extremamente agradável sentar-se diante da moça mais bonita que já serviu, encarando a gente nos olhos e dizendo que se é formidável. Jorge estava mostrando daquilo com qualquer outra pessoa. Foi então que se fez um silêncio meio embaraçoso. Parecia que ela se havia dado conta de que talvez fosse necessário fornecer maiores explicações. Orou um pouco. O mais constrangedor, disse toda nervosa, é que tem a impressão de que não dá para explicar. E lançou-lhe incomovente olhar de incerteza. Não dá para explicar? Não. Que beleza, exclamou o Mr. Holland, sempre os afirmado. Como é que é? Eu disse, abre aspas, que beleza, fecha aspas. É como nesses livros que deixam a gente acordado a noite inteira. No primeiro capítulo, a heroína sempre diz, abre aspas, não dá para explicar, fecha aspas. Claro que no fim ela tem que terminar explicando e nunca há o menor motivo válido para que não explicasse tudo logo de início. Só que estragaria a história. Não imagina a minha alegria por estar metido num verdadeiro mistério. Não sabia que existiam coisas assim. Espero que seja algo relacionado com documentos secretos de suma importância e com o expresso dos Balcãs. Só um louco pelo expresso dos Balcãs. A musa regalou os olhos para ele desconfiada. Por que justamente o expresso dos Balcãs? Perguntou subitamente. Espero não ter sido indiscreta a pessoa que se Jorge acrescentar. Vai ver que seu tio já viajou nele. O meu tio fez uma pausa e depois recomeçou. O meu tio, eu sei, disse Jorge, convencido. Também tem um. Ninguém tem culpa dos tios que tem. São os pequenos percalços do atavismo. É assim que eu os encaro. A moça de repente começou a rir. Quando voltou a falar, Jorge notou um leve sotaque sanguíneo. A princípio tinha pensado que fosse um brisa. Que pessoa mais simpática e original que o senhor é, Mr. Holman. Meus amigos me chamam de Jorge. Meu nome é Elizabeth. Parou brutamente. Eu gosto do nome Elizabeth, disse Jorge, para salvá-la da confusão no meu entorno. Espero que ninguém a chame de veste ou qualquer coisa horrível assim. Ela sacudiu a cabeça. Bem, continuou Jorge. Agora que já nos conhecemos, é melhor ter mãos à obra. Se vocês se levantarem, Isabel, te posso retirar o pó das costas do casal. Ela se levantou obediente e Jorge concluiu sua palavra. Obrigada, Mr. Holman. Jorge, Jorge e os amigos não se esqueçam. Você não pode entrar no meu confortável vagão vazio, rolar para baixo do banco e me levar a mentir para ser tio. Para depois se recusar a ser minha amiga, não é? Obrigada, Jorge. Já melhorou? Estou bem agora? Perguntou Elizabeth, tentando ver se por cima do ombro esquerdo. Você, ah, você está. Você está bem, sim, respondeu Jorge. Contendo-se, resolvido. Tudo aconteceu tão de repente, sabe? Estou com ela. Recebi logo. Ele nos viu no táxi e depois, na estação, eu simplesmente entrei correndo aqui, sabendo que ele vinha ao meu encalço. Por falar nisso, para onde vai este trem? Para Roland's Castle, disse Jorge com firmeza. A moça ficou perplexa. Roland's Castle? Não diretamente, lógico. Só depois de uma boa quantidade de paradas e memórias. Mas acredito que a mente que chegarei lá antes da meia-noite. A antiga sudoeste era uma linha em que se podia confiar. Demorava, mas chegava. Mas tem certeza de que a ferrovia sul continua mantendo as velhas tradições. Não sei se quero ir para Roland's Castle, disse Elizabeth, meio em dúvida. Você está me ofendendo. É um lugar ótimo. Já andou por lá? Não propriamente. Mas há uma porção de outros lugares a que você pode ir, se não gosta de Roland's Castle. Tem o Walking, o Weybridge e o Wimbledon. É certo que o trem para em qualquer um deles. Ah, é, disse ela. Pois é, posso descer lá e talvez voltar de carro para Londres. Seria a melhor solução ao meu ver. Enquanto falava, o trem começou a diminuir a marcha. Mr. Roland olhou a implorante. Se puder fazer qualquer coisa, absolutamente o que você fez já foi demais. Houve uma pausa, depois de repente ela exclamou. Eu, eu gostaria de poder explicar. Eu, pelo amor de Deus, não faça isso. Estragaria tudo. Mas escute aqui. Não há mesmo nada que eu possa fazer. Levar os papéis secretos para a Viena. Ou qualquer coisa do gênero. Sim, existem papéis secretos. Dê-lhe uma oportunidade, sim. O trem tinha parado. Elisabeth saltou rapidamente para a plataforma. Virou-se e falou com ele pela janela. Está falando sério? Você faria realmente alguma coisa por nós, por mim? Por você eu faria tudo, Elisabeth. Mesmo que não desse para explicar os motivos? Grande coisa, os motivos. Ainda que fosse arriscado, quanto mais arriscado, melhor. Ela hesitou um pouco, depois pareceu ter tomado uma decisão. Debrou-se-se na janela. Olhe para a plataforma como se não estivesse vendo nada. Mr. Roland esforçou-se para atender a essa recomendação bastante difícil. Está vendo aquele homem que vai pegar o trem, de cabaneta escura e capa leve? Siga-o, observe o que ele faz e para onde vai. Só isso? Perguntou Mr. Roland. O que é que eu? Ela o interrompeu. Depois você receberá novas instruções. Não o perca de vista. E guarde isto aqui. Entregou-me um pequeno embrulho lacrado. Como se fosse a sua própria vida. Contém a chave de tudo. O trem partiu. Mr. Roland ficou olhando pela janela, vendo a silhueta alta e elegante de Elizabeth abrir caminho pela plataforma fora. Apertou na mão o pequeno embrulho lacrado. O resto da viagem transcorreu de maneira monótona e sem incidentes. O trem era pagaroso. Parava em toda parte. Em cada estação, Jorge espichava a cabeça para fora da janela, cuidando para ver se a sua presa não desembarcava. De vez em quando, descia e caminhava de um lado para outro na plataforma, certificando-se de que o sujeito continuava a bordo. O destino final do trem era a Portes Maltes. E foi lá que o viajante de cabanhaque preto o desembarcou, dirigindo-se a um hotelzinho de segunda categoria, onde se registrou. Coisa que Mr. Roland também fez. Seus quartos ficavam no mesmo corredor, separados apenas por duas portas de distância. Isso pareceu ótimo a Jorge. Era um completo neófipo na arte de seguir os outros, mas estava louco de vontade de se sair bem e justificar a confiança que Elizabeth depositara nele. Na hora de jantar, indicaram-lhe uma mesa próxima de sua presa. O salão estava cheio e Jorge classificou a maioria dos hóspedes como caixeiros viajantes, homens sossegados e respeitáveis que comiam com muito apetite. Só houve um que lhe chamou a atenção de uma especial. Era um sujeito baixinho, de cabelo e bigode ruivos, e com um toque de equitação no modo de se trajar. Mas também mostrou o interesse por ele, e no fim da repreensão, sugeriu-lhe um drink e uma partida de bilhar. Jorge, porém, acabava de ver o homem de cabanhaque com o chapéu e a capa, e recusou polidamente com o rite. Não demorou muito, estava na rua, adquirindo nova experiência na difícil arte de seguir os outros. A perseguição foi longa e cansativa. E resultou inútil. Depois de se alusar pelas ruas de Popsnal, por mais de cinco quilômetros, o homem retornou ao hotel, sempre com Jorge nos calcanhar. Este já se via tomado de uma certa dúvida. Será que sua presa sabia que estava sendo seguida? Enquanto debati a questão consigo mesmo, parada no vestíbulo, a porta se abriu novamente, e o sujeitinho em ruas não entrou. Era óbvio que também tinha saído para dar uma volta. De repente, Jorge notou que a deudade da portaria o chamava. O senhor é Mr. Rowland, não é? Há dois homens aí a sua procura, dois estrangeiros, que estão na saleta do fundo do corredor. Meio assombrado, Jorge dirigiu-se à saleta indicada. Encontrou dois indivíduos que logo se levantaram e lhe fizeram uma reverência toda formal. Mr. Rowland, de certo já adivinou quem somos, não é? O olhado de Jorge ia de um barulho, o que tinha falado era mais velho, um ser organizado e composo, com excelente domínio de inglês. O acompanhante era jovem, alto, com o rosto cheio de espinhas, e um aspecto geral de louro teutônico, que a feroz carranca que fazia naquele momento, não tornava nada atraente. Um pouco aliviado por ver que um dos dois visitantes era o velho da estação Waterloo, Jorge ficou logo à vontade. Tenho a vontade de sentar-se. Muito prazer em conhecê-lo. Já sei que um brinque, mas idoso ergueu a mão em protesto. Não, obrigado, Lorde Rowland. Não temos muito tempo, ao menos o suficiente para lhe fazer uma pergunta. A amabilidade sua atribuir-me o título de Lorde, pena que não possa tomar nada. E que pergunta tão importante será essa? Lorde Rowland, o senhor saiu de Londres em companhia de uma certa dama. Chegou aqui sozinho. Que fim levou a sua companheira de viagem? Jorge pôs-se em pé. Sinto muito, mas não compreendo, declarou friamente, esforçando-se ao máximo para se expressar como um herói de comunidade. Permitam-me desejar-lhes uma boa noite, cabalinhos. Claro que compreendeu. Não se faça de desentendido. Entendeu, rapaz? Desabafando subitamente. O que fez com Alexa? Calma, Alteza, murmurou muito. Calma, por favor. Posso lhe desafiançar, disse Jorge, que não conheço nenhuma senhora com esse nome. Deve haver engano. O velho o observava atentamente. Acho pouco provável, afirmou secamente. Tomei a liberdade de examinar o livro de registro do hotel. O senhor se registrou como Mr. G. Rowland, de Roland Castro. Jorge ficou ruborizado. Foi uma pequena brincadeira minha, explicou-me sem graça. Foi um subterfúgio bastante infeliz. Vamos deixar de rodeios. Onde está sua Alteza? Se se refere a Elizabeth. Com uma exclamação de raiva, o rapaz investiu de novo contra ele. Miserável e insolente, como ousa falar dela nesse tom? Eu me refiro, respondeu-lhe bem devagar. Como o senhor sabe perfeitamente, a Granduquesa Anastasia Sofia Alexandra Maria Helena Olga Elizabeth, da Catônia. Ah, fez-se Mr. Rowland perplexo. Procurou lembrar tudo que sabia a respeito da Catônia. Se não estava enganado, era um minúsculo reino balcânico e parecia-lhe ter lido qualquer coisa sobre uma revolução que andava havendo por lá. Refei-se a custo. É evidente que nos referimos à mesma pessoa, disse toda a negra. Só que para mim, o nome dela é Elizabeth. Eu lhe exijo satisfações por causa disso, os novo rapazes. Teremos que nos bater. Bater? Sim, em duelo. Jamais me bato em duelos, afirmou o Mr. Rowland categórico. Porque não, perguntou o outro hostil. Tenho medo de me machucar. Ah, é assim, é. Neste caso, quero pelo menos dar um soco na cara. O rapaz se adiantou feroz. Não deu para ver direito o que aconteceu a seguir. Mas, de repente, ele descreveu um semicírculo no ar e se esborrachou no chão com o estômago. Levantou-se meio zumbi. Mr. Rowland sorria de contentamento. Como estava dizendo, comentou, sempre fico com medo de me machucar. Foi por isso que achei melhor aprender de o giz. Houve uma pausa. Os dois estrangeiros olhavam meio dúvida para aquele rapaz de aspecto tão amável, como se, de repente, tivessem percebido que, por trás de suas simpáticas maneiras de sucesso, se ocultasse alguma qualidade perigosa. O jovem teotônico estava pálido de raiva. Você, antes de arrepender, se vilou como uma cobra. O mais idoso manteve a dignidade. É a sua última palavra, Lord Rowland. O senhor se recusa a nos informar o paradeiro de sua alteza? Como, se nem sei onde ela está? E pensa que eu acredito nisso? Se não acredita, é porque não quer. O rapaz se limitou a sacudir a cabeça, murmurando. Isso não ficará assim. Você vai ver. E se retiraram. Jorge passou a mão pela testa. As coisas estavam se sucedendo com uma rapidez estompeante. Era óbvio que se tinha metido no escândalo europeu de primeira grandeza. É até capaz de provocar outra guerra, disse Jorge. E, torcendo para que isso acontecesse, saiu à procura do homem do cavanhaque preto. Para seu grande alívio, deparou com ele sentado num canto da sala, reservada a encontros de natureza comercial. Jorge instalou-se num outro canto. Traz-lhe a três minutos, o homem do cavanhaque preto se levantou para ir dormir. Jorge foi atrás e viu quando ele entrou no quarto e fechou a porta. Deu um suspiro. Preciso de uma noite de descanso, murmurou. Mais do que nunca. Então, ocorreu-lhe uma ideia atrás. Suponhamos que o homem do cavanhaque preto tivesse notado que estava sendo perseguido e que fugisse durante a noite, aproveitando enquanto Jorge dormiu sonhos justos. Alguns minutos de reflexão foram o suficiente para que ele encontrasse a solução para o problema. Jorge desfiou uma de suas meias até conseguir uma boa quantidade de lã de cor neutra e depois, esgueirando-se silenciosamente pelo corredor afora, prendeu com papel de goma uma das pontas do fio no lado oposto da porta do desconhecido. Trouxe a outra de volta e colou-a diante de seu próprio quarto. Aí pendurou no sininho de prata uma lembrança da festa da festa. Contemplou o estratagema com bastante satisfação. Se o homem do cavanhaque preto tentasse sair do quarto, Jorge ficaria logo sabendo pelo toque do sino. Feito isso, tratou de se deitar sem perda de tempo. Guardou cuidadosamente o pequeno embrulho lacrado debaixo do travesseiro, enquanto se punha a devanear um pouco. Seus pensamentos poderiam se traduzir mais ou menos assim. Anastácia, Sofia, Marie, Alessandra, Olga e Elizabeth. Espere aí. Acho que está faltando um nome. Deixe-me ver. Não conseguiu pegar logo no sono, torturada pelo fracasso de não compreender bem a situação. O que significava tudo aquilo? Qual a relação entre a granduquesa fugitiva, o embrulho lacrado e o homem do cavanhaque preto? De quem estaria fugindo a granduquesa? Os dois estrangeiros que saberiam que o embrulho lacrado se achava em poder dele? Do que será que continha? Comberando sobre essas pessoas, inquirretado por não encontrar nenhuma resposta, Mr. Holland, afinal, adorreceu. Acordou com o leve timido da campainha. Não sendo dessas pessoas que te espertam para a ação imediata, levou exatamente um minuto e meio para se dar conta do que estava acontecendo. Aí, então, saltou da cama, enfiou os chinelos e, abrindo a porta com o máximo cuidado, saiu do quarto sem fazer barulho. Uma leve mesga de sombra se movendo no fundo do corredor mostrou-lhe a direção tomada pela presa. Caminhando o mais silenciosamente possível, Mr. Holland foi atrás. Mal teve tempo de ver o homem do cavanhaque preto desaparecer no banheiro. Isso era estranho, especialmente porque havia outro bem na frente do seu quarto. Aproximando-se da porta, que estava entreaberta, Jorge espiou pela presa. O sujeito ajoelhado junto da banheira fazia qualquer coisa no rodapé de parede que ficava logo atrás. Permaneceu ali uns cinco minutos e depois se levantou. Jorge achou mais prudente bater em retirada. Protegido pela sombra de sua própria porta, viu o outro passar e entrar de novo no quarto. Abre aspas, ótimo, fecha aspas. Disse Jorge consigo mesmo. Abre aspas, o mistério do banheiro será investigado amanhã de manhã. Fecha aspas. Ao se deitar, passou a mão por baixo do travesseiro para verificar se o precioso embrulho continuava ali. No minuto seguinte, ele golfeia as roupas de cama em pânico. O embrulho havia sumido. No outro dia de manhã, enquanto comia ovos com bacon, não encontrava meios de se conformar. Não tinha cumprido a promessa feita a Elisabeth. O precioso embrulho, confiado a seus cuidados, me fora subtraído e o abre aspas. O mistério do banheiro fecha aspas. Não convencia como desculpa o suficiente. Sem sombra de dúvida, caíra como um patinho. Depois de café, subiu de novo para o seu quarto. Encontrou uma camareira parada no corredor, sem saber o que fazia. O que foi que ouve minha cara? Perguntou o solícito. É o hóspede aqui deste quarto, senhor. Ele pediu que chamassem às oito e meia e agora não atende e a porta está trancada. Não diga, replicou Jorge. Mas ficou logo inquieto. Correu ao seu quarto. Se fossem quais fossem os planos que tensionava porém prática, teria de alterá-los diante do quadro inesperado que deparou a sua frente. Ali, sobre a mesa de cabeceiro, estava um pequeno embrulho desaparecido na véspera. Jorge pegou e examinou. Sim, não restava dúvida, era o mesmo. O lacre corrente ia ser violado. Depois de um instante de excitação, desengrulhou-o. Já que outras pessoas haviam visto o que continha, não existia motivo para que também não o visse. Além do mais, era bem possível que o conteúdo tivesse sido roubado. O papel aberto revelou uma caixinha de papelão, como essas de joalheio. Jorge abriu-a. Dentro, pousada numa mecha de algodão, estava uma simples aliança de um. Pegou e examinou-a. Não tinha nenhuma inscrição na parte interna, absolutamente nada, que a diferenciasse de qualquer outra aliança de casamento. Jorge deixou cair a cabeça entre as mãos, com um gemido. Abre aspas. Que loucura, fecha aspas. Murmurou. Abre aspas. Não há outra palavra. Pura e rematada loucura. Isso não tem pé nem cabeça. Fecha aspas. De repente, se lembrou do que a camareira tinha dito, e ao mesmo tempo percebeu que havia um largo parapeito do lado de fora da janela. Não era o tipo da passanha a que normalmente se arriscaria, mas estava tão roído pela curiosidade e raiva que se sentia propenso a menosprezar todas as dificuldades. Trecou no peitorio. Poucos segundos depois, espiava para dentro da janela do quarto, ocupado pelo homem do caminhato preto. A vidraça estava aberta e o quarto vazio. A uma pequena distância havia uma escada de incêndio. Não restava dúvida quanto ao caminho tomado pela presa ao fugir. Jorge pulou janela. Os pertences do coragido ainda se achavam espalhados por todos os tempos. Talvez existisse alguma triste entre eles que lançasse luz sobre a perplexidade de Jorge. Foi-se a revisitar tudo, começando pelo conteúdo de uma sacola de ferramentas gasta pelo uso. O ruído interrompeu-lhe a busca, um ruído muito leve, mas que provinha inegavelmente do interior do próprio quarto. A mulher de Jorge se concentrou no enorme guarda-bolsa. Deu um salto e abriu a porta de sujeito. No mesmo instante, um homem se jogou lá de dentro e caiu rolando no chão, atacado com ele. Não era um adversário fácil. Todos os golpes especiais de Jorge, de nada valendo, terminaram se separando de pura exaustão, e pela primeira vez, Jorge viu quem era o agressor, o baixinho de bigode ruído. Que diabo, quem é você? Perguntou. Com resposta, o outro tirou com o cartão no bolso e entregou-lhe. Jorge leu em voz alta. O inspetor Jarrond, Scotland Yard. Exatamente, meu jovem, acho melhor me contar tudo que sabe sobre essa história. É melhor mesmo, não é? Resultou Jorge, pensativo. Sabe, inspetor, creio que tem razão. Vamos procurar mudar mais simpático para conversar? No recanto, tranquilo de bar, Jorge abriu sua alma. Foi o inspetor Jarrond, que foi um filho convencido. De fato, é como o senhor diz, não dá para entender, comentou, depois que Jorge parou de falar. Há muita coisa que eu mesmo não compreendo, mas há um ou dois detalhes que posso desclarecer. Vim aqui atrás de Marlen Berg, o seu amigo de cabanhar que tem. O fato do senhor aparecer, começar a vestir tudo o que ele fazia, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Não atinei com o papel que podia desempenhar na história. Ontem à noite fui ao seu quarto e enquanto não estava, retirei o pequeno embrulho debaixo do seu travesseiro. Quando abri e verifiquei que não era o que eu procurava, aproveitei a primeira oportunidade para recolocá-lo no mesmo lugar. Não há como negar que isso já esclarece alguma coisa, concordou Jorge, pensativo. Parece-me ter ele fazendo papel de idiota o tempo todo. Eu não diria isso, até que para um fim, se criei que o senhor se saiu muito bem. Quer dizer, então, que foi ao tal banheiro hoje de banheiro e tirou o que estava escondido atrás do contaté da parede? Sim, mas tratava-se apenas de uma carta de amor toda melosa, explicou Jorge desanimado. Era só o que faltava, meter o bedelho na vida íntima do infeliz. Quero me mostrar essa carta, Jorge tirou do bolso um papel dobrado e entregou-o a um espelho todo. Tem razão, disse ele, depois de ler a carta. Mas acho que, traçando uma linha entre os pindos dos is, pode-se chegar a uma conclusão. Eu devia até lhe agradecer, porque isso aqui é a planta das defesas portuárias de Portes Nova. O que? É, sim. Já faz algum tempo que andássemos de olho no tal sujeito. Mas ele era esperto demais para nós. Conseguiu que uma mulher fizesse a maior parte da sujeira para ele. Uma mulher, se calma o Jorge, quase sem voz. Como é o nome dela? Ela usa uma porção deles. O mais frequente é Betty Bright Eyes. Nota de rodapé. Um. Olho vivo. Fim da nota de rodapé. Bonita que só vendo. Betty Bright Eyes, murmurou o Jorge. Obrigado, inspetor. Perdoe a franqueza, mas o senhor não está com boa aparência. De fato, não me sinto bem. Estou muito doente. Para falar a verdade, acho que seria melhor pegar o primeiro trem e voltar a Londres. O inspetor olhou no relógio. Teve a impressão de que é um trem muito lento. Por que não espera pelo estresse? Tanto faz, retrucou Jorge desanimado. Nenhum pode ser mais lento do que o que me trouxe aqui ontem. Novamente instalado num vagão de primeira classe, Jorge passava calmamente os olhos para as notícias do dia. De repente, endiretou o corpo de um salto e fixou à vista na folha que tinha diante de si. Abre aspas. Realizou-se ontem em Londres o romântico casamento de Lord Roland Gate, segundo filho do marquês de Axminster, com a grande uquesa Anastácia da Católia. A cerimônia foi cercada no mais rigoroso sigilo. A grande uquesa que desde a Revolução da Católia e de Paris consultiu, conheceu o Lord Roland quando ele era secretário da Embaixada Britânica na Católia. E a partir do dia então, tornaram-se um palco separado, fechado, onde já se... o Senhor Roland não conseguiu encontrar com uma expressão bastante eloquente para externar o que sentia. Continuou de olhos fixos o barco. O trem parou numa pequena estação e uma mulher entrou sentando-se diante dele. Bom dia, Jorge, disse com doçura. Minha nossa, exclamou Jorge, Elizabeth. Ela lhe sorriu. Estava, se possível, mais linda do que nunca. Escute aqui, implorou Jorge, com as mãos na cabeça. Pelo amor de Deus, diga-me uma coisa, você é a Granduquesa Anastasia ou Betty White Eyes? Ela olhou bem para ele. Nenhuma nem outra. Meu nome é Elizabeth Cage. Agora eu já posso explicar tudo a você. E também tenho que me pedir desculpas. Sabe, Roland, meu irmão, sempre foi apaixonado por Alexa. Pela Granduquesa, você quer dizer? Sim, é assim que a família a chama. Bem, como ele ia dizendo, Roland sempre foi apaixonado por ela e ela por ele. Aí vem a revolução. Alexia estava em Paris e já ia marcar a data do casamento, quando o velho esturno, o primeiro-ministro, se entrometeu, insistindo em levar Alexia embora para forçá-la a casar com o príncipe Cal, com o crime dela, criatura desustável, cheio de espírito. Tenho a impressão de que o conheço, disse Jorge, que ela simplesmente odeia e o velho príncipe, o Slick, tio dela, proibiu-a de tornar-a vergonha. Por isso, Alexia fugiu para mim na terra e eu vim à cidade para me encontrar com ela. Nós telegrafamos a Roland que estava na Escócia e bem na última hora, quando íamos de táxi para o católico, quem foi que vimos no outro táxi, cara a cara, se não houver o príncipe, Osric. Claro que ele nos seguiu e não sabíamos mais o que fazer, porque era certo que pretendia armar um escândalo e, afinal de contas, é o tutor dela. então tive a feliz ideia de trocar de lugar com Alexia. Hoje em dia é praticamente impossível enxergar mais que a ponta do nariz de uma moça. Pus o chapéu vermelho e a estola marrom de Alexia e ela ficou com medo de porcisa. Depois, mandamos que o chofer fosse para Waterloo, onde eu desci e entrei correndo na estação. O velho Osric, evidentemente, não perdeu o chapéu vermelho de vista e nem se lembrou da outra passageira do táxi, toda encolhida no fundo do banco e é lógico que não deixei que o vício do Deus. De modo que saltei para dentro do vagão e me entreguei em suas mãos. Até aí eu entendi, disse Jorge, mas o resto, eu sei, e é por isso que tenho que lhe ter dito das coisas. Espero que não fique muito zangado comigo. Sabe, você insistia tanto em que aquilo era misterioso como nos romances que eu, de fato, não resisti à tentação. Escolhi na plataforma um homem de aspecto meio sinistro e mandei que você o seguisse. E depois lhe entreguei o embrulho que continha uma aliança de casamento. Exato, a Alexa e eu compramos porque Róganos só iria chegar na Escócia muito em cima da hora. E eu, naturalmente, sabia que até que eu tivesse tempo de voltar a Londres, eles não iam querer mais, já teriam usado um aro de cortina ou coisa que eu pare. Pois é, disse Jorge, tudo parece tão simples. Depois que a gente sabe, com licença, Elizabeth, tirou-lhe a lua da mão esquerda e deu um suspiro de alívio ao ver que não havia nada no deva no ar. Ótimo, comentou. A aliança final não será desprezada. Ah, exclamou Elizabeth, mas eu não sei nada a respeito de você. Sabe como eu sou bonzinho, lembrou-lhe Jorge. Por falar nisso, agora mesmo me ocorreu. Você, evidentemente, é Lady Elizabeth Gate. Ih, Jorge, você é esnove? Para dizer a verdade, acho que sou. O melhor sonho que já tive foi um em que o rei Jorge me pedia emprestar a meia coroa para me devolver no fim da semana. Mas eu estava pensando no meu tio, aquele com quem ando de relações estremecidas. Ele é tremendamente esnove. Então souberto que vou casar com você e que teremos um título na família e vai me querer como sócio na mesma hora. Ah, Jorge, ele é muito rico. Elizabeth, você é mercenário? Você nem imagina, adoro gastar dinheiro. Mas estava pensando no meu pai. Cinco filhas, todas bonitas e de sangue azul. Ele anda simplesmente doido para ter um gembo rico. Hum, fez Jorge, vai ser um desses casamentos abençoados no céu e festejados na terra. Vamos morar em Roland's Castle? Com você como minha mulher, com certeza me elegerão prefeito. Ah, Elizabeth, minha querida, isso no mínimo deve ser uma infração ao regulamento da companhia. mas vou ter que lhe dar um beijo. Pasta 4 A bravura de Edward Robinson. Aliás, com um impulso de seus braços posantes, Bill levantou-a no ar estreitando a ponto feio. Soltando um profundo suspiro, ela entregou-lhe os lábios um beijo como ele jamais tinha sonhado. Fechado. Soltando um suspiro, Mr. Edward Robinson largou quando o amor reina e olhou pela janela do metrô. O trem estava passando por Stanford Group. Edward Robinson ia pensando em Bill. Bill era o protótipo do herói másculo preferido pelas autoras de romances. Edward invejava seus músculos, a beleza de Bill e os amores ardentes. Pegou o livro de novo e leu a descrição da altiva marquesa Yanta. A que lhe tinha entregado os olhos. Sua beleza era tão sazante, arrebatava os homens a tal ponto que até os mais fortes me caíram aos pés, culminados pela fraquenta, perdidamente apaixonados. Está claro, disse Edward que tudo isso é essa espécie de história pura baboseira. Pura baboseira e, em tanto, bem que eu, continuou com uma expressão sonhadora nos olhos. Existiria em algum lugar um mundo que fosse assim cheio de romances e aventuras? Mulheres cuja beleza arrebatava? Amores que consumissem como chamas? Que nada, disse Edward. A vida real é esta aqui mesma e tem que levar o barco como todo mundo leva. De modo geral, até que achava que podia se considerar como sujeito de sorte. tinha um ótimo emprego e cargo de espirituário numa firma que ia de vento em pouco. Gostava de boa saúde, não possuía dependentes e estava noivo de Maud. Mas bastava lembrar-se de Maud para perder toda alegria. Embora se recusasse a admitir, sentia medo dela. Gostava muito de Maud, claro, e não conseguia esquecer a emoção sentida ao admirar-lhe a nuca imaculada que a blusa barata de quatro shillings e onze pence deixara entre e entrever na primeira vez que se tinha um visto. Estava sentada atrás dela no cinema e um amigo que havia ido junto com ele já a conhecer e os apresentou. Não restava a menor dúvida. Maud era uma pequena de certa classe. Bonita, inteligente e muito bem educada tinha sempre a resposta exata para tudo. O tipo da moça que na opinião geral daria uma esposa perfeita. Edward ficou imaginando se a Marquesa Bianca também daria uma esposa perfeita. Não sabia porquê, mas duvidava. Não conseguia imaginar a sensual Bianca com aqueles lábios rubros e aquelas curvas voluptuosas donde esticava a ponto de pregar botões, digamos, para o mais curvo. Não, Bianca significava romance e aquilo ali era a vida real. Ele e Maud juntos seriam felicíssimos. Uma moça de tanto bom senso, mas mesmo assim gostaria que não tivesse, pois é, maneiras tão bruscas que não fosse tão propensa a abeatas. Saltava em cima dele, fechava. Naturalmente, era por prudência e bom senso que agia assim. Maud era muito sensata e via de regra. Edward, também, mas às vezes, por exemplo, ele queria que se casassem agora no Natal. Maud tinha lhe feito ver que seria bem mais prudente esperar um pouco, um ano ou dois, talvez. O salário que estava ganhando não era muito grande. Ele queria dar-lhe uma aliança cara. Ela ficou horrorizada e obrigou-o a devolvê-la e trocar por outra mais barata. Todas as qualidades de Maud eram admiráveis, pois às vezes, Edward preferiria que ela tivesse mais defeitos e menos destúdios. eram estas últimas que o impeliam a cometer ações desesperadas. Por exemplo, a consciência pesada fez morar. Precisava contar-lhe, sem ter de tempo, aquele secreto sentimento de culpa já estava forçando de se comportar da maneira mais estranha. No dia seguinte, começavam os três feriados de Natal. Ela lhe havia sugerido que fosse passar o primeiro dia na casa dela com toda a família e de um homem inédito, tolo, que devia fatalmente ter despertado suspeitas, conseguia se livrar do compromisso, contando uma história interminável e fictícia a respeito de um amigo que morava no interior e na companhia de quem prometeu a passar a pré-espera do Natal. E não havia nenhum amigo no interior, o que havia era apenas a sua consciência pesada. Três meses antes, Edward Robinson, junto com algumas centenas de milhares de outros sapatos, tinha entrado num concurso organizado por um semanal em Londrina. Era preciso fazer uma lista de doze moças pela ordem de popularidade. Edward teve uma ideia genial. sabia que se fosse que havia suas próprias referências, não acertaria nada. Então, resolveu escrever os doze nomes primeiro pela ordem de mérito, depois escreveu tudo de novo, mas desta vez tomando alternadamente um do alto e outro do fim da lista. Quando anunciaram o resultado, Edward havia acertado oito dos doze nomes, ganhando o primeiro prêmio de quinhentas milhares. Esse êxito, que podia facilmente ser atribuído a uma questão de sorte, foi interpretado por Edward como uma consequência direta do seu abre aspas, sistema, fecha aspas, deixando-o numa euforia desmedida. A próxima decisão seria que fazer com as quinhentas libras? Sabia muito bem o que o Lord iria dizer. Aplique em investimento, do ótimo pé de meia para o futuro. E, naturalmente, o Lord teria toda a razão. Isso ele também sabia. Mas ganhar dinheiro com o resultado de um concurso é uma sensação totalmente diversa de qualquer um. Se ele tivesse herdado aquele dinheiro, sem dúvida, o aplicaria religiosamente em títulos hipotecários ou letras de câmbio. Mas uma soma que se ganha sem o menor esforço por um incrível golpe de sorte equivale à moedia que se dá a um garoto. para você comprar o que quiser. E numa certa loja de luxo diante da qual passava diariamente a caminho do escritório estava o sonho inacreditável. Um pequeno carro de dois lugares de longo e cintilante de motor com o preço bem à resta. Quatrocentas e sessenta e cinco libras. Se eu fosse rico, repetia Eduardo todos os dias, se eu fosse rico você seria a mesma. E agora ele era, se não rico, ao menos o escritório de uma bolada o suficiente para realizar seu sonho. Sem carro, aquela maravilha deslumbrante seria dele e bastava comprar. Pretendia contar toda a história do dinheiro a Mouto. Depois que ela soubesse, estaria resguardado da tentação de gastá-lo. Diante do horror e da desaprovação de Mouto, Jamais teria coragem para insistir naquela loucura. Aconteceu, porém, que foi a própria Mouto quem decidiu a questão. Ele a tinha levado ao cinema, aos milagros dessa plateia. Ela logo lhe fez ver delicadamente com a sua firmeza a insensatez criminosa do seu procedimento. Jogar dinheiro fora, pagando três shillings e seis pence. Em vez de gastar apenas dois shillings e quatro pence para sentar nas primeiras filas, Jamais se vê tão bem quanto nos filas de trás. Mouto recebeu a repreensão de cara amarrada. Mouto ficou toda contente, certa de que estava causando boa impressão. Não podia permitir que Eduardo continuasse com o que elas estavam ali. Gostava muito dele, mas já tinha percebido como era fuzilante, competindo-lhe a tarefa de estar sempre à mão para mostrar o bom caminho. Observeu seu comportamento semelhante ao de um verme com satisfação. De fato, Eduardo estava parecido com um verme. E como os vermes se retorciam. Ficou arrasado com as palavras nele para aquele momento exato que resolveu comprar o carro. Que diabo disse consigo mesmo. Ao menos uma vez na vida parei o que quer. Monto que se ganha. E logo na manhã seguinte entrou naquele palácio de espelhos cheio de magníficos automóveis expostos na glória de seres malditos brilhantes e metal sentilantes. É como uma naturalidade que o surpreendeu compra um carro. Era a coisa mais fácil do mundo comprar um carro. Já fazia quatro dias que o carro era aberto. Por fora, ele parecia calmo. Mas por dentro andava nisso. E ainda não tinha dito uma só palavra a Mout. Há quatro dias, durante a hora do almoço, recebia instruções sobre a maneira de lidar com aquela coisa minha. Era um avanço orçado. No dia seguinte, véspera de Natal, sairia de carro até o interior. Tinha mentido a Mout que se fosse preciso tornaria mentira. Estava escravizado de corpo e alma a sua nova propriedade. Para ele significava romance, essa aventura, todas as coisas com que sempre sonhara e nunca havia tido. No dia seguinte, ele e aquela espécie de amante partiriam juntos pela estrada afora. Correriam através do penetrante ar frio, deixando para trás o burburinho e a agitação de outros, rumo aos largos e claros horizontes. A essa altura, Edward, embora não soubesse, estava em vez de se transformar num poeta. Amanhã, baixou os olhos para o livro que seguravam na mão. Quando o amor reina, riu que guardão no burro. O carro, os lábios rubros da Marquesa Bianca e as assombrosas façanhas de rio pareciam estar todos misturados. Amanhã, o tempo que sempre trata de decepcionar quem conta com ele, mostrou-se benéfico para com o Edward. Deve o dia de seus sonhos, um dia de deslumbrante neblina, céu azul claro e sol de primavera. E assim disposto a grandes aberturas de riscos primários, Edward partiu de Londres. Houve problemas em High Park Corner, um contratrante feio em Putnam Bridge, muito protesto na caixa de mudanças e o frequenteado dos freios, sem falar na profusão de desaforos que teve que ouvir dos motoristas dos outros veículos. Mas para o novato, a tec não se saiu tão mal e finalmente se viu numa dessas belas e amplas estradas que fazem a alegria de qualquer motorista. Nesse dia, aliás, o trânsito de veículos era mínimo. Edward seguiu em frente, embriagado com seu domínio sobre aquela criatura de carroceria sedilante, chispando por aquele mundo frio e branco com a exultação de um deles. O dia estava maravilhoso. Parou para almoçar uma velha estalagem e mais tarde de novo para tomar chá. E depois, relutante, manobrou o carro para voltar. Outra vez a Londres, a Morde, as inevitáveis explicações e recriminações. Afastou a ideia como truscou. Para que pensar no futuro? Ainda tinha o dia todo. E o que podia ser mais fascinante do que aquilo? Correu no meio da escuridão com os faróis iluminando o caminho adiante. Puxa, não havia nada igual. Achou que não dava tempo de parar e em nenhum lugar para jantar. Dirigir no escuro era uma coisa arriscada. Ia demorar muito mais para voltar a Londres do que pensava. Eram apenas oito horas quando passou por Hinghead e chegou para as margens do Devil's Punchbowl. A noite estava enluarada e a neve que tinha caído dois dias antes ainda não havia derretido. parou o carro e ficou olhando. Que importância tinha que não chegasse a Londres antes da meia-noite ou que nunca mais voltasse e não seria tão cedo que se afastaria dali. Desceu do carro e aproximou-se do acostamento. Havia tentadoramente próximo uma trilha que serpenteava barranco abaixo. Edward não resistiu. Durante a meia-hora seguinte perambulou em delírio por um mundo rodeado de neve. Jamais havia imaginado que existisse algo semelhante. E tudo que pertencia era tudo dele um presente oferecido pela sua amante cintilante que o esperava fralmente lá em cima na estrada. Quando eu subia entrou no carro e partiu ainda meio estonteado com aquela descoberta de pura beleza que de vez em quando é dada mesmo ao mais comum dos motais. Depois com um suspiro voltou assim e meteu a mão no porta-luvas onde havia deixado um ar de rumas de reserva no começo do dia. Mas não estava mais lá. O porta-luvas se achava vazio não totalmente vazio. Havia qualquer coisa que emergia e era dura como se fossem pedrinhas. Edward entrou a mão mais no fundo. Daria pouco arregalava os olhos como o louco. O objeto que segurava na ponta dos dedos piscando com estrelas ao doar era um colar de brilhantes. Edward olhava sem poder acreditar. Mas não havia sombra de dúvida. Um colar de brilhantes que devia valer milhares de vidas pois os pedras eram grandes. Tinha ficado tranquilamente pousado no porta-luvas. Mas quem o teria posto naquele lugar? Certamente ali é que não estava quando havia partido da cidade. Alguém devia ter aparecido enquanto caminhava pela merda guardando-o de propósito no fundo do porta-luvas. Mas por quê? Se logo no carro dele não teria o dono do colar cometido um engano ou será que quem sabe era isso se tratava de um colar roubado? Ou então enquanto todas essas ideias lhe passavam como um trono do delírio pela imaginação que Edward de repente levou um susto e gerou da cabeça aos pés. Aquele não era do seu carro. Era parecidíssimo sim. Tinha a mesma tonalidade de vermelho rubro com os lábios da Marquesa Bianca e o mesmo longo motor cintilante mas por mil pequenos detalhes Edward percebeu que era outro. A carroceria no avião estava ganhada aqui e ali com sinais leves mas inconfundíveis de desgaste. Nesse caso Edward sem perder esse tempo apressou-se a virar o carro. Essa manobra não era o seu forte. Dando marcha a ré invariavelmente se atrapalhava e girava o volante no sentido contrário. Além disso sempre confundia o acelerador e o freio de pé com resultados desastrosos. No fim o entanto conseguiu que no mesmo instante o carro se pôs avançado e recomeçou a subir a encosta. Edward se lembrava de ter visto como o automóvel parava a pouca distância. Na hora o fato não lhe chamou muita atenção. Tinha voltado de sua caminhada para uma filha diferente da que tomara para descer o barro. Essa segunda filha a seu beijo deveria trazer novamente a estrada no ponto logo atrás do seu carro mas na verdade havia ido dar realmente perto do outro. em dez minutos mais ou menos estava de novo no local onde tinha estacionado antes. Mas já não servia nenhum automóvel à beira da estrada. Se lá quem fosse o dono daquele carro agora devia andar com o de Edward talvez também enganado pela semelhança dos grupos. Edward tirou do bolso o colar de brilhantes e deixou-o escorrer perplexo entre os negros. O que fazer agora procurar a delegacia de polícia mais próxima? Explicar o ocorrido entregar o colar e dar o número de seu carro? A propósito qual era mesmo o número? Por mais que Edward se esforçasse não conseguia lembrar. Começou a se sentir desanimado e a fazer um papel ridículo na delegacia. A única coisa que lhe vinha à memória era que havia um oito no número. Claro que isso não adiantava nada mas pelo menos olhou inquieto para experimentar. Suponhamos que imaginassem ah, mas como? E no entanto por que não? Que tivesse roubado o automóvel e a joia? Pois no final de contas pensando bem quem é que no seu juiz perfeito seria capaz de deixar negligentemente um colar de brilhantes valioso no quatro alunas aberto de um carro? Edward desceu e foi olhar a parte traseira. O número da placa era XR I0061 Além do fato de não se tratar evidentemente do número do seu carro nada mais esclarecia. Então se pôs a revistar sistematicamente todos os compartimentos. Fez uma descoberta no que tinha encontrado brilhantes. Um pedacinho de papel com algumas palavras escritas à lata. A luz dos faróis Eduardo leuas com bastante facilidade. Abre aca. Procure-me em Green na esquina da Salters Lane às dez horas. Fecha a aça. Lembrava-se do nome Green. Tinha visto numa placa no começo do dia. No espaço de um minuto tomou uma resolução. Iria até o tal lugarejo Green encontraria a Salters Lane falaria com a pessoa que havia escrito o bilhete e explicaria o ocorrido. Seria bem melhor do que fazer o papel de palhaço na delegacia de polícia local. Pois embora quase contente. Afinal de contas aquilo era uma aventura. o tipo da coisa que não acontece todos os dias. O colar de brilhantes a tornava empolgante e misteriosa. Teve alguma dificuldade para achar Green e ainda mais para localizar a Salters Lane mas depois de se informarem das casas conseguiu. Mesmo assim já passavam alguns minutos da hora marcada quando deslizou cautelosamente por uma estrada estreita sempre de olho no lado esquerdo onde lhe tinham dito que a Salters Lane tomava outra direção. Achou o lugar de maneira mais inesperada depois de uma curva. No momento exato em que se estacionar um vulto se adiantou saindo da escuridão. Até que enfim exclamou uma voz feminina. Puxa, Gerald você demorou, hein? À medida que ia falando a mulher se colocou bem na frente da luz dos faróis. Edward quase perdeu o fundo. Era a criatura mais deslumbrante que já tinha visto. Muito moça tinha o cabelo negro como a noite e maravilhosos lábios em fundo. O pesado abrigo que usava se abriu e Edward percebeu que ela usava um traje de noite e uma espécie de clínica do outro povo que lhe realçava as formas perfeitas. Trazendo o pescoço no fio de pé ela nos cultivava. De repente destacou. Ué, exclamou, você não é Gerald. Não, disse logo Edward. Já lhe explico. Tirou do bom o chocolate brilhante e mostrou-lhe. Meu nome é Edward. Não pôde continuar porque a moça bateu palmas de alegria e atalhou. Edward, é evidente, que bom. Mas aquele idiota do Dinho me disse pelo telefone que ia mandar Gerald no lugar dele. Você foi muito bonzinho em vir me buscar. Estava com uma vontade louca de falar com você. Parece mentira que desde que eu tinha seis anos a gente nunca mais se encontrou. Pelo que vejo, também trouxe o colar. Guarde-se logo no bolso de novo. O guarda daqui é bem capaz de aparecer de repente. Brr, que frio que está fazendo. Abra a porta para eu entrar. Como num sonho, Edward abriu e ela entrou com uma leveza de frio. O abrigo de pé enroçou-lhe o rosto e ele sentiu um perfume indefinido, semelhante ao das violetas depois da chuva. Não tinha nenhum plano nem sequer na ideia definida. Em questão de poucos segundos, sem querer, tinha se entregado à aventura. Ela o havia chamado de Edward. Que diferença fazia que não fosse quem ela pensava que era? Dêndio, em breve, seria desmascarado. Até lá, deixaram o barco corrido. Ligou o motor e o carro arrancou. Não demorou muito e ela começou a rir de uma maneira tão maravilhosa quanto o resto. Vem se ver que você não entende nada de automóvel. Garanto que lá não tem, não é? Abre aspas. O que será que ela quer dizer com esse lá? Fecha aspas. Pensou Edward. Muito poucos, respondeu em voz alta. Então, acho que vão deixar que eu dirija, disse ela. É difícil encontrar o caminho por aqui até conseguir chegar de novo na estrada. Ele lhe cedeu o volante de voo grave. Dentro, em breve, chispavam pela noite numa velocidade temerária que deixou Edward apavorado por dele. Ela se virou para ele. Gosto de correr. Você não sabe. Você não se parece nada com o género. Ninguém diria que são irmãos. E também não é nem um pouco como eu pensava. Tenho a impressão de que sou um tipo completamente comum, não é? Comum não, diferente. Não sei definir direito. E o pobre do Jimmy, como vai? No mínimo, chateado demais, não é? Ah, com o Jimmy vai tudo bem, respondeu Edward. Tudo bem, porque não é com você. O coitado teve um azar danado ao torcer naquele pé. Ele não lhe contou como foi? Não lhe contou nada. Estou completamente por fora. Bem que você podia me explicar. Ah, a coisa funcionou que foi uma beleza. Jimmy entrou pela porta da frente vestido com a roupa da namorada dele. Eu esperei uns dez minutos para lhe dar tempo. Depois trepei na janela. A camareira de Agnes Larela estava lá em cima, guardando trajes, joias de Agnes e tudo mais. Então, se ouviu um derro lá embaixo, a confusão se espalhou e o pessoal se pôs todo a gritar. A camareira saiu correndo. Eu pulei para dentro do quarto, peguei o colado e se senti de novo como uma bala e me afastei da casa dos fundos até chegar a dez estantes com ele. Quando passei pelo carro, meti no porta-brunas o colado e o bilhete dizendo onde queria ser apanhada. Depois, fui procurar o Luiz no hotel, tirando primeiro minhas botas cheias de neve, é claro. Um álibi perfeito. Ela nem desconfia que eu saia. E de mim, ué, isso você sabe melhor do que eu. Ele não me contou nada, repetiu o Edward, na maior calma. Bem, no meio daquela confusão toda, ele tropeçou na saia e terminou torcendo perto. Tiveram de carregá-lo até o carro que o motorista dos Larelas levou-o para casa. Imagine só se o homem metesse a mão por acaso no porta-brunas. Edward riu junto com ela, mas estava pensando em outra coisa. Agora, como se entia mais ou menos a situação, o nome Larela e a era vagamente familiar, sabia que se tratava de gente rica. Aquela moça e um sujeito desconhecido chamado Jimmy tinham elaborado um plano que havia dado certo para roubar o colado. Por causa do pé torcido e da presença do motorista dos Larelas, o tal Jimmy não tinha podido olhar o porta-brunas do carro antes de telefonar a moça. Provavelmente nem se atreveram, mas era quase certo que, abre aspas, Gerald, fecha aspas, o outro desconhecido aproveitaria a primeira oportunidade para fazer isso e aí então encontraria um par de rumos de Edward. Até que nem demoramos de ser ela. Um bonde passou rápido e estava na periferia de novo. Entravam e saíam como um raio da filha de Carlos. Coração de Edward parecia que ia saltar. A moça diridia maravilhosamente bem, mas como era ousada? Quinze minutos depois paravam diante de uma mansão bonente situada numa praça muito fria. Podemos trocar de roupa aqui, disse ela, antes de irmos ao Hitsons. Ao Hitsons, recrutou Edward, pronunciando o nome da célebre boate quase irrespeitosamente. É, Gerald não lhe falou, não, disse Edward, carrancudo. E com que roupa eu vou? A moça franziu a testa. Mas afinal, eles não lhe disseram nada? A gente dá um jeito. Temos que levar o plano até o fim. Um mordomo, todo pomposo, alveu a porta e afastou-se para deixá-los entrar. Mr. Gerald Shuntless telefonou o My Lady. Precisava falar gentilmente com a senhora, mas não quis deixar recado. Abre a porta. Posso imaginar quanto ele precisa. Fecha a porta. Disse Edward consigo mesmo. Abre a porta. Pelo menos agora já sei o nome completo. Edward Shuntless. E o dela, qual será? Com esse tratamento de My Lady, só pode ser nobre. Mas para quem tem um roubo no colar, para pagar dívidas de bridge? Fecha a porta. O pomposo mordomo deixou Edward a entregue aos cuidados de um criado extremamente solícito. Quinze minutos depois ele encontrava-se com a dona da casa no saguão, impecavelmente vestido num traje aligoro feito na sábio e rô, que lhe caía como uma luva. Nossa, que noite! Foram de carro ao famoso Hitsons. Como todo mundo, Edward tinha lido histórias escandalosas a respeito do Hitsons. Mais cedo ou mais tarde, quem era célebre aparecia fatalmente por lá. Seu único medo era que algum conhecido do verdadeiro Edward lhe surgisse pela frente. Consolou-se com a ideia de que havia evidentemente passado alguns anos fora da Inglaterra. Sentados em uma mesinha com sua parede, eles bebiam coquetéis. Coquetéis para o modesto Edward. Isso significava supra-sumo da extravagância. A moça, envolta em um maravilhoso chalho bojado, bebia despreocupadamente. De repente, tirou o chalho dos ombros e se levantou. Vamos dançar! Ora, se havia algo que Edward fazia com perfeição, era dançar. Quando ele e Modes tomavam conta do salão do palé de dança, os outros casais falavam para admirar o espetáculo. Já ia esquecendo, exclamou ela de repente. Onde está o colar? E estendeu a mão. Edward, completamente confuso, tirou-o do golfe e entregou-o. Para seu total espanto, ela, com a maior calma, colocou-o no pescoço. Depois, falou-lhe de um modo enlouquecedor. Agora, disse baixinho, vamos dançar. Dançar. E em torno de Ritsons, não havia nada mais perfeito para esses dias. Por fim, ao voltarem para a mesa, um velhote com arte conquistador aproximou-se da companheira de Edward. Ah, Lady Noreen, como sempre dançando, pois é, pois é. E o capitão Elliot, não veio? Jimmy levou um tombo do seu pé. Não diga, como foi que aconteceu? Ainda não sei os detalhes. Viu e passou adiante. Elliot seguiu-a com a cabeça no entorvelinho. Agora sabia. Lady Noreen Elliot, a famosa Lady Noreen em pessoa, talvez a mulher mais comentada da Inglaterra. Festejada pela sua beleza, pela sua ousadia, expoente máximo daquela roda que se convencionou chamar de abre aspas, Jeunesse de um rei, fecha aspas. Seu noivado com o capitão James Elliot, condecorado com a cruz da vitória, membro do porto de cavalo à Via Real, havia sido participado recentemente. Mas ficou lá. Para ele, aquilo continuava sem explicação. Mesmo com o risco de se denunciar, precisava saber. Ao se sentarem de novo, apontou para os brilhantes. Por que vocês fizeram isso, Noreen? Perguntou. Diga-me por quê? Ela sorriu, lânguida, com olhar distante, ainda sobre o efeito mágico da dança. Tenho a impressão de que para você é difícil entender. A gente acaba cansando de fazer sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. As gincanas serviram para divertir durante certo tempo, mas no fim viraram motinho. Quem teve a ideia dos abre aspas, roubos, fecha aspas, fui eu. Cada um aposta cinquenta libras e depois tira-se a sorte. Este já é o terceiro. Para Jimmy e para mim saiu Agnes Larella. Sabe as regras? Dá-se um prazo de três dias para executar o roubo e o produto da pilhagem tem que ser usado no mínimo uma hora em público, senão a gente perde o que apostou e ainda paga uma multa de cem libras. Foi um azar danado de Jimmy que eu ser o pé, mas estou certa de que pegaremos o preço. Ah, exclamou Edward esperando que ele. Agora entendi. Norine se levantou buscamente puxando chave sobre o grupo. Leve-o de carro a qualquer lugar por aí. Alcássio, por exemplo. Um lugar que seja perigoso e empobrante. Espere um pouco. Ergueu os braços e abriu o techo de colar na dúvida. É melhor você guardar isso tudo de novo. Não quero ser assassinado por causa dele. Saíram juntos do ouvido. O carro parou numa ruazinha de um sal estreito em esquina. Ao doblar a esquina que lhe dava acesso, outro carro estacionou no meio-fio e o rapaz saltou do seu interior. Graças a Deus, Norine. Até que enfim a encontro, exclamou. A coisa está preta. Aquele burro do Jimmy pegou o carro errado. Sabe ou sabe onde andam os tais brilhantes a esta hora. Estamos numa embrulhada dos diabos. Lady Merwin olhou bem para ele. Do que você está falando? Nós já temos os brilhantes. Quer dizer, Edward os tem. Edward? É. Fez um pequeno gesto indicando o rumo para o seu lado. Abre aspas. Quem se meteu numa embrulhada dos diabos agora fui eu. Fecha aspas. Pensou Edward. Abre aspas. Sou capaz de apostar que este cara aí é o Mano Gerald. Fecha aspas. O rapaz olhou bem para ela. Que história é essa que eu estou com hesitante? Edward está na Escócia. Hã? Exclamou ela. Virou-se para Edward. Oh! Corou e depois empalheceu. Então você murmurou. É mesmo ladrão? Edward levou apenas um minuto para se dar conta da situação. Nos olhos dela havia assombro. Seria possível que fosse de admiração? Devia explicar? Nada disso. representaria o papel até o fim. Seja uma reverência bem serimoniosa. Tenho que lhe agradecer. Lady Nolim disse na melhor tradição dos salveadores de estrada por uma noitada simplesmente maravilhosa. Olhou depressa para o carro de onde o outro acabava de descer. Era vermelho de capota reluzente. O seu carro. E desejo-lhe uma boa noite. O luagio estava lá dentro com o pé na embreagem. O carro arrancou. Gerald ficou paralisado mas a mota foi mais rápida. Quando o carro saiu rodando ela saltou e se apoiou no estudo. O carro de uma guinada dobrou a esquina cega e parou de chupo. Noreen ainda ofendante do salto pousou a mão no braço de Edward. Você tem que me dar colar. Ah, você tem que me dar. Preciso devolvê-lo a Agnes Laruela. Seja camarada. Nós passamos uma ótima noitada juntos. Dançamos. Fomos amigos. Não vai me dar colar a mim? Era uma mulher de beleza estonteante. Então, de fato, existiam mulheres assim. Além disso, Edward estava simplesmente louco para se ver livre do colar. Era uma oportunidade caída do céu para um bom gesto. Tirou-o do bolso e largou-o na mão que ela lhe estendia. Fomos amigos, disse ele. Ah, os olhos dela pegaram o fogo. Se iluminaram. E aí, surpreendentemente, baixou a cabeça para ele. Pôde segurá-la um instante com os lábios colados nos seus. depois soltou-o fora. O carro vermelho seguiu adiante, chispando. Romance, aventura. No dia de Natal, ao meio-dia, Edward Hobson entrou na pequena sala de visitas de uma casa em um prazo dando os costumeiros votos de abraço. Feliz Natal, fechado. Morde, que estava arrumando um galho de azevinho, recebeu com o filhinho. Divertiu-se muito lá no campo com aquele seu amigo? Perguntou-lhe. Olha aqui, disse ele. Aquilo foi uma mentira que eu preguei em você. Ganhei 500 libras no concurso e comprei um carro com elas. Não me contei nada porque sabia que ia dar uma briga dos diabos. Essa é a primeira coisa. Comprei um carro e não se fala mais nisso. A segunda é a seguinte. Não pretendo esperar a usar sim. Estou com perspectivas bastante boas e quero casar com você no mês que vem. Com o que não? Oh, exclamou Morde sem forças. Seria possível que aquele ali fosse Edward? Falando daquele imóvel autoritário? Você toca? Perguntou Edward. Sim ou não? Ela o olhava fascinada. Havia sombra e admiração nos seus olhos. E a visão daquele olhar era estonteante para Edward. Não tinha mais nada daquele paciente armaternal que tanto o exasperava. Era assim que Lady Noreen havia olhado para ele na véspera. Mas Lady Noreen estava perdida na distância, refugiada nas regiões do romance, ao lado da Marquêsa Bianta. Aquilo ali era a realidade. Aquela era a mulher dele. Sim ou não? Repetiu dando um passo à frente. Sim, que aquejou o mundo. Mas, ó Edward, o que aconteceu? Você hoje está tão diferente. Pois é, disse Edward. É que por 24 horas fui homem com vez de verna. Que palavra? Valeu a pena. Tomou-nos braços quase como Bill que o super-homem teria feito. Você me ama, Mout? Diga, você me ama? Ah, Edward, suspirou o mundo. Eu o adoro. Pasta 5 Jane procura entrego. Jane Clever olhou rapidamente as páginas do Daily Leader e suspirou. O suspiro que parecesse sair do fundo do coração. Olhou com repugnância para a mesa de Mário, onde repousava o ovo coché sobre a torrada e o pequeno buro de chá. Não que lhe faltasse apetite. Longe disso. Jane estava com um apetite voraz. Naquele momento sentia-se capaz de devorar quase um quilo de bife bem passado com batatas fritas e, se possível, um pouco de erguia. Tudo regado a uma bebida mais empolgante que chá. Mas as moças cujas finanças andam em péssima situação não podem ser exigentes. Jane devia dar-se por feliz de estar em condições de pedir o ovo coché com chá e torrada. No dia seguinte, talvez não conseguisse fazer o mesmo. Isto é, a menos que montou mais uma vez as colunas de anúncios do Daily Leader para falar bem claro. Jane estava desempregada e sua posição começava a se tornar crítica. A distinta senhora que dirigia a miserável casa de pensão já andava olhando a nossa heroína de um modo atravessado. Abre aspas e, no entanto, fecha aspas, pensou Jane levantando o queixo indignada conforme seu hábito. Abre aspas Sou inteligente, bonita e instruída. Quem mais quer é, fecha aspas. Segundo o Daily Leader, pareciam querer cristiano datilógrafos de vasta experiência. Gerentes para casas de negócios com pouco de capital para investir, senhoras para dividir os núcleos de produtos de granja, onde também se requeria um pequeno capital e uma infinidade de cozinheiras criadas e copeiras, sobretudo estas últimas. Abre aspas Não me importaria ser copeira, fecha aspas. Disse Jane consigo mesma, abre aspas. Mas na tal história tem que ter experiência. Acho que podia me apresentar em qualquer lugar como uma moça com vontade de aprender. O diabo é que essa gente paga uma miséria para quem tem vontade de aprender, fecha aspas. Suspirou de novo, armou o jornal à sua frente e atirou-se sobre o ovo coché com todo o ímpeto da juventude saudável. Depois de dar cabo da última garfada, virou a página do jornal que enquanto tomava o chá examinou a sessão de anúncios particulares e de pessoas que em situação afetiva. Essa coluna era sempre a derradeira e se jane dispusesse de duas mil libras a coisa até que seria fácil. Havia pelo menos sete oportunidades únicas, todas rendendo um mínimo de três mil libras anuais. Transiu com poucos lábios, abre aspas. Se eu tivesse duas mil libras, fecha aspas, murmurou, abre aspas. Não me separaria delas assim sem mais mil libras, fecha aspas. Passou rapidamente os olhos de alto a baixo com a estrela adquirida pela longa plástica. Havia, a interessada em roupas velhas, oferecendo preços fabulosos, abre aspas, atende-se a domicílio, fecha aspas. Homens que compravam tudo, mas principalmente dentaduras, damas aristocratas que, abre aspas, por motivo de viagem, fecha aspas, queriam desfazer-se de seus abrigos de pele por quantias irrisórias. O clérigo em apertos, a viúva trabalhadora, o militar inválido, todos precisando de importâncias que oscilavam entre cinquenta e duas mil libras. De repente, Janis tacou, lavou a xícara de chá e leu o anúncio do princípio ao fundo. abre aspas. Ah, mas aqui deve haver gato escondido, fecha aspas, murmurou, abre aspas. Nesse tipo de coisa há sempre, com um vento mais cuidado, mas mesmo assim, fecha aspas. O anúncio que havia despertado uma curiosidade de Janis Traglander, dizia o seguinte, abre aspas. Você é moça de vinte e cinco a trinta anos de idade, tem olhos azuis curtos, cabelo bem longo, pestanas e sobrancelhas pretas, nariz reto, corpo esbelto, um metro e sessenta e sete de altura, talento para representar e sabe falar francês. compareça então a Andrew Slate Street, número sete, das cinco às seis da tarde, para tratar de assunto de seu interesse, fecha aspas. abre aspas. Em gênero, Wendelin, fecha aspas, ou abre aspas, por que as moças se desencaminham? Fecha aspas. Murmurou Jânio. Abre aspas. Não resta dúvida, preciso tomar cuidado, mas a verdade é que há um excesso de exigências para que isso seja o que estou pensando. Será que? Deixe-me ver de novo. De vinte e cinco a trinta anos, tenho vinte e seis. Olhos azul escuros, confere. Cabelo bem longo, pestanas e sobrancelhas pretas, tudo exato. Nariz reto, é, 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 bastante. Pelo menos, não é adunco nem arrebitado. E corpo esbelto, eu também tenho, mesmo para os dias de hoje. Neço apenas um metro e sessenta e cinco, mas posso usar salto alto. Quanto a talento para representar, não sou nenhum assombro, vai ser imitar vozes e falo francês com perfeição. Em suma, satisfaço todos os requisitos. Esse pessoal irá delirar quando me vir. Jane Clever, vá lá e mostro que é classe. Fecha aspas. Decidida, Jane recrutou o alunço e o guardão na boca. Depois pediu a conta com uma animação inédita na voz. Faltavam dez para cinco quando chegou a Innes Lake Street. Na pequena rua transversal, feia, porém respeitável, escolhida entre duas ruas maiores, nas proximidades de Oxford Circus. O número sete não apresentava nada que o diferenciasse das demais casas da vizinha. Tal como os outros, o prédio se destinava exclusivamente a escritórios. Mas, ao procurá-lo, Jane, pela primeira vez, notou que não era a única mulher de olhos azuis, cabelo grolo, nariz reto e corpo esbelto, de vinte e cinco a trinta anos de idade. Londres, evidentemente, estava cheia de moças desse tipo, sendo que pelo menos quarenta ou cinquenta se aglomeravam diante do número sete da Industry Street. Abre aspas. Quanta concorrência, fecha aspas, pensou Jane. Abre aspas. É melhor entrar logo na fila, fecha aspas. Não fez isso, mas três moças surgiram na esquina. Depois vieram outras. Jane se entreteve a analisar as que estavam mais perto. Conseguiu encontrar defeitos em cada uma delas, pestanas louras em vez de pretas, olhos mais para o cinza que para o azul, cabelos louros à custa de água oxigenada, uma interessante variedade de nariz e corpos que só uma alma caridosa classificaria de esgântios. Jane ficou esperançosa. Abre aspas. Tem a intenção de que nenhuma satisfaz plenamente os requisitos como eu, fecha aspas. Pensou. Abre aspas. Para o que será que é? No mínimo, andam procurando coristas para alguma peça teatral, fecha aspas. A fila avançava devagar, mas sempre interrupções. Por fim, começou a sair do prédio uma segunda leva de moças. Algumas sacudiam a cabeça, outras sorriam presunçosas. Ameasas. Rejeitadas, fecha aspas. Pensou Jane com alegria. Ameasas. Tomara que não preencham todas as lágrimas antes de chegar a minha vez. Fecha aspas. A fila continuou avançando. As moças se olhavam nervosas nos esperinhos, empurrando freneticamente o nariz e retocando os lábios sem parar. Abre aspas. Pena que meu chapéu não seja mais elegante, fecha aspas. Refletiu Jane com tristeza. Afinal, chegou a sua vez. Passando a entrada, havia uma porta invidraçada lateral onde se liam os dizeres. Abre aspas. Kurt Berkson e Kurt Berkson. Fecha aspas. Era por ela que sumiam uma a uma as candidatas. Jane hesitou um pouco, tomou fôlego e entrou. Do lado de dentro havia uma primeira sala, evidentemente destinada aos funcionários da fila. Ao fundo, vinha-se outra porta invidraçada. Indicaram-lhe que era por ali que devia passar. Jane encontrou-se então numa saleta com uma escrivania grande ocupada por um homem já maduro de olhar penetrante e bigode grosso com árbitro estrangeiro. Contemplou Jane de alto a baixo e depois apontou-lhe uma porta à esquerda. Tenha bondade de esperar lá dentro, disse com feliz. Jane obedeceu. Na sala em que entrou, já havia cinco moças todas sentadas, muito infratigadas, entreolhando-se e feraçante. Não teve mais ninguém. Era óbvio que estava incluída entre as possíveis candidatas. Encheu-se de esperança. Era ali, no entanto, possui-se reconhecer que as outras cinco, sete, se faziam tão bem quanto eram os requisitos especificados no anúncio. O tempo foi passado. Levas e levas de candidatas, naturalmente, continuavam vestirando pela saleta contígua, a maioria retirando-se pela porta que dava para o corredor. De vez em quando, porém, entrava uma nova pretendente para aumentar o número das finalistas. Às seis e meia, havia quatorze moças reunidas à rua. Ouviu-se um murmúrio de vozes na saleta e aí, então, o homem de ar estrangeiro que Jane tinha resolvido pelo diário de, abre aspas, coronel, fechado. Por causa do aspecto imitado que George usava, apareceu na porta. Se quiserem me fazer a firmeza, declarou, atenderem uma de cada vez. Pela ordem de chegada, por favor. Jane, evidentemente, era a cesta da lista. Transcorreram vinte minutos até que fosse convidada a entrar. O coronel estava parado de pé com as mãos às costas. Submeteu-a a uma rápida série de perguntas, testou os seus conhecimentos de francês e mediu-lhe a altura. É possível que Mademoiselle Sirva disse em francês? Não sei, mas é possível. Que emprego é esse pode-se saber? Perguntou Jane sem rodeios. Ele encolheu os ombros. Quanto a isso, ainda não estou em condições de lhe responder. Se for escolhida, então saberá. Isso está me parecendo muito misterioso, objetou Jane. Não posso, de maneira nenhuma, aceitar um emprego sem saber do que se trata. Alguma coisa relacionada com teatro, talvez? Com teatro? Não, absolutamente. Ah, exclamou Jane, meio decepcionado. Ele estava olhando atentamente para ela. Mademoiselle me parece uma pessoa inteligente e discreta, não é? Inteligência e descrição são qualidades que tem de sobra, respondeu Jane calmanamente. E quanto ao salário? O salário é de duas mil libras, por quinze dias de trabalho. Ah, exclamou Jane quase sem voz. Estava tão atônico com a prodigalidade da soma oferecida que não conseguiu voltar logo ao normal. O coronel prosseguiu. Já escolhi outra candidata. Tanto ela como Mademoiselle satisfezem plenamente nossos equidícios. Talvez haja outras que ainda não entrevistei. Eu lhe darei instruções sobre o que deve fazer. Conhece o Hotel Heritage? Jane ficou boquiaberta. Quem lembrou a terra não conhece o Heritage, o famoso hotel situado discretamente numa rua transversal de Meité, onde figuras ilustres e da realeza entram e saem com a maior naturalidade? Naquela manhã mesmo, Jane tinha lido a notícia da chegada da grande duquesa Paulina de Ostrova, que vier inaugurar uma grande feira de caridade em benefício dos refugiados russos, e estava naturalmente hospedada no Heritage. Conheço, disse Jane, em resposta à pergunta do coronel. Muito bem, vá até lá. Peça para falar com o conde Streptich. Mande entregar seu cartão. Marmozelle tem cartão de visita, não tem? Jane tirou um da bolsa. O coronel pegou e anotou no canto um minúsculo P, depois devolveu-o. E isso fará com que o conde a receba. Ele vai logo ver se eu que a envio. A decisão final corre por conta dele e de outras pessoas. Se achar que Marmozelle serve, ele lhe explicar o que deve fazer. E Marmozelle então pode aceitar ou rejeitar a proposta. Fica bem assim? Perfeitamente respondeu Júlio. Há por enquanto fecha aspas. Murmurou baixinho ao sair de novo na rua. Há não consigo ver nenhum gato escondido. Mas tem que haver. Esse negócio de dar dinheiro a troco de nada não existe. Garanto que tem algo que ver com o crime. Não pode ser outra coisa. fecha aspas. Sentiu-se mais animada. Até certo ponto, Jane não fazia objeções ao crime. Os jornais ultimamente andavam cheios de façanhas de uma porção de bandidas. Jane tinha pensado seriamente em tornar-se uma caso falhassem todas as suas outras tentativas. Cruzou as copas aristocráticas do Herring com certo nervosismo. Arrependia-se mais do que nunca de não ter comprado um chapéu novo. Mas dirigiu-se corajosamente à portaria, apresentou seu cartão e pediu para falar com o conde Stratfish, sem a mínima sombra de hesitação no comportamento. Parecendo que o funcionário da portaria tinha olhado para ela de um jeito meio estranho. Mas pediu o cartão e entregou-o a um menino de recados com algumas instruções em voz baixa que Jane não conseguiu entender. O menino finalmente voltou convidando-a a acompanhá-la. Subiram pelo elevador e passaram por um corredor até chegar a uma grande porta dupla onde o menino bateu. Um momento depois, Jane viu-se numa sala ampla diante de um homem alto e marido de barba loura que estava segurando languidamente seu cartão na mão muito branca. Miss Jane Cleveland leu devagar. Sou o conde Stratfish. Seus lábios se abriam de repente o que provavelmente tensionava-se no seu rosto mostrando duas fileiras de dentes, alvos e parelhos mas sem transmitir nenhuma sensação de alegria. Pelo que vejo, Manoel se candidatou a vaga oferecida no nosso anúncio continuou com ele. Vem recomendada pelo bom coronel Cláudio. Abre aspas. Então ele é coronel. Fecha aspas. Pensou Jane, satisfeita com sua perspicácia, mas limitando-se a confirmar com a cabeça. Não se importa que ele faça algumas perguntas? E sem esperar que Jane respondesse, passou a submetê-la a um questionário muito semelhante ao coronel Cláudio. Pareceu Dássico, satisfeito com as respostas. De vez em quando sacudia a cabeça. Agora, Manoel, vou lhe pedir que caminhe até a porta e depois volte bem devagar. Abre aspas. Talvez me queiram como modelo, fecha aspas. Pensou Jane, quem tanto atendia o pedido. Abre aspas. Mas não iriam pagar duas miligas pelo modelo? No caso, acho melhor não perguntar nada para o imposto, fecha aspas. O conde Stratich franziu a testa. Tamborelava na mesa com os dedos gritos. De repente levantou-se e abrindo a porta da sala ao lado, falou com alguém lá dentro. Dantou sua cadeira e na senhora baixa de meia-idade entrou, fechando a porta às suas costas. Era gorda e extremamente feia. Mas apesar disso, tinha jeito de ser uma pessoa importante. Então, Ana Micaela, como é que você acha? A mulher examinou Jane da cabeça aos pés como se fosse uma figura de cera no museu. Nem se deu ao trabalho de cumprimentá-la. Talvez, Silva, respondeu afinal. De parecida mesmo, no sentido exato da palavra, tem muito pouco. Mas o corpo e a carnação são ótimos, melhores do que os de qualquer uma das outras. Você não acha, se obra o palestandrovich? Concordo plenamente, Ana Micaela. Ela fala francês? Fala maravilhosamente bem. Jane se sentia cada vez mais como um autônomo. Aquelas duas e três personagens nem pareciam se dar conta de que ela era uma pessoa viva. Mas será que é discreta, perguntou a mulher, transindo a carranca para Jane? Esta é a princesa Poporensky, disse o coronel Streptich a Jane em francês. Ela quer saber se mais uma zé é capaz de ser discreta. Jane respondeu diretamente com o filho. Acho muito difícil fazer qualquer conversa enquanto não me explicarem que tipo de emprego é esse. Olha só o que a menina está dizendo, comentou a mulher. Acho que ela é inteligente, Fiodo Alessandrovich, mais que as outras. Diga-me uma coisa, menina, você também é valente? Não sei responder o Jane confuso. Não gosto muito de me machucar, mas também não sou de fazer manhã. Ah, não é a isso que me refiro. Você não tem medo do perigo, não? Ora, disse Jane, perigo, pouco se me dá, até gosto. E a pobre, gostaria de ganhar muito dinheiro? Ainda perguntam, replicou Jane, começando a ser entusiasmada. O pão de Estreptitiche e a princesa como leis que se enfiorearam depois concordaram simultaneamente. Explico tudo a ela, Ana Mikhailovna, perguntou primeiro. A princesa sacudiu a cabeça. Sua Alteza deseja fazer isso pessoalmente. Não vejo necessidade e não me parece aconselhável. Seja como for, é a ordem que ela me deu. Deu para a rosa lá dentro assim que você tivesse terminado a entrevista. Estreptitiche, encolheu os olhos. Era evidente que não estava contente e que também não tinha a mínima intenção de desobedecer a ordem. Virou-se para Jane. A princesa Poporenski apresentará Mademoiselle à sua Alteza, à Granduquesa Paulinha. Não se assuste. Jane não estava nada assustada. Ficou malavirada com a ideia de ser apresentada a uma Granduquesa em carne russa. Jane não tinha nada de socialista. Naquele momento, chegou até a se esquecer da sua preocupação com o chapéu. A princesa Poporenski tomou a dianteira caminhando com um passo gingado que conseguiu revestir de certa dignidade. Apesar de a natureza não a ajudar, atravessaram a sala contígua que era uma espécie de antecâmera e a princesa bateu uma porta na parede e o pós. Uma voz respondeu lá de dentro. A princesa tirou a maçaneta e entrou com Jane colada em seus palpeirais. Alteza, permita-me apresentar-lhe disse a princesa numa voz solene. Miss Jane Clédula. A moça que estava sentada numa pultrona enorme na outra extremidade da sala levantou-se de um salto e aproximou-se correndo. Olhou fixamente para Jane durante algum tempo e depois deu uma risada de alegria. Mas isto é maravilhoso, Ana, exclamou-lhe. Nunca pensei que fôssemos ter tanta sorte assim. Vem cá, vamos nos olhar lado a lado. E pegando Jane pelo braço, puxou-a pelo meio da sala, parando diante de um espelho de corpo inteiro pendurado na parede. Está vendo, exclamou-lhe encantada. É uma réplica perfeita. Já à primeira vista, Jane havia começado a entender. A grande duquesa era, talvez, um ou dois anos mais lévia do que ela. Tinha a mesma tonalidade de cabelo longo e o mesmo corpo com os velhos. Seria, possivelmente, um pouquinho mais alto. Agora que estavam de pé lado a lado, a semelhança tornava-se quase gritante. De detalhe por detalhe, a carnação era quase exatamente igual. A grande duquesa bateu balas. Parecia ser extremamente alegre. Não podia ser melhor do caro. Você tem que felicitar, fiobra, Alessandra Ritchie, em meu nome, Ana. Ele, de fato, se saiu muito bem. Alteza murmurou a vencer em voz baixa. Esta moça ainda não sabe o que ela terá que fazer. Ah, é verdade, disse a grande duquesa, tornando-se um pouco mais calma. Eu me esqueci. Bem, vou te explicar. Pode nos deixar a sós, Ana Mikhailovna. Mas alterta, deixe-nos a sós, já disse. Bateu com o pé zangado. Com considerável remitância, Ana Mikhailovna retirou-se da sala. A Granduquesa sentou-se e indicou que Jane devia fazer o mesmo. Como são cansativas essas velhas, comentou Paulina, mas a gente tem que se conformar com ela. Ana Mikhailovna até que não é das piores. Pois muito bem, Miss, ah sim, Miss Jane Kleber. Gostei do seu nome e de você também. Você é confensiva. Eu logo mostro quando uma pessoa é confensiva. A senhora é muito feliz que caso, disse Jane, falando pela primeira vista. Sou mesmo, concordou Paulina, calma a noite. Bem, agora vou explicar a situação. Não que tenha muita coisa para explicar. Você conhece a história de Ostrova. Toda a minha família praticamente está morta. Massacrada para os comunistas. Sou talvez a última da minha dinastia. Sendo mulher, não posso ocupar o trono. Poderia pensar que fossem deixar-me em paz. Pois sim, aonde quer que eu vá, fazem tentativas para me assassinar. É absurdo, não é? Esses brutalontes encharcados de vodka nunca têm o menor senso das proporções. Compreendo, disse Jane, sentindo que tinha que dizer alguma coisa. Na maior parte do tempo vivo isolado, onde posso tomar precauções, mas de vez em quando preciso participar de cerimônias públicas. Enquanto estiver aqui na Inglaterra, por exemplo, devo comparecer a diversas solidariedades públicas. Como também em Paris, quando passar por lá. Tenho uma propriedade na Hungria, sabe? O spot lá é uma maravilha. É mesmo, disse Jane, um colôsso, adoro spot. Além disso, eu nem devia lhe contar, mas não faz mal, você tem um jeito tão compreensível. Existem planos em andamento por lá. Na maior distinção, compende? Em suma, é importantíssimo que eu não seja assassinada durante as duas próximas semanas. Mas a polícia, sem dúvida, começou um jogo. Ah, a polícia, ah, é, parece que eles são ótimos. E nós também. Nós temos os nossos espionos. Mas é possível que eu seja informada de um demônio sobre a data do atentado. Mas também é possível que não. Reconheu os outros. Estou começando a entender, disse Jane, bem devagar. A senhora quer que eu tome o seu lugar. Só em certas ocasiões, disse o agredo Quinde. Você tem que estar sempre à mão, compende? Posso precisar duas, três ou quatro vezes de sua ajuda durante a próxima quinquedas. Em cada uma delas haverá uma solenidade com o Dutã. Naturalmente, em qualquer espécie de intimidade, você não poderia me substituir. Claro que não, concordou o Júnior. Você vai servir muito bem mesmo. Fiódora Alessandra Quinde foi esperta em celebrar de por um anúncio, não é? Suponhamos, lembrou Jane, que eu seja assassinada. A grande duquesa encolheu os outros. Existe esse risco, é lógico. Mas segundo o nosso serviço secreto, eles querem me raptar e não me matar imediatamente. Mas serei bem franca. É sempre possível que joguem alguma bomba. Compreendo, disse Jane. Esforçava-se para imitar as maneiras despreocupadas de Paulina. Queria muito tratar da questão do dinheiro. Mas não conseguia achar a melhor forma de entrar no assunto. Paulina, porém, oupou-lhe ou impou-lhe. Nós lhe pagaremos bem naturalmente, disse com indiferença. No momento, não me lembro exatamente quando foi que o Fiódora Alessandra Ouvintes sugeriu. Estávamos falando em francos ou corões alemães. O coronel Cranning, disse Jane, mencionou qualquer coisa a respeito de duas mil libras. Isso mesmo, exclamou Paulina, animando-se. Agora me lembro. Espero que seja suficiente, não? Ou quem sabe, prefere três mil? Bom, disse Jane. Se não me faz diferença, prefiro sim. Estou vendo que sabe tratar de negócios, disse a grande duquesa toda amada. Quem me der, eu sou o mestre. Mas não tenho a mínima ideia do valor do dinheiro. Tudo que quero consigo trouxe. Pareceu a Jane. Uma ingênua, mas admirável disposição de temperamento. E naturalmente, como você diz, existe o perigo. Continuou Paulina tentativa. Embora você não me dê a impressão de se preocupar com isso. Eu também não ligo. Espero que não pense que seja por covardia que quer que tome o meu lugar. É que para os trova, é importantíssimo que o cargo tenha pelo menos dois filhos. Depois disso, pouco interessa se possa me acontecer. Confiando, disse o Jane. Então, aceita? Sim, respondeu Jane decidida. Aceita. Paulina bateu palmas várias vezes. Ou veleza. A princesa Poborence apareceu em seguida. Já contei tudo a ela, Ana. Anunciou a grande duquesa. Ela vai fazer o que nós queremos e tem que receber três mil libras. Mande Fiodor anotar isso. Ela é muito parecida comigo, não é? Só que eu acho que é mais bonita. A princesa saiu da sala gemilhando e voltou com o conde para o Strep de Trish. Já está tudo combinado, Fiodor Alessandrovitch, disse a grande duquesa. O conde fez uma reverência. Será que ela sabe representar o papel? Perguntou, olhando em dúvida para Jane. Vou me mostrar de fiela, de repente. A senhora me dá licença? Perguntou a grande duquesa. Esta última concordou, encantada, com um gesto de cabeça. Jane se levantou. Mas isso é maravilhoso, Ana, exclamou. Nunca pensei que fossemos ter tanta sorte assim. Venha cá. Vamos nos olhar lado a lado. E tal como Paulina tinha feito, puxou a outra para a frente do Strep. Está vendo? É uma réplica perfeita. Palavras, modos e gestos. Era tudo uma excelente imitação da maneira como Paulina a havia recebido. A princesa sacudiu a cabeça e deu um brunilho de aprovação. Está ótimo, declarou. Enganharia muita gente. Como você é inteligente? Diz Paulina, com admiração. Eu não saberia imitar ninguém, mesmo para salvar minha própria vida. Jane achou que ela estava dizendo a verdade. Já se tinha dado conta de que Paulina era uma moça de personalidade muito marcante. Ana vai tratar dos promenores com você, disse a grande duquesa. Leve-a para o meu quarto, Ana, e faça experimentar algumas das minhas concessões. Fez um gracioso gesto de despedida com a cabeça e Jane se viu arrastada pela princesa popolina. Este aqui é o vestido que sua alteza vai usar para inaugurar a feira de caridade, explicou a velha, mostrando uma ousada criação e entretenida. Será daqui a três dias. Talvez seja preciso que você a substitua na ocasião. Ainda não se sabe. Não recebemos informações. A pedido de Ana, Jane vestiu seus pobres trajes e experimentou o vestido. Servia-lhe como uma louva. A outra balançou a cabeça, aprovando. Está quase perfeito. Apenas um ponto comprido demais. Porque você é uns três centímetros mais baixa que só o tempo. Isso é fácil de remediar, disse logo Jane. A grande duquesa usa sapatos de salto baixo, eu notei. Se eu usasse o mesmo tipo de sapatos, mas com um salto alto, ia ficar muito bem. Ana Mikhailovna mostrou-lhe o par que a grande duquesa geralmente usava com o vestido. Sapatos de crocodilo com tira no tornozeiro. Jane memorizou-o para ver se conseguia outro igual, mas com salto diferente. Seria bom, sugeriu Ana Mikhailovna, que você tivesse um vestido de corpo e tecido completamente diferente dos de sua alteza. Assim, caso seja preciso substituir-a de um momento para outro, é menos provável que alguém note. Jane pensou um pouco. Que tal um de marroquim bem vermelho, e eu poderia talvez, usar um orelhignon de lente sem grau. Isso modifica muito a aparência. As duas sugestões foram aprovadas. Passaram a combinar os pormenores. Jane saiu do hotel com 100 libras da bolsa. E a recomendação de comprar o traje necessário, e se hospedar no Hotel Brits, sob o nome de Miss Montressor, de Nova Iorque. No dia subsequente, o Conde Strati-Tisch foi lhe fazer uma vitiva. Puxa, que transformação! Esclamei com uma rebeldia. Jane agradeceu com outra, porém irônica. Estava se divertindo muito com as roupas novas e aquela vida de luxo. Tudo isso está uma delícia, suspirou. Mas creio que sua visita significa que precisa entrar em ação para merecer o dinheiro que deve receber. Exatamente, acabam de checar as informações. Parece provável que haja um atentado para rapitar Sua Alteza no trajeto de volta na feira para o hotel. A feira, conforme Magno Verde já sabe, será realizada em Orion House, que fica uns 15 quilômetros de Londres. Sua Alteza terá que comparecer à inauguração, uma vez que a Condessa de Anchester, que patrocina a feira, conhece muito bem a grande feira, mas já elaborei um plano. Jane escutou atentamente a explicação que ele viu. Fez algumas perguntas e, por fim, declarou que tinha compreendido perfeitamente o papel que devia representar. No dia seguinte, amanheceu claro e límpido, um dia perfeito para um dos grandes acontecimentos da decorada londrina, a feira de caridade em Orion House, promovida pela Condessa de Anchester, em benefício dos refugiados ostrovianos que se encontravam na Inglaterra. Em virtude das irregularidades do crime inglês, a feira propriamente dita se efetuou no interior dos espaçosos salões de Orion House, que há cinco séculos pertencia aos condes de Anchester. Diversas coleções particulares, gentilmente cedidas, achavam-se ali expostas que uma centena de mulheres da alta sociedade havia tido a luminosa ideia de doar, cada uma, uma pérola tirada de seus colares para serem leiloadas no segundo dia. Também deviam realizar-se inúmeros espetáculos com uma série de atrações nos jardins da mansão. Jane, no papel de Unice Montressor, foi das primeiras a chegar. Trajava um vestido de marro quenco de fumo com um pequeno chapéu cloche vermelho. Calçava sapatos de crocodilo de salto alto. A Granduquesa Paulina fez uma entrada espetacular. Um séquito a acompanhou até a plataforma, onde uma criança entregou-lhe o indetectível buquê de rosas nessas ocasiões. A Granduquesa pronunciou um rápido, mas simpático discurso, declarando aberta a feira. O conde Stratikich e a princesa Pokorensky se mantiveram sempre a seu lado. Ela estava com o vestido branco de grandes desenhos pretos que Jane já conhecia. E o chapéu era um pequeno cloche, também preto, com uma profusão de aigretes brancas caindo da aba e um minúsculo véu de rendas encobrindo-lhe metade do rosto. Jane sorriu consigo mesma. A Granduquesa percorreu a feira, visitando todas as barracas, fazendo algumas compras e mostrando-se sempre muito afado. Depois preparou-se para ir embora. Jane estava pronta para aproveitar a deixa. Pediu para trocar uma palavra com a princesa Pokorensky e solicitou permissão para ser apresentada à Granduquesa. Ah, sim! exclamou Paulina, em voz bem nítida. Mesmo um trussório, eu me lembro deste nome. Parece-me que é uma jornalista americana, não é? Ela tem se esforçado muito por nossa causa. Terei o maior prazer em conceder uma rápida entrevista para o seu jornal. Não há algum canto em que se possa conversar sem que ninguém atrapalhe? Colocaram imediatamente uma pequena antecâmara à disposição da Granduquesa e o conde Streck-Pittich ficou incumbido de mandar nesse montressor entrar. Mal fez isso? Tornando-se retirar, efetou-se uma rápida troca de roupas na presença da princesa Pokorensky. Três minutos depois, a porta se abria, dando passagem à Granduquesa com o rosto encoberto pelo buquê de rosas. Curvando-se numa graciosa reverência e murmurando algumas palavras de despedida em francês para a Lady Anchester, ela saiu e tomou o automóvel que já estava esperando. A princesa Pokorensky ocupou o lugar a seu lado no carro partiu. — Arre! — exclamou Jane. — Até que, enfim. — Como será que... — abre aspas. — Miss Montressor fecha aspas. — Está-se saindo? — Ninguém deve ter reparado nela. Poderá-se retirar sem chamar a atenção. — De fato, concordou Jane. — Eu me saí bem, não? — Você representou seu papel com grande descrição. — Por que o conde não veio junto conosco? Ele tinha que ficar lá. Alguém precisava zelar pela segurança de sua alteza. — Só espero que ninguém comece a jogar bombas — disse Jane apreensiva. — Ei, estamos nos afastando da estrada principal. Que negócio é esse? Ganhando velocidade, o carro chispava por um caminho lateral. Jane pulou do assento e espichou a cabeça pela janela, protestando com o motorista, que se limitou a rir e aumentou a velocidade. Jane se encostou de novo no banco. — Os espiões de vocês tinham razão — comentou com uma risada. — Não há dúvida de que chegou a hora. Parece-me que quanto mais eu mantiver a farsa, tanto melhor para a grande doqueza. Custe o que custar, temos que lhe dar tempo de voltar sã e salva a longas. Jane estava alvoroçada ante a perspectiva do perigo. Não tinha gostado da possibilidade de sofrer um atentado, mas esse tipo de aventura animava-lhe o espírito. De repente, com um rangido dos freios, o carro parou por completo. O homem saltou no estudo. Estava de revólver em fundo. — Não só o alto, rosto não. A princesa por porém, que obedeceu logo. Mas Jane simplesmente lançou-lhe um olhar de desenho e ficou com as mãos no colo. — Pergunte-lhe o que significa este um traje — disse em francês para a sua companhia. Mas antes que a velhota tivesse tempo de abrir a boca, o homem impediu-a, proferindo uma torrente de palavras numa língua esprejeira. Sem compreender patavina, Jane limitou-se em colher os ongos e não disse nada. O motorista tinha descido do automóvel e estava ao lado do assaltante. — A ilustre dama quer ter a bondade de sair — pediu com um sorriso. Tornando-a encobrir o rosto com as flores, Jane desceu do carro. A princesa por porém, que fez o mesmo. — A ilustre dama quer ter a bondade de vir por aqui — Jane fingiu não notar o ar de deboche do assaltante, dirigindo-se espontaneamente a uma casa de construção baixa e irregular que ficava a cerca de cem metros de distância do lugar onde o carro tinha parado. A estrada não passava de um beijo sem saída que ia dar no portão que levava aquele prédio aparentemente desabitado. O homem, sempre de água impunha, seguia as descendentes de perto. Depois que subiram os degraus, ele passou à frente com um gesto brusco e escancarou a porta pelo lado esquerdo. Viram-se diante de uma sala vazia, onde haviam sido colocadas uma mesa e duas cadeiras. Jane entrou e sentou-se. Ana Mikhailovna fez o mesmo. O homem fechou a porta com o estrondo e trancou a chave. Jane foi até a janela e olhou para fora. — Eu podia pular, lógico, o servidor, mas não iria longe. — Não, nós simplesmente temos que ficar por enquanto ajeitando-nos da melhor maneira possível. — Será que vão trazer alguma coisa para a gente comer? Cerca de meia hora mais tarde, veio a resposta a essa pergunta. Trouxeram e colocaram em cima da mesa à sua frente uma grande terrina de sopa fumigante e também dois pedaços de pão seco. — Evidentemente, nada de regalias para os aristocratas, comentou Jane alegremente, enquanto fechavam e trancavam a porta de mim. — Quer que eu a sirva primeiro? — A princesa ficou, porém, que refugiou com horror a mera ideia de tocar na comunhão. — Como poderia? — Sabe lá em que perigo não anda metida a minha senhora? — Garanto que ela está muito bem, afirmou o juízo. — É comigo que estou preocupada. — Sabe, essa gente não vai ficar nada satisfeita quando descobrir que pegaram a pessoa errada. — São até capazes de se tornar bem desagradáveis. — Vou manter a faça da altiva grandiquesa enquanto puder e dar-o fora daqui na primeira oportunidade que surgiu. A princesa Pocorense preferiu não responder. Jane, que estava com muita fome, tomou toda a sopa. Tinha um gosto estranho, mas estava quente e saborosa. Depois sentiu-se meio sonolenta. A princesa Pocorense parecia estar chorando baixinho. Jane se ajeitou como pôde na cadeira incômoda, deixou tender a cabeça, e adorneceu. Acordou assustado. Tinha a impressão de ter passado muito tempo dormindo. Sentia-se indisposta e com a cabeça pesada. E, de repente, vi uma coisa que a fez despertar com o contrário. Estava com o vestido de marroquim quando o furo. Endireitou-se na cadeira e olhou em tudo. Sim, continuava na sala da casa vazia. Tudo estava exatamente como antes de ter caído do sono, com exceção de dois detalhes. Em primeiro ligar a princesa Pocorense, que não se achava mais sentada na outra cadeira. E o segundo era aquela inexplicável troca de roupa. Não posso ter sonhado, disse Jane, porque senão não estaria aqui. Olhou para a janela e se deu conta de um novo fato significativo. Quando tinha adormecido, o sol caía em cheio na sala. Agora a casa projetava uma sombra enorme sobre a trilha ensolarada. Abre aspas. A casa fica de frente para o oeste. Fecha aspas. Refletiu. Abre aspas. Era de tarde quando comecei a dormir. Portanto, já deve ser de manhã. E a sopa continha alguma droga. E... Ah, sei lá. Tudo isso estava parecendo uma loucura. Fecha aspas. Levantou-se e foi até a porta. Não estava trancada. Examinou a casa. Tudo em silêncio e deserto. Jane pôs a mão na cabeça do líder e tentou pensar. Foi então que enxergou um jornal rasgado junto à porta da frente. As manchetes em letras e garrafais lhe chamaram a atenção. Abre aspas. Bandida americana na Inglaterra. Fecha aspas. Dizia. Abre aspas. Na mulher dos vestidos vermelhos. Sensacional assalto. Uma feira de caridade em Norman House. Fecha aspas. Jane saiu cambaleando para a luz do dia. Sentou-se nos nebraus e começou a ler, arregalando cada vez mais os olhos. A nota era curta e concívida. Logo depois da partida da grande duquesa Paulina, três indivíduos e uma mulher vestida de vermelho tinham sacado armas e afaltado com êxito a multidão, apoderando-se de uma centena de pérolas e fugindo num veloz carro de corrida. Até o presente momento não haviam sido localizados. Uma notícia de última hora era a edição da noite. Trazia mais esclarecimentos informando que, abre aspas. A bandida de vestido vermelho, fecha aspas. Estava hospedada no Blitz, sob o nome de Miss Montressor de Nova Iorque. Abre aspas. Fui lograda, fecha aspas, exclamou Jane. Abre aspas. Abre aspas, completamente lograda, eu sabia que tinha gato escondido nessa história. E se lembrava de ter visto, sabendo e com uma expressão ligeiramente irônica. Droga de cabeça, disse o rapaz. Droga, eu... Não terminou a frase olhando fixamente para ela. Deve estar sonhando, murmurou quase cinco anos. Foi exatamente o que eu disse, replicou Jane. Nós não estamos, não. O que foi que houve com sua cabeça? Alguém me bateu. Ainda bem que ela é dura. Conseguiu sentar-se e fez uma careta com ar de troça. Espero que daqui a pouco meu cérebro já esteja funcionando. Pelo que vejo, continuo no mesmo lugar de antes. Como veio parar aqui? Perguntou Jane curiosa. É uma longa história. Por falar nisso, você não é a grande duquesa não sei o quê? Não sou, não. Sou apenas Jane Clevelin. Apenas? Para essa. Por quê? Disse o rapaz olhando-a com franca admiração. Jane coroa. Não quer que eu vá lhe buscar um pouco d'água ou qualquer coisa assim? Perguntou o imbecil. Parece-me que é de praxe, concordou o rapaz. Em todo caso, eu preferi um uísque, se tiver. Jane não conseguiu encontrar uísque nenhum. O rapaz tomou um grande gole de água e declarou que já estava se sentindo melhor. Quer que eu lhe conte a minha aventura ou você vai me contar a sua? Primeiro você. A minha não é grande coisa. Por acaso, notei que a granduquesa entrou naquela sala com sapatos de salto baixo e saiu de salto alto. Achei meio estranho. Não gosto de coisas estranhas. Segui o carro na minha motocicleta. Vi quando levaram você para dentro da casa. Cerca de dez minutos depois, chegou a toda velocidade um enorme carro de corrida. Dele saltaram uma mulher de vermelho e três homens. Claro que ela estava de sapatos de salto baixo. Entraram na casa. Não demorou muito. A de salto baixo saia vestida de preto e branco e partia no primeiro carro. Acompanhada por uma velhota com ar de mexeriqueira e um cara alto de barba longa. Os outros tomaram o carro de corrida. Pensei que todo mundo tivesse ido embora e estava exatamente tentando me aproximar daquela janela ali para socorrer você quando alguém me bateu na cabeça por trás. Foi só isso. Agora é a sua vez. Jane descreveu a sua aventura. A minha sorte é que você nos seguiu, disse no fim. Senão, já pensou em que buraco eu estaria metida? A granduquesa teria um álibi perfeito. Ela se retirou da feira antes do início do assalto e chegou a Londres no carro dela. Quem iria acreditar numa história fantástica e inverossímil como a minha? Ninguém, concordou o rapaz com convicção. Tinham ficado tão absortos no que estavam contando que se haviam esquecido praticamente de olhar em torno. Qual não foi a surpresa de ambos ao depararem com um sujeito alto de cara triste repostado na parede da casa sacudindo a cabeça para eles? Muito interessante, comentou. Quem é o senhor? Perguntou Jane. Os olhos do homem de cara triste testanejaram um pouco. Foi o inspetor Farrell que respondeu fortemente. Acompanhei com grande interesse as histórias de vocês dois. Talvez tivéssemos certa dificuldade em acreditar na sua, se já não estivéssemos à par de alguns detalhes. Quais, por exemplo? Bem, acontece que hoje de manhã recebemos a notícia de que a verdadeira granduquesa fugiu para casar com um motorista em Paris. Jane ficou boca aberta. E depois soubemos da chegada da tal, abre aspas, bandida americana, fecha aspas, a Inglaterra. E já esperávamos por algum golpe desse tipo. Tendo em breve prenderemos toda a quadrinha. Isso posso lhes garantir. E agora com licença, sim? Subiu correndo a escada e entrou na casa. Puxa, exclamou Jane, dando ênfase à expressão. Acho que você foi tremendamente inteligente em reparar nos tais sapatos, acrescentou-me refeite. Não sei por que, retocou o rapaz. Fui criado no meio de calçados. Meu pai é uma espécie de rei do calçado. Ele queria que eu me dedicasse ao mesmo ramo. Que casasse e constituísse sua vida. Esse negócio todo. Não me interessava com quem. Só por uma questão de princípios. Mas eu queria ser pintor. Suspirou-me. Que pena, disse Jane, confrangida. Faz seis anos que venho tentando. Não posso continuar me iludindo. Não valho nada como pintor. Estou resolvido a desistir e voltar para casa como o filho pródigo. Lá há um bom emprego à minha espera. Emprego é o que interessa, concordou Jane, tristou-me. Será que você não me conseguiria muito bem que fosse para experimentar sapatos em algum lugar? Eu posso me conseguir o melhor do que esse, se você aceitar. Ah, é? Não. Não se preocupe por enquanto. Depois eu lhe digo. Sabe que até ontem eu nunca tinha visto uma mulher com quem me desse vontade de casar? Até ontem? Até na feira. Foi lá que eu encontrei a primeira e única. Olhou bem firme para Jane. Que ranúnculos mais bonitos, apressou-se a dizer Jane, com o rosto completamente corado. Não são ranúnculos, são tremoços, cometiu o rapaz. Tanto faz, disse Jane. Tem razão, concordou ele, aproximando-se mais. PASTA 6 Um domingo frutífero. Puxa, francamente, isto aqui está com uma verdadeira beleza. Exclamou Miss Dorothy Pratt pela quarta vez. Como eu gostaria que aquela velha gata estivesse me vendo? Ela e as james dela. A abre aspas. Velha gata fecha aspas. A que Miss Pratt, aludia dessa maneira piedosa, era a sua mui expectável patroa, Mrs. Mackenzie Jones, que com suas opiniões decididas sobre os prénomes que conviam a uma porteira, havia rejeitado o de Dorothy em prova do segundo nome de Jane, que Miss Pratt detestava solenemente. O companheiro de Miss Pratt não respondeu logo e não era para mim. Quando a gente acaba de comprar um pequeno Austin de quarta mão pelo preço de 20 libras e é apenas a segunda vez que sai com ele, é preciso concentrar toda atenção na difícil tarefa de usar as duas mãos e os dois pés para qualquer emergência que possa surgir. — Hum, ah! — exclamou Mr. Edward Polgrove, um pouco não dando uma batida e fazendo os pneus rangeriam, de tal modo que um verdadeiro motorista teria sentido um arrepio nos dentes. — Puxa, você quase não fala com a gente, hein? Quem show-se dor aqui? Mr. Polgrove escapou de ter que dar uma resposta porque, naquele momento exato, estava recebendo os piores insultos do motorista de um ônibus. — Ora, já se viu que insolência — disse Miss Pratt, sacudindo a cabeça. — Eu só queria que ele tivesse este freio que ficou de ser pretendente ressentido. — Está com algum defeito? — A gente pode apertar o pé até não poder mais — respondeu Mr. Polgrove — que não adianta nada. — Ah, também entende. Você não vai querer uma maravilha por 20 libras. Afinal de contas, cá estamos nós, num carro de verdade, domingo de tarde, saindo da cidade como todo mundo faz. Novos rangidos e barulho de polisões. — Ah — exclamou Ted, corando de primo — já melhorou muito. — Você sabe dirigir muito bem — afirmou Dorothy, com admiração. Animado pelo elogio feminino, Mr. Polgrove tentou passar como um bólido pela Broadway de Hammersmith, e foi severamente repreendido por um guarda. — Nunca vi coisa igual — comentou Dorothy, enquanto se dirigiu à ponte de Hammersmith, em marcha atenuada. — Não sei o que essa polícia pensa. — Esperava-se que estivessem um pouco mais civilizados depois das críticas que tem recebido ultimamente. — Ah, eu não queria ir por esta rua — disse Edward, abatido. — O que eu queria era ir pela Great West Road e pisar até o fundo. — Sim, e com toda certeza, pegar uma multa daquela — replicou Dorothy. — Foi o que aconteceu outro dia com o patrão. Cinco libras, fora as taxas. — A polícia, até que não é má — disse Edward, magnânimo. — Na verdade, caí em cima do circuito. — Com ela, não tem esse negócio de regarinhas. — Fico com raiva só de pensar nesses brancinhos que podem entrar numa loja e comprar um ou dois roll-rolls, na maior calma. — Não sei para quê. — Eu dirijo tão bem quanto ele. — E as joias — disse o Dorothy, com um suspiro. — Aquelas joalheirinhas na Bowen Street. — Brilhantes, pérolas e sei lá mais o quê. — Iam com um esticolar de pérolas de imitação. — Ficou fulminando tristemente o assunto. — Edward pôde concentrar toda a atenção de novo no volante. Conseguiram atravessar Richmond sem contraventos. A discussão com o guarda tinha abalado os nervos de Edward. Agora optava pela lei do menor esforço, seguindo cegamente qualquer carro que estivesse adianteiro, toda vez que se apresentava uma encruzilhada. Dessa maneira, dentro em greve, percorriu uma estrada do interior cheia de sombra, que muito motorista traquejado daria vida para encontrar. — Fui bastante esperta em mudar de caminho — disse Edward, querendo ficar com todo o mérito da façanha. — Que gracinha isto aqui! — comentou Miss Fraze. — E olhe só, parece mentira. — Ali está um homem vendendo frutas. Efetivamente, num ponto estratégico, havia uma pequena mesa de vinho, coberta de cestos de frutas, com um cartaz que dizia. — Comam mais frutas! — Quanto é — perguntou Edward, apreensivo, depois que uma enérgica criada manual produziu o resultado desejado. — Morangos ótimos — disse o vendedor. — É um indivíduo de cara antipática e olhar malévola. — A moça aí vai gostar — fruta madura, recém colhida do pé. — Cerejas também — autênticas, inglesas. — Não quer uma cestinha? — Parecem boas mesmo — concordou Dork. — Estão ótimas — afirmou o sujeito, com voz rouca. — Esta cestinha aqui vai me dar sorte, moça — redignando-se, possui a responder a Edward. — Dois chelins, seu moço, sai quase de graça. — O senhor diria exatamente isso, se soubesse o que há dentro da cestinha. — Parecem estar muito boas — disse Dorothy. Edward suspirou e pagou os dois chelins, com o espírito obcecado pelos cálculos. — Mas tarde o chá, gasolina, nessa história de andar de carros domingos, não era o que se podia chamar de programa barato. — Também quem mandou sair com garotas? — Elas sempre querem tudo o que veio. — Obrigado, seu moço — disse o sujeito, da cara antipática. — O senhor fez um bom negócio com essa cestinha de cerejas. Edward pisou com raiva no acelerador. O pequeno Austin se jogou sobre o vendedor de frutas como se fosse um cachorro doido. — Desculpe — disse Edward — e esqueci-me de que o carro estava engrenado em primeira. — Você precisa tomar mais cuidado, meu bem — disse Dorothy. — Por pouco não machuca o coitado. Edward não respondeu. — Mais outro quilômetro e encontraram um lugar ideal à margem de um viagem. Deixaram o Austin na estrada e foram se sentar bem lentinhos, à beira da água, comendo cerejas. O jornal de domingo já havia esquecido seus pés. — Quais são as novas? — perguntou Edward. — Afinal, espichando-se de costas no chão e puxando chapéu para se proteger do sol. Dorothy passou uma olhada pelas manchetes. — Abre aspas. — A esposa frita — fecha aspas. — Abre aspas. — História extraordinária — fecha aspas. — Abre aspas. — 28 pessoas afogadas na semana passada — fecha aspas. — Abre aspas. — Confirma-se a morte do aviador — fecha aspas. — Abre aspas. — Sensacional roubo de joias. — Desaparece o colar de rubis, avaliado em 50 mil libras — fecha aspas. — Puxa, Ted. 50 mil libras, já pensou? Continuou a leitura. — Abre aspas. — O colar se compõe de 21 pedras engastadas em platina e foi enviado sob registro pelo Correio de Paris. Ao ser entregue, verificou-se que o pacote continha um cunhado de pedregulhos e as joias tinham desaparecido. — Fecha aspas. — Roubados no Correio — disse Edward. — Parece que o Correio da França é um caos sério. — Gostaria de ver um colar desses — disse Dorothy. — Brilhando como sangue, sangue de polvo. — É como chamam a cor. — Que sensação será que a gente tem ao pendurar uma coisa dessas no pescoço, hein? — Duvido muito que algum dia você venha saber, minha filha — disse Edward, brincando. Dorothy sacudiu a cabeça. — Não sei por quê. — É assombroso ver como as mulheres têm chances hoje em dia. — Eu podia entrar para o teatro. — As mulheres direitas não têm chance nenhuma — retocou Edward, botando água na fervura. — Na hora que abriu a boca para protestar, mas achou melhor se conter. — Passe, mesterejas — murmurou. — E depois. — Comi mais que você, observou. — Vamos dividir firmamente as que sobraram e... — Ué, o que é isto aqui no fundo da cesta? — E, à medida que ia falando, retirou uma longa série sentinante de pernas vermelhas, como sangue. — Os dois ficaram olhando aquilo espantados. — Na sexta, você disse — exclamou Edward na final. Dorothy confinou com a cabeça, bem no fundo, embaixo das frutas. — Os dois se entreolharam de novo. — Como será que foi parar aí? — Não posso imaginar. É exquisito, Teddy. Logo depois de ler aquela nota no jornal sobre os rubis, Edward deu uma risada. — Não vá me dizer que você pensa que está segurando cinquenta milímetros aí na mão, hein? — Eu apenas disse que era esquisito. Rubis engastados em platina. Platina é aquele material plateado, sem brilho, como este. Repare só como brilho. E que cor mais linda, quantas serão com tudo. — Não estou dizendo, Teddy. — Ah, exatamente vinte e uma. — Não. — É, sim, a mesma quantidade que o jornal diz. — Ah, Teddy, você não acha que... — Impossível. — Mas o tom era fascinante. — Sei como podemos verificar. — Riscando um vídeo. — Isso é com os brilhantes. — Mas sabe, Teddy, aquele homem tinha um jeito muito estranho. O vendedor das frutas. Um ar antipático. — E ele disse uma coisa engraçada. — Que nós havíamos feito um bom negócio com essa cena. — É, mas escute aqui, Dorothy. — A troca de quê? — Ele ia nos dar cinquenta mil libras de mão beijada? — Um estrate sacude a cabeça desanimado. — De fato, não parece lógico reconhecer. — A menos que a polícia andasse atrás dele. — A polícia? — Eduardo empavideceu um pouco. — É, no jornal também diz. — Abre aspas. — A polícia tem uma pista. — Fecha aspas. — Passou um calafrio pela espinha de Edward. — Não estou gostando disso, Dorothy. — Suponhamos que a polícia venha atrás da gente. Dorothy oubrou o boca aberta. — Mas nós não fizemos nada, Teddy. Só encontramos o colar dentro da cesta. — E você pensa que alguém vai acreditar nisso? — Pois sim. — Tem razão de conhecer Dorothy. — Ah, Teddy. — Será que é mesmo o tal colar? — Até parece história da carochinha. — Eu não acho que pareça — replicou Edward. — Para mim, parece mais o tipo de história em que o herói pega quatorze anos de cadeia por uma acusação injusta. Mas Dorothy não estava prestando atenção. Tinha posto o colar no pescoço e admirava o efeito no espelhinho que havia tirado da bolsa. Tal e qual que uma duquesa usaria no mundo estagiado. — Não acredito-se pelo Edward com violência. — É imitação, tem que ser. — Sim, querido — disse Dorothy. — Ainda atenta a sua imagem repetida no espelho. — É bem provável. — Qualquer outra coisa seria muita, muita coincidência. — Sangue de polvo — murmurou Dorothy. — É absurdo. — Digo e repito. — Absurdo. — Escute aqui, Dorothy. — Você ouviu o que eu disse ou não? Dorothy guardou o espelho. Virou-se para ele com uma das mãos sobre os bumbis, pendurados ao pescoço. — Que tal estou? — Perguntou-o. Edward olhou bem para ela e esqueceu seu descontentamento. Nunca tinha visto Dorothy daquele jeito. Pairava uma aura de triunfo em torno dela, uma espécie de beleza régia que era completamente nova para ele. A crença de que estava com joias avaliadas em cinquenta mil libras havia transformado Dorothy Cat numa mulher diferente. Parecia dotada de uma serenidade insolente, como se fosse uma fusão de Cleópatra, Semiramis e Zenoma. — Você, você está belíssima! — respondeu Edward, deslumbrado. Dorothy riu, uma risada também completamente imédita. — Escute aqui — disse Edward. — Temos que fazer algo. Precisamos entregar esta joia numa delegacia ou coisa que o valha. — Bombagem! — replicou Dorothy. — Você mesmo acabou de dizer que ninguém acreditaria. Seriam até capazes de prender a gente por roubo. — Mas... — Mas que mais se pode fazer? — Ficar com elas — respondeu a nova Dorothy. — Edward arregalou os olhos. — Ficar com elas — você está louca. — Nós encontramos o colar — não encontramos. — A troco de quê teríamos que achar que ele é avalhoso? — Ficamos com ele e assim vou poder usá-lo. — E a polícia encana você. Dorothy pensou um pouco nessa hipótese. — Muito bem — disse. — Então vamos vendê-lo. — Você compra um ou até dois Rolls Royces. — E eu compro uma tiara de brilhantes e alguns anéis. — Edward continuava de olhos arregalados. — Dorothy começou a ficar impaciente. — Você está com uma oportunidade nas mãos. — Tudo depende de você. — Nós não roubamos o colar. — Com isso, eu não concordo. — Ele caiu em nossas mãos e é provavelmente a única chance que teremos de conseguir todas as coisas que sonhamos. — E foi feito da sua coragem, Edward Paul Grove. — Edward recuperou a fala. — Vendê-lo, você diz, não seria tão fácil assim. Qualquer joalheiro ia querer saber onde arrumei essa bomba. — Não precisa levar a mim um joalheiro. — Será que você nunca levou umas policiais, Ted? — Você entrega a um receptador, lógico. — E onde vou encontrar um receptador? — Fui criado no meio de gente decente. — Os homens têm que encontrar solução para tudo — disse Dorothy. — É para isso que eles servem. — Ele olhou para ela. — Estava serena e enrabalada. — Nunca imaginei isso de você — comentou sem força. — Pensei que você fosse mais arrojado. — Houve uma pausa. Depois Dorothy se levantou. — Bem — disse despreocupadamente. — É melhor a gente voltar para casa. — Foi esse troço aí pendurado no pescoço? Dorothy tirou o colar, contemplou-o com fervor religioso e guardou-o na bolsa. — Escute — disse Edward. — Dê-me isso aí. — Não. — Você vai dar, sim. — Eu sou um sujeito honesto, minha filha. — Ninguém está impedindo que você seja. — Não precisa se preocupar com os meus problemas. — Ah, está bem. — Então me entregue — disse Edward, já resignado. — Farei o que você quer. — Vou procurar o receptador. — Conforme você diz, é a única chance que teremos. — Caiu honestamente em nossas mãos, comprado por dois cheiros. — É o que fazem todo dia nas lojas de utilidades, e ninguém se envergonha por causa disso. — É isso mesmo — concordou Dorothy. — Ah, Edward, você é uma maravilha. — Me entregou o colar, aquele guardão no bolso. Sentia-se eufórico, exaltado, um verdadeiro demônio. Foi com essa disposição que ligou o motor do Austin. Estavam envoldados demais para se lembrar do chá. Voltaram para Londres em silêncio. No cruzamento de ruas, um guarda fez menção de se aproximar do carro, e o coração de Edward quase parou, por milagre. Chegaram a casa sem contratempo. As últimas palavras de Edward a Dorothy estavam impregnadas do espírito de aventura. — Vamos levar isso até o fim. — Cinquenta milímetros. Vale a pena. — Naquela noite, ele sonhou com as grades da prisão. Acordou pálido e cansado. Precisava encontrar um receptador e não tinha a mínima ideia do primeiro passo que devia dar. Seu trabalho no escritório saiu prejudicado porque ele trouxe duas ásperas reprimições antes do almoço. — Onde localizaram o receptador? White Sheffield, na sua opinião, parecia o bairro mais indicado. Então seria Stepney. Ao voltar para o escritório, recebeu um telefonema de Dorothy. Estava com a voz trágica e chorosa. — É você, Ted. Estou usando o telefone, mas ela pode entrar a qualquer momento e terei de parar. — Ted, você ainda não fez nada. — Edward respondeu que não. — Pois então, Ted, escute aqui. Não passa nada. — Passei a noite inteira acordada. Foi terrível. Só pensava no que a Bíblia diz. — Que não se deve roubar. — Ontem eu devia estar louca. — Falava. — Você não vai fazer nada. Não é, Ted? — Terível. — Uma sensação de alívio se apossou de Mr. Paul Grun. — É possível que sim, mas ele não iria confessar uma coisa dessa. — Quando digo que leva uma coisa até o fim, leva o mesmo a sermão, numa voz que podia pertencer a um invencível super-homem de olhos de atos. — Ele dizia que não era uma coisa até o fim. — Ah, mas Ted querido, você não deve estir, meu Deus. — Aí vem ela. — Escute aqui, Ted. Hoje à noite ela vai jantar fora. — Eu posso dar uma fugida para me encontrar com você. — Não faça nada antes de falar comigo. — Às oito horas. Esperem-me na esquina. A voz se transformou num murmúrio angelical. — Sim, senhor. Acho que foi número errado. — Tinham pedido Brunsbury 0243. Ao sair do escritório às seis horas, uma enorme manchete chamou a atenção de Edward. Rombo de joias. Últimas notícias. Pegando o jornal às pressas, refugiou-se na segurança do metrô. Depois de conseguir habilmente um lugar para sentar, correu os olhos ávidos pela folha impressa. Encontrou com toda a facilidade que procurava. Deixou escapar um pequeno assombrito. — Ora, Jansi. E aí, então, deu com outro parágrafo adjacente. Leu até o fim e largou o jornal no chão. Às oito em ponto, estava esperando um lugar na casa. — Dorothy chegou um feirante. — Pálida, mais bonita. — Você não fez nada. Não é tédio. — Não. — Tirou o colar de rubis do bolso. — Pode pôr. — Mas tédio. A polícia já recuperou os rubis. E prendeu o homem que tinha ficado com ele. — Agora leia isto aqui. E mostrou-lhe o parágrafo do jornal. Dorothy Lee. Abre aspas. — Novo golpe de publicidade. Um novo e inteligente truque de publicidade está sendo cruzado pela Rede Nacional de Preços Únicos, com intenção de fazer concorrência às famosas lojas americanas. Ontem, começaram a circular as cestas de frutas que serão postas à venda a todos os domínios. Em cada série de 50 cestas, haverá uma contendo um colar de imitação com pedras de cores diferentes. Esses colares representam realmente um ótimo negócio, pelo preço que se paga pela cesta. Ontem causaram grande rebuliço e euforia, e a campanha Comam Mais Frutas deve assumir proporções de autêntica coerinte no próximo domínio. Nossos parabéns aos preços únicos pela ideia e os nossos votos de felicidade em sua promoção comprem artigos ingleses. Fecha. — Mas, gaguejou Dorothy, depois de uma pausa. — Fecha civil. — Pois é, disse Edward. — Foi exatamente o que eu achei. O homem que ia passando lhe pôs o jornal na mão. — E, com um irmão, disse. — Aliás, uma mulher virtuosa vale muito mais que rubis. Fecha. — Pronto, exclamou Edward. — Espero que isso deixe você mais consolada. — Não sei não, disse Dorothy, meio indústria. — Parecer virtuosa não é exatamente o que eu quero. — Mas você não parece, recitou Edward. — Foi por isso que aquele homem me deu o jornal. — Com esses rubis pendurados no pescoço, você não parece nem um pouco uma mulher virtuosa. — Dorothy riu. — Você é um amor, Teddy, disse. — Andy, vamos ao cinema. — A esmeralda do rajá. — James Bond esforçou-se ao máximo para concentrar de novo a atenção no livrinho amarelo que segurava nas mãos. Na capa, um título simples, mas tentador. Era aumentar 300 livros em seu salário anual. O preço era de dois cheirinhos. James acabava de ler duas páginas de parágrafos decididos que mandavam enfrentar o patrão, cultivar uma personalidade dinâmica e causar impressão de eficiência. Agora eu chegava a um tópico mais sutil. Abre aspas. — Existe hora para franqueza e hora para reserva. Fecha aspas. James pôs o livrinho de lado e, levantando a cabeça, contemplou a bastidão azul do oceano. Veio-lhe uma desconfiança terrível, a de não ser forte. Um homem forte teria dominado a situação atual em vez de cair vítima dela. Pela milésima vez naquela manhã, James passou seus males em revista. — Estava em férias, em férias. — Ah! Ah! Não me faça rir! Quem o havia convencido a vir para este balneário tão imodal? Quinto ao si, arrastando-o a uma despesa acima de suas posses. Grace. Ele tinha sido o primeiro a se entusiasmo com a ideia. E agora que se achava ali, qual era o resultado? Enquanto ficava hospedado numa pensão modesta a cerca de dois quilômetros de distância da praia, Grace, que devia ter seguido seu exemplo, não precisava ser na mesma pensão. Poder pôr a ser observado no meio em que James vivia era muito rígido. O abandonava com a mala sem cerimônia, indo se hospedar nada menos do que no hotel esplanada bem à beira mar. Segundo ela dizia, tinha amigos lá. Amigos! James deu outra risadinha sarcástica. Foi-se a recordar os últimos três anos de seu arrastado namoro com Grace. No começo, depois que conseguiu despertar-lhe a atenção, ela havia ficado toda contente. Isso, antes de atingir o ápice da glória nos salões dos chapeleiros Bachmann, na High Street. Nesses primeiros tempos, quem se dava a ares de importância era James. Agora, infelizmente, os papéis tinham se invertido. Tracy estava, como se diz, abre aspas, ganhando um bom dinheiro, fecha aspas. E havia ficado presunçosa. Sim, isso mesmo, completamente presunçosa. James ainda se lembrava, vagamente, do verso de um livro de poemas que falava qualquer coisa a respeito de, abre aspas, Prazer celestial de passar fome pelo homem que se ama, fecha aspas. Grace, sofrendo voluntariamente essas arduras, que esperança. Bem nutrida pelo café da manhã do hotel esplanada, nem queria saber do homem que amava. Na verdade, estava aceitando as atenções de um imbecil pesonhento chamado Claude Soapworth. Um sujeito que, na opinião arraigada de James, não tinha o mínimo valor moral. James fincou com o calcanhar na terra e olhou o carrancudo para o horizonte. Quinto ou cinco. Como podia ter vindo parar num lugar desses? Era, essencialmente, um balneário para gente rica e religante, oferecia dois grandes hotéis e vários quilômetros de chalés vistosos, que pertenciam a atrizes em voga, comerciantes milionários e aqueles membros da aristocracia inglesa, que se casam com mulheres de muito dinheiro. O aluguel do menor chalé mobiliado custava vinte e cinco guineus por semana. Nem convinha imaginar um dos maiores. Havia um desses bem atrás da cadeira de James. Era propriedade do famoso ex-fortista Lord Edward Cantrell. E hospedava, no momento, um criado de convidados importantes, entre os quais o Rajad Marahut, dono de fabulosa riqueza. James já tinha lido tudo a seu respeito no semanário local. A extensão de seus bens na Índia, seus palácios, a sua maravilhosa coleção de joias, com referência especial a uma célebre esmeralda, que os jornais entusiasmados diziam ser do tamanho de um ovo de pomba. James, tendo se criado na cidade, não sabia muito bem o tamanho de um ovo de pomba, mas não deixou de ficar impressionado com a comparação. Se eu tivesse uma esmeralda dessas, disse, fazendo outra carranca para o horizonte, Grace ia ver. A ideia não estava bem nítida, mas sua enunciação melhorou muito a disposição de James. Vozes risonhas o chamaram para as costas. Virou-se abrutamente e deparou com Grace. A comparação de Clara Sopworth, Alice Sopworth, Dorothy Sopworth e, infelizmente, Claude Sopworth. As moças estavam de braços dados e dando risadinhas. — Puxa! Quase nem o reconheci, exclamou Grace com arbregeio. — É, disse James. Acho que podia ter encontrado uma resposta mais adequada. Não se pode dar a impressão de ter uma personalidade dinâmica dizendo apenas, é fecha aspas. Eleu com profunda antipatia para Claude Sopworth, quase tão bem vestido quanto o protagonista de uma comédia musical, e torceu para que um eufórico pão de praia viesse plantar as patas floradas e cheias de areia na brancura imaculada das suas calças de planela. James estava com o par resistente de calças de planela cinza escura que já tinham visto milhares dias. — O ar não estava beleza? — disse Clara, aspirando, deslumbrada pelo nariz. — Até reanima a gente, não é? — E deu uma risadinha. — É por causa do ozônio — explicou Alice Sopworth. — Tem o efeito de um tônico, sabe? — E também deu uma risadinha. — Abre aspas. — A vontade que eu tenho de bater a cabeça destas burras, uma contra a outra. — Fecha aspas. — Pensa o James. — Abre aspas. — Qual vantagem de estarem rindo o tempo todo? — Ninguém ensinava de engraçado. — Fecha aspas. O imaculado, Crote, murmurou lânguidamente. — Vamos cair na água. Ou vocês acham que não vale a pena? A ideia do banho foi aceita aos grupos. James aderiu ao grupo e até conseguiu, com certa dose de astúcia, reter Grace um pouco para trás do grupo. — Escute aqui, queixou-se. Quase nunca falo com você. — Ué, não estamos juntos agora? — recrutou Grace. — Você também pode vir almoçar conosco no hotel, sim. — Olhou meio em dúvida para as calças de James. — Que aqui é? — perguntou James irritado. — No mínimo, não estou bastante migrante para você, não é? — Realmente, meu caro, acho que você poderia se vestir um pouco melhor — disse Grace. — Todo mundo aqui anda na última moda. Olhe para Crote, seu corpo, por exemplo. — Já olhei — disse James, mal-humorado. — Nunca vi sujeito mais ridículo do que ele. Grace se invertigou toda. — Não precisa falar mal dos meus amigos, James. Não fica bem. Ele apenas se veste como qualquer hóspede do hotel. — Conversa afiada — retocou James. — Sabe o que ele, outro dia, tem mexericos da Alta Roda? — Ora, que o duque de... que duque mesmo era? — Ah, sei lá. Não vem ao caso. — Mas que o homem mais mal vestido da Inglaterra era um duque, para você ver. — Será possível? — disse Grace. — Ah, mas afinal de contas é um duque. — E daí? — perguntou James. — Pensa que eu também não posso algum dia ser duque? — Bem, quer dizer, duque talvez não. — Mas ao menos Lorde, na Câmara dos Comuns. O show do bolso, o livro amarelo, e leu para ela uma enorme lista de pares do reino que tinham começado a vida de maneira muito mais humilde que James Bond. — Grace limitou-se a dar uma risadinha. — Não seja idiota, James — disse. — Imagine só, você, onde de Quinto-on-Sea? — James olhou-a com um misto de raiva e desespero. Não havia a menor dúvida. O ar de Quinto-on-Sea tinha subido à cabeça de Grace. A praia, naquele ponto, era uma longa e estreita faixa de areia com uma fileira de barracas e cabinas para trocar de roupa, que se estendia por mais de dois quilômetros. O grupo acabava de parar diante de uma série entre seis cabinas, todas com a placa arrogante, abre aspas, para uso exclusivo dos hóspedes do Hotel Esplanada, fecha aspas. — Chegamos, anunciou Grace animada, mas receio que não possa entrar junto conosco, James. — Você tem que ir para aquelas barracas públicas ali adiante. — Depois a gente se encontra dentro d'água, até já, até já, respondeu James, encaminhando-se para a dimensão indicada. Doze barracas estragadas estavam solenemente erguidas diante do oceano. Um velho marinheiro ficava de vigia com um bloco de papel azul na mão. Pegou a moeda que James entregou, destacou um bilhete azul do bloco, jogou numa toalha e espichou o polegar por cima do ombro. — Aguarde sua vez — disse secamente. Foi só então que James despertou para a realidade. Não era o único a quem havia ocorrido a ideia de entrar no mar. Além de todas as barracas se acharem ocupadas, do lado de fora de cada uma delas, existia uma verdadeira multidão de gente se entreolhando, disposta a não ser passada para trás. James se aproximou do grupo menor que ficou esperando. A lona da barraca se entreabriu e uma mulher bonita, em sumário traje de banho, surgiu em cena, ajeitando a touca de borracha com ar de quentei a manhã inteira para perder. Dirigiu-se à beira da água e sentou-se languidamente na areia, abre aspas. — Aqui não adianta fechar aspas — pensou James, passando imediatamente para outro grupo. Depois de esperar cinco minutos, começaram a se ouvir barulhos de atividade no interior da segunda barraca. Com suspiros e gemidos de esforço, a lona se abriu de par em par, cedendo passagem a quatro crianças acompanhadas do pai e da mãe. Sendo a barraca tão pequena, dava a impressão de que tinha havido um truque de mágica. No mesmo instante, duas mulheres saltaram para a frente, cada uma agarrando um pedaço da lona que servia de porta à barraca. — Desculpe-me — disse a primeira, ofegando um pouco. — A senhora é que vai ter que me desculpar — replicou a outra, com um olhar de fúria. — É preciso que saiba que cheguei aqui uns bons dez minutos antes da senhora — apresentou logo a primeira. — Qualquer dos presentes pode testemunhar que faz mais ou menos um quarto de hora que estou esperando — afirmou a segunda, com ar de desafio. — Vamos, vamos — disse o velho marinheiro, aproximando-se. As duas lhe falavam aos velhos. Quando terminaram, ele se fechou o polegar para a segunda, limitando-se a dizer — É sua! E foi-se embora surdas inflamações. Não sabia e pouco lhe engotava qual das duas teria chegado primeiro. Mas sua decisão — como se diz nos concursos de jornal — era irrecorrível. Desesperado, James pegou-o pelo braço. — Escute aqui, diga-me uma coisa. — O que é que há, moço? Mas o tempo vou ter de esperar para trocar de roupa? O velho marinheiro lançou uma olhada de indiferença para aquela aglomeração de gente. — Talvez demore uma hora, hora e meia, sei lá. Nesse momento, James aviçou Grace e as irmãs de Southworth correndo pela areia, rumo ao mar. — Droga — disse com silêncio. E que droga — agarrou de novo o velho marinheiro. — Será que não dá para conseguir uma barraca em outro lugar? Por que não? Uma daquelas cabinas ali adiante parece que estão todas vazias. As cabinas — respondeu — o velho marinheiro com dignidade. — São particulares. Tendo-lhe passado essa refriência, o afastou-se. Com a amarga sensação de ter sido logrado, James abandonou os grupos que esperavam e encaminhou-se, morto de raiva, para a praia. Era um cúmulo, uma hora absurda. Olhou com fúria para as bem-cuidadas cabinas por onde passavam. Naquele instante, deixou de ser um liberal independente para se converter em um socialista federal. — Por que os ricos podiam ter cabinas particulares e tomar banho a hora que queriam, sem esperar no meio da multidão? — Abre aspas — Este nosso sistema — fechado — pensou James vagamente. — Abre aspas — Está todo errado — fechado. Do mar vêm os gritos exibicionistas dos que se banhavam. A voz de Grace, que acima dos seus guinchos, foi a de aspas. Ha, 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 fecha aspas — Sem graça, de clonte só foi outro. Drogas — exclamou James — rangendo os dentes. Coisa que nunca lhe tinha acontecido antes e só conhecia da leitura de homens de ficção. Parou de repente, girando a bengala com raiva e virando-se de costas, decidido para o mar. Contemplou, cheio de ódio, a cabina Ninho de Águia, a Buenavista e a Mondesir. Os moradores de Quinto, Onsi, tinham a mania de dar nomes extravagantes em suas cabinas de praia. A Ninho de Águia parecia simplesmente uma bobagem e a Buenavista estava acima dos conhecimentos mundísticos de James. Mas sabia o suficiente de francês para constatar a propriedade do terceiro nome. — Montesir — murmurou — até parece que adivinharam o meu pensamento. Só então percebeu que, enquanto a porta das outras cabinas se encontrava fechada, a da Montesir estava entreaberta. James olhou o pensativo para ambos os lados da praia. O lugar onde estava era ocupado principalmente por mães de famílias grandes atarefadas em cuidar da prova. Eram apenas dez horas, ainda cedo demais, para que a área estocracia de Quinto, Onsi, viesse tomar banho. — Abre aspas — Ora, com certeza estão comendo codornizes e cogumelos na cama, trazidos na bandeja por lacaios de libré. Ninguém vai aparecer por aqui antes do meio-dia. — Fecha aspas — Pensou James. Olhou de novo para o mar. Com a obediência de um leitmotiv bem ensaiado, sem se ouvir o grito excidente de Grace, seguido pelo — Abre aspas — — Ha, ha, ha — fecha aspas — — de Claude Sockwood. — Vão entrar-se James entre dentes, e levou a porta da Montesir e entrou. Levou um susto inicial ao ver uma porção de roupas penduradas nos cabines, mas logo se tranquilizou. A cabina era dividida em duas. No lado direito havia um suéter amarelo de modelo, chapéu panamá amassado, e um par de sapatos de praia, tudo pendurado no mesmo gancho. Do lado esquerdo, uma calça velha de flâneira cinzenta, um piloto e um sueste atreboavam o fato de que os sexos estavam segregados. Nota de rodapé. 1. Sueste. Chapéu oleado de abas moles. Próprio de marinheiro. Fim da nota de rodapé. James se apressou a passar para o lado dos homens e desfiu-se rapidamente. Três minutos depois estava dentro d'água, arquejando e bufando com ares de importância, dando braçadas extremamente curtas de nadador profissional, com a cabeça sob o mestre e os braços cortando as ondas em grande estilo. Ah, até que enfim exclamou Grace. Fiquei com medo de que você fosse demorar um século com toda aquela multidão esperando. É mesmo, disse James. Lembrou-se do livro amarelo com carinhosa lealdade. Aliás, o homem forte às vezes pode se mostrar discreto. Fechado. Já tinha praticamente recuperado o bom humor. Conseguiu dizer, de maneira simpática, mas firme, para Claude Sopcourt, que ensinava Grace a nadar com os braços fora d'água. Não, não, meu velho, não é assim que se faz. Deixe que eu mostre para ela. E era tal a segurança do seu tom que Claude retirou-se derrotado. Pena que seu triunfo tenha sido curto. A temperatura das nossas sabas inglesas não convida a uma permanência muito linda. Grace e as irmãs de Sopcourt já estavam com o queixo roxo e batendo os dentes. Correram de volta à praia e James prosseguiu no seu caminho solitário até a Mondesir. Enquanto se enxugava vigorosamente com a toalha e vestia a camisa pelo pescoço, sentia-se radiante. Achava que tinha demonstrado uma personalidade dinâmica. De repente foi móvel, paralisado de terror. Do lado de fora fizeram-se ouvir vozes de mulheres bem diferentes das de Grace e suas amigas. Num instante foi quem viu o que estava acontecendo. Os legítimos proprietários da Mondesir tinham chegado. Se James estivesse completamente vestido, é possível que os recebesse de maneira digna e procurasse dar uma explicação. Mas o jeito que estava reagiu em pânico. As janelas da Mondesir eram discretamente protegidas por cortinas grandes escuras. James se jogou contra a porta e segurou a maçaneta com toda a força que pôde. Pelo lado de fora, mãos tentaram girá-la sem êxito. — Está trancada por dentro — disse uma voz de mulher. — Pugue não tinha dito que estava aberta? — Não, quem disse isso foi Logan. — Logan é o sim — reticou a fulina. — Que coisa mais chata. Vamos ter que voltar para buscar a chave. James ouviu Passos se afastando. Espirou fundo. As pressas, desesperado, recolheu o resto de suas roupas. Dois minutos depois, caminhava tranquilamente pela praia, com um ar de inocência quase constensivo. Ao cabo de quinze minutos, Grace e as irmãs de Southworth reuniam-se ainda. Passaram agravavelmente o resto da manhã, tirando pernas na água, escrevendo na areia e fazendo brincadeiras. — Por fim, Claude olhou o relógio. — Está na hora do almoço — anunciou. — É melhor voltar. — Estou com uma fome danada — disse Alice e sofreu. Todas as outras moças confessaram que também estavam. — Você vem junto, James — perguntou Grace. — Não resta dúvida de que James era suscetível demais. Resolviu se ofender com o tom da pergunta. — Não sei se estou bem vestido para seu gosto — respondeu recentido. — Já que você é tão exigente, talvez fosse melhor eu não ir. Era a deixa para Grace murmurar protestos, mas o ar da praia tinha que causar um efeito adverso. Limitou-se a retrucar. — Muito bem, você quem sabe, hoje à tarde, então, nós nos veremos. James ficou estarecido. Onde já seguiu, esfumou, olhando fixamente para o grupo que se afastava. — Vejam só aqueles — dirigiu-se mal-humorado à cidade. — Existiam dois restaurantes em Quinto-on-Sea. Ambos eram quentes barulhantes e viviam cheios de gente. Repetiu-se o caso das barracas de praia. James teve que esperar pela sua vez. E um pouco mais ainda, porque uma mafrona sem escrúpulos, que acabava de chegar, passou na sua frente quando desocupou um lugar. Por fim, conseguiu uma mesinha. Perto de seu ouvido esquerdo, três moças incrivelmente desafinadas reduziam uma área de ópera italiana a frangalhos. Felizmente, James não tinha cultura musical. Examinou com desinteresse a lista de preços, com as mãos metidas no fundo dos bolsos e pensou, — Abre aspas — — Garanto que qualquer coisa que eu pedir não tem mais. Comigo é sempre assim, fecha aspas. A mão direita, apalpando os cantos do bolso, tocou num objeto estranho. Pelo tato, parecia um pedregulho, um pedregulho redondo. — Abre aspas — — Linguado frito, não tem mais — murmurou a garçonete com o olhadangue do fixo no teto. — Então me dê carne com carinho — disse James. — Também não tem mais. — Mas o que é que ainda tem nessa porcaria de canápio? A garçonete fez uma careta e apontou o dedo sujo para a linha onde se lia. Abre aspas — — Ensopadinho de carneiro — fecha aspas. James resignou-se ao inevitável e pediu ensopadinho de carneiro. Com o espírito ainda fervendo de ressentimento contra o sistema dos restaurantes, tirou a mão do bolso, sempre segurando a pedra. Abrindo os dedos, olhou distraído ao objeto de pequena palma da mão. Então levou um choque que o fez esquecer tudo mais. Arregalou os olhos. O que estava segurando não era um pedregulho e, sim, não havia sombra de dúvida. Uma esmeralda, uma enorme esmeralda verde. James contemplou-a horrorizada. Não, não podia ser esmeralda. Devia ser vidro colorido. Não podia existir uma esmeralda daquele tamanho, a não ser que... Palomas com pressas dançavam diante dos olhos de James. Abre aspas — O rajá de madaputna, famosa esmeralda do tamanho de um ovo de polma. Fecha aspas — Seria possível que fosse aquela esmeralda que agora estava andando? A garfonete voltou com o coente sopadinho de carneiro e James fechou os dedos de supetão. Arrepios de calor e de frio se alternavam ao longo de sua esquina. Uma terrível dúvida tomou conta dele. Se aquilo fosse a esmeralda... Mas era? Seria possível? Aproxou os dedos e esfriou ansioso. James não entendia nada de pedras preciosas, mas a espessura e o brilho da joia o convenceram de que era autêntica. Apoiou os cotovelos na luz e cruzou-se olhando fixamente, mas sem enxergar, um ensopadinho de carneiro que aos poucos esfriava no trapo à sua frente. Precisava resolver aquele problema. Se fosse a esmeralda do rajá, que providência devia tomar? A palavra abre aspas — Polícia fecha aspas — Passou-lhe como um relâmpago pela cabeça. Quando se encontra qualquer coisa de valor, o certo é entregá-la na delegacia mais próxima. James havia sido criado na observância desse precinto. — Sim, mas como é que a esmeralda fora parar no bolso de sua calça? Fez aí, sem dúvida, a pergunta que a polícia iria fazer. Era uma pergunta incômoda e para a qual, aí por cima, no momento, não tinha resposta. — Como é que a esmeralda fora parar no bolso de sua calça? Baixou os olhos desesperados para as pernas e foi então que se sentiu realmente aquecido. Olhou mais de perto. É difícil distinguir um par de calças velhas de flanela 50 de um outro qualquer. Mas, ainda assim, James teve um pressentimento instintivo de que aquele não era, no fim das contas, o seu. Repostou-se na cadeira, atônico com a descoberta. Agora compreendia o que tinha acontecido. Na pressa de sair da cabina da praia, havia pegado a calça errada. Lembrava-se de ter pendurado a sua no cabine que estava ao lado do outro par velho que já se encontrava lá. Sim, isso esclarecia parte do mistério. Ele havia pegado a calça errada. Mas, mesmo assim, que diabo estava fazendo lá uma esmeralda que devia valer centenas, milhares de libras? Quanto mais pensava nisso, mais estranho lhe parecia. Podia, lógico, explicar à polícia. Mas era, sem dúvida, embaraçoso. Positivamente embaraçoso. Terei que mencionar o fato de ter entrado deliberadamente numa cabina de praia que não lhe pertencia. Isso não constituía, é claro, uma transgressão grave, mas o deixava logo em posição equívoca. O senhor não quer mais nada? Era garçomete de novo, olhando intencionalmente para um ensopadinho de carneiro que continuava intacto. James se serviu de um pouco às pressas e pediu a compra. Depois que ela veio, pagou e foi embora. Enquanto ficava parado, hesitante, na rua, um cartaz na calçada oposta lhe chamou a atenção. A cidade vizinha de Rochester publicava o jornal Vestertino. E era para a maior manchete desse jornal que James estava olhando. Anunciava um fato simples, mas sensacional. Roubada a esmeralda do Rajah. Abre aspas. Santo Deus. Fecha aspas. Murmurou James, encostando-se numa coluna. Refazendo-se, tirou uma moeda do bolso e comprou um exemplar. Não demorou muito a encontrar o que procurava. As notícias locais, de cunho sensacionalista, costumavam ser raras. Grandes cabeçalhos enchiam a primeira página. Abre aspas. Sensacional assalto à casa de Lorde Edward Campbell. Furto da famosa e histórica esmeralda. Irreparável perda para o Rajah de Marah Putnam. Fecha aspas. A nota era sucinta. Lorde Edward Campbell tinha recepcionado vários amigos na véspera. Desejando mostrar a pedra a uma das senhoras presentes, o Rajah foi buscá-la e descobriu que tinha desaparecido. Comunicado o fato à polícia, por enquanto ainda não havia surgido nenhuma pista. James deixou o jornal cair no chão. Continuava sem entender como é que a esmeralda podia ter ido parar no bolso de uma velha calça de flanela numa camina de praia. Mas agora não restava mais dúvida. A polícia desconfiaria de sua história. O que fazer? Ali estava ele, parado na principal rua de Quinto, em si, com um objeto roubado que deveria valer o preço do resgate de um rei. Guardado tranquilamente no bolso, enquanto toda a polícia local dava buscas desesperadas para encontrar justamente aquilo. Havia dois caminhos a seguir. O primeiro dirigia-se logo à delegacia do distrito e contar o acontecido. Mas é forçoso reconhecer que James estava com medo louco dessa solução. O segundo consistia em livrar-se da esmeralda de qualquer maneira. Ocorreu-lhe enrolá-la num pequeno embrulho bem feito e devolvê-la ao rajá pelo correio. Sacudiu, porém, a cabeça. Já tinha visto muitas vezes essa situação em romances policiais. Sabia como os grandes detetives conseguem apurar a verdade mediante o auxílio de uma lente de aumento e tudo quanto é tipo de expediente. Qualquer investigador competente pegaria o embrulho de James e seria capaz de decifrar em 30 minutos a profissão, idade, costumes e aspecto pessoal do remetente. Depois bastariam algumas horas para ser localizado. Foi então que James se lembrou de um plano maravilhosamente simples. Era hora de almoço, a praia devia estar relativamente deserta. Ia voltar a Mendesir, pendurar a calça onde a tinha encontrado e recuperar sua roupa. Tomou o rumo da praia. Mesmo assim, sentiu um pequeno peso na consciência. A esmeralda precisava ser entregue ao rajá. Achou que talvez não fosse má ideia dedicar-se a um trabalhinho de detetive, isto é, depois que já tivesse apanhado de novo sua calça e posto a outra no lugar. Para pôr essa ideia em prática, dirigiu-se ao velho marinheiro, a quem acertadamente considerava uma fonte inescrutável de informações locais. Desculpe-me, começou James Cortez, mas tenho a impressão de que um amigo meu possui uma cabina nesta praia. Mr. Charles Lampton. Parece que se chama Mendesir. O velho marinheiro, muito bem acomodado em sua cadeira, de cachimbo na boca, contemplava o mar. Mudou um pouco a posição do cachimbo e, sem despregar os olhos no horizonte, respondeu. Mendesir pertence à sua excelência, Lord Edward Campbell. Todo mundo sabe disso. Nunca ouvi falar em nenhum Mr. Charles Lampton. Deve ser novo por aqui. Obrigado, disse James e se afastou. A informação deixou-o estupefato. Não era possível que o rajá tivesse guardado a joia no bolso e depois esquecido. James sacudiu a cabeça. A explicação não o satisfazia, mas o ladrão evidentemente devia ser algum convidado na festa. A situação lembrava algumas de suas obras de ficção prediletas. Não o modificou, porém, o plano traçado. Tudo o transcorreu com relativa facilidade. Tal como esperava, encontrou a praia quase deserta. Para maior sorte ainda, a porta da Mendesir continuava entreaberta. Bastava entrar. Eduardo estava justamente retirando sua calça de cabide quando uma voz atrás dele o fez virar-se de repente. Finalmente o peguei, hein, rapaz, ouviu. James ficou olhando um pouco e aberto. Na soleira da porta da Mendesir, estava parado um desconhecido, bem trajado, com cerca de quarenta anos, de expressão muito atenta e o ar de uma ave derrapada. Finalmente o peguei, então, hein? Repeti. Quem é o senhor? Gaguejou o James. Sou o inspetor Merlin, da Scotland Yard, respondeu o outro, com firmeza. Faça o favor de me entregar à Esmeralda. À Esmeralda? James procurava ganhar tempo. Foi o que eu disse, não foi, replicou o inspetor Merlin. Ele tinha um jeito decidido de funcionário eficiente. James tentou se refazer. Não sei do que está falando, respondeu adotando o ar de dignidade. Sabe sim, meu rapaz, acho que sabe. Está havendo um equívoco? Protestou James. Posso explicar perfeitamente. Fez uma pausa. O rosto do outro tinha uma expressão de cansaço. Sempre a mesma história, replicou, impassível, o inspetor da Scotland Yard. Vai ver que encontrou a Esmeralda enquanto caminhava pela praia, não é? Conheça esse tipo de conversa. De fato, James tinha que admitir que era o tipo de desculpa esfarrapada. Mas, mesmo assim, procurou ganhar tempo. Como posso saber se é quem de ser? Perguntou quase sem força. Merlin virou rapidamente a lapela do paletó, mostrando o emblema pregado na parte interna. E Eduardo encarou o inspetor com os olhos arregalados. Portanto, já sabe o que o espera, disse Merlin. Praticamente alfólico. Você é um principiante. Estou vendo o que é. Foi seu primeiro roubo, não foi? James confirmou com a cabeça. Tal como eu imaginava. Agora, meu filho, vai me entregar essa Esmeralda ou terei que revistá-la? James recobrou a voz. Eu não estou com ela em meu poder. Declarei. Paciocinava desesperada. Deixou-a em casa? Perguntou Merlin. James fez que sim. Muito bem, disse o detetive. Então vamos buscá-la. Pegou James pelo braço. Não vou me arriscar que se afaste de mim, disse delicadamente. Iremos até sua casa e lá você me entregará a Jóia. Se eu entregar. O senhor me deixará em verdade? Perguntou James, inseguro, com a voz trêmula. Merlin pareceu constrangida. Nós sabemos exatamente como Esmeralda foi roubada, explicou. Bem como a identidade da senhora envolvida no caso. E, naturalmente, quanto a isso, o rajá quer que tudo seja abafado. Sabe como são esses potentados indianos, não é? James, que, à exceção do que lê nos jornais, pouca coisa sabia a respeito de potentados indianos, concordou com a cabeça, louco para se ver livre do assunto. Claro que será muito irregular, continuou o detetive. Mas talvez você consiga sair um pouco. James concordou de novo. Tinham percorrido toda a vinda beira-mar e estavam chegando ao centro da cidade. James indicava a direção que deviam tomar, mas não havia meio de outro diminuir a força com que lhe segurava o braço. De repente, James hesitou e tentou abrir a boca para falar. Marilis levantou logo os olhos e teve que vir. Passavam bem na frente da delegacia e ele reparou nos olhares de agonia de James. – Primeiro vou lhe dar uma oportunidade – disse, Deus escuta. Foi então que tudo começou a acontecer. James soltou o berro ascendente, agarrou o braço do outro e gritou a plenos pulmões. – Socorro! Socorro! Pega ladrão! Pega ladrão! Em menos de um minuto, ficaram cercados por uma multidão. Marilis fez o possível para se livrar nas garras de James. – Eu acuso este homem – abrazava James – acuso este homem de me roubar a carteira. – O que você está dizendo, seu idiota? Você perou o outro. Um guarda tomou conta da situação. Mr. Marilis e James foram levados à presença do comissário. James repetiu a queixa. – Este homem acaba de me bater a carteira – declarou nervoso. Ele aguardou ali, no bolso direito do paletó. O homem enlouqueceu – resumiu-lhe. – Pode me revistar, seu comissário, para ver se ele está dizendo a verdade. Ao sinal do comissário, o guarda meteu respeitosamente a mão no bolso de James. Tirou algo que mostrou com uma exclamação de assombro. – Meu Deus – disse o comissário – abandonando o depoio profissional. – Deve ser a esmeralda do rajá. Marilis parecia o mais incrédulo de todos. – É monstruoso – explodiu – monstruoso. Este sujeito, com certeza, botou isso no meu bolso enquanto vínhamos caminhando juntos. É uma trapaça. A personalidade dominadora de Marilis fez o comissário vacilar. Voltou suas suspeitas contra James. Cochichou qualquer coisa com o guarda que se retirou. – Muito bem, meus senhores – disse – agora quero tomar suas declarações. Um de cada vez, por favor. – Pois não – disse James. Eu estava caminhando pela praia quando encontrei este cidadão que fingiu que me conhecia. Não tinha a menor lembrança de ter visto antes, mas fui cortês. Continuamos juntos o passeio. Comecei a desconfiar dele e, no momento exato em que passávamos por aqui, vi que ele estava com a mão no meu bolso. Segurei-o com força e pedi socorro. O comissário se virou para Marilis. Agora o senhor. Marilis parecia meio contra a fonte. – A história é mais ou menos essa – disse – devagar – mas não é bem assim. Não fui eu quem fingiu que o conhecia, e sim o contrário. Ele, sem dúvida, procurou-se livrar da esmeralda e meteu-a no meu bolso enquanto conversava com ele. O comissário parou de escrever. – Ah! – exclamou imparciado. – Bem, daqui a pouco chegará o senhor que pode nos ajudar a esclarecer a situação. Marilis franziu a testa. – Eu, sinceramente, não posso esperar – murmurou puxando relógio. – Tenho que atender a um compromisso. – Senhor comissário, o senhor certamente não pode chegar ao ridículo de imaginar que eu fosse capaz de roubar a esmeralda e sair por aí com ela no bolso, não? – De fato, concordo que não me parece verossímil – respondeu o comissário. – Mas o senhor terá que esperar uns cinco ou dez minutos até que solucionemos tudo. – Ah! – sua excelência chegou. Um homem alto, de cerca de quarenta anos, entrou na sala. Usava calças puídas e os sweaters velhos. Então o comissário, do que se trata, perguntou. – O senhor descaixou a esmeralda meus parabéns. Fez um ótimo trabalho. – Quem são estes cavalheiros? Seus olhos passaram de leve por James e pousaram em Marilis. A personalidade dominadora deste último pareceu se evaporar por completo. – Nossa, é Jones! – exclamou Lord Edward Cantor. – Conhece este cidadão, Lord Edward? – perguntou logo ao comissário. – Claro que conheço – respondeu Lord Edward secamente. – É o meu criado. Faz um mês que trabalha para mim. O investigador que mandaram de Londres desconfiou logo que tivesse sido ele, mas não encontrou nenhum sinal de ar esmeralda entre suas coisas. – Ele andava por ela no bolso do paletó – explicou o comissário. – Quando James viu, estava recebendo os mais refusivos, cumprimento e aperto de mão. – Meu caro amigo – exclamou Lord Edward Cantor. – Quer dizer então que, conforme você diz, desconfiou dele logo de saída? – Pois é – respondeu James. – Tive que inventar aquela história da carteira roubada só para poder trazê-la até a delegacia. – Mas isso é sensacional – disse Lord Edward. – Absolutamente sensacional. – Você precisa vir almoçar conosco. – Isto bem entendido. – Se ainda não almoçou – sei que já é tarde – devem ser quase duas horas. – Não almocei – não – disse James. – Mas… – Então não se discute – atalhou Lord Edward – nem mais uma palavra. – O Rajá vai querer agradecer-lhe pessoalmente. – Eu confesso, porém, que ainda não entendi essa história direito. – A essa altura já tinham saído da delegacia e estavam parados nos degraus da entrada. – Para falar a verdade – disse James – acho melhor contar-lhe exatamente como tudo aconteceu. – E contou – Lord Edward morreu de rir. – Nunca ouvi história mais engraçada. – Agora concluindo – Jones roubou a joia e, sabendo que a polícia daria busca completa na casa, foi correndo escondê-la na cabina de praia. – Eu, às vezes, uso aquelas calças velhas para ficar. – Ninguém se lembraria de mexer nelas e ele poderia buscar a esmeralda quando bem entendesse. – No mínimo, levou um choque hoje quando viu que não estava mais lá. – No momento em que você apareceu, ele desconfiou que era a mesma pessoa que tinha levado a joia. – Mas, de qualquer maneira, não o compreendo, como é que você não se deixou impressionar por aquela sua pose de detetive? – Abre aspas. – O homem forte – fecha aspas. – Pensou James. – Abre aspas. – Sabe quando deve ser franco e quando deve ficar calado – fecha aspas. – Sorriu com ar de superioridade enquanto passava os dedos de leve pela parte interna da lapela do paletó, – apartando o pequeno emblema prateado daquela sociedade tão pouco conhecida, o superclube de ciclismo de Merton Park. – Que coincidência espantosa que o tal Jones também fosse sócio. – Mas que se há de fazer? – Olá, James. – Virou-se. – Grace e as irmãs que só com o outro foram chamavam do outro lado da rua. – Virou-se para Lord Edward. – Com licença, não demoro. – Atravessou a rua. – Nós vamos ao cinema – disse Grace. – Não quer vir conosco? – Sinto muito – respondeu James. – Mas tem que almoçar com Lord Edward Campbell. – Está vendo? – Aquele homem ali vestido bem-vontade com roupas velhas. – Ele quer me apresentar ao rajá de Maraputna. – Levantou cortesmente o chapéu e voltou para junto de Lord Edward. – Pasta 8 – O canto do sismo. – Um. – Eram doze horas de uma manhã de maio em Londres. – Mr. Cohen olhava pela janela, tendo atrás de si a suntuosidade meio pesada da sala de visita de um apartamento do Hotel Ritz. O referido apartamento havia sido reservado para Madame Paula Nazurkoff, a série de cantora de ópera que acabava de chegar à cidade. Mr. Cohen, principal encarregado dos negócios da senhora, aguardava o momento de falar-lhe. Virou de repente a cabeça quando a porta se abriu, mas tratava-se apenas de Miss Red, a secretária de Madame Nazurkoff, uma moça pálida de ar competente. – Ah, é você minha cara – disse Mr. Cohen. – A senhora ainda não se levantou? – Miss Red, saco de cabeça. – Ela me pediu para vir às dez – continuou, Mr. Cohen. – Faz uma hora que estou esperando. Não demonstrou ressentimento nem surpresa. Mr. Cohen já estava acostumado com a imprevisibilidade do temperamento artístico. Ele era alto, bem barbeado, com o corpo dissimulado demais pelas roupas, que também pecavam pelo excesso de elegância. Tinha o cabelo muito preto e lustroso e dentes agressivamente brancos. Quando falava, silhava, usassem de um modo que, se não chegava a ser um cesseio, se aproximava perigosamente disso. Nesse instante, uma porta do outro lado da sala se abriu e uma francesa elegante entrou a frente. – A senhora está se levantando? – perguntou como, esperançoso. – Conte-nos as novidades, Elise. Elise imediatamente levantou as mãos para o céu. – A senhora hoje está uma peste. Não há nada que a satisfaça. Ela diz que as lindas rosas amarelas que o monsieur lhe mandou ontem à noite ficam muito bem em Nova York, mas que é imbecil se lembrar de fazer o mesmo número. Aqui, segundo ela, a única coisa possível são as rosas vermelhas. E, na mesma hora, ela abriu a porta e jogou as amarelas no corredor, que caíram em cima de um monsieur, recamifou o militar, acho eu, que só podia ficar indignado, lógico. Com, arqueou as sobrancelhas, mas não deu outros sinais de reação. Depois tirou uma agenda do bolso e traçou um círculo a lápis em torno das palavras, abre aspas, faz as remelhas, fecha aspas. Elise saiu às pressas pela outra porta e, como se virou de novo, para a janela. Mera Red sentou-se à escravinha, começando a abrir-se e separar a correspondência. Passaram-se dez minutos em silêncio. Por fim, a porta do quarto de dormir se estancarou e Paula nas ortópria pronunciara como uma lavarela. O perfeito que se teve foi tornar o aposento menor. Mera Red pareceu incolor e transformou-se em mera figura de segundo tempo. – Ah, ah, meus filhos! – exclamou a prima dona. – Sou ou não sou o control? – era alta e nem tão gorda assim para uma cantora linda. Tinha braços e pernas ainda inteligentes, e o pescoço lembrava uma bela coroa. Cabelo preso num grande coque meio caído na nuca, era ruivo escuro, brilhante. Se um pouco de sua cor era devido a tinturas, nem por isso prejudicava o efeito final. Não era moça, certamente andava pelos quarenta, mas os traços do rosto continuavam lindos, embora a pele começasse a ficar plácida e enrugada ao redor dos cintilantes olhos escuros. Tinha uma risada infantil, estômago de avestruz, um temperamento enganado e a reputação de ser o maior soprano dramático da atualidade. Virou-se de frente para couro. – Já fez o que pedi? – Levou embora aquele abominável pelo inglês e o atirou em camisa? – Consegui outro para a senhora – respondeu couro, indicando o canto onde se encontrava. Nas orcófes foi corrido até o piano e levantou a tampa do teclado. – Leirard – disse – Já melhorou. Vejamos agora. A bela voz de soprano executou um arpejo, depois fez com leveza a escala duas vezes, acendeu suavemente a um agudo, sustentou, aumentando mais e mais o volume e diminuindo de novo até que se desfizesse no ar. – Ah! – exclamou Paula nozotope – com ingênua satisfação. – Que maravilha de voz eu tenho! Até em Londres é maravilhosa! Realmente concordou couro com sincera admiração. – E pode estar certa de que Londres cairá a seus pés, tal como aconteceu na válvula. – Você acha? – perguntou o canto. Tinha um leve sorriso nos lados, o que tornava evidente que a pergunta era puramente retórica. – Sem dúvida respondeu tudo. – Paula nozotope fechou a tampa do teclado e caminhou até a mesa com aquele passo limpo e ondulante que causava tanto efeito em Paulo. – Muito bem – disse – então vamos tratar de negócios. Trouxe todos os papéis, meu caro? – Couro tirou algumas folhas da pasta que tinha deixado em uma cadeira. – Não houve muitas modificações – observou. – A senhora vai cantar cinco récitas no covengado. – Três da tosca e duas da Aida. – Aida, hora, exclamou a primavera. – Que chatice insuportável. – A tosca já é diferente. – O efeito disse Cone – a tosca é o seu papel. – Paula nozotope se impertigou toda. – Sou a maior tosca do mundo – declarou simplesmente. – Exato – concordou Cone – não há ninguém que se compare à senhora. – Espere que Ruscari faça escárpia. – Cone – confinou com a cabeça. – Emílio e Lipe – o que guinchou o nozotope. – Lipe – aquele bar tráquio de ouro com a voz de Itaquara rachada. – Recuso-me a cantar a seu lado. Eu morro, arranho a cara dele, mas cantar eu não canto. – Vamos, vamos – contemporizou Cone – apaziguador. – Estou lhe dizendo que ele não tem voz. É um cachorro vira-lata que só sabe latir. – Está bem, veremos, veremos – disse Cone. – Era sabido demais para se meter em discussões com cantoras temperamentais. – Quem fará cavar a doce? – perguntou o nozotope. – Hensdale, o tenor americano. – É um menino simpático, canta direitinho. – E tenho a impressão de que Barré também vai fazer o papel numa das festas. – Esse é um artista – disse ela magnânia. – Mas permitir que aquele batraque do Lipe faça escárpia? – Pois sim, Cone, eu não canto. – Deixe por minha conta – disse Cone, conciliador. – Engarrilou e tirou outro maço de papéis de dentro da pasta. – Estou providenciando um concerto especial novo at all. – Mas o Cone fez uma careca. – Eu sei, eu sei – disse Cone. – Mas é praxe. – Estarei ótima – disse em nozotope. – O teatro vai encher até o teto e ganharem muito dinheiro. – Épico. – Quanto remexer os papéis de novo. – Agora tenho aqui uma proposta completamente diferente a meu instrumento. – De Lady Hustonbury. – Ela quer que a senhora vá cantar lá. – Hustonbury? – A prima donna contrai a testa como se estivesse fazendo um esforço para se recordar de alguma coisa. – Eu vi esse nome ultimamente. Não me lembro onde. É uma cidade do interior, um povoado, não é? – Isso mesmo. Um lugarejo bonito em Herefordshire, quanto à residência de Lord Hustonbury, o castelo de Hustonbury, é uma autêntica relíquia dos tempos urnais cheio de fantasmas, de retratos de antepassados, escadas secretas, com um pequeno teatro particular simplesmente favoroso. – São muito ricos e estão sempre oferecendo espetáculos aos hóspedes. – Ela sugere que se monte uma ópera completa, de preferência a Butterfly. – A Butterfly? – Como confirmou com a cabeça. – E se prontificaram a pagar, teremos que entrar em acordo com o Coven Garda, é lógico. – Mas mesmo assim, financeiramente, vale a pena. – Com toda a probabilidade, a realeza estará presente. – Será uma publicidade fabulosa. – A cantora ergueu o queixo, ainda bonito. – E eu preciso de publicidade? – Perguntou, orgulhosa. – O que é bom nunca é demais – replicou o Coven impacível. – Hustonbury, o amorou a cantora. – Onde foi que eu vi? – De repente, levantou-se de um salto e, correndo à mesa no meio da sala, começou a folhear um jornal que estava sobre ela. Houve uma súbita pausa, enquanto parava a mão, detendo-se sobre uma das páginas. Depois, deixou que o jornal caísse no soalho e voltou lentamente para a caminha. Numa de suas bruscas mudanças de disposição, aparecia agora com uma personalidade totalmente diferente, de gestos tranquilos quase austeros. – Faça todos os preparativos para Hustonbury. Aceita o convite para cantar lá, mas sobre uma condição. A ópera tem que ser a tosca. Coen ficou meio exigente. Vai ser um pouco difícil para um espetáculo particular, a senhora sabe, o cenário de tudo mais. A tosca, senão nada assim. Coen olhou bem para ela. O que viu que pareceu como um filme. A senão de leve com a cabeça e se levantou. – Verei o que posso fazer – disse tranquilamente. Mas o Coen também se levantou. Parecia mais ansiosa que eu se dei costume para explicar o motivo da sua decisão. – É a minha maior criação, Coen. Sou capaz de cantar esse papel como nenhuma outra mulher jamais cantou. É um papel magnífico, disse o Coen. No ano passado, Gerica teve grande sucesso com ele. Gerica exclamou a prima dona e o rubor cobriu-lhe as fases. E pôs-se a manifestar minuciosamente a opinião que tinha de Gerica. Coen já habitado a ouvir a opinião de cantoras sobre colegas, distraiu a atenção até que ela terminasse o discurso e então disse obstiná-la. Seja como for, ela canta vice-darte, deitada de branco. – Grande coisa – replicou o Nazurkov. – Por que tem isso de mais? – Pois eu vou cantá-la, deitada de costas, sacudindo as pernas no arco. Coen me aneou a cabeça na maior seriedade. – Não creio que fosse encontrar muita aceitação em todo mundo. Ainda assim, a moda é capaz de pegar, sabe? – Ninguém sabe cantar vice-darte como eu – afirmou o Nazurkov com segurança. – Eu canto com a voz que tinha no convento. Quando as boas freiras me ensinaram a cantar anos atrás. Com a voz de um menino de coro ou de um anjo. Sem sentimento, sem paixão. Eu sei desse coro calorosamente. Já ouvi, a senhora é maravilhosa. Isso é arte – continuou a primavera. Pagar o preço, sofrer, suportar. E, no fim, não só ter a experiência, mas também a capacidade de voltar atrás. Retroceder ao início e recapturar toda a beleza perdida do coração de uma criança. Coen olhou o constrangente. Fazia qualquer coisa na maneira como ela o encarava, como se não o estivesse vendo com uma expressão vaga, distante, que lhe deu uma sensação horrível. Depois, a cantora entreabriu os lábios e murmurou-lhe as palavras para si mesma. Ele mal conseguiu entendê-las. Enfim – disse ela baixinha –, finalmente, depois de tantos e tantos anos. 2 – Lady Hustonbury, mulher ambiciosa de princípios artísticos, que tirava partido de ambas as qualidades com absoluto êxito, teve a sorte de casar com um homem sem ambições e que não entendia nada de arte, deixando-a, portanto, inteiramente livre para fazer o que quisesse. O conde de Hustonbury, um homem zarrão rústico, que só se interessava por cavalos, admirava a esposa e sentia orgulho dela, alegrando-se igual o fato de que a sua grande riqueza lhe permitia a concretização de todos os sonhos. O teatro particular, construído há menos de um século pelo abor do conde, era o brinquedo predilecto de Lady Hustonbury, que já havia montado ali um drama de Ibsen e uma peça ultra-avançada que só tratava de divórcio e entorpecentes, além de uma fantasia poética com cenários com riscos. A iminente apresentação da tosca despertou a curiosidade geral. Lady Hustonbury ofereceria uma grande recepção aos convidados e a fila flor de Londres, em peso, viria de automóvel assistir ao espetáculo. Madame Nazarkoff e sua companhia chegaram pouco antes do almoço. Um novo tenor americano, Hustonbury, interpretaria o papel de Cavaradossi. E Voscarri, o famoso barífino italiano, seria escárpio. Os custos da produção tinham sido enormes, mas ninguém se preocupava com isso. Paula Nazarkoff estava muito bem sótica, mostrou-se simpática, amável, no auge do seu encanto e cosmopolitismo. Cone ficou agradavelmente surpresa e rezou para que esse estado de coisas perdurasse. Depois do almoço, toda a companhia dirigia o seu teatro para examinar o cenário e os vários equipamentos. A orquestra tocaria sobre a regência de Mr. Samuel Witt, um dos mais famosos maestros ingleses. Tudo dava a impressão de estar corrompido sem o menor problema. E esse impacto, por estranho que pareça, inquietava Mr. Cone. Sentia-se mais à vontade ao leite contra o leite. Aquela tranquilidade normal o deixava perturbada. – Abre aspas. – Está tudo indo bem demais, fecha aspas. Murmurou Mr. Cone com seus motores. – Abre aspas. – Ela parece uma gata empanturrada de leite. Isso não pode durar. Alguma coisa vai acontecer. Fecha aspas. Talvez, em consequência de um longo contato com o mundo da ópera, Mr. Cone houvesse abusado seus sentidos. O certo é que seus pressentimentos foram justificados. Pouco antes da sétima da noite, Elícia, camareira francesa, veio correndo à fita procurá-la. – Ah, Mr. Cone, venha logo. Venha logo, por favor. – O que aconteceu? – Perguntou Cone, levou. – Ela criou um caso. Fechou o tempo. É isso? – Não, não. Não tem nada a ver com ela. É o Sr. Moscari, que ficou doente. Está morrendo. – Morrendo? Ah, não brinque. Cone saiu correndo atrás dela, rumo ao quarto do italiano infinito. Encontrou o homem bem deitado na cama, ou melhor, se retorcendo de um lado para o outro numa série de contorções que seriam cômicas se a situação não fosse grave. Paula Nasortoff estava curvada sobre ele. Recebeu corno com arco imperioso. – Ah, até que enfim. Nosso pobre Moscari está sofrendo horrívelmente. Na certa, foi alguma coisa que ele comiu. – Eu vou morrer, gemia. O homem no rio. A dor é monstruosa. Ai! Retorceu-se de novo, segurando a barriga, com as duas mãos enrolando na cama. – Temos que chamar o médico – disse ele. Paula agarrou-o antes que chegasse à porta. – O médico já vem. Ele fala tudo que for possível para o coitado. – Isso é certo. Mas Moscari jamais, jamais estará em condições de cantar esta noite. – Não cantarei nunca mais. Eu vou morrer, gemia. O homem também. – Não, eu. Você não vai morrer, disse Paula. – Trata-se apenas de uma indigestão. Mas, mesmo assim, você não vai poder cantar. – Fui envenenado. – É. Não resta dúvida. Foi a pitomaina, disse Paula. – Feliz. Fique com ele até o médico chegar. A cantora arrastou-o para fora do quarto. – O que vamos fazer? Perguntou-o. – Tão sacudiu a cabeça do desesperado. Já estava em cima da hora. E não era mais possível chamar alguém de Londres para substituir Moscari. Lady Hustonbury, que acabava de ser informada da enfermidade do seu hóspede, veio às pressas pelo corredor ao encontro dos dois. Como Paula Nasrkow, a única coisa que a preocupava era o sucesso da tosta. – Se ao menos houvesse alguém a mão por aqui, gêneou a primavera. – Oh! – exclamou Lady Hustonbury, de repente. – Claro! Breon! – Breon? – É. – É. – É Edouard Breon, a senhora conhece, famoso barítono francês. – Ele mora aqui perto. E no número das Casas de Campos desta semana, saiu uma fotografia da casa dele. – É exatamente a pessoa de quem precisamos. – Ele nos cai do céu! – exclamou o Nasrkow. – Breon, como escarça, quem me lembra bem, foi um dos seus maiores papéis. Mas ele já não canta mais, não é? Vou convencê-lo, disse Lady Hustonbury. Deixem por minha conta. E sendo uma mulher decidida, mandou logo que lhe trouxessem o hispano-suíça. Dez minutos depois, o refúgio campestre de Messier Edouard Réon era invadido por uma condensa agitada. Lady Hustonbury, quando resolvia fazer alguma coisa, agia com muita determinação. E Messier Réon, sem dúvida, compreendeu que não lhe restava mais nada, senão capitulado. Deve-se confessar também que ele tinha um fraco por condensas. De origem extremamente modesta, havia chegado ao auge de sua carreira, convivendo em pé de igualdade com Luque de Príncipe. Tato que nunca deixou de lisonjeá-la. Andava, porém, descontente, desde que se retirara para aquele velho lugar e jumbis. Sente a falta da vida de adorações e aplausos, e a população local não parecia tão pronta a reconhecê-lo como a princípio supunha que aconteceria. E ficou, portanto, imensamente grato e encantado com o pedido de Lady Hustonbury. Farei o que estiver ao meu humilde alcance, respondeu sobre mim. Como sabe, faz bastante tempo que não canto mais em público. Nem sequer aceito alunos. Só um ou outro, por muito favor. Mas já que o senhor Rostar infelizmente adoeceu, foi um golpe terrível, disse Lady Hustonbury. Não que ele seja realmente um bom cantor, retrucou Réon. E passou a espiritar-lhe com o rosto de minuças o motivo. Pelo visto, não havia surgido nenhum barítono de valor desde que Eduard Réon tinha se aposentado. Madame Nazopoff será a intérprete da Tosca, disse Lady Hustonbury. Creio que já conhece, não? Nunca fui apresultado a ela, respondeu Réon. Ouvia cantar uma vez em Nova York. Uma grande artista tem o senso do drama. Lady Hustonbury sentiu-se ligada. Com esses artistas nunca se sabe. São cheios de ciúmes e antipatias esquisitas. Cerca de vinte minutos mais tarde, entrou um sabão no castelo, apontando o triunfante parpantão. Convenci o homem e exclamou, rindo. Nosso presado, Luiz Ché Réon, foi realmente muito gentil. Jamais poderei esquecer. Todo mundo se aglomerou em torno de francês, e a gratidão e apreço gerais agiram como um bálsamo sobre ele. Eduard Réon, embora já próximo de 60 anos, ainda era um belo tipo de homem, alto e moreno, dono de uma personalidade magnética. — Deixe-me ver, disse Lady Hustonbury. — Onde está? — Ah, lá está ela. Paula Maslokoff não participava das boas lindas gerais ao francês. Havia ficado calmamente sentada numa cadeira de cavalo, de encosto alto à sombra da lareira, que estava naturalmente apagada devido ao calor reinante, e a cantora se abanava devagar com um imenso leque de folha de palmeira. Mostrava-se tão isolada e retraída que Lady Hustonbury recebeu que se sentisse ofendida. Messias Réon levou até a presença da cantora. O senhor disse que ainda não tinha sido apresentado a madame Nazorkoff. Com o último abano quase como floreio, Paula Nazorkoff contou a folha de palmeira e estendeu a mão para o francês, que a beijou com uma mesura. Um leve suspiro escapou dos lábios da primavera. — Senhora, disse Breon, nunca cantamos juntos. Eis aí o castigo da minha idade, mas o destino foi bom doido comigo e veio em meu socorro. Paula riu baixinho. — É muita uma habilidade sua, meu senhor do Paior. Quando eu não passava de uma pobre cantora desconhecida, tinha verdadeira idolatria pelo senhor. O seu rigoleto, que arte, que perfeição, era incomparável. — Ai de mim! — retrucou Breon, fingindo um suspiro. — Minha época já vai longe. Quantas vezes não cantei escápia, rigoleto, radamés, chaflés e agora nunca mais. — Como assim? E hoje à noite? — Tem razão, madame. Esqueci. E hoje à noite. O senhor cantou com várias toscas. Disse Nazorkoff a Rubin, mas jamais comigo. — O francês se curtiu. — Será uma honra, disse baixinho. É um grande papel, madame, que exige não só uma cantora, como também uma atriz, interveio Lady Rastamola. — Isso é verdade, concordou Breon. Eu me lembro, quando era moço da Itália, de ter ido a um pequeno teatro que ficava bem distante, em Milão. A entrada custava uma bagatela, mas aquela foi uma noite de bel canto comparável às do Metropolitan Opera House de Nova York. A tosca era uma receante muito jovem que cantava como um anjo. Nunca hei de me esquecer da voz dela em vice-idade, a clareza, a pureza do tímulo, mas carecia de força dramática. Nazorkoff concordou. — Isso só vem com a idade, murmurou. De fato, essa jovem, que se chamava Bianca Capelli, eu me interessei pela carreira dela. O meu intermédio teve a chance de conseguir grandes contratos, mas foi tono, lamentavelmente tono. Deu de ouro. — Então, em que sentido? A pergunta vinha da filha de Lady Hestenberg, Blanche Emery, uma moça magra de 24 anos e grandes olhos azuis. O francês se virou logo, cortesmente, para ela. — Olá, mademoiselle! Ela se envolveu com um tipo que não valia nada, e o museu que fazia parte da carrova. Ele se meteu em complicações com a polícia e foi condenado à morte. Ela veio me procurar, implorando para que eu fizesse alguma coisa para salvar o amante. Blanche Emery olhava fixamente para o baríbulo. O senhor salvou, perguntou, oufegante. — Eu, mademoiselle, um estrangeiro, o que podia fazer? O senhor não tinha influência? Sugeriu Nazarokov, com aquela voz grave e vibrante. — Se tivesse, duvido que quisesse usar. O sujeito era indigno. Fiz o que pude pela jovem. Sorriu de leve, de um jeito que a moça inglesa, de repente, achou que tinha algo de estranhamente desagradável. Pareceu-lhe, naquele momento, que as palavras dele estavam muito longe de exprimir a verdade. — O senhor fez o que pôde, disse Nazarokov. Foi muito amável, e ela lhe ficou grata, não é? O francês deu de ouvir. — O sujeito foi executado, respondeu. E a jovem entrou para um convento. E, voilà, o mundo perdeu uma canção. Nazarokov viu baixinho. — Nós, as russas, somos mais volúveis, comentou alegremente. No momento em que a cantora disse isso, Blanche Henry, que estava casualmente olhando para Cole, e notou-lhe o rápido olhar de espanto e a maneira de entreabrir e logo fechar os lábios, em obediência, a um sinal imperioso de Paula. O mordomo apareceu à porta. — O jantar, anunciou Lady Hestamory, erguendo-se. — Coitados, fico com pena de vocês. Deve ser horrível ter que cantar sempre em jejum, mas depois haverá uma ceia ótima. — Contamos com isso, disse Paula Nazarokov. Viu de novo o baixinho. Depois. — Três. No interior do teatro, o primeiro ato da tosca acabava de terminar. A plateia começou a se agitar, trocando opiniões. Os nobres presentes, simpáticos e amáveis, ocupavam as três poltronas de veludo na primeira fuma. Só se escutavam coxichos e murmúrios. A opinião geral era que Nazarokov, no primeiro ato, não tinha correspondido à forma de que vinha precedida. A maioria não compreendia que nisso a cantora mostrava sua arte. No primeiro ato, estava poupando a voz e a si mesma. Fazia da tosca uma criatura veliana, trívola, que brinca com o amor, vaivosamente ciumenta e exigente. Breon, apesar de sua voz gloriosa já ter passado do congel, ainda causava uma impressão magnífica no papel do cínico Scartia. Não havia nenhum indício do decreto libertino na concepção do seu desempenho. transformava Scartia numa figura simpática, quase benévola, apenas sugerindo alguma maligolência sutil sobre as aparências. Na última cena, com o órgão e a procissão, quando Scartia fica parado, pensando, radiante, com o plano arquitetado para vencer, Tosca, Breon deu mostras de uma arte maravilhosa. Agora subiu o pano para começar o segundo ato, que se passa nos aposentos de Scartia. Dessa vez, quando Tosca entrou, a arte de Nazarkov tornou-se logo manifesta. Ali estava uma mulher tomada de favor, interpretando seu papel com a segurança de uma grande atriz. O cumprimento natural dado à Scartia, a sua despreocupação fingida nas respostas sorridentes dessa cena, Paula Nazarkov representou com os olhos. Portava-se com uma serenidade absoluta, um sorriso impacível nos lábios. Só nos olhos, que não paravam de nadejar para Scartia, traía o que sentia no íntimo. E assim prosseguiu a história. A cena da tortura, o desabafo desesperado de Tosca e a sua entrega total ao cair aos pés de Scartia, implorando-lhe misericórdia em vão. O velho Lorde Lecomer, uma autoridade em matéria de música, se remexia no assento cheio de admiração e um embaixador estrangeiro sentado a seu lado murmurou. Hoje, Nazarkov superou a si mesmo. Não existe outra tentora capaz de chegar aos extremos do que ela chega. Lecomer concordou com a cabeça. Agora Scartia já estipulou seu preço e Tosca horrorizava o que refugia perto da janela. Então se ouve o rufado dos tambores ao longe e Tosca cai prostrada no sofá. Scartia, parada ao seu lado, descreve como o subalternos preparou o patínio. Faça silêncio e de novo ressoa o rufado dos tambores. Mas o Tosca permanece inclinada no sofá com a cabeça pendendo, quase tocando o chão, encoberta pelos cabelos. Depois, em requintado contraste com a paixão e a intensidade dos últimos 20 minutos, ouve-se a voz dela forte, nítida, tal como havia dito a coro, a voz de um menino de coro ou de um índio. Abre aspas. Vici date, vici damore, no feste mai male ad anima viva, a man furtiva quante misere coniobida. A iutai, fecha aspas. A voz de uma criança que se interroga perplexa. Depois, ela cai de novo de joelhos e implorante até o instante em que Escoleta entra. Tosca exausta a capitula e escarpe a pronunciar as palavras fatídicas de duplo sentido. Escoleta torna a sair. Chega então o momento dramático quando Tosca, erguendo o copo de vinho na mão prêmula, enxerga o cunhal em cima da mesa e o esconde nas costas. Breon se levantou, belo, sombrio, ardente de paixão. Abre aspas. Tosca, finalmente mia. Fecha aspas. A punhalada como um raio e o bravo sibilante de vingança de Tosca. Abre aspas. Este é o beijo de Tosca. Fecha aspas. Jamais Nazarcov tinha demonstrado tanto prazer no ato de vingança de Tosca. Aquele último e feroz. Abre aspas. Miori danato. Fecha aspas. Num sussurro e, por fim, numa voz estranha, calma, que ressoou por todo o teatro. Abre aspas. Orli perdono. Fecha aspas. A suave música da morte começa enquanto Tosca prepara o ritual, colocando as velas de cada lado da cabeça de escárpia o crucifixo sobre o peito, parando pela última vez na soleira da porta para olhar para trás. Ouve-se o toque distante dos talores e o pano caio. Dessa vez, a plateia foi tomada de verdadeiro entusiasmo, mas que teve puta duração. Alguém saiu correndo dos bastidores para coxichar qualquer coisa a Lorde Hunts também. Ele se levantou e, depois de deliberar um pouco, virou-se e fez sinal para que Sir Donald Cawthorne, médico de grande fama, se aproximasse. Quase no mesmo instante, espalhou-se a notícia entre os presentes. Tinha acontecido uma desgraça. Alguém estava gravemente ferido. Um dos cantores apareceu diante da cortina e explicou que o vestido que o raio não havia infelizmente sofrido um acidente. A ópera não podia continuar. De novo, se pulou o boato. Raon fora apunhalado na sua coca perder a cabeça, entregando-se até o ponto a seu papel que realmente apunhalava o homem que contracenava com ela. Lorde Lecumet, conversando com seu amigo que o embaixador sentiu que lhe tocava no braço. Virou-se e deu de cara com Blanche Eberle. Não foi acidente, disse a moça. Tenho certeza de que não foi. O senhor não ouviu. Pouco antes do jantar a história que ele contou sobre aquela jovem leitada, aquela jovem, era Paula Masluton. Logo em seguida, ela mencionou qualquer coisa sobre o fato de ser russa e eu vi que me cercou e ficou espantada. Ela pode ter adotado o nome russo, mas ele sabe muito bem que ela é italiana. Blanche, minha querida, protestou o Lorde Lecomere. Estou lhe dizendo que tenho certeza. Eu vi um jornal ilustrado no quarto dela, aberto na página que mostrava M. Bréon em sua casa de campo, em Gréia. Ela já sabia antes de vir para casa. Eu acho que ela viu alguma coisa para o coitado do que o italiano que está vindo. Mas por que? exclamou o Lorde Lecomere. Por que? O senhor não vê? É a história de Tosca que se repete. Ele se apaixonou por ela deitada, mas ela foi fiel para o amante e procurou para lhe pedir que salvasse o outro. Ele prometeu que o salvaria, mas em vez disso deixou que morresse. E agora, por fim, ela conseguiu se vingar. Não vi o jeito como ela se vingou, abre aspas, eu sou no Tosca, fecha aspas. Eu vi a cara que Brion fez quando ela disse isso. Foi então que ele descobriu que ele a reconheceu. Para, nas oito cofres, estava sentada em móvel, no camarim, em volta num abrigo de armígrafo, bateram na porta. Entre, disse a prima dona. Era Elize. Sou no sábado. Madame, Madame, ele morreu. E? Sim? Madame, como lhe dizer? Há dois cavalheiros da polícia aí fora. Querem falar com a senhora? Paula, na sua tosta, levantou-se imponente. Eu vou falar com eles, disse em voz baixa. Tirou o colar de pérolas do pescoço e colocou-o nas mãos da francesa. Isso é para você, Elize. Você foi muito boa comigo. Não terei necessidade delas lá para onde vou. Compreende, Elize? Nunca mais cantarei a tosta. Ficou por algum momento parada a tosta, passando os olhos pelo camarim, como se estivesse rememorando os últimos trinta anos de sua carreira. Depois, suavemente, murmurou entre dentes o último verso de outra ópera. Abre aspas. La comédia infinita. Fecha aspas. Pasta 9 O Cão da Morte 1 Foi por intermédio de William P. Ryan, correspondente de um jornal americano, que ouvi falar pela primeira vez no caso. Estava jantando com ele em Londres na véspera de seu regresso a Nova Iorque e, por acaso, mencionei que, na manhã seguinte, pretendia ir a Palbridge. Ele levantou os olhos e perguntou abrutamente, Palbridge, na Coloalha? Ora, é raríssima a pessoa que sabe que existe uma Palbridge na Coloalha. Todo mundo sempre pensa que se trata da Palbridge de Rautil. Por isso, o conhecimento de Ryan despertou minha curiosidade. É, respondi, você já esteve lá? Ele limitou-se a praguejar. Depois, perguntou-se, por acaso, que eu não conhecia uma casa chamada Trarne, que ficava por lá. Meu interesse aumentou. Qual que conheço? Por sinal, é para lá que eu vou. É a casa da minha irmã. Puxa, exclamou William P. Ryan, só faltava essa. Sugeri que parasse de fazer comentários enigmáticos e se explicasse melhor. Bem, disse ele, para isso terei que começar por uma experiência que tive no início da guerra. Suspiri. A história que estou contando aconteceu em 1921. A última coisa que podia me interessar era relembrar a guerra, graças a Deus, já quase esquecida. Além de mais, eu sabia que William P. Ryan tinha o costume de ser incrivelmente prolixo quando se punha descrever suas experiências de combate. Mas agora não havia mais jeito de impedir. No princípio da guerra, como acho que vocês sabem, eu me encontrava na Bélgica a serviço do jornal, viajando de um lado para o outro, pois existia um lugarejo que vamos chamá-lo de X, a aldeia mais insignificante que já se viu, mas onde há um convênio bastante grande. Estreira de Branco, como é mesmo que elas se chamam, sei lá o nome da ordem, enfim, não venham ao caso, pois essa cidadezinha ficava bem no caminho do avanço alemão. Os boches chegaram. Agitei-me, incômodo, no acento. William P. Ryan levantou a mão para me tranquilizar. Não se assuste, disse, não é uma história de atrocidades germânticas. Podia ter sido, talvez, mas não foi. Para ser franco, aconteceu exatamente o contrário. Os boches atacaram o talcão dentro e, quando entraram, a coisa toda voou pelos ares. Puxa, esplamei espantado. Negócio estranho, não é? Claro que a primeira coisa que eu diria é que os boches estavam festejando a vitória e começaram a brincar com seus próprios explosivos. Mas parece que não havia nada desse tipo entre os armamentos que eles carregavam. não era uma unidade encarregada do post-corte de dinamite. Pois, muito bem, eu então pergunto a você o que é que um bando de religiosos entende de explosivos e freiras danadas, hein? De fato, é estranho com poder. Fiquei interessado em ouvir a opinião dos camponeses sobre o assunto. Para eles, a explicação não podia ser mais simples. Tratava-se de um milagre moderno, sensacional, 100% eficaz. Segundo eles, uma das freiras havia criado uma certa fama uma vocação de santa que entalava em transe e tinha visões. E me disseram que foi ela a autora da proibida. Pediu que um raio fulminasse o invasor impiedoso e não há como negar que fulminou mesmo e tudo mais que se encontrava por perto. Milagre bem eficaz esse. Abre aspas. Nunca consegui apurar toda a verdade. Não deu tempo. Mas naquela época surgiam milagres por todos os cantos. Anjos em mãos, e assim por diante. Escrevi o artigo, adicionei uma boa dose de queguice, explorei bem lá o religioso e mandei para o jornal. Causou um sucesso nos Estados Unidos. Era o tipo de coisa que gostavam de ler naquele tempo. Fecha aspas, sabe aspas. Mas, não sei se você vai compreender isso, ao escrever o artigo fiquei interessado. Achei que gostaria de saber o que realmente tinha acontecido. No próprio local não havia nada para se ver. Ainda restavam duas paredes de pé e numa delas existia uma grande marca de pólvora preta com a forma exata de um enorme cão de raça. Os camponeses das imediações andavam mortos de medo da tal marca. Botaram-lhe o nome de Cão da Morte e não passavam por lá depois que anoiteciam. A superstição é sempre uma coisa interessante. Resolvi procurar a freira autora da proeza. Parecia que continuava viva. Mas tinha vindo para a Inglaterra junto com um grupo de outros refugiados. Dei meu trabalho de localizada. Descobri que havia ido para criar-me em Poblet, na Cornwallia. Fechada. Confirmei com a cabeça. Minha irmã acolheu uma porção de refugiados belgas no começo da guerra. Uns vinte, mais ou menos. Prometi a mim mesmo que quando tivesse tempo iria procurar a tal freira. Queria que ela me contasse a sua própria versão da tragédia. Depois, andando sempre às voltas com uma coisa e outra, não pensei mais no assunto. A Cornwallia, de qualquer forma, fica meio fora de mão. Para falar a verdade, tinha me esquecido por completo dessa história até que você, ao mencionar Paulwood a pouco, trouxe tudo de volta à minha memória. Vou perguntar à minha irmã, disse eu. Ela deve ter ouvidos falar no caso, só que os belgas, naturalmente, já foram repatriados há muito tempo. Lógico, mesmo assim, se sua irmã souber de alguma coisa, eu gostaria muito que você me comunique em casa. Pode ficar descansado, prometi. E a coisa ficou nesse pé. Dois. Foi no dia seguinte à minha chegada à Trerna que me lembrei da história. Minha irmã e eu estávamos tomando chá no terraço. Kit, perguntei, não havia uma freira entre os belgos que você acordeu? Você quer dizer, a irmã Marie Angelique? É possível que sim, respondi, precadinho. Fale-me sobre ela. Ah, meu caro, é uma criatura simplesmente fantástica. Ainda mora aqui, você sabia? Que é? Aqui em casa? Não, não na aldeia. O doutor Rose, lembra-se do doutor Rose? Sacude a cabeça. Eu me lembro de um velho de seus 83 anos. O doutor Lerde, não, esse já morreu. Faz pouco tempo que o doutor Rose veio para cá. É bem moço e cheio de ideias avançadas. Tomou-se de um interesse enorme pela irmã Marie Angelique. Sabe, ela sofre de alucinações e não sei mais o quê. E pelo jeito é tremendamente interessante sobre o ponto de vista médico. Coitada, não tinha para onde ir e realmente, na minha opinião, era bem amalucada. Só que, de uma maneira comovente, se é que você me entende. Pois bem, como eu ia dizendo, ela não tinha para onde ir e o doutor Rose, muito gentilmente, fez alguns arranjos para que ela ficasse na aldeia. Creio que ele está escrevendo uma monografia, ou seja lá o que for que os médicos escrevem, a respeito dela. Fez uma pausa e depois perguntou, mas o que é que você sabe dela? Ouvi uma história bastante curiosa e contei exatamente o que Ryan tinha me dito. Kitty ficou interessadíssima. Ela parece mesmo o tipo de pessoa que seria capaz de mandar você pelos ares. Entende o que eu quero dizer, não é? Estou achando, respondi cada vez mais curioso, que preciso mesmo falar com essa moça. Pois fale, eu gostaria de saber sua opinião sobre ela, mas primeiro procure o doutor Rose. Por que não vai até a ovelha depois do chá? Aceitei a sugestão. Encontrei o doutor Rose em casa e me apresentei. Parecia ser um rapaz simpático, mas havia qualquer coisa na sua personalidade que não me agradou muito. Era prepotente, nem mais, para deixar alguém inteiramente à vontade. Ficou muito atento quando mencionei a irmã Maria Angelica. Era evidente que ele estava profundamente interessado. Contei-lhe a história que tinha ouvido de Ryan. Ah, exclamou pensativo, isso explica uma porção de coisas. Levantou rápido os olhos para mim e continuou. O caso, de fato, é incrivelmente interessante. Quando ela chegou aqui, era evidente que tinha sofrido algum choque muito grande. Encontrava-se também em um estado de grave perturbação mental. Era dada a alucinações de uma natureza simplesmente desconcertante. A personalidade dela é absolutamente fora do comum. Talvez o senhor queira vir junto comigo para lhe fazermos uma visita. Vale a pena conversar com ela. Concordei prontamente. Dirigimos-nos a um pequeno chalé nos arredores da aldeia. Foglind é um lugar muito pitoresco. Fica na foz do rio Fogl, sobretudo na margem leste. A margem oeste é escartada demais para ser fogoada, o que não impede que existam algumas casas construídas temerariamente naqueles penhasco. A do México, por exemplo, estava encarapitada bem na extremidade do penhasco do lado oeste. Dali se avistavam as grandes ondas batendo contra os cocheiros negros. O pequeno chalé, para onde agora nos dirigíamos, ficava afastado da costa sem vista para o mar. A enfermeira local mora aqui, explicou o doutor Lunes. Eu providensei para que a irmã Maria Angelique se hospedasse com ela. É melhor que permaneça sob unidades especiais. Ela tem um comportamento normal, perguntei por isso. Daqui a pouco o senhor verá com seus próprios olhos, respondeu-me sorrindo. A enfermeira local, uma mulherzinha baixota e simpática, estava saindo de bicicleta quando chegou. Boa tarde, enfermeira. Como vai a paciente? Gritou o médico. Como sempre, doutor, sentada lá dentro com o novo colo e o espírito ausente. Muitas vezes não responde quando lhe falo, mas deve se levar em conta que ainda não entende bem o inglês. Rose concordou com a cabeça enquanto a enfermeira saía pedalando pela estrada fora. Foi até a porta do chalé e bateu com força e entrou. A irmã minha filha angelique estava reclinada numa preguiçosa perto da janela. Virou a cabeça para o nosso lado. Tinha um rosto estranho, álido, transparente, com olhos imensos que pareciam conter uma infinidade de tragédias. Boa tarde, irmã, disse o médico em francês. Boa tarde, monsieur le docteur. Permita-me apresentar um amigo, Mr. Unstruter. Fiz uma mesura. Ela inclinou a cabeça com um leve sorrido. Como está hoje, perguntou o médico, sentando-se a seu lado. Como sempre, houve uma pausa. Depois ela continuou. Nada me parece real. São dias, meses ou anos que passam. Eu não sei. Só meus sonhos me parecem reais. Ainda sonha muito? Sempre, sempre. E o senhor compreende? Os sonhos parecem mais reais do que a vida. Sonho com o seu país, com a Bélgica? Ela sacudiu a cabeça. Não. Sonho com um país que nunca existiu. Nunca. Mas isso, o senhor está cansado de saber, monsieur le docteur. Já lhe contei várias vezes. Parou e depois disse bruscamente. Mas talvez este senhor também seja médico e especialista em doenças do cérebro? Não, não. Rose quis tranquilizá-la, mas enquanto sorria, notei que seus dentes caninos eram incrivelmente contundos. E me ocorreu que havia qualquer coisa de lobo nele. Prosseguiu. Achei que talvez tivesse interesse em conversar com o Mr. Unstruter. Ele conhece um pouco a Bélgica. Recentemente, ouviu falar do seu convênio. Os olhos dela se viraram para mim. Senti que corava de leve. Não é nada realmente? Apressei-me a explicar. Mas outra noite, estava jantando com um amigo que me descreveu as paredes desmoronadas do convívio. Quer dizer, então, que desmoronaram? Era uma exclamação sufocada, dirigida mais a ela própria do que a nós. Depois, olhando-me mais uma vez, perguntou hesitante. Diga-me, mestre, o seu amigo não descreveu como, de que maneira desmoronaram? Foi devido a uma explosão, respondi. E acrescentei. Os camponeses têm medo de passar por lá de noite. Por quê? Por causa de uma maca preta nos escomos de uma parede. São muito supersticiosas. Ela se culpou para a frente. Diga-me, mestre, depressa, depressa, diga-me. Como é essa maca? Tem a forma de um enorme cão de caça, respondi. Os camponeses deram-lhe o nome de cão da morte. Ah, exclamou num grito. Então, é verdade, é verdade. Tudo de que me lembro é verdade. Não foi nenhum pesadelo. Isso aconteceu, aconteceu. O que aconteceu, irmã? Perguntou o médico em voz baixa. Ela se virou ansiosa para ele. Eu me lembrava lá nos degraus, eu me lembrava. Lembrava-me de tudo. Pusei o poder que tínhamos antigamente. Fiquei parada nos degraus do altar e pedi que não se aproximassem. Mandei que fossem embora em paz. Não quiseram ouvir, continuaram ouvindo, apesar das minhas advertências. E aí, furgou-se para a frente e fez um gesto estranho. E aí, eu sou o queimão da morte em cima dele. encostou-se de novo na cadeira, estremecendo da cabeça aos pés com os olhos fechados. O médico se levantou, para buscar um copo no armário, encheu de água até o meio, engolgou as gotas de um pequeno frasco que tirou do bolso e depois o levou para ela. Dedo, eu estou aqui, pediu autoritário. Ela obedeceu, maquinalmente, por assim dizer. Tinha um olhar distante, como se estivesse contemplando uma visão que só ela podia enxergar. Mas então, tudo é verdade, murmurou. Tudo. A cidade dos circos, as pessoas de cristal, tudo. É tudo verdade. Parece que sim, concordou o dono. Falava em voz baixa, apaziguadora, com o nítido propósito de estimular e não perturbar a associação de ideias da religiosa. Fale-me da cidade, pediu ele, da cidade dos circos. Não foi o que você disse? Sim, havia três circos, respondeu ela, distraída. O primeiro se destinava aos eleitos, o segundo às sacerdotisas e o último aos sacerdotes. E no centro, ela tomou fôlego e com velhência, sua voz adquiriu um tom de indescritível pavor. A casa de cristal. Ao pronunciar essas palavras, levantou a mão direita e traçou com o dedo um contorno qualquer sobre a testa. Seu corpo pareceu mais rígido e sempre de olhos fechados ela oscilou um pouco. Depois, de repente, endireitou-se de um salto como se tivesse acordado bruscamente. O que foi? Perguntou confuso. O que é que ele estava falando? Não foi nada, respondeu Rússio. Você está cansada, quer descansar, nós já vamos embora. Parecia meio tonta, quando saímos. Então, disse Rússio, já do lado de fora. Qual foi a sua impressão? Lançou-me um olhar penetrante enquanto caminhava. Acho que ela está completamente desequilibrada, respondi levadada. Foi isso que lhe pareceu? Não, para dizer a verdade, ela quase me convenceu, de uma maneira até estranha. Ouvindo o que ela falava, tive a impressão de que, de fato, havia feito tudo aquilo que descrevia, operando uma espécie de gigantesco mirário. O jeito como ela acredita nisso me parece bastante autêntico. É por isso que, é por isso que o senhor diz que ela está desequilibrada. Tem razão. Mas agora, em caso, sob outro aspecto, suponhamos que ela tenha realmente feito aquele milagre. Suponhamos que ela, pessoalmente, tenha destruído um prédio e centenas de seres humanos. Pelo simples poder da vontade, refliquei sobre mim. Não diria bem isso. O senhor sabe que uma pessoa pode destruir uma multidão apertando um botão que controla um sistema de minas. Sim, mas isso é uma coisa mecânica. de fato é uma coisa mecânica, mas é a utilização e o controle de forças naturais. As trovoadas e a usina elétrica são fundamentalmente a mesma coisa. Sim, mas para controlar a trovoada nós temos que recolver a processos mecânicos. Rose Sorrento. Vamos escapar pela tangente. Existe uma substância chamada galtéria que aparece na natureza em forma de vegetal, mas que também pode ser obtida sintética e quimicamente no laboratório. E daí, o que eu quero dizer é que muitas vezes há duas maneiras de se chegar ao mesmo resultado. A nossa é reconhecidamente sintética, mas talvez haja outra. Os incríveis resultados conseguidos pelos faquines indianos, por exemplo, não se explicam satisfatoriamente com qualquer resposta fácil. As coisas que chamamos de sobrenaturais não têm necessariamente nada de sobrenatural. Uma lanterna elétrica seria sobrenatural para um selvagem. O sobrenatural é apenas o natural daquilo cujas leis ainda não entendemos. O que quer dizer, perguntei, fascinado, que não posso excluir por completo a possibilidade de que o ser humano talvez seja capaz de armazenar uma grande força destruidora e usá-la para atingir seus objetivos. Os meios pelos quais ele conseguia isso poderiam nos parecer sobrenaturais, mas na realidade não são. Arregalei os olhos, ele riu. Trata-se apenas de uma especulação, disse, despreocupado. Diga-me uma coisa, o senhor não reparou no gesto que ela fez quando mencionou a casa de cristal? Ela passou a mão pela testa, exatamente, e traçou um círculo com o dedo, tal como um católico ao fazer o sinal da cruz. Agora eu vou lhe contar uma coisa bastante curiosa, Mr. Unstrutler. A palavra, abre astas, cristal, fecha astas. Já foi usada tantas vezes nas divagações da minha paciente que decidi fazer uma experiência. Peguei um cristal testado e um dia mostrei-o inesperadamente para testar a reação dela. E daí? Bem, o resultado foi muito interessante e sugestivo. Ela, enriqueceu todo o corpo e ficou olhando para o cristal como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Depois, caiu de joelhos diante dele, murmurou algumas palavras e desmaiou. E palavras, ela disse, muito estranhas, abre astas, o cristal, então a fé ainda vive, fecha astas. Que coisa incrível! Dá o que pensar, não é? Agora vem a parte curiosa. Quando ela voltou a Cílio de Ismael, tinha-se esquecido de tudo. No estrelho cristal, perguntei, se sabia o que era. Ela me respondeu que imaginava ser uma dessas bolas de cristal usadas pelos advogos. Perguntei-me se nunca tinha visto uma. Ela respondeu, abre astas. Nunca, mas se olhou em doutrina, fecha astas. Mas eu notei que estava com o olhar perfeito. Abre astas. O que é que a está preocupando, irmã? Fecha astas. Perguntei-me. Ela respondeu, abre astas. É que acho muito estranho. Nunca tinha visto antes um cristal e, no entanto, parece-me que já conheço tão bem. Tem uma coisa, se ao menos eu pudesse lembrar, fecha astas. O esforço que fazia para recordar era evidente, tão peroso, que eu proibi que pensasse mais na vida. Isso foi há duas semanas. Venho contrencorizando de propósito. Amanhã vou fazer uma nova experiência. Vou testar? É, quero que ela olhe bem para ele. Acho que o resultado vai ser interessante. Espera descobrir? Perguntei curioso. A pergunta era frívola, mas o resultado foi inesperado. Rose, sim, em partilho todo, rumorizou-se e, quando respondeu, seu comportamento havia mudado sem que ele se desse conta. Estava mais formal, mais profissional. A explicação para certos desequilíbrios digitais não se compreendeu direito. a irmã Maria Angelique é um objeto de estudo muito interessante. Abre aspas. Quer dizer, então, que o interesse de Rose é unicamente profissional? Fecha aspas. Pensei. Não se importa que eu vá junto, perguntei. Talvez fosse imaginação minha, mas me pareceu que ele evitou antes de responder. Tive a súbta intuição de que não queria que eu fosse. Claro que não, não faço a menor objeção. E acrescentou. O senhor não pretende se demorar muito por aqui, não é? Só vão ficar até depois de amanhã. Deu a impressão de ter ficado contente com a resposta. Desanuviou o semblante e começou a falar sobre certas experiências efetuadas recentemente em cobalhas. Três. Na tarde do dia seguinte, encontrei-me com o médico na hora marcada e fomos juntos à casa da irmã Maria Angelique. Ele estava todo gentil, talvez para desfazer a impressão causada na veste. Não leve muito a sério o que eu disse, comentou o rio. Não vá pensar que eu me dedico às ciências ocultas. O diabo é que eu tenho uma fraqueza infernal por tirar as coisas da mente. É mesmo? É sim. E quanto mais fantásticas, mais eu gosto. Rio como se ri de uma fraqueza engraçada. Quando chegamos ao chalé, a enfermeira do lugar queria consultar Rose sobre não sei o que. De modo que fiquei a sós com a irmã Maria Angelique. Vi que ela me analisava minuciosamente. Não demorou muito e disse. A nossa querida enfermeira me falou que o senhor é irmão daquela senhora tão educada que mora lá no casarão. Para onde me levaram quando vim da Bélgica? Sou sim com o filho. Ela foi muito boa comigo, é uma ótima pessoa. Falou-se como de remoendo uma ideia. Por fim, perguntou. Monsieur le docteur também é uma ótima pessoa? Fiquei meio atrapalhado. É sim, quero dizer. Acho que é. Ah, fez uma pausa e depois acrescentou. Não há como negar que ele tem sido muito bom para mim, sem dúvida alguma. Ela levantou bruscamente os olhos. Monsieur, o senhor, o senhor, que agora está conversando aqui comigo, o senhor acha que estou louca? Ah, irmã, uma ideia dessas nunca me... Ela sacudiu lentamente a cabeça interrompendo o meu protégio. Será que estou louca? Sei lá, as coisas que eu lembro, as coisas que sim, não me esqueço. Suspirou e, nesse instante, Rose entrou na sala. Um primeiro entrou-a alegremente e explicou o que desejava que ela fizesse. Sabe, há certas pessoas que possuem o dom dizer coisas no cristal. Desconfio que você também possui esse dom, irmã. Ela pareceu inquieta. Não, não, eu não posso fazer isso. Tentar adivinhar o futuro. Isso é pecado. Rose ficou surpresa, não contava com aquela reação. Mudou logo de tática. Não se deve querer ver o futuro, tem toda razão. Já o passado é diferente. O passado, sim, existem muitas coisas estranhas no passado, que voltam como relâmpagos entrevistos um instante e depois desaparecem de novo. Não procurem enxergar nada no cristal, já que isso não lhe é permitido. Apenas pegue nas mãos, assim, olhe para ele, olhe bem. É, olhe bem no fundo, cada vez mais. Já está se lembrando, não é? Está sim. E também ouve minha voz falando com você. Agora responde as minhas perguntas. Está me ouvindo? A irmã Marie-Angélique tinha pegado o cristal como ele pedia, segurando-o com estranho respeito. Depois, à medida que olhava para ele, seu olhar foi se tornando vago, como se ela não estivesse vendo mais nada e deixou-o pender a cabeça. Parecia estar dormindo. O médico tirou-lhe o cristal delicadamente nas mãos e colocou-o em cima da mesa. Levantou-lhe o canto da pálpebra. Depois, eu sentasse ao meu lado. Temos que esperar que acorde. Acho que não vai demorar muito. Tinha razão. Ao cabo de cinco minutos, a irmã Marie-Angélique se mexeu. Abriu languidamente os olhos. Onde estou? Aqui em casa. Você dormiu um pouco. Sonhou ou não sonhou? Ela confirmou com a cabeça. Sonhei, sim. Foi com o cristal? Foi. Conte para nós. O senhor vai me achar louca, meu senhor e doctã. Pois imagine que no meu sonho o cristal era um emblema sagrado. Cheguei até a conceber um segundo Cristo, um mestre do cristal que morreu com sua fé e cujos discípulos foram caçados, perseguidos, mas a fé sobreviveu. Sobreviveu? Sim, durante 15 mil lua cheia. Quero dizer, durante 15 mil anos. Quanto tempo dura uma lua cheia? Um tempo de 13 lua comuns. Sim, foi na 15ª, milésima lua cheia. Eu, naturalmente, era uma sacerdotisa do 5º signo da Casa de Cristal. Estamos nos primeiros dias do advento do 6º signo. Transiu as sobrancelhas e uma expressão de medo passou-lhe pelo rosto. Cedo demais, murmurou. Cedo demais. Um engano. Ah, sim. Agora me lembro. O 6º signo. Meio que saltou em pé e depois recostou-se de novo, passando a mão pelo rosto e murmurando. Mas o que estou dizendo? Deliro. Essas coisas aconteceram. Vamos, não se preocupe. Mas ela, como olhava, perplexa, angustiada. Monsieur le docteur, não entendo por que é que tem esses sonhos, essas fantasias. Eu tinha apenas 16 anos quando entrei para a vida religiosa. Nunca viajei. No entanto, sonho com cidades, com pessoas e costumes estranhos. Por quê? Apertou a cabeça entre as mãos. Nunca foi hipnotizada, irmã? Nem entrou em estado de trânsito? Nunca fui hipnotizada, monsieur le docteur. Quando ao transe, quando eu rezava na capela, meu espírito muitas vezes se alienava do corpo e eu ficava uma porção de horas como se estivesse morta. Era, sem dúvida, um estado de bem-aventurança, um estado de graça. Como dizia a reverenda madre, ah, sim, prendeu a respiração. Agora me lembro. Nós também chamávamos isso de estado de graça. Gostaria de fazer uma experiência, irmã. Disse Ronte numa voz bem natural. Talvez disperse essas lembranças renovas. Vão lhe pedir que olhe mais uma vez para o cristal. Depois lhe direi uma determinada palavra. Você responderá com outra. Continuaremos assim até que se sinta cansada. Concentre seus pensamentos no cristal e não nas palavras. Enquanto eu tornava a desenvuliar o cristal e o entregava à irmã Maria Angelique reparei na maneira respeitosa como ela o pegava. Pousado sobre o veludo preto e pôo entre as delgadas palmas de suas mãos. Ela o fitava com aqueles maravilhosos olhos profundos. Houve um curto silêncio e depois o médico disse, abre aspas, cão, fecha aspas. A irmã Maria Angelique respondeu imediatamente, abre aspas, morte, fecha aspas. Quatro. Não pretendo descrever todos os pormenores da experiência. O médico pronuncia muitas palavras sem importância nem sentido. Repetiu-as várias vezes, ora obtendo a mesma resposta, ora obtendo uma resposta diferente. Naquela noite comentamos o resultado da experiência no pequeno chalé do médico nos penhascos. Ele picarreou e puxou seu caderno de notas mais para perto. Estes resultados são interessantíssimos, muito curiosos. Em resposta às palavras, abre aspas, sexto signo, fecha aspas. Nós obtivemos uma propulsão de outras, abre aspas, destruição, fecha aspas, abre aspas, roxo, fecha aspas, abre aspas, cão, fecha aspas, abre aspas, poder, fecha aspas, depois novamente, abre aspas, destruição, fecha aspas, e por fim, abre aspas, poder, fecha aspas. Mais tarde, como talvez tenha observado, inverti o método com os seguintes resultados. Em resposta, abre aspas, destruição, fecha aspas, omitive, abre aspas, cão, fecha aspas, abre aspas, roxo, fecha aspas, abre aspas, poder, fecha aspas, abre aspas, cão, fecha aspas, novamente, abre aspas, morte, fecha aspas, e a, abre aspas, poder, fecha aspas, abre aspas, cão, fecha aspas. Isso está tudo interrelacionado, mas numa segunda repetição de, abre aspas, destruição, fecha aspas. Eu omitive, abre aspas, mar, fecha aspas, o que parece totalmente descabido. Olha as palavras, abre aspas, quinto, signo, fecha aspas. Obitive, abre aspas, azul, fecha aspas, abre aspas, pensamentos, fecha aspas, abre aspas, pássaro, fecha aspas, novamente, abre aspas, azul, fecha aspas, e por fim, a frase bastante sugestiva, abre aspas, abertura do espírito, a percepção, fecha aspas. A partir do fato de que, abre aspas, quarto signo, fecha aspas, evoca a palavra, abre aspas, amarelo, fecha aspas, e depois, abre aspas, luz, fecha aspas, e que, abre aspas, primeiro signo, fecha aspas, sugere, abre aspas, sangue, fecha aspas. Eu deduzo que cada signo tem uma cor própria, é possivelmente um símbolo próprio, sendo que o do quinto seria um, abre aspas, pássaro, fecha aspas, e o do sexto, um, abre aspas, cão, fecha aspas. Desconfio, porém, que o quinto signo representasse o que se conhece comumente pelo nome de telepatia, a abertura do espírito à percepção. O sexto signo, sem dúvida, representa o poder da descrição. Qual é o significado de, abre aspas, mar, fecha aspas, isso confesso que não sei explicar. Eu pronunciei a palavra depois e obtive a resposta comum, abre aspas, barco, fecha aspas. Para o sétimo signo, ouve primeiro, abre aspas, vida, fecha aspas, e na segunda vez, abre aspas, amor, fecha aspas. Para o oitavo signo, obtive a resposta, abre aspas, nenhum, fecha aspas. Suponho, portanto, que sete seja a soma e a número dos signos. Mas o sétimo não foi atingido. Exclamei numa súbita inspiração, pois com o sexto chegava a, abre aspas, destruição, fecha aspas. Ah, o senhor acha, é, mas nós estamos levando essas divagações malucas muito a sério. Elas, de fato, só possuem interesse sob o ponto de vista médico. Certamente atrairão a atenção dos investigadores de fenômenos psíquicos. Os olhos do médico se franziram. Meu caro senhor, não tenho a menor intenção de divulgá-las ao público. Então, o seu interesse é unicamente profissional. É claro que tomarei notas sobre o caso. Comprei-me. Mas, pela primeira vez, percebi que não estava compreendendo nada. Levantei-me. Bem, desejo-lhe uma boa noite, doutor. Amanhã parto de volta para a cidade. Ah, tive a impressão de que havia satisfação, talvez alívio, atrás dessa exclamação. Desejo-lhe boa sorte nas suas investigações. Continuei despreocupadamente. Da próxima vez que nos encontrarmos, não solte o cão da morte em cima de mim, hein? Enquanto falava, segurava-lhe as mãos e sentiu o susto que levou. Mas logo ele se recompôs. Seus lábios se abriram no sorriso, mostrando os longos dentes conturos. Que poder para um homem que eu desejasse, já se exclamando, terá a vida de cada ser humano na palma da mão. E alagou ainda mais o sorriso. Cinco. Esse foi o fim da minha ligação direta com o caso. Mais tarde, o caderno de notas e o diário do médico chegaram às minhas mãos. Vou reproduzir aqui os seus rápidos apontamentos, embora vocês tenham de compreender que ele só caiu realmente em meu poder algum tempo depois. Cinco de agosto. Descobri que a irmã M.A. entende por, abre aspas, eleitos fecha aspas, aqueles que reproduziram a raça. Eram, pelo visto, venerados e exaltados acima do sacerdócio. Veja-se contraste com os cristãos primitivos. Sete de agosto. Convenci a irmã M.A. a me deixar hipnotizá-la. Consegui provocar o sono e o transe hipnótico, mas não estabeleci nenhuma relação. Nove de agosto. Teriam existido civilizações antigas diante das quais a nossa força insignificante? Por estranho que pareça, tudo indica que sim, e sou o único homem que possui a pista. Doze de agosto. A irmã M.A. não se mostra nada suscetível à sugestão quando hipnotizada. No entanto, o estado de transe é facílimo de ser provocado. Não posso entender. Treze de agosto. A irmã M.A. mencionou hoje que, em, abre aspas, estado de graça, fecha aspas. Ou, abre aspas, portão precisa ficar fechado para que ninguém mais domine o corpo. Fecha aspas. Interessante, mas desconcertante. Dezoito de agosto. Dezoito de agosto. Providenciei tudo para que a irmã M.A. viesse para cá com a enfermeira. Disse-lhe que é indispensável manter a paciente sob a ação da morfina. Estarei louco? Ou será que sou o super-homem com o poder da morte em minhas mãos? Aqui terminam os apontamentos. Seis. Creio que foi no dia 29 de agosto que recebi a carta. Minha endereçada a mim, aos cuidados de minha cunhada, numa letra deitada, de estrangeira. Abri o envelope com certa curiosidade. Dizia o seguinte. Abre aspas. Cher, monsieur, falei só duas vezes com o senhor, mas sinto que é uma pessoa em quem posso confiar. Não sei se meus sonhos são verdadeiros ou não, mas ultimamente se tornaram mais nítidos. Eh, monsieur, de uma coisa estou absolutamente certa. O cão da morte não é nenhum sonho. Nos dias de que lhe falo, não sei se foram reais ou não. Aquele que era o guarda do cristal revelou cedo demais o sexto síguinho ao público. O mal se apossou de seus corações. Ganharam o poder de matar a vontade. E injustamente, tomados de cólera, embriagaram-se com a volúpia do poder. Quando percebemos isso, nós que éramos puros, logo vimos que mais uma vez não completaríamos o círculo, nem atingiríamos o signo da vida eterna. E aquele que estava instalado para ser o próximo guarda do cristal teve que agir. Para que os velhos perecessem e os novos, depois de séculos sem fim, pudessem ressurgir, ele soltou o cão da morte em cima do mar, cuidando para não fechar o círculo. E o mar se levantou na forma de um cão e tragou a terra por completo. Já me lembrei disso antes, nos degraus do altar, na Bélgica. O doutor Rose pertence à Irmandade. Ele conhece o primeiro signo e a forma do segundo. E, embora ninguém, salvo alguns eleitos, esteja a par do seu significado. Por meu intermédio, ele chegaria ao sexto. Até agora consegui resistir-lhe, mas me sinto cada vez mais fraca, monsieur. E não convém que o homem atinja o poder antes da hora. Muitos séculos vão de se passar antes que o mundo esteja preparado para receber o poder da morte em suas mãos. Eu suplico, monsieur, ao senhor que tanto pesa o bem e a verdade. Ajude-me, antes que seja tarde demais. Sua irmã em Cristo, Maria Angelique. Fechado. Deixei o papel cair no chão. A terra sobre meus pés parecia menos firme que decostume. Depois comecei a me reanimar. A crença da coitada, por mais autêntica que fosse, tinha quase me contagiado. Mas não havia dúvida. O doutor Rose, com seu fanatismo para tirar as coisas a limpo, estava ultrapassando os limites de sua condição profissional. Eu ia correr até lá e, de repente, dei-me uma carta de kit no meio da correspondência. Abriu em veloca. Dizia, abre aspas, aconteceu uma coisa horrível. Você se lembra do chalézinho do doutor Rose lá no preiasco? Pois ontem à noite houve um desmoronamento de terra e o doutor e aquela pobre freira e a irmã Maria Angelique morreram. Os destroços na praia são um verdadeiro horror. Tudo amontoado de uma maneira fantástica. De longe parecem um enorme cão. Fecha aspas. A carta caiu-me das mãos. Os outros fatos talvez fossem coincidência. Um tal de Mr. Rose, que eu descobri que era um parente rico do médico, morreu repentinamente naquela mesma noite. Dizem que fulminado por um raio. Ao que me consta, não houve nenhum temporal nas imediações, mas duas pessoas declararam ter ouvido uma trovoada. E no corpo do morto apareceu uma queimadura elétrica, abre aspas, com uma forma curiosa, fecha aspas. Em seu testamento, deixava tudo para o sobrinho, o doutor Rose. Ora, suponhamos que o doutor Rose conseguisse obter o segredo do sexto signo por intermédio da irmã Maria Angelique. Ele sempre me deu a impressão de ser um sujeito inestrupuloso, que não hesitaria em dar cabo da vida do tio se tivesse certeza de que ficaria impurido. Mas uma frase da carta da irmã Maria Angelique não me sai da cabeça. Abre aspas. Cuidando para não fechar o círculo. Fecha aspas. O doutor Rose não teve esse cuidado. Talvez ignorasse as medidas que ele devia tomar, ou até nem soubesse que precisava fazer isso. E assim, a força que usou se voltou contra ele, fechando o círculo. Mas claro, que bobagem. A explicação é perfeitamente natural. O doutor acreditar-se nas alucinações da irmã Maria Angelique apenas prova que o cérebro dele também estava levemente desequilibrado. No entanto, às vezes eu sonho com um continente submarino onde a humanidade outrora viveu e atingiu um grau de civilização muito mais adiantado que o nosso. Ou será que a memória da irmã Maria Angelique funciona de trás para adiante, como alguns dizem que é possível, e que a tal cidade dos círculos se encontra no futuro e não no passado? Bebagem. Claro que tudo foi só alucinação. PASTA 11 O Lampião A casa indiscutivelmente era velha, como aliás toda a praça, que possuía aquele ar de indigna reprovação das cidades antigas que se gravam de ter uma catedral. A número 19, por mim, dava uma impressão de ascendência patriarcal. Tudo nela era mais solene, mais cinzento, pretencioso e gênero. A austera-sinistra marcada por esse tipo de tristeza, característico das residências há muito tempo desabitadas, destacava-se das demais. Noutra cidade seria logo publicada de abre aspas, não assombrada fecha aspas. Mas o eminista era a vez a fantasmas, considerando-os pouco respeitáveis, a não ser como a panagem de uma abre aspas, família tradicional fecha aspas. De modo que ninguém jamais se referia a número 19 como uma casa não assombrada. Apesar disso, restava a plata via ângulos, abre aspas. Vende-se ou aluga-se, fecha aspas. Mrs. Lancaster chegou no carro da imobiliária e contemplou a casa com agrado. Com a gente que havia falado durante todo o percurso, eu fórico com a ideia de se ver livre de uma vez por todas da número 19, meteu a chove na fechadura da porta sem parar de fazer comentários lisonjeiros ao imóvel. Quanto tempo faz que está desocupada? Perguntou Mrs. Lancaster, interrompendo de maneira bastante brusca aquela enxurrada de palavras em interrupções. Mr. Haddish, da firma Haddish & Fockel, ficou meio confuso. Há algum tempo, respondeu sem jeito. Logo vi, disse Mrs. Lancaster secamente. O vestíbulo, mal iluminado e frio, tinha qualquer coisa de sinistro. Tanta mulher de mais imaginação sentiria cala frios. Acontece, porém, que Mrs. Lancaster é uma criatura extremamente prática. alta, de cabelos castanhos muito escuros e que já começavam a embranquecer, examinava tudo com seus impassíveis olhos azuis. Examinou a casa de alto a baixo, fazendo de vez em quando perguntas oportunas. Terminada a inspeção, voltou a uma das salas da frente que davam para a praça e emparou o corretor com a expressão decidida. O que é que há com essa casa? Mr. Haddish foi pelo de surpresa. Naturalmente, uma casa sem móveis sempre fica meio triste, disse, esquivando-se uma resposta direta. Isso é bobagem, retocou Mrs. Lancaster. O aluguel chega a ser ridículo de tão baixo para uma casa destas. É simplesmente irrisório. Deve haver algum motivo. Vai ver que é mal assombrada. Mr. Haddish teve um pequeno sobressalto, mas permaneceu calado. Mrs. Lancaster olhou fixamente. Depois de alguns instantes, continuou. Claro que tudo isso é bobagem. Não acredito em fantasmas, nem nada. E, pessoalmente, não vejo nenhum inconveniente em ficar com a casa. Mas os empregados, infelizmente, são muito créditos e se assustam com a má facilidade. Quer me fazer a gentileza de dizer exatamente o que é que ela tem de mal assombrada? Eu, eu, francamente, não sei, gaguejou o corretor. Tenho certeza de que o senhor sabe, afirmou calmamente, Mrs. Lancaster. Não posso alugar a casa sem saber. O que houve aqui? Algum crime? Absolutamente, protestou o Mr. Haddish, chocado com a ideia de uma coisa tão incompatível com a respeitabilidade da praça. É, é, só uma criança. Uma criança? É, não sei exatamente como foi a história que assentou o militante. Existe, lógico, uma porção de versões diferentes, mas parece que há uns 30 anos, mais ou menos, um sujeito chamado Williams alugou-a. Ninguém o conhecia, não tinha empregados nem amigos e raramente saía durante o dia. Mas era a parte de um garotinho. Quando já fazia uns dois meses que morava aqui, teve que ir a Londres, e mal chegou à cidade, alguém o identificou como um homem, abre aspas, procurado, fechastas, pela polícia. Não sei bem sobre que é a acusação, mas devia ser coisa grave porque ele preferiu se matar com um tiro de revólver para se entregar. Enquanto isso, o menino continuou morando aqui sozinho na casa. Durante algum tempo, teve o que comer, esperando diariamente que o pai voltasse. Infelizmente, havia me recomendado que jamais, sob qualquer hipótese, saísse ou falasse com alguém. Era uma criança fraca, doente, e nem pensou em desobedecer. De noite, os vizinhos, ignorando que o pai estivesse ausente, muitas vezes, ouviam o pobrezinho soluçando na terrível solidão e tristeza da casa vazia. Mr. Hadjish fez uma pausa. E o garoto morreu de fome, concluiu, com o mesmo toro com que poderia ter dito que tinha começado a chover. É o fantasma dessa criança que costuma assombrar a casa? Perguntou o Mrs. Lancaster. Não é nada grave, realmente, apressou-se a assegurar Mr. Hadjish. Ninguém nunca viu nada. A única coisa que dizem, um absurdo, evidentemente, é que se ouve a criança chorando, sabe? Mrs. Lancaster dirigiu-se à porta da rua. Gostei muito da casa, declarou. Por esse preço, não conseguirei outra igual. Vão pensar no caso e depois me informam. Ficou mesmo com um aspecto bem alegre, não é, papai? Mrs. Lancaster ouveu com ar de aprovação para seus novos domínios. Tapetes multicores, móveis bem internizados e uma profusão de enfeites tinham transformado por completo o aspecto lúgubre da número 19. Estava falando com um velho magro encurvado, de homens caídos e fisionomia delicada, mística. Mr. Windham não se parecia com a filha. Na verdade, não se poderia conceber maior contraste entre o espírito prático resolvido de uma e o alinhamento sonhador do outro. É sim, respondeu sorrindo, ninguém seria capaz de imaginar que a casa fosse mal assombrada. Não diga as leiras, papai, ainda mais logo no primeiro dia. Mr. Windham sorriu de novo. Está bem, minha filha. Fica combinado, então, que aqui não existe nenhum fantasma. E por favor, continuou Mrs. Lancaster, não comente essas coisas na presença de Jófra. O senhor sabe como ele tem imaginação. Jófra era o filhinho de Mrs. Lancaster. A família compunha-se de Mr. Windham, da filha viúva e de Jófra. A chuva começou a bater na vidraça, tac, 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 tac. Escute só, disse Mr. Windham. Não parece as pisadas de uma criança? Está mais com jeito de churro, retrucou Mrs. Lancaster, sorrindo. Mas agora, agora foi uma piada, afirmou o velho, curvando-se mais para escutar melhor. Mrs. Lancaster teve que rir. É Jófra, descendo a escada. Mr. Windham também riu. Estavam tomando chá no vestíbulo e ele tinha ficado de costas para a escada. Virou-se na cadeira para ver o neto. O pequeno Jófra vinha descendo com um passo lento e sereno, tomado de assombro infantil pela casa nova. Os negrãos eram de carvalho modernizado e não possuíam tapete. Ele se aproximou e ficou de pé ao lado da mãe. Mr. Windham teve um leve sobressalto. À medida que o menino atravessava o cinto, ouviam-se nitidamente outros passos na escada como se alguém o estivesse seguindo. Passos arrastados estranhamente penosos. Encolheu os ombros em pébola. Ave aspas. Deve ser a chuva. Fecha aspas. Pensou. Estou olhando quando Eló comentou Jófra como tom admiravelmente imparcial de quem observa um fato digno de nota. A mãe apressou-se atender à indireta. Como é, Filim? Gostou da peça nova? Perguntou. Muito, respondeu Jófra de boca cheia. A beça. Depois dessa última declaração que traduzia evidentemente a mais profunda alegria, voltou ao calaço apenas preocupado em liquidar o Pondeló com a maior rapidez possível. Embolida a última dentada, desatou a falar. Ah, mamãe, Jane disse que a casa tem sótão. Posso ir lá dar uma olhada nele? Talvez exista alguma porta secreta. Jane disse que não, mas acho que deve haver. Em todo caso, sei que deve haver canos, canos de água com uma expressão deslumbrada. Eu posso brincar com eles e, ah, posso ele olhar a caldeira? Destacou as sílabas da última palavra num êxtase tão flagrante que o avô se interrompeu de pensar que aquele prazer incomparável da infância só lhe evocava o quadro de uma água que não tinha jeito de esquentar e contas e mais contas do encanador. Vamos deixar isso para amanhã, querido, disse Mrs. Lancaster. Por que você não pega o seu jogo de armário e faz uma casa bonita ou uma locomotiva? Não quero fazer casa nem locomotiva. Por que não estou com vontade? Faça uma caldeira, sugeriu o avô. Jófraim se animou. Com canos? É, com uma porção de canos. Radiante, Jófraim correu a buscar o jogo. A chuva continuava a cair. Mr. Winberg prestou atenção. Sim, de certa era aquilo que tinha escutado. Mas se parecia muito com passos. Naquela noite teve um sonho esquisito. Sonhou que estava andando por uma cidade que dava a impressão de ser uma metrópole. Era, porém, uma cidade infantil que não havia pessoas adultas, apenas crianças, verdadeiras multidões de crianças. No sonho, todas corriam para ele gritando, abre aspas. Ele também veio e fecha aspas. Pelo visto, compreendeu o que queriam dizer e sacudiu sistemente a cabeça. Aí então, as crianças deram-lhe as costas e começaram a chorar soluçando amagamente. Na cidade, as crianças sumiram com o sonho, mas quando o descritou, os soluços ainda lhe ressoavam nos ouvidos. Apesar de completamente acordado, ouvia tudo com a maior nitidez, lembrou-se então de que Jofre dormia no andar de baixo, ao passo que aquele som de dor infantil vinha do de cima. Sentou na cama e riscou um fósforo. No mesmo instante, o soluço cessava. Mr. Wimber não contou à filha nem o sonho nem o que ouviu depois. Tinha certeza de que não era imaginação sua. De fato, não demorou muito a ouvir tudo de novo, desta vez, durante o dia. O vento iva na lareira, mas o som era diferente, nítido e inconfundível. Pequenos soluços inconsoláveis de partir o coração. Descobriu também que não era o único a ouvir-nos. Por acaso, passava por perto quando a criada comentou com a copeira que, abre aspas, não achava que aquela babá fosse boa para o menino Jofre, pois ainda hoje de manhã ele estava se acabando de tanto chorar. fecha aspas. Ora, Jofre tinha descido para o café e o almoço radiante de saúde e felicidade. E Mr. Wimbled sabia que não era Jofre que chorava, e sim a tal criança, pois nos passos arrastados já o haviam assustado mais de uma vez. Só Mrs. Lancaster nunca ouvia nada. Talvez não possuísse ouvidos para captar sons do outro mundo. Um dia, porém, também levou um susto. Mamãe queixou-se Jofre. Bem que a senhora podia me deixar brincar com aquele menininho. Mrs. Lancaster sentado a espelhaninha, levantou os olhos com um sorriso. Que menininho, meu bem! Não sei o nome dele. Estava lá no sótão, sentado no chão, chorando, mas saio correndo quando me viu. Acho que é tímido, com certo desprezo. Ainda é muito pequeno. Depois, quando eu estava com o jogo de armário lá no quarto dos brinquedos, ele veio e ficou parado na porta, olhando para mim. Parecia tão só, como se também tivesse vontade de brincar. Eu disse, abre aspas, venha armar uma locomotiva, fecha aspas. Mas ele não respondeu, ficou só olhando, como se estivesse vendo uma caixa de bombons que a mãe dele tivesse dito que não era para mexer. Jofre suspirou, evidentemente, se lembrando de certas reminiscências bem pessoais. Mas quando perguntei para Jane quem era ele e disse que queria que brincasse comigo, ela me respondeu que não havia nenhum menininho na casa e que eu parasse de inventar histórias. Não gosto mais de Jane. Mrs. Lancaster se levantou, mas ela tem razão, não há nenhum menininho. Mas como é que eu vi? Ah, mamãe, por favor, deixe-me brincar com ele. Parecia tão só, tão triste. Eu queria tanto fazer qualquer coisa para ele se sentir melhor. Mrs. Lancaster já ia abrir a roupa de novo, mas o pai sacudiu a cabeça. Jofre disse ele com toda delicadeza. Coitado daquele menininho, vive de fato muito só. E talvez você possa fazer alguma coisa para consolá-lo. Mas você tem que descobrir por si mesmo. Como não quebra a cabeça? Viu? É porque eu estou ficando grande que tem que fazer tudo por mim? É. É por isso, sim. Não o garoto saiu da sala, Mrs. Lancaster virou-se impaciente para o pai. Papai, que coisa mais absurda, encorajaram o menino a ir atrás com vestes de empregada. Nenhuma empregada contou isso a ele, disse o velho com delicadeza. Foi ele mesmo quem viu o que eu ouço, o que talvez poderia ver se tivesse a idade dele. Mas isso é ridículo. Como é que eu não vejo nem ouço nada? Mr. Winborn sorriu de uma maneira estranha, cansada, mas não respondeu. Como é, hein? Repetiu a filha. E por que o senhor foi dizer que ele podia ajudar ou seja lá o que for? Tudo isso é tão, tão impossível. O velho ficou olhando a pensativo. E por que não? Perguntou. Lembre-se destas palavras. Abre aspas. Que um pião serve de guia ao passo inseto do inocente? Um instinto infalível é a resposta do Onipotente. Fecha aspas. Jofre tem isso, um instinto infalível. Todas as crianças o têm. Com o correr dos anos, a gente perde, não confia mais nisso. Às vezes, quando já estamos bem velhos, ele reaparece, atenuado, mas é na infância que a luz do Lampião brilha mais intensamente. É por isso que achei que Jofre podia ajudar. Eu não entendo, murmurou Mrs. Lancaster, desanimada. Eu também não. Aquela criança está sofrendo e quer se libertar. Mas de que modo? Não sei. Mas só de pensar, me arrepio. Uma criança solucionando desse jeito. Um mês depois dessa conversa, Jofre acabeleceu seriamente. O vento leste tinha sido implacável e ele não era uma criança forte. O médico sacudiu a cabeça e disse que o caso era grave. Foi mais explícito com Mr. Winburn e confessou que as esperanças eram praticamente nulas. de todo jeito. De todo jeito, o menino já estava condenado mesmo, a ter sentado. Há muito tempo que seus pulmões estão afetados. Foi enquanto cuidava de Jofre que Mrs. Lancaster começou a se dar conta daquela outra criança. A princípio, soluços eram parte inseparável do vento, mas aos poucos tornaram-se mais lítidos e confundidos. Por fim, Jofre já os escutava nos momentos de calma absoluta. Soluços infantis, monótonos, desesperados, confrangedores. Jofre piorava cada vez mais e no seu delírio falava sem parar no... abre aspas. Menininho, fecha aspas. Eu quero ajudar ele a ir embora. Eu quero sim, gritava. A fase do delírio seguiu-se em um período de letargia. Jofre ficava totalmente imóvel, quase sem respirar, sem inconsciente. Não havia nada a fazer, senão esperar e zelar. Aí então, veio uma noite sossegada, clara e tranquila, sem um sopro de vento sequer. De repente, a criança se mexeu. Abriu os olhos, olhou por cima do ombro da mãe na direção da porta aberta. Tentou falar e ela se curvou para ouvir melhor as palavras que ele sussurrava. Tá bem, já vou, murmurou, bebendo de novo os sentidos. A mãe sentiu-se subitamente afavorada. Correu para o lado do pai. Perto dali, num canto qualquer, a outra criança ria. Alegre, contente, triunfante, seu riso inocente coava pelo quarto todo. Estou com medo, estou com medo, gelou Mrs. Lancaster. O pai passou-lhe a mão pelos ombros, protetor. Uma brusca rajada de vento pegou-os de surpresa, mas foi passageira e deixou o ar calmo como antes. O riso tinha parado. Agora, começava a se ouvir outro ruído, tão fraco, que quase nem se distinguia, mas que foi aumentando até se tornar bem nítido. Passos, poços leves aproximando-se rapidamente. Tac, 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 corriam aqueles pezinhos vacilantes familiares. Só que não era possível, sim. Agora, outros poços, de repente, se misturavam a eles, movendo-se de um jeito mais ágil e mais leve ainda. pai e filha saltaram logo para a porta, cada vez mais próximos, passando diante deles, bem perto. Tac, 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 caminhavam juntos os pés invisíveis das duas crianças. Mas são duas, duas. De repente, pálida de medo, virou-se para o berço encostado à parede. Mas o pai a conteve com delicadeza e apontou para o corredor. Lá, disse simplesmente, tac, 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 cada vez mais longe e por cima o silêncio. PASTA 12 O estranho caso de Sir Andrew Carmichael, extraído das anotações do Dr. Edward Carstead, ilustre psicólogo já falecido. Sei perfeitamente que é das maneiras distintas de encarar os curiosos e trágicos acontecimentos que passo a registrar aqui. Quanto a mim, pessoalmente, nunca mudei de opinião. Aconselharam-me a escrever toda a história em detalhes e creio mesmo que a minha obrigação para a consciência é não permitir que fatos tão estranhos e inexplicáveis fiquei relegados ao esquecimento. Foi por intermédio do telegrama de um amigo, o Dr. Settler, que entrei pela primeira vez em contato com o caso. Além de mencionar o nome, Carmichael, o telegrama não era nada explícito, mas tratei logo de pegar em pé de enquanto o trem do meio-dia e vinte para Holden e reforchei. O nome de Carmichael não me era estranho. Eu havia conhecido ligeiramente o falecido Sir William Carmichael de Holden, embora não o tivesse mais visto durante os últimos onze anos. Sabia que tinha um filho, o atual baronete, que já devia ser um rapaz de seus vinte e três anos. Lembrava-me vagamente de certos boatos em torno do segundo casamento de Sir William? Mas a única ideia bem definida que guardava na memória era uma impressão nada favorável da segunda lei de Carmichael. Settler estava me esperando na estação. Que bom você ter vindo, disse, me apertando minha mão. Não fiz mais que minha obrigação. Parece que o caso tem algo a ver com a minha especialidade, não? Muito, por sinal. Trava-se de um problema antipsíquico, então? Arrisquei. Que apresenta aspectos fora do comum, a essa altura já tinha você colhido a minha bagagem e estavam sentados num cabriolet a caminho de Oudon que distava cerca de cinco quilômetros da estação. Settler demorou um pouco para responder. De repente, desabafou. Não dá para entender essa história. Imagine você, um rapaz de vinte e três anos completamente normal em todos os sentidos, o tipo do sujeito simpático, amado, um pouquinho presunçoso e que é explicável sem nada de excepcionalmente inteligente, talvez, mas, enfim, o verdadeiro protótipo do jovem inglês de classe superior. Uma noite, ele vai para a cama com a saúde de sempre e no dia seguinte é encontrado, perambulando pela aldeia, num estado de semi-imbecilidade, incapaz de reconhecer as pessoas que lhe são mais caras e próximas. desabafou. exclamei entusiasmado. O caso prometia ser interessante. Perda total de memória? E isso aconteceu ontem de manhã, nove de agosto. E não houve nada, nenhum choque que você saiba para explicar esse estado? Nada. Veio-me uma súbita suspeita. Você não está me escondendo alguma coisa? Não, não. A hesitação dele confirmou a minha suspeita. Eu preciso saber de tudo. não tem nada a ver com o envio, é com a casa. Com a casa, repetir espantado. Você tem lidado muito com essa espécie de coisa, não é, Carstairs? Já abre aspas, testou, fecha aspas, uma porção de casas supostamente abre aspas, mal assombradas, fecha aspas. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Em cada dez casos, nove são vigarices, respondi. Só que o décimo, bem, já deparei com fenômenos absolutamente inexplicáveis do ponto de vista materialista comum. Eu acredito nas forças ocultas. Sekel concordou com a cabeça. Naquele momento, acabávamos de cruzar os portões do parque. Ele apontou o chicote para uma mansão branca e baixa na encosta de um muro. Lá está a casa, disse. Sabe, há qualquer coisa sinistra, horrível naquela casa. Todos nós sentimos. E olha que não sou supersticioso, hein? que tipo de assombração é? Perguntei. Ele olhou bem para a frente. Prefiro não me dizer nada. Sabe como é? Se você, chegando aqui sem prevenção nenhuma e ignorando por completo a situação, também disse. Bem, aí sim concordei. Tem razão, é melhor assim. Mas eu gostaria que você me contasse mais coisas sobre a polícia. Sir William, disse Settler, casou duas vezes. Antes da filha da primeira mulher, faz nove anos que ele casou de novo. Então, a atual lei de Carmichael é meio misteriosa. Pode ser que seja inglesa, mas desconfia o que tem sangue asiático. Fez uma pausa. Settler, disse Settler, você não gosta de lei de Carmichael. Não gosto, não, confessou santamente. Sempre me pareceu que há qualquer coisa de sinistro em torno dela. Bem, mas como ia dizendo, a segunda mulher deu à luz outro filho, também varão, que hoje está com oito anos. Sir William morreu há três anos e Andrew herdou o título e a casa. A maldesta e o irmão por parte de pai continuaram morando com ele aqui em Wolverine. Devo dizer a você que a propriedade se acha é praticamente agonhado. Quase toda a renda de Sir Andrew é gasta na sua manutenção. Sir William deixou apenas algumas centenas de vidas anuais para a esposa, mas Andrew infelizmente sempre se entendeu bem com a madrasta e ficou encantado em morar com ela. Ora, sim. Dois meses atrás, Andrew ficou novo de uma graça de moça uma tarde de Silis Patterson e baixando a voz com um toque de emoção a crescentei. Os dois deveriam casar no mês que vem. Ela está atualmente hospedada aqui. Imagine só a prisão dela. Curvei a cabeça calada. Já estávamos perto da casa. A nossa direita, o gramado teve descer sozamente pela encosta abaixo. De repente, vi uma cena simplesmente deslumbrante. Uma jovem subia o gramado em direção à casa. Não usava chapéu e o sol realçava-lhe o brilho do glorioso cabelo e o cabelo vondado. Trazia uma grande cesta de rosas na mão e um belo gato-perço e cinzento se enroscava carinhosamente entre seus pés quando caminhava. Olhei para Cétaro com uma expressão interrogativa. Aquela é Miss Patterson, disse ele. Coitada, comentei. Coitada, que lindo quadro. Ela com aquelas rosas e aquele gato cinzento. Eu vi um leve ruído e me virei rapidamente para o meu amigo. As rédeas tinham escapado dos dedos e seu rosto estava completamente branco. O que foi? exclamei. Ele custou a se refazer. Nada, respondeu. Nada. Ao cabo de alguns instantes chegamos e entrei através dele na sala de visita verde onde o chá estava sendo servido. Uma mulher de amadura mas ainda bonita levantou-se e veio ao nosso encontro de mão estendida. Este é meu amigo doutor Castez veio de carnaico. Não saber explicar a onda de repulsa instintiva que me invadiu ao pegar a mão daquela mulher. Bonita e imponente movia-se com uma graça morena e langorosa que parecia confirmar as suspeitas de Céfo sobre seu possível sangue oriental. Foi muito gentil em visita o doutor Castez disse com voz grave e musical para ajudar a resolver nosso grande problemismo. Lembro a resposta trivial qualquer e ela me passou o chá. Não demorou muito a moça que eu tinha visto no gramado lá fora entrou na sala. Não estava mais com o gato mas ainda trazia a cesta de rosas na mão. Settle nos apresentou e ela se adiantou impulsivamente. Ah, doutor Carstairs, o doutor Settle nos falou muito sobre o senhor. Tem a sensação de que poderá fazer alguma coisa pelo pobre doendo. Não há como negar. Era lindíssima embora fosse pálida e tivesse fundas olheiras. Minha cara disse eu tranquilizador não precisa ficar desesperada. Esses casos de perda de memória ou de dupla personalidade quase sempre são de curta duração. A qualquer momento o paciente pode recobrar o pleno mundo de suas faculdades orientais. Faça curtir a cabeça. Não acredito que seja caso de dupla personalidade disse. Isso não é próprio de Angelo. Não é a personalidade dele. Não é ele. Eu? Filiz querida, apareceu a vó suave de Lady Carmichael. Aqui está o seu chá. E qualquer coisa na expressão dos olhos dela ao posarem na moça me deu a certeza de que Lady Carmichael não gostava da cultura nora. Em espaço eu só recusou o chá e eu para amenizar o tom da conversa perguntei. O gatinho não vai ganhar um pouco de leite? Ela me olhou de modo meio estranho. O gatinho é o seu companheiro de poucos minutos atrás no jardim. Uma estrondo me interrompeu. Lady Carmichael tinha virado a chaleira do chá e derramado água quente por toda sua água. Enquanto eu fazia o que podia para remediar a situação, Phyllis Patterson olhou para Ceto com uma expressão interrogativa. Ele se levantou. Você não quer ver o paciente agora, Carceres? Fui imediatamente atrás dele. Phyllis Patterson nos acompanhou. Subimos a escada e Ceto tirou uma chave do bolso. Às vezes ele tem a mania de sair perangulando por aí para esse corpo. Por isso em geral trocou a porta quando saiu de casa. Tirou a chave na fechadura e entramos no quarto. Havia um rapaz sentado junto à janela onde os últimos raios de sol caíam em cheiro. Estava parado de uma maneira curiosa meio curvado com todos os músculos relaxados. A princípio julguei que não tivesse percebido nossa presença mas de repente notei que sob as pálpebras imóveis Luzo observava atentamente. Ao encontrarem os meus seus olhos baixaram e pestanejaram mas ele não se mexia. Venha Andrew disse Settle alegremente. Miss Paterson e um amigo meu vieram fazer uma visita a você mas o rapaz sentado à janela se limitou a pestanejar. Pouco depois porém o Vickens observava de novo curativa e dissimuladamente. Quer chá perguntou Settle sempre em voz alta e alegre como se estivesse falando com uma criança. Colocou na mesma xícara cheia de leite aqueia as sobrancelhas surpreso e Settle sorriu. Engraçado disse a única bebida que ele suporta é leite. Não demorou muito sem se apressar demais Sir Andrew desenroscou-se membro por membro da posição encolhida em que estava e dirigiu-se lentamente à mesa. De repente me dei conta de que seus movimentos eram completamente silenciosos que seus pés não faziam barulho ao pisar no chão. Assim que chegou à mesa expediçou-se de uma maneira incrível apoiando-se numa perna e espichando a outra para trás. Prolongou esse exercício ao máximo e depois bocejou. Nunca vi bocejo igual. Parecia que ia engolir a cara inteira. Aí então roucou sua atenção para o leite e debruçando-se sobre a mesa até que os lábios tocassem no rio. Certo respondeu ao meu olhar de interrogação. Não quer saber de usar as mãos. Parece que regrediu a uma fase primitiva. Que estranho, não é? Senti que Phileas Patterson se empolgou por contra mim e pôs ele a mão no braço para tranquilizá-la. O leite forfim acabou e André Carnaico expediçou-se mais uma vez. Depois, com o mesmo passo absolutamente silencioso voltou à poltrona da janela onde sentou agachado como antes pestanejando para nós. Ms. Patterson puxou-nos para o corredor tremindo os pés à cabeça. Ah, Dr. Carster se exclamou não é ele isso que está aí dentro não é Andrew. Eu sentiria eu saberia sacudiu tristemente a cabeça. O cérebro é capaz das coisas mais estranhas Ms. Patterson confesso que estava intrigado com o caso apresentava aspectos fora do comum. Embora nunca tivesse visto antes o jovem Carmaico havia qualquer coisa na sustraia maneira de caminhar e num modo como pestanejava que me lembrava alguém ou algo que não conseguia definir direito. Naquela noite o nosso jantar transcorreu calmamente e a conversa correu por conta de Lady Carmaico e de mim mesma. Depois que as mulheres se retiraram Settle perguntou qual a impressão que eu havia tido da minha anfitriã. Desde confessado respondi que sem a menor causa ou motivo antipatizo solenemente com ela. Você tinha toda razão. Ela possui sangue oriental e a meu ver acentuados poderes ocultos. É uma mulher de incrível força magnética. Settle parecia prestes a dizer alguma coisa mas se conteve limitando-se a observar pouco depois. Ela vive praticamente só para o filho menor. Em seguida ao jantar foi me sentar de novo na sala de visitas. Tínhamos terminado de tomar café e conversávamos semirmoniosamente sobre os assuntos do dia quando o gato se foi zanear da maneira mais comovente do lado de fora da porta pedindo para entrar. Ninguém lhe prestou a mínima atenção e eu como gosto muito de bichos em seguida me levantei. Posso deixar o pobrezinho entrar? Perguntei a Lady Carmaico. Tive a impressão de que ela estava com o rosto muito pálido mas fez um gesto com a cabeça que interpretei como uma aquiescência e então fui abrir a porta mas encontrei o corredor totalmente deserto. Que estranho comentei se ele é capaz de jurar que tinha ouvido um gato me ama. Ao voltar para o meu lugar notei que todos me observavam atentamente. Não sei porquê mas aquilo me deixou meio constrangido. Recolhamos no cedo certo me acompanhou até o quarto. Tem tudo que você precisa? Perguntou e andei tudo. Tenho sim obrigado. Mas ele se demorou ainda um pouco sem jeito como se quisesse tratar de um assunto que não tivesse coragem de abordar. A propósito comentei você não falou que havia qualquer coisa de sinistro nesta casa? Por enquanto me parece perfeitamente normal. Acha que é uma casa alegre? Bem isso também não devido a circunstâncias atuais. É óbvio que está passando por uma grande dor mas quanto a qualquer influência animal eu não recitaria em lhe dar um atestado de saúde perfeita. Boa noite me trocou o certo abrutamente. Bom sonho. Sonhar não há como negar que sonhei. O gato cinzento de Miss Patterson pelo visto não me saía da noite. Tive a impressão de sonhar a noite inteira com o maldito animal. De repente acordei assustado e percebi o motivo porque não conseguia esquecer o tal gato. o governador não parava de mear do lado de fora do meu quarto. Impossível dormir com aquele alarido. Acendi a vela e se abriu a porta. Mas embora o miado persistisse o corredor estava vazio. Ocorreu meu trivéia. Abre aspas. Mas vem que o infeliz ficou trancado em algum canto e não pode sair. Fecha aspas. O fundo do corredor era a esquerda onde estava situado o quarto de Lady Carnaipo. Dirigi-me portanto para o lado oposto mas mal tinha dado os primeiros passos quando o barulho recomeçou atrás de mim. Virei-me bruscamente e tornei a ouvir o mesmo miado desta vez nitidamente à minha direita. Qualquer coisa no mínimo alguma correnteza de ar no corredor provocou-me um calafrio e voltei logo para o meu quarto. Agora reinava ali com mais absoluto silêncio e não tardei muito a pegar de novo no sono para despertar no outro dia glorioso de verão. Enquanto me vestia avistei da janela perturbadora do meu repouso no túmulo. O gato cinzento deslizava lenta e furtivamente pelo gramado e julguei que fosse atacar um pequeno dano de passarinhos que terminava alisando as pernas com o bico a pouca distância. Mas aí aconteceu uma coisa estranhíssima. O gato se aproximou e passou direto pelo meio dos passarinhos quase roçando o pelo contra eles que nem levantaram o rumo. Não dava para entender parecia absurdo. Fiquei tão impressionado com o fato que não pude deixar de mencioná-lo à mesa do café. A senhora sabe que tem um gato totalmente fora do comum? Ouvi logo o tilintar de uma xícara contra o píris e notei que quilos patros são. De lábios entreabertos e respiração oxigante me olhava fixamente. Pouso um silêncio momentâneo e depois Lady Carmarco de um jeito francamente antipático respondeu. O senhor deve ter se enganado aqui em casa não há gatos. Nunca tive gato nenhum. Era evidente que eu tinha metido os pés pelas mãos da qual maneira possível. Por isso me apressei a mudar de assunto. Mas aquilo me deixou intrigada. Por que Lady Carmarco afirmava que não havia nenhum gato na casa? Pertenceria talvez a Miss Patterson e a dona da casa ignorava sua presença ali? Lady Carmarco era bem capaz de ter uma das estranhas aversões para os gatos tão comum hoje em dia. Não me parecia uma explicação plausível, mas me disforçava a contentar-me provisoriamente com ela. Nosso paciente continuava no mesmo estado. Desta vez lhe fiz um exame completo e pude analisá-lo mais minuciosamente do que na véspera. Por minha sugestão providenciou-se para que passasse a maior parte do tempo em companhia da família. Com isso esperava não só a disposição de uma oportunidade melhor para observá-lo quando estivesse desprevenido como também que a rotina cotidiana normal pudesse avivar-lhe alguma centelha de inteligência. Sua conduta porém permaneceu imutável. Andava sempre quieto e dócil com esse raído, mas na realidade ficava sempre atento a tudo de uma maneira intensa e bastante sorrateira. Uma coisa certamente me surpreendeu, a grande afeição que demonstrava pela madrasta. Ignorava-me Stolterson por completo, mas sempre dava um jeito de sentar bem perto de Lady Carmichael e uma vez o surpreendi espelhando a cabeça contra o ombro dela numa muda manifestação de carinho. Fiquei preocupado com o caso. Não podia deixar de sentir que havia uma pista para tudo aquilo que por enquanto não atinava qual fosse. Que caso mais estranho declarei a século? Sim, concordou, é muito sugestivo. Olhou para mim meio furtivamente a cheia. Diga-me uma coisa continuou. Andrew não lhe lembra nada? Essas palavras me causaram um efeito desagradável, fazendo-me pensar na impressão que havia tido na véspera. Lembra-me como perguntei? Ele sacudiu a cabeça. Talvez seja a imaginação minha, murmurou, pura imaginação, e não quis mais tocar no assunto. Havia um mistério impenetrável em torno do caso. Eu ainda continuava obcecavo pela sensação desconcertante de ter deixado escapar a pista que me esclareceria tudo. E também havia mistério em torno de um ponto menos importante. Refiro-me ao episódio insignificante do gato cinzento. Por um motivo ou outro, aquilo já estava me dando nos livros. Sonhava com gatos, tinha a impressão constante de ouvi-los miar. De vez em quando, via ao longe de Relâmpio, esse belo animal. E o fato de existir algum mistério relacionado com ele, me evitava de uma forma insuportável. O matar, cedendo ao impulso súbito, recorria ao criado para obter a informação que me interessava. Você pode me dizer uma coisa sobre o gato que estou sempre vendo por aí? Perguntei. Gato, doutor? Parecia respeitosamente surpreendente. Não havia, não há, aliás, um gato aqui na casa? A patroa já teve um gato, doutor. Um lindo bichano de estimação. Nós tivemos que dar fim a ele. Uma pena, pois era um belo animal. Um gato cinzento perguntei cauteloso. Sim, senhor. Peça. E você diz que ele foi eliminado? Sim, senhor. Tem absoluta certeza disso? Ah, absoluta, doutor. A patroa não quis mandar chamar o veterinário. Fez tudo sozinha. Faz pouco menos de uma semana. Foi enterrado debaixo daquele pé de faia, doutor. E retirou-se da sala, deixando-me a sós com os meus pensamentos. O que a lei de Carmichael afirmava tão categoricamente que nunca tinha tido um gato? Minha intuição me dizia que esse detalhe aparentemente sem importância do gato era, de certo modo, significativo. Procurei Cetal e levei-o para um canto. Cetal disse, quero fazer-lhe uma pergunta. Você nunca viu ou ouviu um gato aqui nesta casa? Não apareceu surpreso com a pergunta. Eu até diria que já esperava por ela. Ouvir, já ouvi, respondeu, mas nunca vi. Como? exclamei. E aquele primeiro dia no gramado com o Miss Patterson encarou-me bem firme. Eu vi Miss Patterson caminhando pelo gramado. Mais nada. Comecei a confiê-lo. Quer dizer, então, refluquei que o gato, ele confirmou com a cabeça. Eu queria ver se você, com espírito desprevenido, ouviria o que nós todos ouvimos. Ah, mas então, vocês também ouvem os miados dele? Ele confirmou de novo. Que estranho, murmurei pensativo. Jamais ouviu falar de um gato fazendo assombrações. Contei-lhe o que o criado tinha me informado. Ele manifestou-se surpreso. Isso, para mim, é novidade. Não sabia disso. Mas que sentido pode ter? Perguntei, desesperado. Ele sacudiu a cabeça. Deus sabe lá. Mas me diga uma coisa, carsters. Estou com medo. Aquele, aquele miado, tem um tom de ameaça. Ameaça? Retruquei vivamente. Para quem? Ele espalmou as mãos. Como posso saber? Foi só depois do jantar daquela noite que me dei conta do que ele queria dizer. Estávamos sentados na sala verde, tal como na noite da minha chegada, quando se ouviu o miado forte, insistente, de um gato do lado de fora da porta. Mas desta vez, havia um traço inconfundível de cólera no seu tom. Um feroz uivo felino prolongado e ameaçador. E, por fim, quando cessou, o gancho de metal do outro lado da porta foi sacudido violentamente como que por uma pata. Cetron se levantou de um pulo. Juro que isso não é imaginação, exclamou. Correu a porta e escancarou-a. Não havia nada ali. Voltou enxugando a testa. Filis estava pálida e trêmula, Lady Camargo branca como um cadáver. Só o anjo feliz da vida com a cabeça alinhada no colo da madrasta parecia calmo e imperturbável. Miss Patterson pousou a mão no meu braço quando subimos a escada. Ah, doutor Carstés, exclamou, o que será isso? Quem significam todas essas coisas? Por enquanto ainda não sabemos, minha filha, respondi. Mas pretendo descobrir. Não precisa ter medo. Estou convencido de que não há nenhum perigo pessoal para você. Ela me olhou meio em dúvida. Achei que não? Tenho certeza, feliz. Lembrei-me da maneira carinhosa como o gato cinzento havia se enroscado entre seus pés e não tive mais dúvidas. A ameaça não pairava sobre ela. Demorei um pouco a pegar no sono, mas por fim caí num cochilo inquieto, do qual despertei com uma sensação de choque. Escutei um barulho de arranhão, de estalo, como se estivessem arrancando ou rasgando violentamente qualquer coisa. Saltei da cama e saí como uma bala para o corredor. No mesmo instante, Seto surgiu à porta do seu quarto que ficava de fronte do milho. O barulho vinha do meu lado esquerdo. — Você está ouvindo, Carstens? exclamou ele. — Está ouvindo? Corremos logo até a porta do quarto de Lady Carmichael. Não tinha passado nada por nós, mas o barulho parou. Nossas velas se refletiam de leve nos brilhantes painéis da porta e entreolhamos-nos fixamente. — Sabe o que era? Perguntou ele à meia-voz. Acendei com a cabeça. As unhas de um gato puxando e rasgando alguma coisa. Senti um calafrio. De repente, soltei uma exclamação e baixei a vela que estava segurando. — Olha isso aqui, Seto. — Háve aspas. — Isso aqui, fecha aspas. Era uma cadeira encostada à parede cujo acento tinha sido puxado e rasgado em longas tiras. Nós a examinamos minuciosamente. Ele olhou para mim e confirmei com a cabeça. — Unhas de gato, disse ele, respirando com veemência. Inconfundíveis. Virou-se da cadeira para a porta fechada. — Eis aí a pessoa que está ameaçada. Lady Carmichael. Não consegui dormir mais naquela noite. As coisas tinham chegado a tal ponto que ela precisasse fazer algo. Para mim, só existia uma pessoa de posse da chave da situação. Desconfiei que Lady Carmichael soubesse mais do que dava a entender. Ela estava mortalmente pálida quando desceu no outro dia de manhã e mal tocou na comida que tinha no prato. Eu seria capaz de garantir que só uma vontade de ferro a mantinha em pé. Depois do café, pedi para lhe falar em particular. Fui direto ao assunto. Lady Carmichael comecei. Tem motivos para crer que a senhora corre um perigo gravíssimo. Não brinque, recrutou, com maravilhosa despreocupação. Nesta casa, continuei, existe uma coisa, uma presença que lhe é francamente hostil. Que bobagem, murmurou com desvém. Como se eu fosse acreditar numa asneira dessas. Na noite passada, flinzei secamente. A cadeira diante da sua porta ficou reduzida a frangalhos. É mesmo? Aqueou as sobrancelhas, fingindo-se surpresa. Mas percebi que aquilo não era novidade para ela. No mínimo, alguma brincadeira de mau gosto. Nada disso, protestei com certa ênfase. E quero que a senhora me conte para o seu próprio bem. Parei. Conte o quê? Perguntou-lhe. Tudo que possa esclarecer este assunto. Disse bem sério. Ela riu. Não sei de nada, afirmou. Absolutamente nada. E nem advertindo do perigo que corria, consegui fazê-la mudar de atitude. No entanto, estava convencido de que ela sabia realmente muito mais do que qualquer um de nós. E de que possuía uma pista que a ignorávamos por completo. Mas percebi que era totalmente impossível obrigá-la a falar. Resolvi, porém, tomar todas as precauções a meu alcance, pois tinha certeza de que Leite Kamaico estava ameaçada por um perigo real e imediato. Antes que se recolhesse na noite seguinte, Sérgio e eu passamos uma distoria rigorosa no seu quarto. E combinamos nos revezar para ficar cuidando do corredor. Eu me encarreguei do primeiro turno que transcorreu cem incidentes e as três horas certam me substituir. Sentia-me cansado depois da noite insônia e da véspera e peguei logo no sono. E tive um sonho curioso. Sonhei que o gato cinzento estava sentado ao pé da minha cama de olhos fixos nos meus com um estranho ar de súplica. Aí, com a facilidade dos sonhos, percebi que ele queria que eu saísse atrás dele. Saí e ele foi na frente descendo a grande escadaria e dirigindo-se à ala oposta da casa até chegar a uma sala que era evidentemente à biblioteca. Parou ali num canto e aguiu às patas dianteiras, pousando-as numa das prateleiras de livros mais baixas enquanto me fixava de novo aquele olhar tão movente de súplica. Depois, o gato e a biblioteca sumiram e eu acordei, descobrindo que já havia amanhecido. A vigília de Settel também transcornera cem incidentes, mas ele se mostrou interessadíssimo quando lhe contei o sonho. Pedi que me levasse à biblioteca que coincidia nos mínimos detalhes com a visão que havia tido dela. Pude até indicar o lugar exato em que o animal tinha me lançado aquele último olhar de tristeza. Ficamos parados ali em inunda perplexidade. De repente, me dei na ideia e curvei-me para ler os títulos dos livros no canto que já mencionei. Notei a existência de uma brecha entre os volumes. Tiraram um livro daqui, declarei a século. Ele também se curvou para a prateleira. Olhe só, disse ele. Aqui atrás há um prego que arrancou um pedaço do volume que falta. Destacou com cuidado um pedacinho de papel. Não tinha mais que uns três centímetros quadrados, mas trazia entre essas duas palavras muito significativas. Abre aspas. O gato fecha aspas. Entrei, olhamos. Este negócio já está me dando arrepios, disse Sétaro. É a coisa mais sinistra que vim toda a minha vida. Eu só queria saber que livro é esse que está faltando aqui. Você acha que existe meio de descobrir? Talvez haja um catálogo por aqui. Quem sabe se Lady Carmichael sacude a cabeça. Lady Carmichael não nos dirá nada. Acha que não? Tenho certeza. Enquanto a gente fica tentando adivinhar para termos escuros, Lady Carmichael sabe que pelo jeito tem motivos pessoais para continuar calada. prefere que eu ver o pior dos riscos a romper o silêncio. O dia se passou numa monotonia e fez lembrar a calmaria antes da tempestade. E tive a estranha sensação de que o problema estava em vez de ser solucionado. Continuava tapeando no escuro, mas em breve poderia enxergar. Os fatos estavam todos ali prontos à espera do pequeno clarão de luz que os ligasse, revelando seu significado. E de fato veio, da maneira mais estranha, foi quando nos achávamos consomidos na sala verde, como sempre depois do jantar. Quase ninguém abria a boca para falar. A quietude da sala foi quebrada quando, de repente, um ratinho passou correndo pelo suave. E num segundo a coisa aconteceu. Com um pulo enorme, Andrew Carmichael saltou da cadena. Seu corpo inseguro partiu como uma flecha mental sobre o rato que tinha desaparecido atrás do lambreo e ficou agachado ali à espreita, trêmulo de expectativa. Seu medo jamais passei por um momento tão paralisante como aquele. Não tive mais dúvidas quanto ao que Andrew Carmichael me lembrava com seus passos furtivos e olhares atentos. E como um raio veio-me a explicação violenta, incrível e inconcebível. Rejeitei-a como inadmissível e inimaginável, mas não pude tirá-la da cabeça. Não me lembro direito do que aconteceu depois. Tudo parecia confuso e irreal. Só sei que conseguimos subir a escada e nos desejar boa noite rapidamente, quase com medo de nos olharmos nos olhos para não cheirar neles alguma confirmação de nossos próprios demônios. Sérgio postou-se diante da porta de Lady Carmichael para cumprir o primeiro turno da vigília, ficando combinado que me chamaria as três da maravilhosa não era por Lady Carmichael que eu receava agora. estava ocupado demais com aquela minha teoria fantástica inadmissível. Dizia a mim mesmo que era impossível, mas não podia tirá-la da cabeça fascinada. E aí, então, de repente, um grito se enriqueceu de Lady Carmichael, a voz de Seto me chamando. Saí para o corredor como uma barra. Ele martelava e batia com força na porta de Lady Carmichael. O diabo que a carrega, exclamou, ela se trancou por dentro, mas o troço está aí dentro, rapaz. Aí com ela, no salvimbo, de trás da porta trancada, vinha o miado feroz prolongado de um gato. E em seguida, um grito horrível e depois outro. Reconheci a voz de Lady Carmichael. A porta, bem rei, temos que arrombá-la. Daqui a pouco será tarde e demais. Metemos os ombros contra ela e empurramos com toda a força. Deu um estrondo e quase caímos dentro do quarto. Lady Carmichael jazia na cama banhada em sangue. Poucas vezes vi quadro mais horrendo. Seu coração ainda batia, mas os ferimentos eram terríveis, pois a pele do pescoço estava toda arrancada e dilacerada. Horrorizado, murmurei as unhas e senti um calafrio de terror superstiçoso na espinha. Fiz os curativos e apliquei as ataduras com o máximo cuidado, sugerindo a Ceto que seria melhor guardar segredos sobre a origem exata dos ferimentos, principalmente com relação à Miss Patterson. Redigi um telegrama mandando chamar uma enfermeira do hospital para ser remetido assim que abrisse a agência de telé. A luz do dia já vinha entrando pela janela. Olhei para o gramado lá embaixo. Vá se vestir que temos que sair, disse abruptamente a Cetra. Leite da Maicon já se encontra fora de perigo. Ele se aprontou logo como juntos ao jardim. O que vai fazer? Desenterrar o cadáver do grato, respondi lacônico. preciso me certificar. Encontrei uma pá num galpão de ferramentas e começamos a escavar debaixo do grande pé de faia. Por fim, nossos esforços foram recompensados. Não era um trabalho agradável. Já faz uma semana que o animal tinha morrido, mas viu que queria ver. Este é o gato disso, mesmo que vi no primeiro dia que cheguei aqui. Cetra cheirou. Ainda dava para sentir um aroma penetrante de amêndoas. Ácido crústico, constatou. Confirmei com a cabeça. Em que você está pensando? Perguntou o Corujo. A mesma coisa por você. Minha suposição não constituía novidade para ele. Percebi logo que também já lhe tinha passado pela mente. É impossível, murmurou. Impossível. Isso contradiz toda a ciência e a ordem natural das coisas. Calou-se estremecendo. Aquele rato que é a noite, diz. Mas está não pode ser. Leite Carmichael é uma mulher estranhíssima, possui poderes ocultos e hipnóticos. Seus antepassados vieram do Oriente. Como saber o uso que terá feito nesses poderes uma pessoa de índole vulnerável e afetuosa como Andrew Carmichael? E não esqueça, certo, que se ele continuar sendo um irremediável deve mental dependente dela, todos os seus bens passarão praticamente às mãos de Leite Carmichael e do filho, que, segundo você me disse, ela adora. que Andrew ia casar. Mas que vamos fazer, Carstens? Nada respondia, a não ser nos interpor entre Leite Carmichael e a vingança. Leite Carmichael melhorou os perigos. Os ferimentos cicatrizaram tão bem quanto se poderia esperar, mais provavelmente ficaria com as marcas daquela terrível agressão para o resto da vida. Nunca me senti mais desarmada. A força que nos havia levitado continuava solta, incólume, e, embora de momento inativa, sabíamos que não podia estar fazendo outra coisa, senão aguardando uma boa oportunidade. Decidi tomar uma providência. Assim que Leite Carmichael se sentisse suficientemente bem para ser removida, teria que ser levada para longe de ouro. Talvez houvesse uma chance de que aquela terrível manifestação não pudesse seguir. De modo que o tempo foi passando. Marquei a data de 18 de setembro para a remoção de Leite Carmichael. Na manhã do dia 14 surgiu uma crise imprevista. Eu estava na biblioteca comentando com o Cepham os detalhes do caso quando uma criada entrou às festas agitadas. Ah, doutor, exclamou, venha logo, Mr. Andrew, ele parou no lago. Tropeçou dentro do barco que começou a balançar. Perdeu o equilíbrio e caiu. Eu vi tudo lá da janela. Não quis saber de mais nada. Saí correndo na sala seguido por século. Filipe estava perto da porta e tinha escutado a história da criada. Correu junto conosco. Não precisam ter medo, gritou. Andrew, nada muito bem. Mas eu estava com maus pressentimentos e me apressei ainda mais. A superfície do lago parecia um esteio. O barco vazio flutuava, indolente, mas nem sinal de Andrew. Sérgio tirou o paletó e as botas. Vou mergulhar, disse. Você, pegue a vara do outro barco e comece a soldar. Não é muito fundo. O tempo deu a impressão de passar de modo tremendamente lento enquanto procurávamos em vão. Por fim, quando já estávamos perdendo as esperanças, encontramos o corpo aparentemente sem vida de Andrew Carmichael e levamos para a margem. Jamais poderei esquecer a expressão angustiada do rosto de Filius. Ele, não, não. Seus lábios se recusaram o articular até o que falaram. Não, não, minha filha, exclamou. Não tenha medo, nós já vamos fazê-lo recuperar os sentidos. Mas no íntimo eu tinha poucas esperanças. Ele tinha ficado meia hora debaixo da água. Mandei certo buscar cobertas quentes e outras coisas necessárias na casa e comecei a aplicar a respiração artificial. Trabalhamos energicamente por mais de uma hora, mas ele não dava sinais de vida. Pedi para a seta ocupar meu lugar e me aproximei de Filius. Acho que não vai adiantar, disse-lhe delicadamente. Não podemos fazer nada por Andrew. Ela ficou um instante totalmente imóvel e aí, de repente, se jogou de joelhos para o corpo inanimado. Andrew, bradou desesperada. Andrew, volte para mim, Andrew. Volte, volte. A voz ecoou no silêncio. Subitamente, toquei no braço de Cétaro. Olhe, disse-lhe. Um leve indício de cor tinha surgido no rosto do afogado. Alvo, escutei-lhe o coração. Continue com a respiração, exclamando. Ele está voltando a si. Agora, os segundos pareciam voar. Num período de tempo maravilhosamente curto, os olhos dele se abriram. Foi então que, bruscamente, percebi a diferença. Aqueles ali eram olhos inteligentes, humanos. pousaram em Phyllis. Oi, Phil, murmurou quase sem força. É você? Desei que só fosse chegar amanhã. Ela ainda não se animava a falar, mas sorriu. Ele olhou em torno, cada vez mais espantado. Mas escute aqui, onde é que eu estou? E como me sinto mal? O que me aconteceu? Olá, doutor Settle. Você quase se afogou. Foi isso que lhe aconteceu, explicou Settle, carrancudo. Sir Andrew fez uma careta. Sempre ouvi dizer que a sensação depois era medonha. Mas como vem parar aqui? Algum ataque de sonambulismo? Settle sacudiu a cabeça. Temos que levá-lo para a casa, disse ele, dando um passo à frente. Ele me olhou fixamente e Phyllis me apresentou. O doutor Carstés que está hospedado aqui. Nós o levantamos e nos dirigimos à casa. De repente, ele erriu a cabeça como se lhe tivesse ocorrido uma ideia. Escute aqui, doutor, isto não vai me atrapalhar para o dia 12. Vai? Dia 12? Retroquei hesitante. Você quer dizer 12 de agosto? É, sexta-feira que vem. Hoje é 14 de setembro, disse Settle bruscamente. O espanto dele era flagrante. Mas, mas eu pensava que fosse o dia 12. Então, ele estive doente? Sim, atalhou logo o que fiz com aquela voz suave. Você esteve muito doente. Ele franziu a testa. Não posso entender. Ontem à noite, quando fui dormir, me sentia perfeitamente bem. Só que não foi ontem. Lógico, mas tive um sonho. Eu me lembro que sonhei. Sua testa se franziu ainda mais enquanto ele puxava pela memória. Uma coisa, que era mesmo, uma coisa horrível que alguém tinha feito a mim. E fiquei furioso, desesperado. E então sonhei que era um gato. Era um gato, engraçado, não é? Mas o sonho não foi nada engraçado. Foi mais medonho. Só que não consigo me lembrar direito. Mal começo a pensar, tudo se vai. Fiz a mão no seu ombro. Não procure pensar, Sir Andrew. Aconselhei gravemente. Contente-se em esquecer. Olhou-me intrigado e concordou com a cabeça. Ouvi Phyllis soltar um suspiro de alívio. Tínhamos chegado a casa. Por falar nisso, perguntou-se o Andrew de repente, onde está minha mãe? Ela tem o dado doente, respondeu Phyllis depois de uma pequena pausa. Ah, coitada. Sua voz revelava autêntica preocupação. Onde está ela? Lá no quarto? É, disse eu, mas é melhor não ir perturdo. As palavras morreram-me na boca. A porta da sala de visita se abriu e Lady Carmichael, envolta num roupão, surgiu no vestígio. Fixou os olhos em Andrew e se algum dia já vi molhar de terror absoluto, carregado de culpa, foi o dela. Seu rosto nem parecia humano de tão apavorado que estava, pois a mão no pescoço. Andrew se adiantou para ela com expansividade infantil. Olá, mãe. Então também andou doente, puxar vida, sinto tanta pena. Ela recuou, arregalando os olhos. Então, de repente, com o grito lancinante de uma alma penada, caiu de costas pela porta fechada. Corri e me debrucei sobre ela e depois fiz o sinal para certo eu se aproximar. Não diga nada, pedi. Leve-o discretamente lá para cima e volte aqui. Lady Carmichael está morta. Ele desceu em questão de minutos. Que foi? Perguntou. De que ela morreu? De susto respondi implacável. Do susto de ver Andrew Carmichael, o verdadeiro Andrew Carmichael, novamente vivo. Ou talvez, você como eu, prefira interpretar como um castigo divino. Quer dizer, hesitou, olhei-o bem nos olhos para que compreendesse. Uma vida em troca de outra expliquei de modo significativo. Mas, se eu sei que um acidente estranho em entrevista permitiu que o espírito de Andrew Carmichael voltasse ao seu corpo, o que não impede que Andrew Carmichael tenha sido assassinado. Ele me olhou meio a medo. Com ácido crucifico? Perguntou em voz baixa. É, respondi, com ácido crucifico. Certo, eu e eu nunca divulgamos nossa opinião sobre o caso. Duvido muito que alguém o fosse acreditar. Segundo o ponto de vista do doxo, Andrew Carmichael teve simplesmente um ataque de amnésia. Lady Carmichael feriu a própria garganta num acesso de loucura pastrangeira e a aparição do gato cinzento foi mera imaginação. Mas existem dois fatos, a meu ver, incontestáveis. Um é a cadeira rasgada no corredor. O outro é ainda mais significativo. Encontrou-se um catálogo da biblioteca que, depois de busca exaustiva, provou que o volume desaparecido era uma obra antiga e curiosa sobre as possibilidades da metamorfose dos seres humanos em animais. Mais uma coisa, podem dizer que Andrew não sabe de nada. Iris guardou o segredo daquelas semanas no fundo do seu coração e tem certeza de que jamais irá revelá-lo ao marido que tanto ama e que voltou à vida atendendo ao apelo da sua voz. PASTA 13 O chamado das asas 1 Silas Hammer escutou-o pela primeira vez numa gélida noite de fevereiro. Vinha caminhando com Dick Borrow de volta de um jantar oferecido pelo neurologista Bernard Selden e como Borrow se mostrasse excepcionalmente calado, Silas Hammer perguntou-lhe com certa curiosidade em que estava pensando. A resposta de Borrow foi inesperada. Eu estava pensando que de todos aqueles homens reunidos lá esta noite, apenas dois poderiam afirmar que são felizes e que esses dois por estranho que pareçam somos eu e você. A expressão abre aspas por estranho que pareça fecha aspas era adequada pois não poderia haver duas pessoas mais diferentes que Richard Borrow o ativo parouco dos bairros e Silas Hammer o sujeito delicado e complacente cujos milhões constituíam um fato de notoriedade pública. Engraçado ponderou Borrow sabe que você é o único milionário feliz que conheço? Hammer ficou um instante calado quando tornou a falar tinha mudado de tom já fui um mísero moleque que vendia jornais tiritando de fio vivia sorrindo com o conforto e luxo que a riqueza poderia me proporcionar e que hoje tenho mas não com o poder que ela me traria eu queria ter dinheiro não para usar como uma força mas para esbanjar a vontade comigo mesmo vejo você como sou franco o dinheiro não compra tudo dizem é a pura verdade mas eu posso comprar tudo que quero portanto dou-me por satisfeito sou materialista Borrow um rematado materialista a claridade da rua bem iluminada confirmava essa posição de zé as linhas suaves do corpo de Silas Hammer estavam ampliadas pelo grosso casacão porrado de pele e a luz branca ressaltava-lhe as dobras da papada ao seu lado Dick Borrow formava um contraste marcante com seu rosto magro de aceta e olhar fanático de vidente quem eu não consigo entender é você disse Hammer com ênfase Borrow sorriu eu vivo no meio da miséria da indigência da fome de todas as calamidades físicas e uma visão suprema e uma visão suprema me preserva não é fácil entender a menos que se acredite em visões o que não me parece ser o seu caso não disse Silas Hammer impassível eu não acredito em nada que não possa ver ou ouvir e tocar justamente veja aí a diferença entre nós dois bem adeus que agora a terra vai me tragar tinha chegado a entrada iluminada de uma estação de metrô e fazer a rota da casa de bola Hammer continuou andando sozinho sentia-se insatisfeito por ter mandado o carro embora preferindo voltar até para casa o ar estava revigorante e gélido tornando-o deliciosamente cônsul da proteção quente do casacão forrado de pele parou um pouco na beira da calçada antes de cruzar a rua um enorme ônibus vinha se aproximando pesadamente Hammer com a sensação de discor de uma infinidade de tempo esperou que passasse se fosse atravessar na frente dele teria que se apressar coisa que detestava fazer a seu lado um verdadeiro escombro da raça humana cambaleando de bêbado caiu na sarjeta Hammer ouviu um grito a inútil freada do ônibus e depois ficou olhando feito idiota com um horror cada vez maior para um monte frácido de trapos e netos no meio da rua como num passo de mágica formou-se logo uma aglomeração de gente tendo por núcleo dois guardas e um motorista do ônibus mas os olhos de Hammer continuaram cravados com móvel da fascinação naquela trouxa inanimada que já tinha sido um homem um homem como ele estremeceu como se estivesse diante de uma ameaça não precisa ficar com remorso chefe comentou um sujeito de aspecto rude a seu lado o senhor não pode fazer nada esse cara já estava condenado mesmo Hammer olhou fixamente a ideia de que lhe fosse possível de alguma maneira salvar o homem sinceramente nunca lhe havia passado pela cabeça repeliu-a como absurda ora se tivesse sido tão tolo assim a essas horas talvez estivesse interrompeu bruscamente o raciocínio e afastou-se da multidão sentia-se tomado de um pavor indefinido sem fim e viu-se forçado a admitir que estava com medo com medo horrível da morte da morte que vinha com horrenda rapidez e implacável certeza tanto para os ricos como para os pobres acelerou o passo mas aquele medo desconhecido não o abandonava estrangulando-o com suas gélidas guardas ficou admirado de si mesmo pois sabia por índole não ser covarde há cinco anos repetiu não teria sentido aquele medo porque naquela época a vida não lhe era ainda tão fácil sim eis aí a explicação a chave do mistério o apego à vida estava no auge do prazer de viver e só conhecia uma única ameaça a morte do espelho afastou-se da voluminada uma passagem estreita entre altos muros oferecia um atalho para a praça onde ficava sua residência famosa pelos tesouros artísticos que continuam o barulho das ruas movimentadas atrás dele começou a diminuir até se perder na distância a única coisa que eu ouvi agora era o som abafado dos próprios passos e entrando as trevas de sua frente chegou-lhe outro ruído um homem sentado no chão junto ao ludo tocava flauco naturalmente fazia parte do vasto clã de músicos ambulantes mas por que teria escolhido um lugar tão estranho como aquele ainda mais que essa hora da noite a polícia Hammer interrompeu de repente o pensamento ao perceber como um choque que o homem não tinha pernas a seu lado havia um par de muletas encostadas no muro e agora Hammer via que não era a flauta que ele tocava mas um instrumento esquisito cujas notas saíram muito mais agudas e líticas que as de uma flauta o homem continuou tocando sem fazer caso da aproximação de Hammer com a cabeça tirada para trás como se estivesse realizado com a própria música extraindo notas claras e jubilosas cada vez mais altas era uma melodia estranha a rigor não chegava a ser uma melodia apenas uma única frase musical um pouco no estilo do grupeto de notas executado pelos violinos em liênze repetido sem cessar mudando sempre de tom variando a harmonia crescendo mais e mais até atingir uma liberdade completa e infinita não lembrava nenhuma música que Hammer conhecesse possuía qualquer coisa de estranho de sugestivo de inspirado aquilo agarrou-se freneticamente com as duas mãos a uma falência do muro ao seu lado só tinha consciência de uma coisa que precisava se firmar no chão a qualquer preço precisava se firmar no chão de repente percebeu que a música havia parado o homem sem perna se estendeu o braço para pegar as novidas e ali estava ele Silas Hammer agarrando-se a um contraforte de pedra pela simples razão de que tinha vindo a ideia totalmente grotesca absurda de que ia se adiando o chão de que a música o estava levando pelos braços riu que dera completamente maluca claro que seus pés jamais foram em um instante sequer haviam deixado a terra firme mas que a alucinação mais estranha o rápido taque-taque da madeira batendo na calçada indicou-me que o aleijado estava indo embora ficou olhando até que o vulto do homem se perdeu nas tendas que tipo esquisito seguiu adiante mais devagar não conseguia tirar da memória a lembrança daquela sensação estranha inadmissível de que o chão tinha sumido sobre seus pés e então num impulso súbito virou-se e tomou as pressas da direção em que o outro desapareceu o sujeito não podia ter ido muito longe logo o alcançaria mal avistou o vulto e o tilado sacudindo-se lentamente pela rua gritou Ei, espere aí o sujeito parou e ficou imóvel até que Hammer chegasse perto e não tinha um aceso pouco acima de sua cabeça revelava-lhe todos os traços Silas Hammer teve uma surpresa que lhe cortou a respiração o aleijado possuía o rosto mais extraordinariamente belo que já tinha visto impossível precisar a idade sem dúvida já não era criança mas sua característica predominante era a juventude uma juventude uma vitalidade simplesmente impressionante Hammer encontrou uma estranha dificuldade para começar a conversa escute aqui disse sem jeito eu queria saber o que era aquilo que você estava tocando agora mesmo o homem sorriu de um modo que de repente o mundo pareceu sinuidade de alegria era uma velha melodia uma melodia antiquíssima de muitos anos de séculos atrás falava de uma maneira extraordinariamente clara com elocução indicada imprimindo o mesmo valor a todas as sílabas lógico que não podia ser inglês mas Hammer não atinava com a sua nacionalidade você não é inglês não é? de onde veio? de novo aquele sorriso aberto cheio de alegria de aleimar moço vinha muito tempo há muitíssimo tempo deve ter sofrido um grave acidente foi recente? já faz algum tempo moço que azar perder as duas pernas o que se há de fazer? recrutou o sujeito na maior calma fixou os olhos com estranha solenidade no seu interlocutor foi maldade deles Hammer deixou um cheirinho na mão dele e se afastou estava empregado e vagamente inquieto abre aspas foi maldade deles fechado a expressão mais curiosa evidentemente referia-se a uma cirurgia para alguma espécie de doença mas como tinha suado estranho Hammer chegou em casa pensativa procurou então esquecer o incidente deitado na cama já com a sensação incipiente de sonolência ouviu o relógio da vizinhança dar uma hora uma nítida plancada e depois o silêncio interrompido por um ruído levemente familiar identificou-o logo o coração de Hammer começou a bater a depressa era o sujeito que tocava na rua não muito longe da linha as notas vinham jubilosas o lento grupeto com seu apelo à alegria a mesma frase curta obsessiva que coisa mais fantástica murmurou é incrível parece que tem asas cada vez mais claras mais agudas as ondas que se sucediam superpostas até atingiam desta vez não relitou deixou-se arrastar foi subindo subindo levado por aquelas ondas sonoras cada vez mais para o alto triunfantes e livres elas o empolgavam cada vez mais agudas já ultrapassaram os limites do som humano mas ainda continuavam subindo mais e mais e mais alcançaram a meta final a culminância perfeita subindo havia alguma coisa puxando puxando para baixo uma coisa enorme pesada e insistente puxavam inexoravelmente para trás para baixo para baixo estava deitado na cama olhando a janela oposta depois ofegando muito penosamente estendeu o braço o movimento pareceu-lhe singularmente incômodo a maciez da cama lhe era opressiva assim como as pesadas cortinas da janela que impediam a passagem da claridade do ar parecia que o teto lhe esmagava sentia-se sufocado asfixiado mexeu-se de leve sobre as cobertas e teve a impressão de que o peso de seu corpo era o que mais reprimia e o cedo o cedo a ser o cedo o cedo o cedo o cedo já fazia certo tempo que se perguntava qual o propósito desse jantar a doce quase não tinha falado com o hammer desde o inverno nesta noite havia percebido uma mudança indefinida no amigo já teve isso o seguinte disse o milionário anda preocupado comigo mesmo do cedo o cedo o cedo o cedo o cedo se sentia o cedo o cedo o cedo Não se trata disso. Hammer fez uma pausa e lhe apresentou bem calmo. Acho que estou ficando louco. Um neurologista levantou a cabeça, subitamente interessado. Serviu-se de um cálice divino do corpo, num gesto meio lento. E depois perguntou tranquilamente, mas com um olhar fixo no amigo. Por que você acha isso? Por causa de uma história que me aconteceu. Uma história inexplicável e incrível. Não pode ser verdade, portanto, devo estar enlouquecendo. Não se afobe, disse Celso, me conte-me tudo. Não acredito num mundo sobrenatural, começou Hammer. Nunca acreditei. Mas essa história, bem, é melhor eu contar tudo desde o princípio. A coisa teve início no inverno passado, na noite em que vim jantar aqui com você. E com poucas e concícias palavras, descreveu os incidentes do percurso que tinha feito a pé até a casa e a estranha continuação. Foi ali que começou tudo. Não sei direito como explicar a você. A sensação, quero dizer, mas era maravilhosa. Diferente de qualquer coisa que já senti ou sonhei. Pois desde então nunca mais parou. Não todas as noites. Apenas de vez em quando. A música, a sensação de estar sendo levado pelos ares. O voo sublime. E depois, aquela resistência terrível. A impressão de estar sendo puxado de volta para a terra. E, finalmente, a dor. A dor física, palpável, do despertar. Como quando se desce de uma montanha muito alta, sabe? Aquela dor que a gente sente no ouvido. Pois essa é igual, só que mais intensa. E traz uma sensação horrível de peso. De enclausuramento, de asfixia. Sua avó sumiu e ele fez uma pausa. Os empregados já pensam que estou louco. Não pude suportar mais o telhado e as paredes. Andei no mar um quarto, na parte de cima da casa. Céu aberto. Sem móveis, tapetes. Ou outras coisas sufocantes. Mas, mesmo lá, as casas vizinhas me causam quase o mesmo efeito. O que eu preciso é de campo aberto. Um lugar onde possa respirar. Olhou para a selva, um do outro lado da mesa. Então, o que é que você diz? Acha que dá para explicar? Um, fez selva. Explicação é o que não falta. Você se deixou hipnotizar por alguém ou por si mesmo. Ficou com os nervos abalados. Mas também pode ter sido apenas um sonho. Hamer sacudiu a cabeça. Essas explicações não me servem. Existem outras também, disse selva, hesitante. Só que, via de regra, ninguém admite. Você está pronto a admiti-las? De um modo geral, sim. Há uma porção de coisas que não conseguimos entender e que são normalmente inexplicáveis. Foras que ainda não se sabe. O que me leva a crer que devemos manter o espírito aberto. O que me aconselha a fazer? Perguntou Hamer depois de um silêncio. Seldo inclinou-se vivamente para a frente. Para começar, saio de Londres e procure o seu. Abre aspas. Campo aberto. Fecha aspas. Talvez o sonho termine. Não posso fazer isso, reticou Hamer rápido. Cheguei a tal ponto que não posso passar sem eles. Nem quero. Ah, eu já imaginava. Outra alternativa é encontrar o tal sujeito, o aleijado. Você já lhe atribui todo tipo de poderes sobrenaturais. Fale com ele. Desfaça o quebranto. Hamer sacudiu negativamente a cabeça. Por que não? Tenho medo. Respondeu simplesmente. Seldo fez um gesto de impaciência. Não acredite tão cegamente nessas coisas. A tal melodia, o ponto de partida de tudo. Como é que é? Hamer cantara o loa e Seldo escutou com uma carranca intrigada. Lembra um trecho da abertura de Rienzi. Tem qualquer coisa que anima a gente. Como se tivéssemos asas. Mas não deu para me arrancar do chão. Agora, quanto aos tais voos, são todos exatamente iguais? Não, nada disso. Hamer inclinou-se entusiasmado para a frente. Eles se expandem. Cada vez enxergo mais coisas. É fácil explicar. Sabe, sempre me parece que vou chegar a uma determinada altura, para onde a música me transportou. Não de maneira direta, mas por uma sucessão de ondas, cada qual ultrapassando a outra, até o ponto mais alto que posso atingir. Aí, eu fico lá até ser arrastado de volta. Não se trata de um lugar. É mais uma sensação. No início, quer dizer, depois de certo tempo, comecei a me dar conta de que havia outras coisas ao meu redor, esperando que eu pudesse percebê-las. Vejo um gato, por exemplo. Ele tem olhos, mas quando nasce, não enxerga nada. É cego e precisa aprender a ver. Pois foi o que lhe aconteceu. Meus olhos ouvidos mortais não me serviram de nada, mas montaram algo que ainda não era flagrante. Algo que ainda não possuía forma. E que, aos poucos, foi crescendo, causando sensações de luz, depois de som e cor. Tudo muito vago e indefinido. Eu tinha mais a consciência de que aquilo existia do que propriamente via ou ouvia. Primeiro vinha uma luz, uma luz que ficava cada vez mais forte e nítida. Depois areia, grandes extensões de areia avermelhada. E aqui e ali, cursos de água retos, compridos, como canais. Céu não prendeu logo a respiração. Canais, que interessante, continue. Mas essas coisas não interessam, não tinham mais importância. O que valia era o que eu ainda não podia ver, mas já ouvia. Um som semelhante ao ruflar de asas. Não sei por quê. Não dá para explicar, mas era uma maravilha. Não existe nada no mundo igual àquilo. E depois aconteceu outra maravilha. Eu vi, afinal, as asas. Ah, Céu não, as asas. Mas o que eram? Homens, anjos, pássaros? Sei lá, ainda não deu para distinguir. Mas a cor que elas tinham, cor de asa, aqui não existe, uma cor fantástica. Cor de asa, repetiu Céu. Como é que é? Rana jogou as mãos para cima, impaciente. Você acha que é possível explicar? Seria o mesmo que tentar descrever o azul para uma pessoa cega. É uma cor que você nunca viu, cor de asa. E depois? Depois, mais nada. Só cheguei até aí, mas a volta fica cada vez pior, mais penosa. Não consigo entender o motivo. Tenho certeza de que meu corpo nunca sai da cama. E que, na altura que atinjo, não possuo presença física. Por que, então, sinto o corpo dolorido dessa maneira tão confusa? Céu não sacudiu a cabeça, calado. A volta é uma coisa horrível. O puxão que eu sinto, depois a dor, a dor em todos os membros e nervos. Meus ouvidos dão a impressão de que vão arrebentar. Por fim, tudo me oprime, me pesa, vem-me uma sensação medonha de enclausuramento. Preciso de luz, de ar, de espaço, principalmente de espaço para respirar. Preciso de liberdade. De que fim haveram todas as outras coisas que tanto o interessavam? Perguntou Selvam. Isso é que é pior. Continuo tão interessado nelas quanto antes. Talvez mais ainda. E essas coisas, o conforto, o luxo, o prazer, parece que entram em conflito com as árvores. Há uma luta permanente entre elas. Só quero ver como é que isso vai terminar. Selvam ficou calado. A estranha história que acabava de ouvir era, de fato, bastante incrível. Seria tudo ilusão, uma alucinação desvairada? Ou haveria qualquer possibilidade de que fosse verdade? Nesse caso, porque logo com Hamer, não resta dúvida de que materialista, o homem que preza a carne e renega o espírito, é a última pessoa que se supõe capaz de ter visões de um outro mundo. Do lado oposto da mesa, Hamer o observava ansioso. Eu acho, disse Selvam, hesitante. Que a única coisa que você pode fazer é esperar, para ver o que acontece. Não posso. Estou lhe dizendo que não posso. Essa sua opinião prova que você não entendeu. Isso está me rasgando pelo meio. Essa luta horrenda, mortal, interminável. Entre... entre... vacilou. Entre a carne e o espírito, sugeriu Selvam. Hamer baixou os olhos e fixou-os na mesa. Acho que a gente pode ligar esse nome. Seja como for, é insuportável. Não consigo me ligar. Bernard Selvam tornou-se a acudir a cabeça. Sentia-se preso nas garras do inexplicável. Resolta a sugestão. Eu, se fosse você, aconselhou. Procuraria o tal aleijado. Mas, enquanto ia para casa, murmurou consigo mesmo. Canais? Não sei, não. Três. Silas Hamer saiu de casa na manhã seguinte com uma nova determinação no modo de agir. Resolver a seguir o conselho de Selvam e encontrar o homem sem pernas. Um íntimo, porém, estava convencido de que a busca seria infrutífera e que o sujeito havia desaparecido por completo como se a terra o tivesse tragado. Os prédios escuros de ambos os lados na viela impediam a passagem do sol, tornando-a sinistra e misteriosa. Só num ponto, na metade do caminho, existia uma brecha no muro por onde saia um facho de luz dourada, que iluminava com fulgor um vulto sentado no chão. O vulto, sim, era o sujeito. Com um instrumento parecido com o flauto, estava encostado no muro, ao lado das muletas, e ele fazia desenhos nas pedras do calçamento com giz colorido. Já tinha completado duas maravilhosas e delicadíssimas cenas micóricas, com árvores ondulantes e um córrego que pareciam vivos. Hammer ficou novamente em dúvida. Seria um simples músico ondulante e um desenhista de calçadas? Ou se tratava de algo bem diferente? De repente, o milionário perdeu a paciência e gritou veemente irritado. — Quem é você? Afinal, quem é você? O outro olhou bem para ele e sorriu. — O que não responde? Fale, rapaz, fale! Então reparou que o sujeito estava desenhando com incrível rapidez numa laje em branco. Hammer acompanhou os movimentos com os olhos. Alguns traços amplos e surgiram árvores gigantescas. Depois, sentado num bloco de pedra, um homem tocando um instrumento parecido com flauta. Um homem de rosto estranhamente belo e tapas de bode. A mão do aleijado fez um movimento grito. O homem continuou sentado na pedra, mas as patas de bode desapareceram. Tornou a fixar os olhos em Hammer. — Foi maldade deles — disse. Hammer arregalou os olhos fascinados. Porque o rosto que tinha diante de si era o mesmo do desenho. Só que, de maneira incrível e estranha, ainda mais belo. Purificado por uma intensa e repintada alegria de viver. Hammer se virou e saiu quase correndo de ela fora em busca da luz do sol repetindo sem cessar. — Não é possível! Não é possível! Eu enlouqueci! Estou sonhando! Mas não conseguia esquecer aquele rosto, o rosto de fã. Chegou à praça e sentou-se num banco. Era uma hora deserta. Algumas babás seguravam crianças no covo à sombra das árvores. E, como ilhas espaças no mar, continuando as extensões de grama, viam-se as formas reclinadas dos desocupados. As palavras abre aspas. Um vagabundo desprezível fecha aspas. Representavam para Hammer o supra-sumo da miséria. Mas agora, de repente, sentia inveja deles. Parecia-lhe que, de todos os seres vivos, éramos os únicos verdadeiramente vivos. A terra a seus pés, o céu lá no alto, o mundo inteiro onde perambular, não estavam enclausurados nem acorrentados. Então ocorreu-me como um raio, que o que prendia de modo tão inexorável era justamente aquilo que mais idolatrava e prezava acima de tudo, a riqueza. Ele a tinha imaginado como a coisa mais poderosa do mundo, e agora preso aos seus correntes de ouro, percebia a verdade de suas próprias palavras. Era o seu dinheiro que mantinha a cativa. Mas era, seria mesmo? Não existiria uma verdade mais profunda e evidente de que ainda não se havia dado conta? Era o dinheiro, ou o amor que ele sentia pelo dinheiro, que estava preso aos brilhões, que ele próprio escolhera. E a corrente não era a riqueza em si, mas o amor que sentia por ela. Agora via claramente quais eram as duas forças que estavam dilacerando pelo meio. Aquela cálida conjuntura materialista que o envolvia e cercava, e do lado oposto, o apelo nítido e imperioso do que resolveu denominar de chamado das asas. E enquanto um lutava com unhas e dentes, o outro desprezava a guerra, não se rebaixando a pelejar. Apenas chamava, chamava sem parar, e ele ouvia com tamanha nitidez que quase distinguia as palavras. Abre aspas, não podemos entrar em acordo, fecha aspas, parecia dizer. Abre aspas, porque eu estou acima de tudo, se você obedecer ao meu chamado, terá que abdicar de tudo e romper as forças que o retém. Porque só os livres poderão chegar aonde eu levo, fecha aspas. Não posso, explanou Hamer, não posso. Algumas pessoas se viraram para olhar aquele homem zarrão ali sentado, falando sozinho. Pediam-lhe, portanto, um sacrifício, sacrifício daquilo que lhe era mais caro, que fazia parte de si mesmo. Parte de si mesmo. E então lembrou-se do homem sem ternas. Quatro. Céus que ventos o trazem por aqui, esclamou Borrow. E, de fato, Hamer estava pouco familiarizado com o ambiente daquela missão religiosa do East End. Já escutei uma porção de sermões, respondeu o milionário. Todos dizendo o que vocês fariam se dispusessem de fundos. Vim apenas lhe dizer o seguinte. Pode contar comigo. Quanta generosidade, disse Borrow, ou meio surpresa. Quer fazer um grande donativo, então? Hamer sorriu, irônico. Creio que sim, praticamente tudo que tenho. Quê? De um modo brusco e eficiente, Hamer explicou os detalhes. A cabeça de Borrow estava girando. Quer, quer dizer, que você vai doar toda a sua fortuna para ser empregada em benefício dos pobres do East End? Nomeando-me seu curador? Exatamente. Mas por quê? Por quê? Não posso explicar, disse Hamer hesitante. Lembre-se daquela conversa que tivemos em fevereiro a respeito de visões? Pois eu tive uma. Que maravilha! Borrow, curva-se para a frente, com os olhos brilhando. Não há nada de especialmente maravilhoso nisso, dedicou Hamer, mal humorado. Povo estou ligando para a pobreza do East End. A única coisa que lhes falta é coragem. Eu fui bem pobre e dei um jeito de sair da miséria. Mas preciso me ver livre do dinheiro. E não quero que ele caia nas mãos dessas sociedades idiotas. Você é uma pessoa em quem posso confiar. Alimente corpos e almas com ele. De preferência nessa ordem, porque eu sei o que é passar a forma. Mas faça o que quiser. Nunca vi coisa igual, Balbo, seu bolo. O negócio já está pronto e decidido, continuou Hamer. Os advogados finalmente acertaram os detalhes e já assinei tudo. Você não imagina como andei ocupado durante esses últimos quinze dias. Livrar-se de uma fortuna é quase tão difícil quanto ganhá-la. Mas você não ficou com coisa alguma? Nem li que eu respondeu Hamer todo alegre. Ao menos não é bem verdade. Ainda tenho duas moedas no bolso. E deu uma risada. Despediu-se do amigo espantado e saiu da missão, caminhando pelas ruas estreitas e mal cheirosas. As palavras que acabava de dizer com tanta alegria voltaram-lhe com uma dolorosa sensação de perda. Abre aspas. Nem li que eu fecha aspas. De toda sua vasta fortuna, não havia guardado nada. Agora sentia medo. Medo da pobreza, da fome e do frio. O sacrifício para ele não tinha encanto. Mas, no fundo, estava consul de ter se livrado do peso e da ameaça que pairavam sobre ele. Já não se sentia oprimido nem preso. O comprimento das correntes foi obtido à custa de cauterizações e dilaceramentos. Mas a visão da liberdade estava ali mesmo para fortalecê-lo. Suas necessidades materiais talvez atenuassem o chamado, mas não poderiam amortecê-lo, pois ele sabia que era uma coisa imortal que jamais morreria. Havia no ar um toque de outono e o vento soprava gélido. Sentiu frio e estremeceu. E depois também estava com fome, esquecera-se de almoçar. Aquilo representava uma amostra do futuro que o aguardava. Era incrível que tivesse desistido de tudo. Da tranquilidade, do conforto, do calor. Seu corpo gradava em vão, mas de repente tornou-a sentir aquela grata e estimulante sensação de liberdade. Hammer hesitou. Encontrava-se perto de uma estação de metrô. Tinha duas moedas no bolso. Veio-lhe a ideia de tomar o trem para ir até o parque, onde havia visto os desocupados deitados na grama quinze dias antes. Além dessa extravagância, não possuía planos para o futuro. Agora acreditava, obviamente, que estivesse louco. Gente sã não agia como ele tinha agido. Mas, nesse caso, a loucura era uma coisa maravilhosa e sensacional. É, agora iria para o campo aberto do parque e havia um significado especial no fato de ir até lá de metrô. O que o metrô, para ele, significava todos os horrores da vida enterrada com clausurada. Sairia lá do fundo daquele aprisionamento para a liberdade do amplo gramado e das árvores que ocultavam a ameaça das casas opressoras. A escada volante levou-o rápida e inexoravelmente para baixo. O ar estava abafado e inédito. Postou-se na extremidade oposta da plataforma, longe da massa de gente. A sua esquerda ficava a abertura do túnel, de onde o trem não cagaria sair como uma coma. Sentiu que o lugar todo irradiava uma maldade sutil. Não havia ninguém perto dele, a não ser um rapaz recolhido em um banco mergulhado, aparentemente, em torpor alcoólico. Ao longe ouviu-se o leve rum, o ameaçador do trem. O rapaz se levantou e veio arrastando os pés, cambaleante, para o lado de Hammer, que parou na beira da plataforma, olhando para o fundo. Aí, então, aquilo aconteceu tão rápido, ao ponto de parecer quase incrível. Perdeu o equilíbrio e caiu. Sem ideias cruzaram simultaneamente a cabeça de Hammer. Lembrou-se de um monte de tratos confusos atropelados por um ônibus e ouviu uma voz rouca dizendo, Abre aspas. Não precisa ficar com remorso, chefe. O senhor não podia fazer nada. Fecha aspas. E, com isso, se deu conta de que aquela vida que estava ali só poderia ser salva se o fosse por ele mesmo. Não havia mais ninguém por perto e o trem vinha vindo. Tudo lhe ocorreu com a rapidez de um raio. Sentiu uma estranha e calma lucidez. Teve um breve segundo para decidir. Sabia que, naquele momento, o seu pavor da morte continuava intocado. Sentiu medo terrível. E, depois, não seria uma esperança descabida, um desperdício inútil de duas vidas? Para os espectadores horrorizados, na outra extremidade da plataforma, apareceu não haver hiato entre a queda do rapaz e o pulo do homem atrás dele. E, depois, o trem surgindo a toda velocidade na curva do túnel, impotente para frear a tempo. Hammer pegou rapidamente o rapaz nos braços. Nenhum impulso natural de bravura o movia. Seu corpo tremulo não fazia mais que obedecer a ordem do espírito. Desconhecido, que se dizia o sacrifício. Com um último esforço, atirou o rapaz para cima da plataforma e deixou-se cair nos tremos. E, de repente, meteu todo medo. O mundo material, não mais o retino. Estava livre dos grilhões. Por um instante, teve a impressão de ouvir a alegre flauta de pão. Depois, mais perto e mais forte, sobrepujando todo o resto, veio ruflar triunfante de inúmeras asas, envolvendo-o e fechando-se sobre ele. PASTA 14 FLOUTE MAGNÓRIA Não o desconcertaram desde o início? Parecia que existiam duas mulheres diferentes, aquela criatura linda que gostava tanto de rir, casada com Richard Dahl e a outra silenciosa, cheia de mistérios, com quem tinha passeado pelo jardim de Heimers-Kruz. Tal qual uma flor de magnólia, assim a imaginava, talvez, o que fora a sombra de um pé de magnólia, que haviam trocado primeiro, arrebatado e inacreditável brilho. O ar estava impregnado de perfume das flores, e uma ou duas pétalas, saberizadas, cheirosas, tinham caído de mansinho, pousando naquele rosto erguido, tão nacarado, macio e silente como elas. Flor de magnólia, exótica, perfumada e misteriosa. Isso tinha sido, havia duas semanas, o segundo dia em que haviam se encontrado. E agora a esperava para ficar sempre em sua companhia. Tornou a sentir uma pontada de dúvida. Ela não viria. Como fora capaz de acreditar nisso, implicava abandonar muitas coisas. A bela Mrs. Darrell não podia se safar impunemente de uma situação dessas. Aquilo seria comentado como um prodígio, um escândalo de repercussões incalculáveis que jamais ficaria esquecido de tudo. Existiam maneiras melhores, mais convenientes, de fazer uma coisa dessas. Um divórcio discreto, por exemplo. Mas nem tinha se lembrado disso. Ele, ao menos, não tinha. E ela teria? Como poderia saber, uma vez que ignorava por completo o que ela pensava? Havia lhe pedido timidamente que fugissem. Pois, afinal de contas, quem era ele? Ninguém especial. Um dos mil plantadores de laranja do Transvalo, que vida poderia lhe oferecer, depois do esplendor de Londres. E, no entanto, já que a queria tão desesperadamente, precisava pedir-lhe. Ela consentira tranquilamente, sem hesitações nem protestos, como se estivesse pedindo a coisa mais simples do mundo. Amanhã, tinha perguntado, espantado, quase sem acreditar. E ela lhe havia prometido que sim, com aquela voz suave e submissa, tão diferente do brilho risonho de sua conduta em sociedade. Quando a vira pela primeira vez, comparara-a a um diamante irradiando faíscas, refletindo a luz de cem facetas diversas. Mas, naquele primeiro contato, naquele primeiro beijo, transformara-se, miraculosamente, na sua vida velada de uma pérola. Uma pérola inacarada, semelhante a uma flor de magnólia. Ela lhe prometeu, e agora esperava que cumprisse a promessa. Olhou de novo o relógio. Se não viesse logo, perderia o trem. Sentiu-se invadido por uma onda de pessimismo. Ela não viria. Claro que não. Como fora tão bobo, a ponto de contar com isso, o que significavam as promessas? Encontraria uma carta quando chegasse à casa, explicando, protestando, dizendo todas as coisas que as mulheres dizem, ao se desculpar pela falta de coragem. Ficou irritado e amargurado de frustração. Então, viu-a aproximar-se pela plataforma com um leve sorriso nos lábios. Caminhava devagar, sem pressa e sem agitação, como se tivesse toda a eternidade pela frente. Estava de preto, com um vestido preto que lhe modelava o corpo e um chapéuzinho que moldurava a maravilhosa paridez na carada do rosto. Ele tomou-lhe a mão, murmurando como um idiota. — Então você veio, você veio, afinal. — Lógico. — Como sua voz parecia calma. — Calma. — Pensei que não fosse vir, disse, soltando-lhe a mão ofegante. Ela arregarou os olhos grandes, lindíssimos, numa expressão de assombro, o assombro ingênuo de uma criança. — Por quê? — não respondeu. Preferiu-se virar e chamar um carregador que passava por perto. Não dispunham de muito tempo. Os poucos minutos restantes correram entre atropelos e confusões. Por fim, se sentaram no compartimento preservado e as casas tristes da parte do sul de Londres começaram a desfilar diante deles. 2. Teodora Darrell estava sentada à sua frente. Finalmente era dele. E agora viu quanto tinha sido incrédulo até o último minuto. Não ousara acreditar. Deixara-se amedrontar por aquela qualidade mais de que indefinível que ela possuía. Parecia-lhe impossível que algum dia ela viesse a lhe pertencer. Agora não havia mais suspensos. Passo decisivo tinha sido dado. Olhou-o. Estava reclinado no canto, completamente imóvel, com o leve sorriso ainda nos lábios, os olhos baixos, as longas pestanas negras pousadas na face suave. Pensou, abre aspas, em que estará pensando em mim, no marido? O que é que ela acha dele, afinal? Será que nunca o armou? Será que o odeia ou simplesmente lhe é indiferente? Fecha aspas. E como uma ferroada, ocorreu-lhe a ideia. Abre aspas. Não sei. Jamais saberei. Eu a amo e não sei nada a seu respeito, nem o que pensa, nem o que sente. Fecha aspas. Concentrou os pensamentos no marido de Theodora Darrell. Tinha conhecido uma porção de mulheres casadas que se mostravam sempre prontas a falar sobre os maridos, que eram incompreendíveis, que eles ignoravam seus sentimentos mais delicados. Vincent Easton refletiu cimicamente que esse era um dos métodos de conquista mais conhecidos. Mas, a não ser casualmente, Theodora nunca se referia a Richard Darrell. Easton sabia dele só o que era publicamente notório. Um sujeito populado, bonito, simpático e despreocupado. Todo mundo gostava de Darrell. A esposa sempre parecera viver muito bem em sua companhia. O que nada provava, refletiu Vincent. Theodora era uma moça fina que não escolhia suas margas em público. E, entre eles, não se registrara nenhum comentário. Desde aquela segunda noite em que se tinham visto, quando passearam juntos pelo jardim, calados, coçando os ombros, que havia sentido um leve tremuto que o contato que provocava nela, não se mostrara disposta a explicações a definir sua posição. Retribuíra entre os beijos, uma criatura muda, trêmula, desfila de todo aquele brilho que, aliado à sua beleza imaculada, tinha uma tornada famosa. Jamais fizeram uma referência ao marido. Na hora, Vincent ficou ligado por isso. O Maravão encontrava uma mulher que não perdia tempo em provar a si mesma e ao amante que dispunham de motivos justos para se entregarem ao amor. Mas, agora, aquela secreta conspiração de silêncio o inquietava. Voltava-lhe de novo a pavorosa sensação de nada saber a respeito dessa criatura estranha que estava pronta a unir sua vida a dele. Sentia medo. Com o intuito de se tranquilizar, currou-se para a frente e pousou a mão no joelho coberto pelo vestido preto e no acento pronteiro. Tornou a perceber o leve temor que essa pediu e estendeu o braço para pegar-lhe a mão. Curvando-se mais, beijou-lhe devoradamente a palma. Sentiu a reação de seus dedos. Levantando a cabeça, olhou-a nos olhos e ficou contente. Reclinou-se no banco. Por enquanto, não queria mais nada. Estavam juntos. Ela era dele. Em seguida, disse num tom despreocupado, quase de brincadeira. Você está muito calada. Estou? Está, sim. Esperou um instante e depois perguntou mais sério. Tem certeza de que não está arrependida? Os olhos dela se arregalaram. Claro que tenho. Não duvidou da resposta. Existia por trás dela uma firmeza de convicção. Em que está pensando? Gostaria de saber. Acho que estou com medo, respondeu ela em voz de baixo. Com medo? Da felicidade. Então, foi sentar-se ao lado dela e abraçou-a, beijando-lhe o rosto e o pescoço macio. Eu a amo, disse. Amo. A amo-a. A resposta veio na entrega do corpo, na impetrocidade dos lábios. Depois, retornou ao lugar anterior. Pegou uma revista e ela fez o mesmo. De vez em quando, entreolhavam-se por cima da página e então sorriam. Chegaram a Drogler logo depois da cinta. Teriam que pernoitar ali para atravessar o canal da Mancha no outro dia de manhã. Theo entrou na sala do apartamento do hotel, seguida por Vincent, que trazia na mão alguns jornais escritinos que deixam-a em cima da mesa. Dois criados do hotel trouxeram a bagagem e se retiraram. Theo virou-se da janela onde havia de ficar parada, olhando para fora. No minuto seguinte, estavam abraçados. Ouviu-se uma batida discreta na porta. Separaram-se de novo. Que raiva, respondeu Vincent. Pelo visto, nunca conseguiríamos ficar sós. Theo sorriu. Pois é, disse baixinho, sentando-se no sofá, pegou muitos jornais. Era o garçom com o chá. Fechou-o sobre a mesa e levou-o mais para perto do sofá, onde Theo estava sentado. Lançou um rápido olhar em torno, perguntou se não temiam mais nada e foi embora. Vincent, que tinha ido até o quarto ao lado, voltou à sala. Vamos ao chá, disse todo alegre. Mas ele de repente parou no meio do caminho. O que foi? Perguntou-o. Theo havia dado um fundo do sofá. Olhava fixamente para a frente, com a fisionomia mortalmente parida. Vincent aproximou-se às trevas. Que é meu bem? Como resposta, ela lhe entregou o jornal, apontando a manchete com o livro. Vincent pegou-o. Abre aspas. Valência de Robson, Jekyll e Lucas. Fecha aspas. Leia. O nome da grande firma Lombrina não lhe dizia nada, mas no fundo sentiu a irritante certeza de que devia ter algum significado para ela. citou Theo como uma expressão interrogativa. Richard é dono da Robson, Jekyll e Lucas, explicou ela. O seu marido? É. Vincent voltou ao jornal e leu cuidadosamente a lacônica notícia. Frases como, abre aspas. Súbito colapso financeiro, fecha aspas. Abre aspas. Aguardam-se graves regulações, fecha aspas. Abre aspas. Outras firmas atingidas, fecha aspas. Produziram-lhe um efeito desagradável. Um movimento súbito fez com que levantasse os olhos. Theo estava em direita, no chapeuzinho preto, diante do espinho. Virou-se ao ouvir o barulho que ele tinha feito. Encarou o conferimento. Vincent, tem que voltar para Richard. Ele saltou em pé. Theo, não seja absurdo. Tem que voltar para Richard, repetiu maquinalmente. Mas, minha querida, ela indicou o jornal cair no chão. Isso aí significa ruína, a bancarrota. Não posso escolher justamente o dia de hoje para abandoná-lo. Você já o tinha abandonado antes de ouvir falar nisso. Seja razoável. Ela sacudiu a cabeça, pesarosa. Você não compreende. Eu tenho que voltar para ele. E nada conseguiu demordê-la. Estranho que uma criatura tão negra e grossa pudesse ser inflexível assim. Ela recusou-se a discutir. Deixou que ele dissesse tudo o que tinha a dizer, sem interrompê-lo. Ele abraçou-a, procurando quebrar-lhe a força de vontade pela escravização dos sentidos. Mas, embora seus lábios macios retribuíssem os beijos, sentiu nela qualquer coisa redia e inexpugnável que resistia a todos os rumos. Por fim, largou o afarto e aborrecido de tanto esforço em mim. Dos roubos passou ao rancor, acusando-a de jamais tê-la amada. Também isso ela ouviu em silêncio, sem protestos, enquanto o rosto, mudo e constrangedor, desmentia-lhe as palavras. Terminou, dominado pela raiva, proferindo todas as crueldades que lhe ocorreram, só querendo feri-la para vê-la ajoelhada a seus pés. Por fim, calou-se. Não havia mais nada a dizer. Sentou-se com a cabeça entre as mãos, de olhos fixos no tapete de pelo vermelho. Ao chegar à porta, Theodora parou em um buco preto de rosto branco. Estava tudo acabado. Adeus, Vincent, disse Maestino. Ele não respondeu. A porta se abriu e depois se fechou. 3. Os Derels moravam numa casa em Chelsea. Uma casa de estilo antigo e curioso, situada no meio de um jardizinho muito especial. Bem na frente da casa havia um pé de magnólia, coberto de foligem, sujo e cardíbulo, mas, mesmo assim, de magnólia. Theodora levantou os olhos para ele, parada no degrau da porta, cerca de três horas depois. Um sorriso súbito lhe desfez o ricto amargo da boca. Foi direto ao gabinete, nos fundos da casa. Um homem caminhava de um lado para outro, um homem jovem, de rosto bonito e expressão desfigurada. Soltou um suspiro de alívio ao vê-la entrar. Graças a Deus que você apareceu, Theodora. Disseram-me que você tinha levado toda a bagagem e ido não sei para aquele lugar fora da cidade. Eu soube da notícia e voltei. Richard Terrell passou-lhe o braço pela cintura e puxou-a para o divã. Sentaram-se lado a lado. Theodora desvencilou-se do abraço de um modo que parecia perfeitamente natural. A situação é muito grave, Richard? Perguntou Serena. Tão grave quanto possível. O que não quer dizer pouco. Conte-me tudo. Ele recomeçou a caminhar para cá e para lá enquanto falava. Theo ficou sentado observando. Ele não podia saber que, de vez em quando, as luzes do gabinete ensaqueciam e sua voz sumia nos ouvidos dela, ao mesmo tempo em que outra sala, de um hotel em dobro, surgia-lhe nitidamente diante dos olhos. Apesar disso, conseguiu prestar bastante atenção. Ele tornou-se em casa e no divã a seu lado. Ainda bem, concluiu, que eles não podem tocar na sua parte do casamento. A casa também lhe pertence. Theo concordou com a cabeça, pensativa. Pelo menos ficaremos com isso, disse. Então, a situação não está tão má, não é? Significa apenas que teremos que recomeçar tudo de novo. Só isso. — Pois é, exatamente. Você tem razão. Mas qualquer coisa na voz dele soava falso. E Theo, de repente, pensou. Abre aspas. — Não é só isso. Ele não contou tudo. Fecha aspas. — Não há mais nada, Richard. Perguntou delicadamente. — Nada pior? Ele hesitou apenas uma pração de segundo e disse. — Pior? O que mais poderia haver? — Sei lá, respondeu Theo. — Tudo vai se acertar, disse Richard, dando mais a impressão de que procurava tranquilizar a si mesma do que a Theo. — Claro que vai. De repente, passou-lhe o braço para a cintura. — Que bom que você veio, seu amor. — Agora que já está aqui, tudo entrará nos eixos. — Aconteça o que acontecer tem em você, não é? — É sim, concordou com a doçura e, desta vez, deixou que o braço dele ficasse na sua cintura. Ele beijou-a, segurando-a contra si, como se, de certo modo estranho, tirasse consolo da sua proximidade. — Tem em você, Theo. O Theo repetiu dali a pouco e ela, como antes, respondeu. — É sim, Richard. Ele deslizou do divã para o soalho a seus pés. — Estou exausto, disse, mal-humorado. Deus do céu, que dia de hoje, medonho! Não sei o que faria se você não tivesse chegado. Afinal de contas, para que é que serve a mulher da gente, não é mesmo? Ela não respondeu, apenas sacudiu a cabeça, concordando. Ele pousou-a nunca no palo dela. O suspiro que deu parecia o de uma criança cansada. — Theo pensou outra vez, abre aspas. — Há alguma coisa que ele não me disse. O que será? Fecha aspas. Deixou cair a mão maquinalmente nos sedosos cabelos escuros dele e começou a apagá-los com delicadeza, como uma mãe consolando o filho. Richard murmurou vagamente. — Agora que você está aqui, tudo entrará nos eixos. Você não vai me deixar falhar. Sua respiração se tornou lenta e irregular. Adormeceu. A mão dela continuou a lhe afagar a cabeça. Mas ela olhava fixamente, sem enxergar nada, para a escuridão que tinha diante de si. — Você não acha, Richard? Perguntou Teodoro. — E seria melhor me contar tudo? — Isso foi três dias mais tarde. Estava na sala de visitas, fazendo hora para o jantar. Richard teve um sobressalto e colou. — Não sei o que você quer dizer — disse, esquivando-se a resposta. — Não sabe? Ele lançou-lhe um olhar rápido. — Bem, claro, existem detalhes. — Não acha que, para poder ajudar você, eu deveria saber de tudo? Ele olhou-a de um modo estranho. — O que é que você acha que eu preciso da sua ajuda? Ela ficou um pouco espantada. — Bem, Richard. — Eu sou sua mulher, não sou? De repente, ele sorriu com aquele sorriso de antes. Simpático, despreocupado. — De fato, é, Théo. E muito bonita, por sinal. Nunca suportei mulheres feias. Foi-se a caminhar de um lado para o outro, como sempre fazia quando alguma coisa o preocupava. — Não vou negar que, de certo modo, você tem razão, disse a final. — Há outra coisa, sim. — Caloço. Qual é? É difícil a Bessia explicar esse tipo de coisa às mulheres. Sempre interpretam tudo errado. Tomam uma coisa, bem, pelo que ela não é. — Théo não disse nada. — Sabe, continuou Richard, a lei é uma coisa. E o que está certo e errado é outra, bem diferente. Eu posso fazer uma coisa perfeitamente certa e direita, mas que a lei não encararia assim. Em nove de cada dez vezes, se é bem-sucedido, mas então na décima... — B. — Gassi, com os burros na água. Théo começou a entender. — Pensou, abre aspas. — Por que não me admiro? Será que no fundo sempre soube que ele não era honesto? Fecha aspas. Richard prosseguiu falando. Para se justificar, entrou em explicações desnecessárias. Théo ficou contente que ele encobriu seus detalhes exatos da história com aquele manto de nervosidade. O assunto dizia respeito a uma vasta extensão de terra na África do Sul. Não me interessava saber exatamente o que Richard tinha feito. Ele lhe garantia que moralmente agira com correção do afeto, mas que legalmente, bem, não havia como negar o fato de que se achava sujeito a um processo penal. Enquanto falava, a todo instante lançava olhares furtivos à mulher. Estava nervoso e contrafeito, e não parava de se desculpar, tentando atenuar a gravidade do caso com explicações que até uma criança veria logo e eram supércidas. Por fim, de tanto se justificar, entregou-se ao desespero. Talvez fosse pura impressão de Théo, que naquele momento tinha um brilho desterninho no olhar. Porém, ele se jogou numa controna ao lado da lareira, com a cabeça entre as mãos. Eis aí a situação, Théo, disse ao quebrado. E agora, o que você acha? Ela correu prontamente a se ajoelhar ao pé da controna, encostando o rosto no dele. O que se pode fazer, Richard? O que é que vamos fazer? Ele puxou-a contra si. Está falando sério? Você vai ficar do meu lado? Mas claro, meu bem, lógico. Então, impelido ao contrabosto pela sinceridade, disse. Sou um ladrão, Théo. Numa linguagem bem clara, a coisa se resume nisso. Não passo de um ladrão. Pois então sou a mulher de um ladrão, Richard. Estamos juntos, no mesmo barco. Ficaram um instante calados. Não demorou muito, Richard recuperou parte do seu ar despreocupado. Sabe, Théo, eu tenho um plano, mas depois a gente fala nisso. Já está na hora de jantar. Precisamos trocar de roupa. Põe aquele vestido de cor treme. Você sabe qual é? O modelo de Caio. Quero que eu as sobrancelhas conheci. Para passar a noite em casa? Sim, sim, eu sei. Mas eu gosto dele. Andi, ponha, seja boazinha. Fico mais animado quando eu a vejo bem vestida. Théo desceu para levantar com o Caio. Era uma criação em brocado treme, recamado por um tendo em fio de ouro, sob um fundo rosa-pálido para dar um pouco de cor ao conjunto. Possuía um decote alusado nas costas e nada poderia ser mais indicado para receber a algura deslumbrante do pescoço e dos ombros de Théo. Agora, ela lembrava realmente uma flor de magnóia. Richard pousou os olhos nela com uma entusiástica aprovação. Muito bem, o que sabe você fica simplesmente sensacional nesse destino. Por um jantar, Richard passou o tempo todo nervoso e estranho, contando piadas e rios sem o menor motivo. Como se estivesse se esforçando em vão para esquecer suas preocupações. Théo tentou várias vezes retomar o assunto que tinham discutido antes, mas ele sempre se esculpava. Por fim, de repente, quando ela se levantou para ir dormir, ele abordou a questão. Não, não vá ainda. Tem uma coisa para me dizer sobre esse negócio miserável, sabe? Théo se sentou de novo. Ele começou a falar rápido. Com um pouco de sorte, a coisa toda poderia ser abafada. As aparências estavam relativamente a salvo. Bastava que certos papéis não chegassem às mãos do representante da massa palhiva. Fez uma pausa significativa. Papéis, retrucou Théo, perplexa. Quer dizer que você pretende destruí-los? O rosto de Richard se contorceu em um resgate. Eu os destruiria assim que me caíssem nas mãos. O diabo é consegui-los. Com quem estão, afinal? Com um sujeito que nós dois conhecemos, o Vincent Vincent. Théo deixou escapar uma exclamação. Procurou desfasar, mas Richard já tinha percebido. Sempre desconfiai que ele sabia de alguma coisa da história. Foi por isso que o convidei para vir aqui uma porção de vidas. Não se lembra de como lhe pedir para eu ser amado com ele? Lembre-me sim, disse Théo. Por um motivo ou outro, nunca consegui fazer amizade comigo. Não sei por quê. Mas ele gosta de você. Eu diria até que gosta um bocado de você. Gosta sim, confirmou Théo, com uma voz bem útima. Ah, foi Richard Stadson, isso é ótimo. Agora você já está vendo aonde quer chegar. Estou certo de que se você procurasse Vincent Vincent e lhe pedisse para entregar os tais papéis, ele não recusaria. Mulher bonita, você sabe, esse tipo de coisa. Não posso fazer isso, disse logo Théo. Que bebagem, nem pensar. O rosto de Richard foi aos poucos se cobrindo de manchas vermelhas. Ela viu que ele estava por longe. Minha querida, acho que você não entendeu bem a situação. Se isso vier a público, sou capaz de ir para a cadeia. Significa ruína, desgraça. Tenho certeza de que Vincent Vincent não usará os tais papéis quanto você. Não se trata disso. Ele talvez nem perceba que ele tem isso em mim. Só se forem tomados juntamente com os meus negócios, com os dados que fatalmente eu não te encontrar. Ah, não posso entrar em detalhes. Ele vai me arruinar sem saber o que está fazendo, a menos que alguém lhe explique tudo. E por que você não faz isso? Escreva para ele. Não ia adiantar. Não, Théo. Só temos uma única esperança. Você é o nosso público. E você é minha mulher. Precisa me ajudar. Vá procurar Istom agora mesmo. Théo não pôde conter um grito. Agora, à noite, não. Amanhã, talvez. Meu Deus, Théo. Será que você não compreende? Amanhã talvez seja tarde demais. Se você for agora imediatamente à casa do Istom, notou que ela vacilava e procurou tranquilizá-la. Eu sei, minha querida. Eu sei. É uma coisa idioma que estou lhe pedindo. Mas é um caso de vida ou morte. Théo, você não vai me desapontar. Vai? Você disse que faria tudo para me ajudar? Théo ouviu-se falando com uma voz dura, seca. Mas não isso. Tem motivos. É um caso de vida ou morte. Théo, estou falando sério. Olha aqui. Abriu bruscamente a gaveta da escrivaninha e tirou um revólver. Se havia no gesto qualquer coisa de teatral, ela não percebeu. Ou você vai ou eu me mato. Não posso enfrentar o escândalo. Se você não fizer o que estou lhe pedindo, serei um homem morto antes do amanhecer. Juro solenemente que é a pura verdade. Théo soltou um grito abafado. Não, Richard. Isso não. Então me ajude. Jogou o revólver em cima da mesa e ajoelhou os seus pés nela. Théo, minha querida, se você me ama, se algum dia você me amou, faça a resposta. Você é minha mulher, Théo. Não tem mais ninguém a quem possa lhe poder. E continuou assim, sem parar, murmurando e implorando. E, por fim, Théo ouviu-se dizer. Está bem. Eu faço. Richard levou até a porta e chamou o Taz. Quarto. Théo. Vincent Cristo deu um pulo, encantado, sem poder acreditar no que via. Ela estava parada à porta. O abrigo de aninho branco pendia-lhe dos ombros. Théo achou que nunca tinha visto tão linda. Você veio ao final. Ela levantou a mão para impedir que ele se aproximasse mais. Não, Vincent. Não é o que você está pensando. Disse, numa voz baixa, a sofrida. Foi meu marido que me mandou aqui. Ele acha que existem uns papéis que podem prejudicá-lo. Eu vim pedir-lhe que os entregue a mim. Vincent ficou totalmente imóvel olhando para ela. Depois deu uma risadinha. Então é isso, não? Bem que outro dia achei que a firma Robson, Jekyll e Lucas não me era estranha. Mas na hora não conseguia atinar bem. Não sabia que seu marido estava ligado à firma. Já faz certo tempo que a situação não anda boa para eles. Me encarregaram-me de examinar o assunto. Desconfiei que se tratasse de algum subordinado. Nunca pensei que fosse o próprio chefão. Théo nada disse. Vincent olhou com curiosidade. Isso não faz diferença para você? Perguntei. O fato de que o... Bem, para falar com franqueza, de que o seu marido seja um ligarista? Ela sacudiu a cabeça. Que coisa incrível isso que eu não ouvi em cima. Depois acrescentou calmamente. Quer esperar um pouco? Vou buscar os papéis. Théo sentou-se numa cadeira. Ele entrou na peça ao lado. Não demorou muito, voltou e entregou-lhe um pequeno engano. Obrigada, disse Théo. Tem posto? Pegando a caixa que ele descendeu, ajoelhou-se diante da lareira. Depois que os papéis ficaram reduzidos a cinzas, levantou-se. Obrigada, repetiu. De nada, respondeu ele formalmente. Deixe-me chamar um táxi para você. Levou-a ao carro e esperou na calçada até que se afastasse. Que entrevista mais estranha e cerimoniosa desde o início. Mal tinham ousado olhar um para o outro. Bem, paciência era o fim. Ia embora para o estrangeiro e tentara esquecer. Théo inclinou a cabeça para a frente e falou com o motorista do táxi. Não podia voltar logo para a casa de Chelsea. Precisava de espaço para respirar. Reveria Vincent causar-lhe um abalo terrível. Se, ao menos, mais sequer em Deus. Não sentiu o mínimo amor pelo marido. Porém, devia-lhe lealdade. Ele estava desanimado. Tinha que ficar a seu lado. Ou se lá qual fosse a falta que eu houvesse cometido, amava-a. A ofensa era contra a sociedade, e não contra ela. Um táxi perambulou pelas largas ruas de Hampstead. Foram lá no campo, e um sopro de ar puro revigorante refrescou as faces de Théo. Já tinha recuperado o controle. O táxi tomou rapidamente o rumo de Chelsea. Richard veio recebê-la no vestíbulo. — Puxa, como você demorou. — Demorei? — É, um tempão. Está tudo em ordem. Seguiu-a com um olhar de ave de rapina. Suas mãos tremiam. — Está, está tudo em ordem. Então, repetiu. — Eu mesma os queimei. — Ah! Ela entrou no gabinete, jogando-se numa grande poltrona. Tinha o rosto pálido como um cadáver, e o corpo desfeito por cansado. — Pensou. — Abre aspas. — Se ao menos agora eu pudesse dormir e nunca, nunca mais acordar, fecha aspas. Richard a observava. Não parava de lançar-lhe olhares tímidos e surtidos. Ela nem notou se ele ia impossível. — Deu tudo certo, então? — Já disse que sim. — Tem certeza de que eram os tais papéis? Você olhou? — Não. — Mas como? — Tenho certeza, estou lhe dizendo. — Não me aborresca, Richard. Eu não aguento mais. Richard mexeu-se mais. — Sim, sim. Já percebi. Caminhou, irrequieta, de um lado para o outro. Daria pouco, aproximou-se e pousou-lhe a mão no ombro. Ela se desvencilhou. — Não me toque. — Tentou ouvir. — Desculpe, Richard. — Estou muito nervosa. Tem a impressão de que não suporto contato nenhum. — Sei. Compreendo. Recomeçou a andar pela sala. — El! — exclamou de repente. — Lamento profundamente. — O quê? — Ela levantou os olhos no meio à ponta. — Não devia ter deixado que você fosse lá esta hora da noite. Nunca pensei que ficaria sujeita a algum dissabor. — Dissabor? Deu uma risada. Parecia achar graça na palavra. — Você nem imagina. — Ah, Richard, você nem imagina. — Não imagina o quê? — O que esta noite me custou, respondeu bem séria, com os olhos fixos na sua frente. — Meu Deus, Théo, jamais pretendi. — Você, você fez isso por mim? — O cretino. — Théo. — Théo. — Nunca supus. Nunca me passou pela cabeça. — Meu Deus. — Agora estava ajoelhada aos pés dela, balbuciante, abraçando-a pela cintura. Ela se virou e olhou com certa surpresa, como se as palavras tivessem finalmente conseguido chamar-lhe a atenção. — Eu, eu nunca pretendi. — O que é que você nunca pretendeu, Richard? — O tom de sua voz assustou. — Diga-me, o que foi que você nunca pretendeu? — Théo, não falemos mais nisso. Não quero saber. Nunca mais quero pensar nesse assunto. Agora ela o encarava, totalmente lúcida, com todos os sentidos alertas. As palavras saíram claras e nítidas. — Nunca pretendeu? — O que é que você acha que aconteceu? — Não aconteceu nada, Théo. Vamos fingir que não aconteceu. Continuou encarando até que começou a se dar conta de tudo. — Você acha que... — Não quero. — Ela interrompeu-o. — Você acha que Vincent Winston exigiu o preço pelas tais cartas? Acha que eu paguei a ele? — Eu nunca pensei que ele fosse esse tipo de homem, disse Richard. — Ao quebrado e de maneira pouco convincente. — Cinco. — Não pensou? — Ela cravou-lhe os olhos. Ele baixou a cabeça. — Por que me pediu para pôr este vestido agora à noite? — Por que me mandou ir lá sozinha a essa hora? — Você achou que ele gostava de mim. — Queria salvar a sua pele, de qualquer modo, mesmo ao custo da minha honra. — Levantou-se. — Agora entendo. Você pretendia isso desde o início. Ou pelo menos encarou como uma possibilidade e não se deixou intimidar. — Théo. — Não tente negar, Richard. Eu julgava que há anos conhecia tudo o que era possível conhecer a seu respeito. Logo de início percebi que você não era o que se chama uma pessoa correta. Mas pensei que comigo fosse. — Théo. — Pode negar o que acabo de dizer? Ele viu-se forçado a ficar calado. — Escute, Richard. Tem uma coisa que preciso me contar. Há três dias, quando você sofreu esse golpe, os criados lhe disseram que eu estava fora, que tinha ido para o campo. Não foi bem assim. Eu tinha fugido com Vincent Easton. Richard soltou um som inarticulado. Ela o deteve com a mão. — Espere. Nós estávamos em Dover. Eu vi um jornal e soube o que havia acontecido. — Aí então, como você sabe, voltei. Richard pegou pelo pulso. Fixou-lhe um olhar penetrante. — Você voltou a tempo? — Théo soltou uma risadinha amarga. — Sim. Voltei, como você diz. Abre aspas. A tempo. Fecha aspas. Richard. O marido afrouxou o aperto do braço. Ficou em pé, junto à lareira, com a cabeça tirada para trás. Estava bonito e até um pouco digno. Nesse caso disse, posso perdoar. Pois eu não. As três palavras saíram bruscas e tiveram o efeito de uma bomba naquela sala tranquila. Richard deu um passo à frente, de olhos arregalados, boquiabreto, formando um trato terrídico. — Você, o que foi que você disse, Théo? Eu disse que não posso perdoar. Ao abandonar você por outro homem, eu pequei. Não no sentido literal, talvez, mas na intenção. O que vem a dar mesmo. Se pequei, porém, foi por amor. Você também não me tem sido fiel desde que casamos. É, sim, eu sei. Eu o perdoei porque realmente acreditei que me amassa. Mas o que você fez esta noite é diferente. É uma coisa revoltante, Richard. Algo que nenhuma mulher perdoaria. Você vendeu a mim, sua própria esposa, para comprar segurança. Pegou o abrigo e virou-se para a porta. Théo gaguejou ele. — Aonde você vai? Ela olhou-o por cima do ombro. — Nesta vida tudo tem seu preço, Richard. Preciso pagar com a solidão o pecado que cometi. Quanto a você, bem, você arriscou aquilo que amava e saiu perdendo. — Você vai embora? Ela suspirou fundo. — Vou. Não existe nada que me prenda aqui. Ele ouviu a porta se fechar. Passaram-se séculos ou apenas alguns minutos. Qualquer coisa caiu de mansinho do lado de fora da janela. A última das pétalas de magnólia, macia, perfumada. PASTA 15 Não fosse o cachorro. A mulher, de arrespeitado, atrás da mesa da agência de empregos, torceu de leve e olhou atentamente para a moça sentada à sua frente. — Recusa-se, então, a aceitar o cargo? Acaba de aparecer agora de manhã. Consta que fica numa região muito bonita da Itália. Um viúvo com um garotinho de três anos e uma senhora idosa, mãe ou tia dele. — Joyce Lambert sacudiu a cabeça. — Não posso me ausentar da Inglaterra — disse, com a voz cansada. — Tem motivos. Será que não daria para me arranjar o trabalho de diarista? Sua voz tremia um pouco, de modo quase imperceptível, pois a mantinha sob controle. Os olhos azul escuros quitaram o implorante da mulher da agência. — É muito difícil, Mrs. Lambert. O único emprego de governanta diarista de que disponho exige todos os requisitos. A senhora não possui nenhum. — Os meus livros estão cheios de candidatas. Literalmente cheios. Fez uma pausa. — Mora com alguém que não possa deixar só? Joyce confirmou com a cabeça. — Criança pequena? — Não. Não é criança, não. E um leve sorriso iluminou-lhe o rosto. — Pois sinto muito. Farei o possível, lógico, mas... A entrevista estava evidentemente encerrada. Joyce se levantou. Mordia os lágros para impedir que as lágrimas aflorassem aos olhos quando saiu do escritório abafado para a rua. — Abre aspas. — Não faça isso, fecha aspas. Repreendia-se com a tremenda. — Abre aspas. — Deixe de ser uma boba chorosa. — Você está em pânico. — É isso que está havendo. — Você está em pânico. E ninguém luta nada ao se entregar ao pânico. O dia mal começou e muita coisa ainda pode acontecer. E depois ainda tem o tia Mary por umas duas semanas. — Vamos, criatura. Prece o passo. Não deixe seus parentes vivos esperando. Fecha aspas. Percorreu a Edgar Road, atravessou o parque e depois desceu até a Victoria Street, onde entrou nas lojas Army & Navy. Dirigiu-se à sala de estar e sentou-se, olhando o relógio. Era pouco mais de uma e meia. Passaram-se rapidamente cinco minutos e, então, uma senhora idosa, com os braços cheios de embrulhos, precipitou-se sobre ela. — Ah, você já está aí, Joyce. Acho que cheguei meio atrasada. O serviço do restaurante não é mais tão bom como antes. — Você, deceto, já almoçou, não? Joyce hesitou e Tufi respondeu calmamente. — Já sim, obrigada. — Eu sempre almoço ao meio-dia e meia, disse tia Mary, instalando-se comodamente com seus empurros. Há menos movimento e a atmosfera mais agradável. Os ovos com carinho daqui são ótimos. São, retrucou Joyce, sem forças. Teve a sensação de que mal podia suportar a ideia de ovos com carinho. Aquela fumacinha quente saindo deles, aquele cheiro delicioso. A pastoa rezou-lutamente da imaginação. — Você está pálida, minha filha, disse tia Mary, que tinha um corpo bem formido. — Não caia nessa mania moderna de não comer carne. É uma pura bobagem. Uma boa aposta de pernil nunca fez mal a ninguém. Joyce teve que se conter para não reclutar. — Abre aspas. — E até que viria bem, fecha aspas. — Se ao menos tia Mary parasse de falar em comida, deixar Joyce na esperança, ao marcar encontro a uma e meia e depois se pôr a fazer comentários sobre ovos com carinho e fatias de carne assada... — Ah, que crueldade, que crueldade. — Pois é a minha cara, continuou tia Mary. — Recebi sua carta. — Você foi muito simpática em levar ao pé da letra o que eu disse. — Eu tinha dito que ficaria contente com sua visita em qualquer ocasião, porque é pura verdade. — Mas acontece que acabo de receber uma oferta simplesmente ótima para alugar a casa. — Realmente boa demais para se deixar escapar, ainda mais que vão trazer bachelas e roupas de cama. — Cinco meses. — Eles vêm na quinta-feira e eu vou para Hallowgate. De uns tempos para cá, meu reumatismo anda me incomodando muito. — Compreendo — disse Joyce. — Que pena, não é? — De modo que terá que ficar para outra ocasião. — É sempre um prazer receber sua visita, minha cara. — Obrigada, tia Mary. — Sabe que você está com um ar anêmico mesmo? — Continuou tia Mary, olhando-a atentamente. — E magra também. — Está quase um pernício. — Que fim levou aquela cor saudável que você tinha? — Você sempre teve uma cor tão bonita. — Procurei fazer bastante exercício, viu? — É o que estou fazendo hoje — replicou Joyce Soturna. — Levantou-se. — Vem, tia Mary. — Tenho que ir andando. — E começou a voltar, desta vez pelo St. James Park, subindo depois pela beca de Square, Oxford Street e Edgar Road, passando além da Fred Street até o ponto em que a Edgar Road muda de nome. Depois dobrou para um lado, através de uma série de coelas sujas, chegando finalmente a uma determinada casa encardida. Joyce enfiou a chave na fechadura e entrou no pequeno vestíbulo abafado. Subiu a escada até o último patamar e parou diante de uma porta, por baixo da qual saía — A sua casa estava com um barulho de focinho farejando, logo seguido por uma porção de granidos e latinos. — Sim, Terry, querido. É a mamãe que voltou para casa. Quando a porta se abriu, um corpo branco se atirou sobre a moça. Um velho terrê de pelo duro muito felpudo e com duvidosos olhos públicos. Joyce se colocou no colo e sentou-se no chão. — Terry, querido, querido, querido Terry! Você gosta da mamãe, Terry? Você é louco pela mamãe, não é, Terry? E Terry provava que sim, agitando a língua sem parar, lambendo do rosto, as orelhas, o pescoço, sempre sacudindo furiosamente o topo do rabo. — Terry, querido, o que vamos fazer? O que vai ser de nós? — Ah, Terry, querido, estou tão cansada! — Ora, ora, senhorita, disse uma voz rude às suas costas. — Se parar de abraçar e beijar esse cachorro, verá uma boa xícara de chá quente à sua espera. — Ah, Mrs. Barnes, quanta gentileza! Joyce levantou suas preces. Mrs. Barnes era uma mulher grande e de aspecto temido, mas sob a fachada de Megera escondia-se um coração inesperadamente bomboso. — Uma xícara de chá quente nunca fez mal a ninguém, proclamou Mrs. Barnes, expressando o sentimento unânime de sua classe. Joyce tomou um gole providencial. A senhoria observava disfarçadamente. — Encontrou alguma coisa, senhorita? — Senhora, aliás. Joyce sacudiu a cabeça com o rosto anulhado. — Ah, suspirou Mrs. Barnes. — Bem, parece que hoje não é o que se pode chamar de um dia de sorte. Joyce deu vivamente os olhos. — Ah, Mrs. Barnes, não vá me dizer que... — Pois é, Barnes, de novo desempregado. Nem sei o que vamos fazer. — Ah, Mrs. Barnes, eu tenho que... quero dizer, a senhora de certo precisa... — Ora, não se impressione, minha filha. Não nego que ficaria contente se você tivesse encontrado alguma coisa. — Mas já que não encontrou... — Paciência. Terminou o chá, vou levar a xícara. — Ainda tem um pouquinho. — Ah, exclamou Mrs. Barnes com ar de censura. — Vai dar o resto para o danado desse cachorro. Eu sei como a senhora é. — Ah, por favor, Mrs. Barnes, só uma notinha. A senhora não se importa mesmo, não é? — Não adiantaria nada me importar. A senhora é doida por esse bicho emprestável. — É isso mesmo. É exatamente o que ele é. Hoje de manhã, por pouco, não me moveu. — Não é possível, Mrs. Barnes. Terry não faria uma coisa dessas. Rosnou para mim, arreganhou os dentes. Eu estava apenas querendo ver se não se poderia dar um jeito naqueles seus sapatos. — Ele não gosta que ninguém mexa nas minhas coisas. Pensa que tem a obrigação de protegê-las. — Ué, o quê tem ele que pensar? Cachorro não tem nada que pensar. O lugar dele é num quintal, preso na corrente para assustar ladrões. Está muito cheio de manhas. A senhora devia dar fim a ele. Isso é o que eu digo. — Não, não e não. Nunca, nunca. — Como queira, refletou Mrs. Barnes. Tirou a xícara da mesa, pegou o pires do chão, onde Terry acabava justamente de lamber o resto e retirou-se majestosamente da peça. — Terry, disse Joyce, venha conversar comigo aqui. — O que é que nós vamos fazer, meu anjo? Instalou-se na poltrona vacilante, com Terry no colo. Jogou o chapéu longe e reclinou-se. Pôs as patas de Terry de cada lado do pescoço e beijou-o perigosamente no focinho e no meio dos olhos. Depois começou a falar-lhe numa voz bem macia, torcendo-lhe delicadamente as orelhas entre os dedos. — Como é que nós vamos nos fazer com Mrs. Barnes, Terry? Estamos lhe devendo quatro semanas. E ela é tão boazinha, Terry, tão boazinha. Jamais nos colheria no olho da rua. Mas não devemos nos aproveitar da bondade dela, Terry. Não podemos fazer isso. — Também, por que é que Barnes tem que ficar desempregado? — Detesto Barnes. — Vive bêbado. E quem vive bêbado está sempre desempregado. O engraçado é que eu não vivo bêbada, Terry, e estou desempregada. Abre aspas. — Não posso deixá-lo, querido. Não posso. Não há ninguém com quem eu possa deixá-lo. Ninguém que tratasse direito de você. Agora que está ficando velho, Terry. Você tem 12 anos. E ninguém quer um cachorro velho, já meio cego, surdo e um pouco... Sim, só um pouquinho rabugento. Comigo, você é um amor, querido. Mas não é com qualquer pessoa que você é um amor, não é? Você é Rosna, porque sabe que o mundo está ficando contra você. — Nós só temos um ao outro, não é, querido? Fecha aspas. Terry lambeu-lhe delicadamente o rosto. — Fale comigo, querido. Terry deu um gemido longo, demorado, quase um suspiro. Depois meteu o forcinho na orelha de Joyce. — Você confia em mim. Não confia, meu bem. Você sabe que eu nunca o deixaria. Mas o que vamos fazer? A coisa já está nesse pé, Terry. Recostou-se no fundo da poltrona com olhos entrecerrados. — Você se lembra, Terry, daqueles bons tempos de antigamente? Você, eu, Michael e o papai. Ah, Michael, Michael. Era a primeira licença dele e ele queria me dar um presente antes de voltar para a França. E eu lhe disse que não fosse extravagante. E então nós estávamos lá no campo e foi tudo uma surpresa. Ele me pediu para olhar para a janela. E lá estava você aos furos, do lado de fora, na ponta de uma corda comprida. O homenzinho engraçado que trouxe, um homenzinho que cheirava a cachorro. Como falava? Abre aspas. — Este cachorro é o máximo, dona. Olhe só, não é uma beleza? Eu disse que assim que a moça e o cavalheiro ouvissem, diriam. Abre aspas. — Este cachorro é o máximo. Fecha aspas. Abre aspas. Não parava de dizer isso. E foi assim que o chamamos durante muito tempo. Máximo. — Ah, Terry, você era uma graça de filhote com a cabecinha sempre de lado, sacudindo aquele rabinho ridículo. Michael foi-se embora para a França e eu fiquei com você, o cachorro mais querido do mundo. Você lia todas as cartas de Michael comigo, lembra? Você cheirava o papel e eu dizia. — É do papai. E você entendia. Éramos tão felizes, tão felizes, você, Michael e eu. E agora Michael está morto, você ficou velho e eu estou cansada de ser corajosa. Fecha aspas. — Terry lambeu-a. — Você estava lá quando veio o telegrama. Se não fosse você... Se eu não tivesse você para me consolar... Calou-se durante alguns minutos. E desde então nunca mais nos separamos. Enfrentamos juntos todos os felizes da sorte. E tem havido uma porção, não é? Agora estamos nesta situação. Só restam as tias de Michael que me acham tolerada. Não sabem que ele perdeu todo aquele dinheiro no julho. Não devemos contar isso para ninguém. Eu não me importo, mas bem que ele fez. Todo mundo tem direito de ter algum defeito. O que interessa é que ele gostava muito de nós dois, Terry. Os parentes estavam sempre implicando com ele e dizendo coisas desagradáveis. Nós é que não vamos lhes passar essa chance. Mas bem que eu queria também ter parentes. É muito incômodo não contar com ninguém. Abre aspas. Ando tão cansada, Terry, e com uma fome infernal. Não posso acreditar que só tenho 21 anos. Sinto-me uma velha de 70. Não sou realmente corajosa. Apenas finjo que sou. E estou ficando com ideias tremendamente mesquinhas. Ontem fui a pé até Eiling, imagine, para visitar a prima Charlotte Green. Pensei que se aparecesse lá o meio dia e meia, ela de certo me convidaria para almoçar. Mas quando cheguei, achei que já era aproveitar-me demais. Simplesmente não pude. Então refliz todo o caminho a pé. Que asneira! Ou a gente resolve ser aproveitadora de uma vez, ou então nem vale a pena começar. Acho que não tenho força de caráter. Fecha aspas. Terry deu outro gemido e encostou o focinho preto no olho de Joyce. Você ainda tem um focinho gostoso, Terry. Bem frio, parece picolé. Ah, eu gosto tanto de você. Não posso me separar de você. Não vou, abre aspas, dar fim, fecha aspas. Em você, não. Não posso, não posso, não posso. A língua quente lambeu a conveniência. Você compreende, não é, meu anjo? Você faria tudo para ajudar a mamãe, não faria? Terry tirou as patas, desceu e foi até um canto com um passo seguro. Voltou trazendo uma tigela amassada entre os dentes. Joyce não sabia se devia rir ou chorar. Você está fazendo a única proeza que sabe? A única coisa que lhe ocorreu para ajudar a mamãe? Oh, Terry, Terry, ninguém há de nos separar. Eu faria tudo, faria mesmo. A gente fala isso e depois, quando vê o que tem que fazer, diz... Abre aspas. Ah, mas assim também não. Fecha aspas. Será que eu faria tudo? Ajoelhou-se no soalho, ao lado do cachorro. Sabe como é, Terry? O negócio é o seguinte. Governantas de crianças não podem ter cães e damas de companhia. Senhoras idosas também não. Só mulher casada que pode, Terry. Cachorrinhos feitos de raça, que elas levam para fazer compras. Sima prefere um velho terrier cego. Por que não? Desfez a testa franzida e, nesse momento, bateram duas vezes na porta da rua. O carteiro. Será que... Levantou-se de um salto e desceu correndo a escada voltando com uma carta. Talvez seja, se ao menos... Abriu o envelope. Abre aspas. Apresada senhora. Examinamos o quadro e, na nossa opinião, não se trata de um cuip autêntico, sendo seu valor praticamente nulo. Atenciosamente, Sloan and Ryder. Fecha aspas. Joyce ficou parada com o cartão na mão. Quando tornou a falar, sua voz estava mudada. Acabou-se o que era doce, disse. Foi ser a nossa última esperança. Mas não nos separaremos. Há uma saída. E não vou precisar bancar a aproveitadora. Terry, querido, tem que dar uma volta, mas não demoro. Joyce desceu correndo a escada até o canto escuro do telefone. Pediu um determinado número. Atendeu uma voz masculina que mudou imediatamente de tom ao perceber que era ela. Joyce, meu bem, você não quer sair comigo para jantar e dançar hoje à noite? Não posso, respondeu Joyce despreocupadamente. Não tenho o que investir. E se ouviu amarelo só de se lembrar de cabides vazios no seu pobre guarda-roupa. Que tal se eu fosse até aí agora para conversar? Qual o endereço? Santo Deus, onde fica isso? Puxa, você anda meio na lona, hein? Completamente. Ainda bem que você reconhece. Até já. Cerca de 45 minutos mais tarde, o carro de Arthur Halliday estacionava diante da casa. Sem dissimular sua soma, Mrs. Barnes levou-o até a porta de Joyce. Minha querida, que buraco horrível. Como é que você veio parar num lugar destes? Com um pouco de orgulho e outras emoções nada lucrativas. Falava com bastante desenvoltura, olhando ironicamente para o homem à sua frente. Muita gente achava Halliday bonito. Era um homem zarrão de ombros largos, louro, de olhinhos azuis, muito claros e queixo quadrado. Sentou-se na poltrona manca que ela lhe ofereceu. Vem, comentou, pensativo. Parece que você já aprendeu uma lição. Escute aqui, esse bicho aí não morde? Não, não precisa ter medo. Eu tenho mais condição de guarda. Halliday a analisava de alto a baixo. Você está arrependida, Joyce, disse a meia-voz. É isso, não é? Joyce confirmou com a cabeça. Eu já lhe disse, meu bem, enfim, sempre consigo tudo o que quero. Eu sabia que, com o tempo, você terminaria vendo o que mais lhe convinha. Minha sorte é que você não mudou de ideia, disse Joyce. Ele olhou, desconfiado, com Joyce nunca se saber direito aonde ela queria chegar. Quer casar comigo? Ela fez que sim. Quando você quiser. Para ser franco, quanto mais cedo melhor. Ele iria olhando em todo. Joyce corou. Vou falar nisso a uma condição. Uma condição? Ficou desconfiado de novo. É, o meu cachorro, ele tem que ir comigo. Esse espantalho velho? Você pode ter qualquer tipo de cachorro que quiser. Não se preocupe com o preço. Mas eu quero, quero. Ah, está bem, você é quem sabe. Joyce continuou encarando. Você não ignora, não é? Que eu não o amo nem um pouco. Não me incomoro com isso. Não sou dada a fricotes. Mas nada de sujeira sem a cara. Se você casar comigo, a coisa será para valer. As faces de Joyce se tingiram de vermelho. Você vai ver como valerá a pena, disse. Que tal um beijo agora? Avançou para ela. Joyce esperou, sorrindo. Ele a tomou nos braços, beijando-lhe o rosto, os lábios e o pescoço. Ela não ofereceu resistência, nem se afastou. Por fim, ele a soltou. Vou lhe comprar um anel, disse. O que você prefere, brilhantes ou pérolas? Um de rubi, respondeu Joyce. O maior que tiver, cor de sangue. Que ideia mais estranha. Eu gostaria que tivesse contraste com uma pequena ferradura de pérolas, que foi tudo que Michael pôde encontrar. Vamos ver se desta vez dará mais sorte, não é? Você se expressa muito bem, Arthur. Halliday foi-se embora rindo. Cherry, disse Joyce, landa-me, landa-me com força. Por todo o rosto e no pescoço, principalmente no pescoço. E enquanto Cherry obedecia, ela murmurou pensativa. Concentrar-me em outra coisa, é o único jeito. Você não seria capaz de adivinhar quem foi que eu pensei. Em geleia. Geleia numa mercearia. Fiquei repetindo para mim mesma. Morangos, brusélia, frangoês, ameixa. E talvez Terry, ele se canse logo de mim. Tomara que sim, não é? Dizem que isso sempre acontece depois que os homens casam com a gente. Mas Michael, jamais cansaria. Jamais, jamais. Ah, Michael. No outro dia de manhã, Joyce se levantou com o coração feito de chumbo. Soltou um suspiro profundo. E no mesmo instante, Terry, que dormia na cama com ela, ouveu beijá-la a preto rosto. Ah, querido, querido, agora temos que ir até o fim. Mas se ao menos acontecesse alguma coisa... Terry, querido, não daria para você ajudar a mamãe? Eu sei que se pudesse, você ajudaria, não é? Mrs. Barnes trouxe um pouco de chá com pão e manteiga e desmanchou-se em cumprimentos. Puxa vida, imagine só a senhora casar com aquele moço. Ele veio num Rolls. Quase nem acreditei. Barnes chegou até a se esquecer da bebida, só de pensar que tinha um Rolls parado aí na porta. Ora, mas já se viu? Não é que esse cachorro está sentado no peitoria da outra janela? Ele gosta do sol, disse Joyce, mas é meio perigoso. Volte para dentro, Terry. Ele, se fosse a senhora, acabava com a vida miserável do coitadinho. Opinou o Mrs. Barnes. E fazia seu levo comprar um daqueles cachorrinhos danudos que as grandfinas carregam nos regalos. Joyce sorriu e chamou Terry de novo. Ele se levantou com certa dificuldade. Naquele momento exato, ouviu-se na rua lá embaixo uma briga de cachorros. Terry esticou o pescoço para a frente e também começou a latir com força. O peitorio era antigo e frágil. Cedeu e Terry, muito velho e rígido demais para recuperar o equilíbrio, caiu. Dando um grito desesperado, Joyce desceu correndo a escada e saiu pela porta da frente. Em poucos segundos, estava ajoelhada do lado de Terry. Ele ganhia de dar pena numa posição que indicava que tinha ficado bem machucada. Ela curvou-se sobre o animal. Terry, Terry, querido, 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 muito fraco, ele tentou mexer o rabo. Meu filhinho, mamãe vai curar você, filhinho querido. Começou a se formar um ajuntamento quase só de meninos pequenos. Ele caiu lá da janela. Puxa, ele se machucou feio. Garanto que quebrou a espinha. Joyce não prestava atenção. Mrs. Barnes, qual é o veterinário que fica mais perto daqui? Jovem, na Mare Street, se conseguiu levá-lo até lá. Um táxi. Com licença. Era a voz simpática de um senhor idoso que acabava de saltar de um táxi. Ajoelhou o seu lado de Terry e levantou-lhe a parte superior da boca. Depois passou a mão por baixo do corpo do cachorro. Tenho a impressão de que há hemorragia interna, disse. Parece que não quebrou nenhum osso. É melhor levá-lo para o veterinário. E, junto com Joyce, levantou o cachorro. Terry deu um gemido de dor, travando os dentes no braço de Joyce. Terry, não foi nada, não foi nada, meu velho. Colocaram-no dentro do táxi, que saiu em disparada. Joyce enfaixou o braço com um lenço distraída. Terry aflita e tentou lambele. Eu sei, querido, eu sei. Você não fez de propósito. Não foi nada, não foi nada, Terry. Afagou-lhe a cabeça. O homem do lado oposto olhou para ela, mas não disse nada. Chegaram bastante rápido ao veterinário e tiveram a sorte de encontrá-la em casa. Era um sujeito de cara vermelha e jeito antipático. Examinou Terry sem a menor delicadeza, enquanto Joyce assistia a tudo desesperada. As lágrimas me corriam pelo rosto. Não parava de falar em voz baixa, tranquilizante. Não foi nada, querido, não foi nada. O veterinário se endireitou. Impossível dizer com exatidão. Preciso examinar melhor. Vai ter que deixá-lo aqui. Ah, não posso. Sinto muito, mas vai ter. Preciso levá-lo lá para baixo. Eu lhe telefono daqui a meia hora, digamos. Ambustiada, Joyce cedeu. Beijou Terry no focinho. Cega de tanto chorar, desceu a escada tropeçando. O homem que a tinha ajudado ainda estava lá. Havia se esquecido dele. O táxi continua aí, vou levá-la de volta. Ela sacudiu a cabeça. Prefiro ir a pé. Eu a acompanho. Apagou o táxi. Joyce mal se dava conta da presença dele, caminhando discretamente a seu lado, sem abrir a boca. Quando chegaram à casa de Mrs. Barnes, ele lembrou. O seu pulso precisa fazer alguma coisa. Ela olhou pelo lenço. Ah, não foi nada grave. Vai ter que lavar bem e passar matadura melhor. Deixe-me entrar para ajudá-lo. Subiram juntos a escada. Ela deixou que ele lavasse o ferimento e o enfaixasse com um lenço limpo. Disse apenas uma coisa. Terry não fez por querer. Ele nunca, nunca faria por querer. Simplesmente não se deu conta de que era eu. Devia estar sentindo uma dor terrível. É, acho que sim. E talvez agora estejam maltratando horrivelmente o pobrezinho, não é? Tenho certeza de que estão fazendo tudo o possível por ele. Assim que o veterinário ligar para cá, vá buscar para cuidar dele em casa. Sim, claro. O homem fez uma pausa e depois se dirigiu à porta. Espero que tudo dê certo. Disse sem jeito. Passe bem. Passe bem. Só dois ou três minutos mais tarde, se lembrou de que ele tinha sido gentilíssimo e ela nem sequer lhe agradeceu. Mrs. Barnes apareceu com a xícara na mão. Agora, filhinha, tome este chá quente. Estou vendo que ficou em pedaços. Obrigada, Mrs. Barnes, mas não vou querer. Vale fazer bem, minha querida. Não se impressione tanto. O cachorrinho vai ficar bom e, mesmo que não fique, aquele seu novo pode me dar outro mais bonito. Não, Mrs. Barnes, não. Por favor, não me leve a mal, mas prefiro que me deixe em paz. Ora, Jace, olha o telefone. Jace disparou feito bala. Tirou o fone do gancho. Mrs. Barnes desceu atrás do gancho. Ouviu Jace dizer. Sim, ela mesma. Que? Ah, sim. Sim, obrigada. Repôs o fone no gancho. Mrs. Barnes se assustou com a expressão que viu no rosto dela. Parecia destituída de vida. Terra está morta, Mrs. Barnes, disse. Morreu lá sozinho, sem mim. Subiu a escada e, entrando no quarto, fechou a porta com decisão. Onde já se viu, exclamou Mrs. Barnes para o papel da parede do corredor. Cinco minutos depois, enfiava a cabeça pela porta. Joyce estava sentada bem tesa na cadeira. Não chorava. É o seu noivo. Manda subir? Uma luz repentina iluminou os olhos de Joyce. Mande sim, por favor. Eu gostaria de falar com ele. Rally entrou muito expansivo. Bem, cá estamos. Não perdi muito tempo, hein? Vim disposto a levá-la agora mesmo para longe deste lugar horrível. Você não pode ficar aqui. Ande, pegue as suas coisas. Não precisa, Arthur. Não precisa? Que história é essa? Terry morreu. Não preciso mais casar com você. Do que é que você está falando? Do meu cachorro, de Terry. Ele morreu. Eu só ia casar com você para não ter que me separar dele. Rally arregalou os olhos enquanto seu rosto se ruborizava cada vez mais. Você está louca. É provável. Para gostar de cachorro, tem que estar. Quer dizer que ia casar comigo só por causa? Ah, mas que absurdo! Por que é que você pensou que eu ia casar com você? Você sabe que eu o detesto. Você ia casar comigo porque eu lhe poderia dar uma vida muito boa. E, de fato, posso. Na minha opinião, reputou Joyce. Isso é um motivo bem mais revoltante que o meu. Seja como for, não se fala mais nisso. Não vou casar com você. Será que ele já percebeu que está me tratando muito mal? Ela olhou calmamente para ele, mas, com um tal clareu nos olhos, que ele teve que recuar. Não acho. Já ouvi você dizer que queria aproveitar bem a vida. Era isso que você pretendia conseguir comigo. E a minha antipatia por você só contribuiu para aumentar a sua vontade. Você sabia que eu o detestava e senti o prazer nisso. Ontem, quando deixei que me beijasse, ficou decepcionado porque não me esquivei e nem me recolhi. A qualquer coisa de brutal em você, Arca, qualquer coisa de cruel, qualquer coisa que gosta de ferir. Ninguém está de tratado tão mal quanto você merece. E agora, faça o favor de sair do meu quarto. Sim, não quero ninguém aqui. Ele começou a gaguejar um pouco. O que vai fazer? Você está sem dinheiro. O problema é meu. Vá-se embora, por favor. Sua diabinha, sua diabinha louca, não pense que me deu por vencido, hein? Joyce viu. A risada foi tão inesperada que o Deus não entrou por completo. Desceu a escada sem jeito e partiu no carro. Joyce deu um suspiro. Fez o chapeuzinho de preto esturrado e, por sua vez, também saiu. Tentou maquinalmente por as ruas, sem pensar nem sentir nada. Sabia que, no fundo, havia uma dor à espreita que não perdaria a se manifestar, mas que, por enquanto, era misericordiosamente vaga. Passou diante da agência de empregos e hesitou. Tenho que fazer alguma coisa. Existe o rio, claro. Quantas vezes já não pensei nisso. Acabar simplesmente com tudo. Mas é tão frio e úmido, acho que não sou valente o suficiente. Falta de coragem. Entrou na agência. Bom dia, Mrs. Lambert. Infelizmente, ainda não apareceu nenhum emprego como diarista. Não faz mal, disse Joyce. Agora posso aceitar qualquer tipo de emprego. A pessoa que morava comigo foi-se embora. Então, já pode ir para o estrangeiro? Joyce sacudiu a cabeça. Posso, sim. Quanto mais longe, melhor. Por acaso, Mr. Allard está aqui, neste momento, entrevistando candidatas. Vou mandar a senhora falar comigo. No minuto seguinte, Joyce estava sentada numa sala respondendo a perguntas. Havia qualquer coisa no seu interlocutor que lhe parecia vagamente familiar. Mas não conseguia lembrar onde já o tinha visto. De repente, suas ideias se aclararam um pouco ao perceber que a última pergunta era um tanto insólita. A senhora se dá bem com velhas? Perguntou o Mr. Allard. Joyce teve que sorrir. Creio que sim. Sabe o que é? A tia que mora comigo tem caráter meio difícil. Ela gosta muito de mim e, no fundo, é um encanto de criatura. Mas tenho a impressão de que uma moça poderia achá-la meio difícil a vida. Creio que sou paciente bem-humorada, disse Joyce, e sempre me lidei muito bem com pessoas de idade. A senhora teria que fazer certas coisas para a minha tia. E, além disso, cuidar do meu filho pequeno de três anos. A mãe dele morreu no ano passado. Compreendo. Houve uma pausa. Então, se acha que o emprego lhe convém, podemos considerar tudo resolvido. Partiremos na próxima semana. Eu lhe avisarei a data exata e suponho que gostaria de receber um pequeno adiantamento de salário para se aprontar. Muito obrigada. É muita gentileza sua. Já estavam de pé. De repente, Mr. Allard disse, sem jeito. Eu não gosto de me intrometer, mas gostaria de saber, o seu cachorrinho ficou bom? Joyce olhou bem pela primeira vez. Se enrubenceu e seus olhos azuis escureceram a ponto de se tornarem quase ruídos. Imaginava o idoso, mas não era tão velho assim. Cabelo grisalho nas têmporas, foço simpático, marcado pela idade. Ombros meio caídos, olhos castanhos, que tinham qualquer coisa da brandura tímida de um tempo. Joyce achou que, de fato, se parecia um pouco com um cachorro. Ah, foi o senhor, disse. Só depois me lembrei. Nem cheguei a lhe agradecer. Não precisava. Eu nem esperava mesmo. Sabia como a senhora estava se permitindo. E como vai, pobrezinho? As lágrimas brotaram nos olhos de Joyce. Rolaram-lhe pelas faces. Nada no mundo conseguia reter-lhe. Morreu. Toma! Foi só o que disse. Mas para Joyce esse, abre aspas, ó, fecha aspas, foi uma das coisas mais consoladoras que já tinha ouvido. Dava continuidade a tudo o que não se podia exprimir por palavras. Depois, ele prosseguiu com a voz entretortada. Eu também já tive um cachorro. Volveu há dois anos. Naquele tempo, eu vivia com uma porção de gente que não podia entender o que isso significava para mim. Foi uma coisa horrível ter que fingir que não tinha acontecido nada demais. Joyce se concordou com a cabeça. Eu compreendo, disse Mr. Pálaga. Pegou a mão dela, apertou-a com força e soltou-a. Saiu da pequena sala. Joyce fez o mesmo, depois de alguns minutos, combinando vários detalhes com a senhora de a respeitável. Quando chegou em casa, Mrs. Barnes recebeu-a na soleira da porta com aquele prazer de tristeza tão típico da sua placa. Mandaram o corpo do pobrezinho do cachorro para a casa, anunciou-o. Está lá em cima, no seu quarto. Eu disse a Barnes e ele se ofereceu para cavar nossa cultura bonitinha nos fundos do quintal. PASTA 16 A autora e sua obra. Durante toda a vida, Agatha Christie manteve prodigiosa atividade criadora, espantando o mundo com sua lucidez e sua fertilidade literária. Cultivou sempre uma existência tranquila, dividida entre duas presidentes. Uma em Berkshire e outra na paisagem romântica de Devilshire, sul da Inglaterra. Discreta, através da publicidade, sempre recudou convites para entrevistas, empenhando-se com a dedicação típica dos velhos artesãos, em estender um romance por ano e em cuidar das rosas do seu jardim. Ao longo do tempo, também sua técnica se não esteve inalterada. Desafiar o leitor a resolver uma equação aparentemente complexa, mas que, no fundo, é de uma simplicidade absoluta. Assim, o efeito final obtido é o de uma catástrofe que deixa o leitor satisfeito, depois de ter estado absorvido pelo domínio intelectual que lhe foi proposto. Nascida no dia 15 de setembro de 1890 em Devilshire, a autora recebeu o nome de Agatha Maywe Clarissa Miller. Sua família pertencia a alta burguesia britânica e Agatha viveu sua infância e adolescência em um ambiente de reclusão, sem frequentar escolas e sendo educada por sua própria mãe. Passou parte de sua juventude lendo e escrevendo, e nutriu fervorosa admiração por Charles Dickinson. Em 1914, casou-se com o coronel Archibald Christie e, durante algum tempo, o casal morou na França. De volta à Inglaterra, trabalhou como enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra Mundial. Após a publicação de seu primeiro livro, os outros foram surgindo em ritmo vertiginoso. em sua carreira, há um detalhe curioso. Sob o pseudônimo de Mary West McCourt, a rainha do crime que escreveu seis histórias de amor. Em 1921, Agatha Christie lançou seu primeiro romance, o misterioso caso de Stiles. E leitores de todo o mundo passaram a conhecer o poder das células indentas. Do deselegante e autossuficiente Inspetor Poirot. Mais tarde, uma outra grande personagem se juntou ao implacável detetive belga. A simpática, astuciosa e intrometida velhinha Miss Marple. Cada um com estilo próprio viria a resolver enigmas difíceis, assassinatos praticados com circunstâncias obscuras, de que se ocupam os 83 romances policiais da autora. Além do comando, Agatha obteve grandes triunfos no teatro com peças como Aveatas, Testemunha de Acusação, fecha aspas. Aveatas, A Teia da Aranha, fecha aspas. E Aveatas, A Ratoeira, fecha aspas. Apesar de muitas de suas obras serem sido adaptadas para o cinema, só a admitiu como boa uma versão, Aveatas, Testemunha de Acusação, fecha aspas. Dirigida por Billy Wilder. Essa mulher tranquila, dedicada a engendrar crimes hipotéticos, deixou também uma admirável autobiografia, que foi consumida ávidamente por seu fiel público. Nela, a autora revela as dificuldades e segredos de seus trabalhos literários e alguns fatos de sua vida íntima. Entre eles, a importância que teve para sua felicidade o segundo marido, o arqueólogo Max Edgar Lucien Malloway. Sobre seu processo criador, vale a pena citar um depoimento, Aveatas. Vejo minhas histórias como um meio caminho entre as palavras cruzadas, os quebra-cabeças e uma caçada em que você pode perseguir a pista, confortavelmente sentado no seu topo preferido e em sua própria casa. Fecha aspas. Agatha Christie faleceu em 1983, na condição de escritora mais traduzida do mundo inteiro. A vingagem de seus livros atingiu a fabulosa cita de mais de 400 milhões de exemplares. Eis aqui alguns de seus títulos. Aveatas. O assassinato de Robert Axeloy. Fecha aspas. Aveatas. A testemunha ocular do crime. Fecha aspas. Aveatas. Assassinato no Expresso de Oriente. Fecha aspas. Aveatas. Depois do funeral. Fecha aspas. Aveatas. O homem de terno marrom. Fecha aspas. Fecha aspas. Abre aspas. Os cinco porquinhos. Fecha aspas. Abre aspas. A aventura do pudim de Natal. Fecha aspas. Abre aspas. A mansão Hollow. Fecha aspas. Abre aspas. A aventura em Bagdá. Fecha aspas. Abre aspas. O mistério dos sete relógios. Fecha aspas. Abre aspas. O caso dos dez negrinhos. Fecha aspas. Abre aspas. O mistério do trem azul. Fecha aspas. Fecha aspas. Abre aspas. Os crimes ABC. Fecha aspas. Fecha aspas. Abre aspas. Punição para a inocência. Fecha aspas. Todos já publicados pelo círculo. Fecha aspas. Abre aspas. Veja aspas. Abre aspas.